História da origem e estabelecimento da Inquisição em Portugal Parte 2 De Alexandre Herculano Audiolivro Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Livro 5 Providências da corte portuguesa para combater as vantagens obtidas pelos cristãos novos. Revocação do arcebispo do Funchal. Intervenção eficaz e direta de Carlos V no negócio da Inquisição. Tentativa de assassino contra Duarte da Paz. Questões vergonhosas entre os conversos e o inúncio na ocasião da saída deste de Portugal. Refeitos dessas questões em Roma. Triunfo completo do fanatismo. Bula de 23 de maio de 1536 estabelecendo definitivamente a Inquisição. Primeiros atos desta. Monitório do bispo de Celta. Inquisidor Mor. Procedimento moderado do novo tribunal. Diligências dos agentes dos conversos em Roma. O Papa começa a mostrar-se-lhes favorável. Em viatura do anúncio capô de ferro, e objeto da sua missão. Tendências da cúria romana. Manifestação dessas tendências no breve de 31 de agosto de 1537. Considerações políticas que as atenuavam. Procedimento do anúncio. Em viatura de D. Pedro de Mascarenhas a corte pontifícia. Escritos blasfêmos afixados publicamente em Lisboa. E consequências desse fato. O infante D. Henrique substituído ao bispo de Celta no cargo de Inquisidor Mor. Negociações de D. Pedro de Mascarenhas em Roma. Carácter e dortes do novo embaixador. Corrupções na cúria romana. Mudanças no tribunal da fé. Hostilidades entre o infante e capo de ferro. Processo de Aires Vaz. Luta com o anúncio. Eure exige a revogação deste. Discussões violentas e protraídas entre o embaixador português e o Papa. Tanto acerca da Inquisição como do anúncio. Acordos vantajosos e transtornos inesperados. D. Pedro não podendo obstar as providências favoráveis aos conversos. Obtém, contudo, a revocação de capo de ferro. Bula declaratória de 4 de outubro de 1539. Ao passo que chegava a Portugal a bula de 12 de outubro. Chegavam também as cartas de 104 e de D. Henrique de Menezes. D. João III via-se a um tempo menoscabado pela corte de Roma. Contrariado na sua paixão dominante. A perseguição dos judeus. Traído pelo arcebispo do Funchal. E ameaçado no seu orgulho pela possibilidade de ser elevado ao cardinalato. E de ombrear com o irmão o próprio homem que o traira. Eram motivos sobrejos para despertar toda a energia do príncipe. Aliás instigado. No que tocava a Inquisição. Pelos clamores dos fanáticos e hipócritas. Que exerciam sobre o seu espírito triste predomínio. Na questão do cardinalato importava primeiro que tudo fazer sair de Roma a D. Martinho. Revocando a corte. E elevando assim uma barreira insuperável às suas ambições. Pelo que. Em. Respeitava os negócios da Inquisição. Era necessário contrapor as simpatias que os conversos haviam conciliado na Cúria. As poderosas proteções que tinham comprado. E as convicções do pontífice sobre a justiça da sua causa. Uma influência que. Sobrepujando todos esses elementos de resistência. Os vencesse e inutilizasse. As intrigas e astúcias diplomáticas. Estava provado que podiam os cristãos novos. Opor outras intrigas e astúcias. As corrupções. Outras corrupções. E a máscara do zelo religioso. A realidade das doutrinas evangélicas. De tolerância e de humanidade. O único arbítrio que se oferecia para achar uma alavanca poderosa. Capaz de aluir e derribar esse conjunto de obstáculos. Era fazer intervir seriamente na questão a onipotente vontade de Carlos V. Como vimos. Já se havia recorrido a este arbítrio. Mas freiochamente e com infeliz sucesso. Ou os cristãos novos tinham sabido dobrar o ânimo do embaixador espanhol em Roma. Ou o próprio imperador não servirá nesse ponto o cunhado com sincera vontade. Todavia. Este meio era aquele em que sobretudo insistia desde muito de Henrique de Menezes. Que o próprio arcebispo do Funchal. De boa ou de má vontade. Reconhecera como o único eficaz. E que. Segundo parece. Já anteriormente se havia resolvido adotar. A impotência de todos os outros recursos. Provada agora de um modo tão significativo. Aconselhava. Portanto. O governo português a seguir ativamente aquele caminho. Era uma das condições indispensáveis para o facilitar. A retirada de Roma de D. Martinho. De um agente desleal. Consideração que reforçava os outros motivos. Se não mais graves. Mais urgentes. Que havia para sua exoneração. Com o pretexto de se obter em informações precisas sobre o estado dos negócios da Inquisição. Expediram-se ordens terminantes para voltar pela aposta a Lisboa. O arcebispo. O qual efetivamente saiu de Roma no meado de dezembro. 340. Porventura ele não teria obedecido. Se não visse transtornados os seus planos pelo cardeal Puti. O qual. Escrevendo nessa conjuntura de João III. Lhe dava. Gracejando. A certeza de que. Na volta. D. Martinho lhe beijaria a mão com capelo de cor verde e não de cor escarlate. 341. Puti descobrir que as esperanças do arcebispo se fundavam numa promessa escrita de Clemente VII. Pela qual se lhe assegurava a promoção ao cardinalato. Com a obrigação de partir para a Abissínia como legado pontifício. Obrigação a que ele tensionava esquivar-se com quaisquer pretextos. 342. Acompanhavam a demissão de D. Martinho instruções a D. Henrique para se dirigir a Nápoles aonde Carlos V havia chegado. Tinha D. Henrique de tratar aí com o imperador os negócios da Inquisição Portuguesa. Acerca dos quais o príncipe castelhano havia sido prevenido em estado. O embaixador junto a corte de Castela. Álvaro Mendes de Vasconcelos receberá novas recomendações para ajudar naquele empenho o seu colega de Roma. Devendo ambos juntos seguir Carlos V de Nápoles até aquela cidade. Aproveitando todas as conjunturas de adiantar a pretensão. A qual, para evitar embaraços, se reduzia a obter do Papa que. Tanto acerca do perdão como da organização definitiva do Tribunal da Fé. Se estatuísse o mesmo que se estabelecer em Castela. Nisto estava de acordo o imperador. Prometendo ao cunhado fazer todas as diligências para se conseguir o fim proposto. O que esperava com inteira confiança depois da demissão de Demartinho. De cuja deslealdade. Bem como de tudo mais que ocorrera. Estava plenamente instruído. 343. Efetivamente, em resultado de várias conferências entre o secretário de Estado, Covos, e os dois ministros portugueses. Ordenou-se ao conde de Cifuentes. Embaixador em Roma. Pedisse preliminarmente ao Papa a revogação da bula de 12 de outubro. Ao passo que Carlos V escrevia diretamente a Pierre Ludovico, filho do Papa, exigindo dele influir-se naquela revogação. As representações, em, de Cifuentes replicou o pontífice que, se na matéria da Inquisição estava pronto a fazer tudo quanto a prover seus dois princípios, não estava na do perdão. Além de insistir nas razões gerais que o leitor já conhece. Mostrava-se mais que tudo o queixoso da desconsideração com que o governo português tratara as concessões e propostas da cúria romana. Não respondendo oportunamente coisa alguma. Ao passo que os seus agentes se mostravam ativos e descomedidos. A resposta de Pierre Ludovico foi análoga à de seu pai. Mas dava esperanças de que finalmente o Papa faria tudo quanto fosse possível para contentar os dois monarcas. Antevendo que Carlos V pouco se demoraria em Roma, Álvaro Mendes e D. Henrique de Menezes. Animados com aquelas esperanças. Souberam convencer o secretário com ovos de quanto importava que de Nápoles se o fizessem todas as diligências possíveis para mover o ânimo de Paulo III. De modo que se chegasse a uma conclusão definitiva nos primeiros dias da residência do imperador na capital do Orbe Católico. 344. Convieram em que, para obter semelhante fim, Carlos V falasse ao anúncio Paulo Vergerio sobre o assunto com eficácia tal, que este não pudesse recusar associar-se aos seus desígnios. Assim se fez. Numa longa conferência com os ministros portugueses e o secretário Covos, o anúncio, depois de examinar o estado da questão e os documentos que lhe diziam respeito, comprometeu-se a intervir nela para com a sua corte. Entretanto, o imperador dirigia ao Papa uma carta, que devia ser-lhe entregues cifuentes, a quem, aliás, se recomendava fizesse a favor daquele empenho as demonstrações mais enérgicas. Desse modo se esperava ficassem aplanadas as maiores dificuldades dentro em breve tempo. 345. Enquanto estas coisas se passavam em Nápoles, sobrevinha inopinadamente em Roma uma singular coincidência. Certo dia, em que Duarte da Paz acabava de estar com o Papa, recebeu mão de um agressor desconhecido com atorze punhaladas, das quais se acreditou ficaria morto. O precavido converso nunca, em, se esquecera de que vivia em Roma, e debaixo das vestiduras trazia armas de fina têmpera. O crime, como é fácil de imaginar, atribuiu-se influências ocultas, e o próprio Duarte da Paz, acusando o rei de Portugal e os seus ministros de um assassino premeditado, pretendia prová-lo em juízo. 346. Todavia, meses depois, respondendo a uma carta de Sante IV, em que se aludia a este atentado e a indignação do pontífice, ter sido cometido quase diante dos seus olhos, D. João III desculpava-se, atribuindo o delito a uma vingança particular. Estava persuadido de que, se o crime fosse praticado a ordem sua, o houverá sido de modo que a vítima não escaparia. 347. O fanatismo gloriava-se de poder contar com a firmeza do braço dos próprios sicários, quando julgasse conveniente empregar na execução dos seus designos o ferro do assassino. O temor e os remorsos deviam dilacerar o coração de Duarte da Paz, vendo que a morte era a recompensa final que lhe reservavam pelas suas vilanias. Não se achava, portanto, na situação mais própria de espírito para conservar cordura e audácia durante a nova luta que se preparava, e na qual, aliás, tinha de entrar com forçada lealdade, supondo que as provas de ódio mortal que recebera vinham de orei. Em todo caso, nas próprias apreensões achava, digamos assim, um adversário que lhe apocava energia. Outro lado, o imperador, ao chegar a Roma, embora ali o levasse em negócios de suma gravidade e houvesse de demorar-se apenas 13 dias, 348. Não se esqueceu das suas promessas. Tinham-no convencido de que os fundamentos para haver inquisição tanto em Castela como Portugal eram idênticos, e de que, estabelecendo-a neste país com as mesmas condições da de Castela, se faria uma coisa conveniente e justa. 349. Ainda, em, admitindo a legitimidade da intolerância, nem assim se dava semelhança. Em Castela ouvera, ao menos, lealdade, longe de se obrigarem diretamente os judeus a receberem o batismo, tinham-se expulsado os que preferiam o exílio ao nome de renegados. E não se trair a palavra real acelada pela fé de diplomas solenes. Vendo a questão a uma luz falsa, e tendo vendido a sua influência ao cunhado a troco de socorros marítimos de que carecia, 350. Carlos V insistiu tal maneira a favor das pretensões da corte portuguesa, que o Papa, colocado numa situação melindrosa, e até certo ponto dependente, para com ele, viu-se constrangido a adotar uma política diversa da que inspirara a resolução de 12 de outubro, cedendo, a despeito da própria consciência, aos furores da intolerância, 351. Mas os piores adversários da causa dos cristãos novos eram, acaso, naquela conjuntura, eles próprios, eram no azavar as propensões de uma raça envelhecida pela opressão e pelo desprezo. O leitor está a certo lembrado das ofertas pecuniárias feitas pelos chefes da gente hebreia, em virtude das quais se obrigavam ao pagamento de quantias mais ou menos avultadas, conforme o grau de favor que encontrassem nas resoluções pontifícias acerca das matérias da inquisição. Ou fosse que se esperasse pelos efeitos das novas intrigas que se urdiam, ou fosse pela impressão que produziu o último perdão, é certo que as perseguições tiveram o termo. Eles mesmos confessavam os benéficos resultados da bula de 12 de outubro, tendo de partir para Roma, aonde era chamado. O bispo de Sinigaguli exigiu, portanto, o cumprimento dos contratos ocultos e simoníacos em que ele próprio tinha intervindo, e das promessas que Duarte da Paz fizera na Cúria, anteriormente, com a previsão própria de um agente da corte mais astuta da Europa, o anúncio foi diferindo a publicação e a intimação da nova bula até concluir aquele negócio. Numa carta que dele nos resta, dirigida a pessoa interessada nestas transações ignóbeis, talvez o filho de Paulo III, nos ficaram vestígios profundos de alguns dos fatos que nas trevas acompanhavam as peripécias daquele drama, e que, se fossem todos conhecidos, explicariam as que parecem inexplicáveis. 352. Consta dessa carta que as exigências do anúncio aos cristãos novos de Lisboa responderam que estavam prontos a pagarem aquilo que escrito se haviam obrigado, mas que recusavam cumprir as promessas de Duarte da Paz. As instâncias, as ameaças, feitas de modo que ficassem as aparências salvas, 353, não puderam fazer-lhes mudar de resolução. Diziam que lhes faltavam os recursos, que o seu agente procedera sem autorização, que quisera indispô-los com o Papa, 354, prometendo coisas acima das possibilidades dos seus comitentes. Invectivavam a cremente Duarte da Paz, afirmando que os tinham roubado, do que eram prova quatro mil ducados que meteram no banco em Roma, os quais pediam a sua santidade e mandassem a levantar, porque deles lhe faziam presente. Replicava a Senegaglia, defendendo o procurador dos conversos, e ponderando-lhes que, se fosse verdade o que afirmavam, seria isso mais uma razão para se mostrarem bizarros, baldando-lhe tal modo as danadas tensões. Lembrava-lhes que o pontífice se julgaria enganado, 355, vendo-os ficar satisfeitos com a bule e recusar o preço dela, que, pressuposto não se haver isso de torcer a justiça da Sé Apostólica, todavia era possível virem eles a achar de futuro certa freiesa no Papa e nas pessoas influentes da Cúria. 356. Propunha-lhes fim que representassem ao sumo pontífice a insuficiência dos próprios recursos, mas nem sequer este partido aceitaram. Partindo para Corte, que se achava em Évora, Senegaglia ventilou a matéria com os cristãos novos ali residentes, mas achou da parte deles as mesmas repulsas. Vendo o espírito que predominava entre os comerciantes de origem hebreia, com quem especialmente tratara, recorreu a três letrados que exerciam poderosa influência entre os conversos, e que eles eram consultados em tudo que tocava a luta com a Inquisição. A estes procurou atemorizar o enúncio com a intervenção de Carlos V, de que já havia notícia. Concordando em que as pretensões de Marco dele a ouvir eram justas, eles prometeram convencer os seus clientes da necessidade de vir a um acordo, o qual se tomaria numa conferência celebrada longe da Corte, para o que foi escolhida a Santarém. Mas todos estes planos se transtornaram, enquanto o anúncio tratava de obter letras de câmbio pela soma de cinco mil escudos, que os cristãos novos estavam comprometidos a pagar. Mestre Jorge de Évora, homem de proverbial avareza, 357, que tinha entrada com Eurei e que era um dos chefes dos conversos, ou revelou o que se passava, ou, colhido de súbito, confessou que, talvez, Eurei descobrira de diversa maneira. A cólera de D. João III subiu ao maior auge. Os três júris consultos que haviam aconselhado o acordo com o anúncio foram obrigados a persuadir o contrário aos seus clientes. Tarefa mais fácil, dadas as propensões destes. Procurava-se ao mesmo tempo assustar os cristãos novos com a perspectiva de se renovarem as cenas horríveis de 1506. E da própria boca do cardeal infante de Afonso se ouviu o brutal gracejo de que, dando dinheiro à corte de Roma, ficaríamos conversos habilitados para pedir socorro ao Papa no primeiro tumulto popular que contra eles houvesse. 358. Assim se empregavam todos os meios para que o dinheiro despendido com mão larga não servisse, naquela conjuntura tão propícia, de obstáculo, talvez insuperável, aos esforços de Carlos V a favor da Inquisição portuguesa. Escrevendo para Roma de Braga, onde parar alguns dias na sua volta à Itália, Marco Della Hoover expunha estes sucessos, o estado dos negócios, e o que havia a fazer. Tinha destinado ir Flandres, onde esperaria a resposta dos chefes dos conversos, anuindo eles ao pagamento de todas as quantias. Se não o fizessem, era que estavam seguros de outra parte quanto ao futuro. Aliás, seria preciso supô-los de mentes. 359. Aí da Flandres tinha objeto falar com o Diogo Mendes, o mais rico e respeitado hebreu português, e com a viúva de seu irmão Francisco Mendes, a qual subministrara já a maior quantia para a solução dos 5 mil escudos recebidos. Convinha, portanto, que se esperasse pela sua chegada a Roma sem se tomar nenhum arbítrio novo, porque, se a obstinação dos conversos continuasse, dependendo tudo direta ou indiretamente do Papa, cumpria provalhos que eram os loucos se a força de dinheiro haviam procurado assegurar-se de quem não podia salvá-los, em vez de o dar a quem podia. Então, dizia o anúncio, Justiça e Santamente se poderia tirar a máscara. 360. Era de opinião que, se o pontífice desse mostrasse de querer admitir a Inquisição com o rigor com que se pedia, acabariam todas as hesitações e repugnâncias. Desconfiava. Outra parte, Marco Della o ver e que estivesse em espera dos resultados da ida do Imperador a Roma, suposto que, não mudando a política da cura e esse fato, pagariam prontamente. No que respeitava Duarte da Paz, advertia que mais que se podia esperar era que lhe arbitrassem um ordenado fixo, isto pelas instâncias dele inúncio, sem as quais já o teriam demitido de seu procurador, pelos muitos escândalos que lhes havia dado. Era necessário que ele procedesse honestamente se abstivesse de excessivas despesas, porque já lhes tinha gasto 10 mil escudos. Lembrava que se o agente era largo no prometer, os constituintes eram parcos no cumprir, e que em Roma não deviam nestes negócios fiar sem promessas vocais, mas exigi-lhes escrito. Pelo que pertencia à execução da bula de 12 de outubro, acrescentava que vários conversos tinham solicitado do cardeal infante D. Afonso a sua notificação definitiva aos prelados, mas o infante havia restituído sem a fazer notificar, notificar, insinuações de Eurei seu irmão, segundo se dizia, que então tinham recorrido a ele inúncio para mandar, enfim, publicar solenemente, que, vendo a estreiteza em que se achavam, aproveitaram em sejo para se obrigar a abrirem as bolsas, respondendo-lhes que não lhe parecia prudente dar esse passo decisivo, ascendendo com ele ainda mais a qual era de Eurei, mas que, desempenhando a palavra do seu procurador, e pagando tudo, poderia mandar um expresso suplicar a sua santidade e ordenasse a pronta notificação daquele importante diploma, que, além deste, lhe sugerir a outro alvitre, sempre suposta a base do prévio pagamento, era enviar a cada bispo transumpto autêntico do processo para a publicação da bula, e escrever ele inúncio ao rei, dizendo-lhe que, tendo sabido como proibir ao cardeal infante fazer aquela publicação, do mesmo modo que Jeobstara que se fizesse pela anunciatura, não podia deixar de comunicar isso ao Papa, a fim de este dar as providências. De tal modo, não haveria motivo para Eurei os acusar. Os que tratavam do assunto em Braga aprovaram este último conselho, rogando-lhe que não escrevesse para Roma até o fim de fevereiro, para terem tempo de tratar com os chefes dos conversos, e virem a um acordo sobre o negócio fundamental, o do dinheiro. Não se cumpriram, em, estas belas promessas, e Marco de la Rouveri, perdidas já as esperanças, remetia a 1 de março apenas as letras dos 5 mil escudos, mesquinho resultado de tráfico tão indecente, 361. Assim, o excessivo apego às riquezas, que sempre distinguiu a raça hebreia, e em auxílio dos esforços que se empregavam para esmagar, Álvaro Mendes e Sante IV tinham chegado a ponto de prometer dinheiro ao próprio Papa, promessas que se não cumpriram depois de obtida a Inquisição, mas que Paulo III teve o brilho de não recordar, 362. No meio da imensa corrupção daquele tempo, só o ouro derramado com mãos largas poderia contrastar na curia romana a conveniência de satisfazer os desejos de Carlos V, tão energicamente manifestados. Imagine-se, em, qual seria o efeito da carta de Sinegagli em ânimos pervertidos. A primeira vantagem que obtiveram os adversários dos cristãos novos, a pedido do imperador, foi a exoneração do cardeal Gnuti de membro da junta ou comissão a cujo cargo estava consultar sobre a longa e variada contenda da Inquisição, sendo substituído Sante IV, que, protetor declarado, e a bem-dizer oficial, de D. João III, vinha a ser ali ao mesmo tempo juiz e parte, 363. Não tendo de lutar com Gnuti, que sempre se mostrara favorável aos conversos, o hábio Uputi soube em breve modificar as ideias de Simonetta, que, tempos depois, confessava ter se deixado iludir nesta conjuntura. 364. Ao mesmo tempo, Álvaro Mendes, que ficara em Roma depois da saída do imperador, continuava a insistir com ele cartas para que recomendasse a rápida conclusão do negócio. 365. Era impossível resistir a tal conjuntura de incentivos. A 23 de maio expediu-se uma bula, pela qual se instituía definitivamente a Inquisição em Portugal, e virtualmente se anulava nos seus efeitos a de 12 de outubro do ano anterior, sem todavia ofender na aparência. Elas se nomeavam Inquisidores Gerais os Bispos de Coimbra, Lamego e Celta, aos quais seria adjunto outro bispo, freade ou clérigo constituído em dignidade e doutor em teologia ou em cânones, escolhido o rei. Eram estes encarregados de proceder contra todos os que houvessem delinquido em matérias de crença, depois do último perdão, e contra quem quer que os seguisse, protegesse ou advogasse a sua causa, pública ou secretamente, não sendo dos que o haviam feito em virtude do breve de 20 de julho de 1535, e em harmonia com as suas disposições. Ressalvava-se, até certo ponto, a jurisdição dos Bispos, autorizando-os a intervirem nos processos da Inquisição, quando se tratasse de alguma das respectivas ovelhas, ainda que disso se houvesse abstido no começo da causa. Ordenava-se que, durante os primeiros três anos depois da publicação desta bula, se adotassem as fórmulas de processo civilmente usadas para os crimes de furto e homicídio, seguindo-se tão somente daí avante os estilos da Inquisição. E setuavam-se, todavia, os delitos perpetrados dentro dos mesmos três anos, acerca dos quais continuaria a subsistir o processo civil. A faculdade concedida aos ordinários de tomarem conhecimento dos atos dos inquisidores era compensada com ficarem estes habilitados para fazerem o mesmo nas causas de heresia intentadas pelos Bispos. Durante os primeiros dez anos, os bens dos condenados ao último suplício deviam passar aos seus herdeiros mais próximos, ou aos imediatos, se aqueles fossem inábeis para suceder, e não haveria confiscos. Os inquisidores ficavam revestidos do poder de nomearem procurador fiscal, notários e agentes seculares ou eclesiásticos, sem dependência dos respectivos prelados, de fazerem exautorar os criminosos, sendo clérigos de ordens sacras, qualquer bispo ajudado dos abades, 366, ou outros indivíduos revestidos de dignidades eclesiásticas, relaxando depois os culpados aos tribunais seculares, de removerem todas as resistências com os meios canônicos, de receberem a abjuração dos réus não relapsos e de os admitirem ao grêmio da igreja sem dependência da intervenção dos ordinários, de exercerem, em suma, todos os atos pertencentes direito ao ministério de inquisidores, delegando os seus poderes, com as devidas limitações, em quaisquer sacerdotes, bacharéis em teologia, em cânones ou em direito e de idade de 30 anos, pelo menos, quando não fossem pessoas revestidas de alguma dignidade eclesiástica, ficando todos estes ministros e agentes, sem exceção, sujeitos à jurisdição dos inquisidores pelos delitos que cometessem no desempenho do seu cargo. Criava-se um conselho geral nomeado pelo inquisidor Mor, e regulava-se o sistema das apelações, que deviam subir dos inquisidores delegados para o inquisidor Mor e deste para o conselho. Simulava-se, até certo ponto, o desejo de proteger os cristãos novos, declarando-se nulas e de nenhum efeito quaisquer letras apostólicas ou leis civis que os mandassem considerar a todos como pessoas poderosas para se lhes não revelarem, quando reus, os nomes dos denunciantes e das testemunhas, devendo-se manter a cerca deles a distinção de direito comum entre poderosos e não poderosos, revelando-se a estes últimos os nomes dos seus acusadores e dos que depusessem contra eles, para poderem impugná-los e defender-se. A bula terminava obrogando todos os privilégios e resoluções pontifícias que obstassem a sua execução. 367. Apesar de ser expedida a 23 de maio, e das instâncias que faziam os agentes de D. João XIII e de Carlos V, a bula da Inquisição só se chegou a enviar nos meados de julho, 368, provavelmente pelos embaraços que os numerosos protetores dos cristãos novos em Roma lhe deviam suscitar. Afinal, D. Henrique de Menezes, que, como vimos, havia muito que insistia na sua exoneração, regressou a Portugal, trazendo consigo o resultado definitivo de uma negociação que tantas fadigas e desgostos lhe causara. Terminada na chancelaria romana a expedição da bula, S. IV escreveu a Eure nos princípios de junho, explicando algumas das provisões dela, e manifestando-lhe o pensamento e intenções do Papa naquela concessão. Na verdade, Paulo III criava quatro inquisidores mores, mas com o intuito de que só exercesse o cargo o Frei. Diogo da Silva, Bispo de Celta, indivíduo que não fazia temer aos conversos as injustiças e violências, que aliás esperavam do Bispo de Lamego, o qual de João III insinuara no ano anterior para aquele cargo, e cujo nome se incluíra na bula com o do Bispo de Coimbra. Simples formalidade e para não o fechar com uma exclusão ofensiva. Álvaro Mendes e D. Henrique de Menezes tinham se comprometido a isso com o Papa em nome de Orei. O cardeal recomendava este moderação, sobretudo acerca daqueles que haviam sido violentados a receber o batismo, e aconselhava-lhe que se contentasse enquanto do que se lhe concedia, com esperança de que de futuro se acederia aos postulados que não haviam sido satisfeitos. Intercedia, finalmente, a favor da família e parentes de Duarte da Paz, a quem o Papa ia expedir um breve para poderem sair do reino, breve que lhe pedia fosse respeitado. Respondendo a esta carta, D. João III mostrava-se resignado a aceitar a Inquisição com as restrições impostas aos seus mais largos desígnios, a realizar as promessas dos embaixadores sobre a nomeação do Bispo de Celta, e a respeitar a vida e a liberdade dos conjuntos de Duarte da Paz, embora merecessem, na sua opinião, bem diverso tratamento, pelas culpas desse homem, em cujo regresso a pátria protestava que não consentiria jamais. 370. No meio do seu triunfo, a Corte de Portugal quis guardar a princípio as aparências de moderada. A aceitação oficial do cargo de Inquisidor Mor pelo Bispo de Celta só se verificou a 5 de outubro, e só a 22 se publicou solenemente em Évorá a Bula que instituiu o terrível Tribunal. 371. O ano concedido aos conversos que houvessem delinquido contra a fé, para se reconciliarem, estava completo, e, nessa parte, ficavam mantidas as provisões da Bula de 12 de outubro de 1535. Na realidade, em, isso pouco embaraçava as futuras perseguições. Com os ódios acumulados que ameaçavam toda a parte os cristãos novos, não faltariam delações e depoimentos para se lhes provar a existência dos delitos de judaísmo cometidos posteriormente a essa data. E até era natural que eles existissem. Se pode chamar-se delitos. Seguir a ocultas uma religião perseguida. Pouco importava que a Bula mantivesse a distinção de réus poderosos e de réus não poderosos. Para os segundos se revelarem os nomes dos seus acusadores e das testemunhas do crime. Como a distinção ficava a árbitra dos inquisidores, é evidente que essa revelação, muitas vezes indispensável para a defesa, só se daria quando eles não estivessem resolvidos a condenar o réu, que nem sequer tinha a garantia da opinião pública para o por a quaisquer irregularidades, mais monstruosas que fossem, de um processo inteiramente secreto. Ao passo que se expediam ordens aos magistrados civis de todo o reino para protegerem os inquisidores e seus agentes, e mandarem prender quaisquer pessoas eles designadas. 372. O bispo de Celta publicava um monitor em que se estabelecia e regulava o sistema de delações acerca dos crimes contra a pureza da fé. Este monitor era um tremendo roteiro que assinalava os parceres onde se tornaria fácil o naufreiagem. Os atos aí especificados, que deviam servir de indício de heresia, eram tantos, e alguns tão insignificantes e até ridículos, que ninguém se podia considerar seguro de não ser acusado de erra em matérias de fé, quanto mais aqueles que a malevolência geral trazia vigiados. Não eram só a celebração dos ritos e festas judaicas, a circuncisão e as doutrinas manifestamente opostas ao catolicismo, que pelo monitório do inquisidor mor deviam ser denunciadas dentro de 30 dias que quem quer que soubesse que alguém havia praticado aquelas ou propagado estas depois do perdão de 12 de outubro, era, também, um sem número de atos inocentes em si que, embora coincidissem com superstições judaicas, os mais puros cristãos podiam praticar sem malícia, como ainda hoje subsistem entre o povo os ânsis cuja origem remonta a superstições do politeísmo romano, sem que isso o povo se haja de reputar pagão, o modo de matar as rezes ou as aves, o provar o fio das facas ou cutelos na unha do dedo polegar, o não comer certas variedades de carne ou de peixe, a altura das mesas em que se tomavam as refeições, a natureza destas, o lugar do aposento onde se estava ocasião da morte de qualquer indivíduo, o pôr em os pais as mãos sobre a cabeça ou no rosto dos filhos, o renovar as torcidas dos candeeiros ou limpá-los à sexta-feira, e outros atos semelhantes obrigavam inconsciência, e sob de excomunhão, quem quer que os visse praticar, ou deles tivesse notícia, a denunciá-los em inquisição, não só se ficava obrigado a acusar como hereje todo aquele que negasse a imortalidade da alma e a divina missão de Jesus Cristo, mas também cumpria delatar os que andassem de noite, como as bruxas ou como os feiticeiros, em companhia do demônio, ou que chamassem este para o haverem de interrogar acerca dos sucessos futuros. 373 Antes, em, de se abrir tão vasto campo as delações e a perseguição, tinha-se publicado a 20 de outubro um edital em que se marcavam 30 dias para o chamado Tempo de Graça, 374. Esse edital eram admoestados todos os que houvessem errado contra a fé a irem confessar suas culpas perante o inquisidor Mor, delatando ao mesmo tempo os delitos alheios, sem excetuar os dos próprios progenitores ou de pessoas falecidas. Não se aludindo aí nem levemente à distinção entre os atos anteriores à bula de 12 de outubro e os posteriores a ela, e exigindo-se denúncias até contra os mortos, começava-se desde logo quebrar as terminantes provisões da bula de 23 de maio, onde se quiser evitar do modo possível as aparências de uma contradição flagrante nas resoluções pontifícias. Naquele edital a inquisição prometia aos que se reconhecessem culpados, com ânimo puro e sincero, o perdão do passado a troco de leves penitências. Deste modo essas expressões de caridade, mansidão e doçura evangélicas, em que o edital abundava, convertiam-se numa coisa irrisória, visto que, devendo ser os inquisidores os juízes da sinceridade ou do fingimento das declarações dos réus, a garantia que se dava a estes vinha a ser o mero arbítrio dos seus inimigos, sacrificadores e vítimas, todos entendiam de antemão que o tempo de graça era uma simples fórmula. A humanidade e a tolerância da inquisição nesta conjuntura eram assás problemáticas, não havendo ninguém tão insensato que fosse fazer contra si próprio uma confissão inútil. A previsão mais natural, o que parecia inevitável, depois das tenazes resistências opostas ao estabelecimento do tribunal da fé e dos extremos esforços que ultimamente se haviam empregado para o criar, era que desde logo começasse uma dessas épocas de terror e de sangue, um desses acessos de frenética intolerância que tantas vezes ensombram duplicadamente as páginas sempre negras dos anais da inquisição. Não cremos, em, que sucedesse assim, e as instituições mais absurdas, os maiores criminosos têm direito de exigir a imparcialidade da história. Faltam-nos provas diretas da moderação do novo tribunal nos primeiros tempos da sua existência, e ainda olhe fins dele impeliano para a atrocidade. Todavia, as maiores probabilidades persuada em que não se tentou dar a bula de 23 de maio uma interpretação demasiado desfavorável aos conversos, ou pelo menos, que o procedimento dos inquisidores não ultrapassou, como aconteceu depois tantas vezes, a meta da legalidade. Lendo-se as alegações feitas em diversos tempos pelos agentes dos cristãos novos perante a curia romana, não se encontram, relativamente ao período imediato à nomeação do bispo de Celta, se não acusações vagas, que mais vão ferir as provisões da bula de 23 de maio do que os seus executores, 375, entre os membros do Conselho-Geral, instituindo imediatamente Frei Diogo da Silva, achavam-se caracteres dignos daquele odioso cargo. Tal era, como adiante veremos, o de João de Melo, inquisidor especial de Évora. Mas havia outros que, sem devermos acreditar fossem modelos de tolerância, sabiam moderar os ímpetos do fanatismo pelo sentimento da justiça. Entre estes contava-se Antônio da Mota, que dois anos depois tinha de lutar contra os excessos do sucessor de Frei Diogo, o infante D. Henrique, 376, pelo que, em, respeito ao inquisidor Mor, existe o testemunho insuspeito dos próprios conversos, que, segundo já vimos, o reputava um homem honesto e moderado, 377. Outra parte, dada a curta inteligência de D. João III, o capricho ofendido devia ter entrado grande parte no empenho que Eurei mostrar em obter a Inquisição, e a vaidade satisfeita pelo triunfo abrandava-lhe naturalmente a irritação do fanatismo. Acresciam as recomendações do Papa e de 104 sobre a necessidade da moderação, e o considerar-se que um proceder demasiado violento daria força às representações dos agentes dos cristãos novos em Roma contra uma instituição que não podiam tolerar, que era guerreada pelos poderosos protetores dos mesmos cristãos novos, e que o Papa só concederá constrangido pela necessidade de condescender com as repetidas instâncias de Carlos V. Mas, além destas razões, que persuadem não terem sido os primeiros atos do novo tribunal assinalados excessos de perseguição, havia outras que mais diretamente para isso deviam contribuir. Sem deixarem de prosseguir nas diligências em Roma, os hebreus portugueses procuravam minorar o perigo da sua situação, tentando modificar o despeito de D. João 3. O edital do inquisidor Mor, enumerando os atos considerados como indício de judaísmo, tinha os enchido de terror. Intervenção de pessoa de Tom Infante de Luiz, os chefes da gente hebreia, Jorge Leão e Nuno Henriques, propuseram uma transação que o infante se encarregou de comunicar a Eurei, favorecendo-a com o seu voto. Ponderavam eles o que é óbvio para o leitor, que os atos apontados como indício de heresia eram tais e tantos, que seria impossível evitar constantemente o praticar algum desses atos. Culpados e inocentes, todos corriam risco. Eles, em, sob das multas que se lhes quisessem impor cada contravenção, comprometiam-se a fazer com que nenhum cristão novo fugisse do reino com família e cabedais, se Eurei lhes obtivesse do Papa a prorrogação mais um ano do prazo concedido pela Bula de 12 de outubro de 1535, dando-se-lhes assim o tempo necessário para se coibirem de futuro dos atos reputados suspeitos, ficando exemplos de denúncias, pelos que, talvez inocentemente, houvessem praticado depois da do perdão. Os dois chefes declaravam que, sem isto, poucos deixariam de tentar a fuga, posto que o infante não cresce que Jorge Leão e Nuno Henriques exercessem tanta influência como supunham, aconselhava, todavia, ao irmão que viesse a um acordo, ponderando-lhe a perdemência que resultaria para o país da fuga de tantos vassalos ricos e industriosos, e a impossibilidade de obstar a essa fuga, mais severas que fossem as leis e providências destinadas a impedi-la. 378. Não moveram as largas ponderações do infante o ânimo de Eurei a convir na proposta, mas os conselhos daquele príncipe, que, pela superioridade da inteligência e pela energia da vontade, sabia muitas vezes fazer triunfar a sua opinião nos negócios mais graves, 379, contribuíram, certo, poderosamente para a moderação comparativa, da qual nos parece descobrir vestígios durante o tempo em que o bispo de Celta exerceu o cargo de inquisidor geral. Entretanto, passados os primeiros dias de desalento, os agentes dos conversos em Roma preparavam-se para recorrer de novo aos meios que haviam oposto aos esforços dos faltores da inquisição e a influência de Eurei, que, aliás, sem o auxílio de Carlos V não teria obtido triunfo tão decisivo. As circunstâncias tornavam a favorecê-los. Com a partida do imperador e dos dois ministros portugueses, a pressão imediata e violenta exercida sobre o ânimo do Papa cessava, ficando apenas 104 para proteger a causa da inquisição. Entre as pessoas que se inclinavam a favor da raça hebreia tinha-se distinguido sempre o cardeal Gnuti, e a frenhonta de haver sido expulso da junta, a cujo cargo estava o exame e solução daquele intrincado negócio, devia irritá-lo, tornando-o mais aferrado a sua opinião e mais ativo em fazê-la prevalecer. Apenas a bula de 23 de maio foi publicada em Portugal, e chegou a Roma a notícia dos editais mandados a fixar em Évora. Os agentes dos hebreus recorreram ao Papa com inérgicas suplicas. Repetiam de verso modo as considerações que tantas vezes tinham já oferecido contra o estabelecimento da inquisição, e acrescentavam outras novas contra o teor da bula e contra as ilegalidades e absurdos dos editais. observavam que, expedindo-se aquela 23 de maio, se havia falseado, ao menos intencionalmente, o disposto na de 12 de outubro, em que se concedia aos suspeitos e aos réus de heresia um ano para obterem o perdão, que o cardeal 104, sendo agente de De João III, havia substituído o cardeal Gnuti na junta encarregada de resolver a questão, ficando assim ao mesmo tempo juiz e parte, que, contra direito divino e humano se expedira definitivamente e se mandara executar a bula da inquisição, sem estar abrogada a lei que obstava a saída do reino das famílias hebreias, que se deixara ao arbítrio dos inquisidores mores e a influência de Orei e a escolha e nomeação dos inquisidores subalternos e dos oficiais e familiares do tribunal, que, aliás, deviam ser aprovados pelos ordinários, e nomeados individualmente pelo pontífice, assinalavam, além disso, como viciosas muitas provisões daquele diploma, tais eram estabelecer o processo ordinário só três anos, e suprimir os confiscos só dez, estatuir como facultativo dever restrito que os bispos tinham de intervirem nas causas da heresia, conceder que tivessem trinta anos os juízes de inquisição quando o direito canônico lhes exigia quarenta, não providenciar para que os cárceres fossem acessíveis, servindo de custódia e não de castigo, e para que os inquisidores não procedessem às capturas sem regra alguma e a seu bel prazer, deixar de exigir que fosse bem provado o caráter das testemunhas, e de regular os casos em que se dariam tratos, que, aliás, cumprir fossem moderados em virtude de resoluções conformes do inquisidor e do ordinário, excetuando-se deles os que a lei civil excetuava, como doutores e cavaleiros, finalmente, não ampliar e precisar bem o sistema das apelações, o que, na opinião dos conversos, era o ponto capital daquele complicado negócio, 380, em alguns dos seus memoriais ao Papa os conversos chegavam a ser eloquentes, se vossa santidade, diziam eles, desprezando as preces e lágrimas da gente hebreia, o que não esperamos, recusar prover ao mal, como cumpre ao vigário de Cristo, protestamos ante Deus e vossa santidade, e com brados e gemidos, que soarão longe, protestaremos a face do universo, que, não achando o lugar onde nos recebam entre o rebanho cristão, perseguidos na vida, na honra, nos filhos, que são nosso sangue, e na própria salvação, tentaremos ainda abster-nos do judaísmo, até que, não cessando as tiranias, façamos aquilo em que, aliás, nenhum de nós pensaria, isto é, voltemos à religião de Moisés, renegando o cristianismo, que violentamente nos obrigaram a aceitar, proclamando solenemente a força precisa de que fomos vítimas, pelo direito que esse fato nos dá, direito reconhecido vossa santidade, pelo cardeal protetor, e pelos próprios embaixadores de Portugal, abandonando a pátria, buscaremos abrigo entre povos menos cruéis, seguros, em qualquer eventualidade, de que não será nosso que o onipotente pedirá estreitas contas do nosso procedimento. Quanto aos editais, ponderavam-se os absurdos que neles se descobrem a simples leitura, e apontavam-se, além disso, outras disposições aí contidas inteiramente contrárias não só ao direito comum, mas ainda ao espírito e a própria letra da bula de 23 de maio, 381. Estas alegações eram fortificadas outras diligências que se faziam, diligências mais ou menos ilegítimas, mas que os costumes devassos do tempo até certo ponto desculpavam. Tinha chegado a Roma o anúncio Marco della Rovelli, cujas ideias morais o leitor já conhece, e os cristãos novos deviam experiência própria conhecer ainda melhor. O seu despeitou contra eles questões de dinheiro estava modificado, e a razão disso fácil é de supor. O que é certo é que o bispo de Sinigagulia foi encarregado de peitar um brusil ricacati, secretário particular do Papa, e, segundo parece, alguma outra pessoa influente, para inclinarem o ânimo de Paulo III a proteger de novo a causa daqueles que pouco antes entregara os ódios dos seus perseguidores, 382. Não se limitava o prelado italiano a dar estes passos ocultos. Ele próprio expunha o pontífice com vivas cores, no que não cremos lhe fosse necessário exagerar ou mentir, o que havia inconveniente, injusto e anticristão nas últimas concessões feitas ao fanatismo e motivos políticos, 383. Temia o pontífice em dispor contra seus dois princípios, mas incomodavam-no as instantes suplicas dos conversos, e faziam-no vacilar as sugestões dos que o rodeavam. Adotou um arbítrio. Nomeou os cardeais Gnuti e Jacobácio para examinarem se a bula de 23 de maio devia ser modificada. A nomeação de Gnuti era sintoma evidente de que a política da cúria romana tomava novas direções, nem o era menos ser chamado às conferências o ex-núncio em Portugal. O resultado foi entenderem os dois cardeais que a bula tinha sido indevidamente concedida e convencerem disso Paulo III, que não duvidou de manifestar aos cardeais Simoneta e putiu seu arrependimento. Debalde-Santi IV forcejava a desvanecer os remorsos do pontífice, e conservar Simoneta nas ideias que lhe inculcaram. Arrastado pelos argumentos de Gnuti e Jacobácio, este confessou, com friases grosseiras mais sinceras, haver sido iludido, e excusando-se de entender mais naquele negócio, declarou que ao Papa tocava remediar o mal que se tinha causado. 384. Nesta situação a corte pontifícia resolveu enviar novo anúncio a Portugal. Foi para isso escolhido o protonotário Jerônimo Reissanati Capo de Ferro, cujo breve de nomeação se expediu ao 24 de dezembro de 1536, mas que só veio a partir em fevereiro de 1537. 385. Achava-se já então encarregado dos negócios de Portugal em Roma Pedro de Sousa de Távora. Mas, ou fosse porque esperava ser substituído, 386, ou porque nos faltem correspondências suas, ou, finalmente, porque os conversos soubessem torná-lo propício ou pelo menos indiferente, não consta que lhe procurasse contrariar energicamente as novas tendências da cúria. Era o fim principal da missão de Jerônimo Reissanati satisfazer aos clamores dos cristãos novos, embora a presença de um agente pontifício na corte de De João III fosse também necessária para outros objetos essas graves. Deram-se ao anúncio cartas de crença redigidas Gnuti e Jacobácio, em que Paulo III recomendava a Eurei ouvir-se acerca das matérias da Inquisição, e ao mesmo tempo escreveu-se aos infantes de Luiz e Cardeal de Afonso para que, sobre aquele particular objeto, favorecessem as diligências do representante pontifício com a sua influência no ânimo do irmão. 387. As instruções recebidas capo de ferro na ocasião da partida versavam sobre diversos pontos que tinha de tratar, mas eram em parte relativas ao assunto do novo tribunal da fé. Vinha incumbido de asseverar a Eurei que, apesar das queixas dos conversos, nada do que estava feito se mudaria, mas que, descargo de consciência, o Papa ordenava a ele e não se o que enquanto residisse em Portugal, examinasse todos os processos da Inquisição, para verificar se a bula de 23 de março se cumpria risca, e se as promessas de moderação particularmente feitas a Eurei se realizavam. Supondo que não, devia proceder conforme as circunstâncias, e sobretudo obstar a que tivessem a menor ingerência naquele negócio e os que haviam combatido a bula de perdão. Porque não se devia presumir que estes tais procedessem zelo da justiça e da religião, mas sim ódio e vingança. Entre os excluídos indicavam-se expressamente o doutor João Monteiro e um certo mestre Afonso, 388, cujo valimento com Eurei o Papa estranhava, ser homem de vida escandaloso e turbulento, do que dera sobeja as provas em Castela durante a revolta dos comuneiros, e que já nas Cortês de Évora de 1535, segundo as informações obtidas em Roma, o povo requerer a Eurei afastasse de seu lado. Era agora o Papa quem insistia nisto, pedindo-lhe que o mandasse recolher ao convento a fazer penitência. Acrescentava-se nas instruções a capo de ferro que se esforçassem em persuadir com bons termos Eurei da necessidade de se mostrar cauteloso e severo na escolha dos juízes e oficiais da Inquisição, para que, em vez de se punirem os maus e de se deixarem em paz os bons, não sucedesse vir aquele tribunal a servir só para satisfação das malevolências e vinganças dos cristãos velhos. Entretanto, mandava-se expressamente a anúncio que tomasse conhecimento de qualquer causa em que se praticasse injustiça, e quando isso não bastasse, a suspender-se e a vulcá-se a si, para o que se lhe facultavam os devidos poderes. 389 Dizia-se-lhe também que, se achasse resistência, decidisse o contra para Roma, porque assim haveria razão suficiente para abolir a Inquisição. Ultimamente, parecia o Papa dever-se revogar a lei que proibia a saída do reino aos conversos, lei suscitada de novo em 1535, o que os tornava de pior condição, talvez, que os escravos recomendava, portanto ao seu anúncio que a este respeito não poupasse instâncias com o rei, que lhe dissesse freioncamente ser opinião geral que tanto apego à Inquisição não era da parte deles elo da fé, mas sim intenção de arruinar aqueles desgraçados, que lhe pintasse tal procedimento como capaz de os tornar piores que judeus, trazendo-lhes a lembrança o cativeiro do Egito, e lhe advertisse que, se procedia assim com o pretexto de obstar a que fossem fora do país professar o judaísmo, melhor era se tornar sem judeus maldade própria do que tirania dele, a quem não era lícito violentar-lhes as vontades, que Deus fizera livres e que mais facilmente se dobrariam com a brandura e caridade do que com a violência, a qual em nenhum caso podia compadecer-se com a verdadeira justiça. 390. 390. Tão os novos entendiam melhor outra vez os seus verdadeiros interesses, e as doutrinas evangélicas readquiriam preponderância em Roma. Por na tela da discussão um assunto já debatido até a saciedade, se não trazia mais luz aos espíritos, trazia, sem dúvida, novos e evultados proventos aos árbitros e aos mantenedores do combate. Dir-se-ia que Roma, com o dedo no pulso da gente hebreia, lhe calculava os alentos para, sem deixar de se alimentar do seu sangue, não a reduzir inútil cadáver. Nisto dava provas de maior prudência do que de João III, o qual cego pelo fanatismo e aconselhado pela falta de recursos. Sonhava, talvez, no avultado dos confiscos que de futuro lhe devia trazer o extermínio daquela raça infeliz, sem atender a que, transigindo com ela, mas conservando-lhe sempre diante dos olhos o fantasma da Inquisição, teria achado um sistema de espoliação perpétua. Das duas políticas a mais freiam que era a de Urei, mas a de Roma era, sem contradição, a mais sagaz. Fosse porque de João III soubesse conciliar a benevolência do protonotário, fosse porque, como cremos, a índole do inquisidor mora repugnassem as perseguições violentas, e os atos da Inquisição não dessem suficiente motivo aos encarecimentos dos cristãos novos. É certo que, entrando em Portugal, o núncio não usou dos largos poderes que trazia. Enérgicas representações chegavam, em, a Roma poucos dias depois da partida de Capo de Ferro, tanto contra o segundo edital do bispo de Celta, como acerca da nenhuma solução que tivera a súplica relativa à abrogação das leis de 14 de junho de 1532 e de 1535. O Papa dirigiu então ao seu anúncio novas e mais apertadas recomendações para que procedesse vigorosamente, recomendações cujo resultado parece ter sido nenhum. 395. Não desanimavam todavia os conversos. Na falta de uma perseguição demasiado violenta, com que contavam, e da qual se não encontram vestígios positivos, aproveitavam uma circunstância, grave em ser, mas que, dada a comparativa moderação do restaurado tribunal, pedia parte da sua importância. Como vimos, o Papa tinha declarado pelo breve de 20 de julho de 1535 que ser procurador de qualquer réu de judaísmo ou subministrar socorros aos encarcerados. Tal delito não significava cumplicidade, nem era motivo de se perseguirem os que assim obrassem, nem finalmente autorizava a Eurea a pôr-lhes obstáculo à livre saída do reino. 396. Apesar, em, das determinantes resoluções do pontífice, tinha-se continuado a insistir na praxe contrária. 397. Era sobre isto que os cristãos novos a levantavam vivos clamores. Entendeu a curia romana que devia manifestar o espírito de hostilidade que, ao menos na aparência, a animava contra a inquisição, provendo de novo acerca de um objeto em que, aliás, materialmente ela interessava, porque se, à vista da praxe estabelecida em Portugal, se proibisse a saída do reino aos que iam tratar em Roma das matérias que tocavam ao tribunal da fé, ou se reputassem faltores de heresios que para ele enviavam, grossas somas, com o intuito de sustentar a luta, esse fato redundaria em detrimento da mesma curia. Assim, expediu-se no último de agosto um breve, em que, repetindo-se a doutrina do de 20 de julho do 1535, se dava às disposições dele a interpretação que se devia reputar genuína, contrária à opinião daqueles que, dizia o Papa, querendo ser mais atilados do que cumpria, afirmavam que só outro breve se referia unicamente aos advogados e procuradores em juízo dos que se achavam encarcerados, e não aos que de outro qualquer modo ou em outra qualquer parte, advogavam e protegiam, sobre questões de inquisição, os cristãos novos, tanto coletiva como individualmente. Declarava isso pontífice que o breve de 20 de julho era extensivo a todos os que trabalhassem de qualquer modo em vindicar a inocência, não só dos réus presos, mas também dos simplesmente acusados ou difamados, quer estes residissem dentro, quer fora do país, quer fossem seus parentes e amigos, quer não, que era lícito a todos proteger judicial ou extrajudicialmente os conversos, patrocinando-os, aconselhando-os, fazendo solicitações e dispendendo dinheiro a favor deles em Portugal, em Roma ou em outra parte, contanto que o indivíduo que assim procedesse não estivesse acusado ou publicamente difamado do mesmo crime. O pontífice fulminava as penas de suspensão e excomunhão contra aqueles prelados, inquisidores e magistrados que, pelo simples fato da proteção dada aos réus de judaísmo, dentro ou fora do reino, perseguissem alguém canônico ou civilmente, e recomendava a Eurea e intervia-se com a sua autoridade para se cumprirem a risca as provisões deste breve. 398. Apesar de todas estas manifestações, o estado das causas em Portugal relativamente à Inquisição não parece ter mudado. Além de nos faltarem vestígios de que a perseguição houvesse tomado o incremento que os vagos queixumes dos cristãos novos poderiam fazer acreditar aos espíritos prevenidos, as providências do Papa, enérgicas na aparência, eram, talvez, modificadas pelas ordens secretas que se davam ao anúncio. A política habitual da corte pontifícia, e a gravidade de outros assuntos, que então se tratavam entre os dois governos e que se prendiam com os negócios gerais da Europa, obrigavam o Papa a contemporizar com D. João III, visto que já nas instruções dadas ao capo de ferro se havia recomendado a este que atendesse constantemente à justiça dos conversos e a contentá-los nas suas súplicas, mas que não atendesse com o menor cuidado a propiciar o ânimo de Urei. 399. Desde os começos do seu pontificado, Paulo III pensara em fazer uma liga com Carlos V e com os venezianos contra a Turquia, e trabalhava ativamente em reduzir estes últimos a esse acordo. As guerras do imperador com Friance e esconde Friança traziam, em, embaraços insuperáveis à realização da empresa. Esforçava-se o Papa em por termo a tais guerras, e uma trégua celebrada entre os dois príncipes nos fins de 1537 animava-o a prosseguir com redobrada eficácia nas suas diligências. Não foram estas baldadas. Assentou-se em que houvesse uma conferência dos dois soberanos na cidade de Nisanupiemonte, para se tratar da paz, conferência de que resultou a prorrogação das tréguas 10 anos. Com a suspensão das armas tinha-se entretanto celebrado um convênio entre o Papa, o imperador e a República de Veneza para se enviar contra os turcos uma poderosa armada, e nesta um exército de perto de 60 mil homens. Esses armamentos extraordinários geravam em muitos espíritos, e talvez no do próprio Paulo III, as esperanças de se estenderem de novo até Constantinopla aos limites da Europa cristã. Todas elas, hein, vieram depois a desvanecer-se pela traição ou pela covardia de André Doria, almirante da freota, que fugiu, depois de haver recusado atacar, numa ocasião altamente vantajosa, o almirante turco Barbarosha, deixando depois destruir ou tomar várias galés e navios que não tinham podido acompanhar o almirante cristão na sua inexplicável fuga. 400. Tais eram os acontecimentos cujas fases levavam o Papa a recomendar ao anúncio que procedesse com destreza, para favorecer os conversos sem alienar absolutamente o ânimo de Dejão III. Dependia ele, até certo ponto, do rei de Portugal na realização dos seus dois principais desígnios, o congraçar o imperador com o rei de Freyance e o coligir os recursos necessários à expedição contra os muçulmanos, para a qual devia contribuir com uma parte dos materiais de guerra, gente e navios. Com este último intuito, resolveram impor duas décimas nos rendimentos do clero português, e esperava remover as resistências àquela contribuição extraordinária, resistências que, aliás, eram infalíveis, cedendo parte dela a benefício do poder civil. Para obter, outro lado, que Dejão III interviesse na reconciliação de Carlos V com Freyancisco I, tinha enviado credenciais e instruções a capo de ferro, ordenando-lhe propusesse o assunto a Eurei, a quem, afora isso, escrevera, 401. Não pertencendo, em, a matéria deste livro a essas negociações, não a seguiremos no seu progresso e resultados, se não quando servirem, como aqui, para ilustrar os sucessos que pertencem à nossa narrativa. Baste saber-se quão urgentes eram os motivos que obrigavam o Papa a contemporizar com a corte de Lisboa, e quanto é provável que as instruções particulares ao anúncio nem sempre fossem acordes com as demonstrações externas favoráveis aos conversos. Enquanto estas coisas se passavam, disputava-se na junta criada em Roma sobre a conveniência de alterar ou não a bula de 1536, pela qual se restabelecer a Inquisição. O ano de 1538 passou-se nestas controvérsias e nas intrigas obscuras que deviam acompanhá-las. A falta que se encontra a esta e de documentos relativos ao assunto está mostrando que nem as violências dos inquisidores se tornavam mais exageradas do que o haviam sido a princípio, nem os hebreus portugueses, o que era consequência desse mesmo fato, solicitavam com excessivo fervor a resolução definitiva da junta. Havia, em, afora este, outro motivo para aquela temporária bonança, triste motivo do qual haviam de resultar maiores males. Era a corrupção do anúncio, corrupção que as instruções em que se lhe ordenava favorecesse os conversos, mantendo para com ele um procedimento mais duplice do que prudente, de certo modo facilitavam, sem embaraçar a ação dos inquisidores contra qualquer réu, capo de ferro, autorizado pelo último breve e pelas instruções que com ele recebera para rever os processos, contentava-se com absorver os que a Inquisição condenava. Não eram, em, a tolerância cristã e os impulsos de humanidade que o moviam, era a cobiça. Abraçar as tradições do seu antecessor, Marco Della Rovelli, e entender a que, assim como o ouro assegurava este a impunidade em Roma, pelos mesmos meios pôde ele sem perigo locupletar-se. Aplicando aquele sistema a todas as dependências eclesiásticas, imagine-se até que ponto o capo de ferro seria benigno para com os judais antes, que, pouco a pouco, animados pelo favor do anúncio, iam perdendo o temor que a princípio lhes incutir o restabelecimento do tribunal da fé, e se tornavam menos cautelosos em disfarçar as suas ocultas crenças. Se acreditarmos as queixas que o próprio D. João III dirigiu, tempos depois, para Roma, o castigo dos crimes religiosos e da corrupção do clero tinha se tornado impossível com a residência de Jerônimo Recenati em Portugal. Os empenhos e o dinheiro faziam tudo. Choviam os breves, os perdões, as dispensas. Os preços variavam, porque a soma era graduada, talvez, na razão inversa da influência da pessoa que solicitava o despacho. Capo de ferro sabia ser serviçal quando eram poderosos os protetores, mas a viniaga espiritual devia subir de quilate quando a valia do solicitador era pequena. 402. O anúncio não fazia, em, se não exagerar o espírito interesseiro da corte de Roma. Lá, também, a benevolência das pessoas influentes não se obtinha de graça, e, no sentido de alguns, nem o próprio Paulo III era exêmpito do vício comum. 403. Dissimulava a Eure com capo de ferro, porque a complicação dos negócios pendentes com a curia romana a isso obrigava. Resolvido a substituir o seu embaixador Pedro de Souza de Távora de Pedro Mascarenhas, que de passagem tinha a tratar matérias de ponderação na corte de Castela e na de Freiança, ordenara em dezembro de 1537, 404, a partida do novo agente. Era um dos principais fins da missão do D. Pedro evitar a imposição das duas décimas nas rendas eclesiásticas do reino, porque, apesar do seu zelo pelas causas da religião, o governo português combatia sempre com energia as extorsões da curia. Chegado a Roma depois dos meados de 1538, causa dos negócios que o haviam retido na corte de Freiança, a questão das duas décimas e da excusa de irem ao concílio, de que então se tratava com calor, se não todos os prelados portugueses, ao menos aqueles que eu lhe entendesse, deviam absorver, deem volta com outros negócios graves, as atenções do embaixador, 405. Entretanto não se descuidara de examinar o estado da contenda e quais eram as vantagens que os cristãos novos haviam obtido na junta encarregada de pesar os agravos de que eles se queixavam. As causas tinham chegado a maus termos. A preponderância dos adversários da Inquisição nos conselhos do pontífice, preponderância que já se manifestara um ano antes nas providências expedidas em 1537, não havia diminuído. Guenucci, um dos cardeais a quem o Papa confiava o exame dos negócios mais graves, restituído à junta, fazia aí uma guerra implacável às pretensões da corte de Portugal, de acordo com Duarte da Paz e com os outros agentes dos cristãos novos. Fora tal ardor que o cardeal mostrara na contenda, que dele, assim dizer, estava tudo pendente. As primeiras diligências do novo embaixador dirigiram-se todas a tirar-lhe o negócio das mãos, e com tal arte ou energia se ouve, que alcançou fazê-lo substituir pelo cardeal Simonetta, aquele mesmo que, tendo sido favorável à expedição da bula de 25 de maio de 1536, depois se arrependeram assimindo-se de entender nos males dela provindos. Posto que gozasse da reputação de homem honesto, Simonetta era pobre, e ao mesmo tempo tão influente como Guenucci nas matérias de maior monta, fazendo-lhe dar aquele encargo de Pedro Mascarenhas e esperava tirar proveito dessas duas circunstâncias para os fins que se propunha. Tal era o estado das coisas nos princípios de 1539, quando fatos inopinados vieram exacerbar de novo a luta, tanto tempo durmente. 406. Era em fevereiro desse ano. A corte achava-se em Lisboa, e o bispo titular de Celta na sua diocese de Olivença. Segundo parece, os trabalhos do Tribunal da Fé, cuja atividade estava de algum modo anulada pela pressão que o anúncio exercia sobre ele, não eram assás importantes para exigirem a presença do inquisidor mora em Évora ou na capital. Certa manhã, em, uma proclamação singular apareceu-a fixada nas portas da Catedral e das outras igrejas de Lisboa. Afirmava-se nela que o cristianismo era um embuste, e anunciava-se a vinda do verdadeiro Messias. A linguagem desse papel sedicioso, sem nome de autor e sem assinatura, revelava um excesso violento de fanatismo judaico, ou a intenção de irritar os ânimos contra os conversos. Ao lerem-se aquelas blasfêmias, a agitação foi geral. Enquanto as justiças eclesiásticas e civis e os agentes da Inquisição diligenciavam todos os mudos descobrir o réu ou réus daquele atentado, Eurei mandava prometer 10 mil cruzados de prêmio a quem os denunciasse. Com estas providências sossegou o povo, entre o qual avogavam já as ideias sanguinárias, cuja explosão produzira, havia há 33 anos, tão horríveis cenas. Grande número de cristãos novos procurava salvar vidas e fazendas fugindo escondidamente do reino para a África, 407. Ao mesmo tempo, o bispo de Celta recebia ordem para delegar os seus poderes no bispo do Porto, em cuja severidade Eurei, segundo parece, confiava mais do que na de Frey. Diogo da Silva. Sem que, em, recusasse obedecer, o inquisidor Mor ponderou a monarca a possibilidade de ser aquele atentado obra dos inimigos dos conversos, e a prudência com que cumpria proceder em tal caso. 408. Concedendo os poderes que se lhe pediam, o bispo de Celta ousou fazê-lo com as limitações que supunha convenientes, embora se lhe tivesse pedido uma delegação mais ampla, conduzidas com destreza as indagações que se faziam, chegou-se finalmente a descobrir o culpado. Era um cristão novo, que ninguém até aí reputara como tal. Ao menos assim se disse. Levado aos cárceres da Inquisição, confessou ser autor daqueles escritos, de cuja doutrina estava persuadido, protestando constantemente que só ele cometeria o crime. Procuraram convencê-lo do erro, mas contra a sua pertinência a todos os argumentos e persuasões saíram baldados. Julgado na instância inferior, recusou apelar para o Conselho Geral da Inquisição. Era um fanático ou um mártir. Relaxado, em, as justiças seculares, e posto a tormento, o que Inquisição não fizera, para se descobrir se tinha efetivamente cúmplices, o ânimo esmoreceu-lhe. Negando até o último suspiro que alguém se houvesse associado com ele para a perpetração do delito, reconheceu que o havia alucinado uma vã crença. Assim como esperava o Messias, assim contava também com a insensibilidade no meio dos mais atrozes tratos, e a dor desenganava o da vaidade das suas ilusões. A luz, em, que lhe iluminaram enfim o espírito vinha tarde para o salvar da vendita dos homens. Pereceu no meio das chamas, e os que o acompanharam no derradeiro transe afirmaram que morrer é cristão e arrependido. 409. As circunstâncias deste sucesso são dignas de reparo, porque vem confirmar todos os anteriores indícios da moderação comparativa com que o Tribunal da Fé procedia nos primeiros tempos do seu restabelecimento, e de que essa moderação era devida, ao menos em grande parte, ao caráter do inquisidor Mor. A sua suspeita sobre a possibilidade de haver naquelas manifestações blasfemas uma astúcia diabólica, para incitar perseguições contra a gente hebreia, não só provam que freie. Diogo da Silva não era um fanático, mas indicam também que, supremo juiz do Tribunal da Fé, conhecia a experiência e as calúnias e os artifícios que se inventavam para fazer condenar os cristãos novos. Vemos, também, que o miserável judeu, réu de blasfêmias públicas contra o cristianismo e vítima da própria cegueira, só depois de entrega à autoridade secular recebeu tratos para delatar supostos cúmplices, sinal evidente de que, ou fosse devido à influência do anúncio ou a do inquisidor Mor, ou, o que é mais provável, a de ambos, os atos de inquisição naquela conjuntura não eram assinalados demasiada crueldade, recusando, enfim, conceder ao bispo do Porto, 410, tão amplos poderes como eu lhe pretendia, freie. Diogo da Silva dava ainda outro documento da sua tolerância, mostrando o temer-se desse homem, que subsequentemente veremos figurar como um dos campeões mais ardentes dos rigores inquisitoriais. Mas um inquisidor Mor tolerante e ilustrado, um núncio que, fosse que motivos fosse, puse-se obstáculos à condenação definitiva dos implicados no crime de judaísmo, um tribunal, enfim, cujas abóbadas não ressoassem de contínuo com gritos dos atormentados, e onde a poléia e o potro jazessem no pó e esquecidos, eram coisas monstruosas aos olhos dos fanáticos, sobretudo depois do ruidoso acontecimento que escandalizara e irritara o povo da capital. Duas providências surgiam, obter do Papa maior liberdade para o arbítrio dos inquisidores, restringindo a ação do legado apostólico, e substituir um inquisidor Mor pouco enérgico o outro, cujo espírito não fosse acessível à piedade, nem demoseado e escrupuloso no que tocava aos preceitos da caridade e tolerância evangélicas. Para se tomar a primeira, recomendava-se a D. Pedro Mascarenhas que trabalhasse alcançar as necessárias exempções. 411. Realizar a segunda era mais fácil. Como a bula de 23 de maio de 1536 autorizava Eury para escolher um quarto inquisidor geral, além dos três bispos de Celta, Lamego e Coimbra, e como só o primeiro tinha exercido esse cargo, nada mais havia do que pôr à frente da inquisição, em lugar dele, um indivíduo de maior confiança e de mais solta consciência. Foi o que se fez. Alegando a sua provecta idade e pouca saúde, e a necessidade de administrar a pequena diocese de Olivença, Frei. Diogo da Silva pediu ser substituído pessoa mais habilitada do que ele para exercer o mistério de inquisidor geral. Esta suplique era evidentemente resultado de uma insinuação regia. 412. Porque o bispo de Celta não tardou a ser eleito arcebispo de Braga, dignidade mais laboriosa que essa de que se exonerava. Tinha então o infante de Henrique, irmão de Urey, mancebo de 27 anos, que na idade de 14 fora promovido a prior de Santa Cruz de Coimbra, e na de 22 a metropolita braxarense, também sabia a hipocrisia daquele tempo conciliar as demonstrações do zelo religioso com a quebra de todas as leis da decência e da disciplina eclesiástica. Foi escolhido o infante para substituir o bispo de Celta e reanimar a inquisição de um letargo, que não condizia nem com a sua índole nem com os fins para que fora criada. 413. Não podendo exercer ele próprio o ofício de supremo inquisidor, D. João III mostrava, ao menos, bons desejos, nomeando para o cargo um membro da sua família. 414. O despeito de Urey pelas blasfêmias afixadas nas portas das igrejas de Lisboa tinha sido legítimo e justa a punição do culpado, posto que repugnem a humanidade os tormentos e o atroz suplício que lhe foram aplicados. Mas o substituíram a se um respeitável um mancebo. A indanidade das paixões violentas, no tremendo cargo de inquisidor mora era condenável manifestação de fanatismo. A escolha de D. Henrique ofendia a máxima do direito canônico que requeria para o exercício de função de tal ordem à idade de 40 anos, e sofismava as intenções do pontífice, que, nomeando inquisidores gerais, na bula de 23 de maio, três prelados dos mais notáveis de Portugal, e deixando a Eureia a designação do quarto, não quisera certo que, sendo inquisidor maior só um deles, tivesse a preferência sobre todos três o de nomeação reja. Fato tanto mais escandaloso, quanto era sabido que se designara em primeiro lugar o bispo de Celta para dar garantias de imparcialidade aos cristãos novos, e que o quase emberbe arcebispo de Braga era contado entre as pessoas mais adversas a eles. 415. Nomeado inquisidor mora o infante, expediram-se ordens a D. Pedro Mascarenhas para que assim o comunicasse ao pontífice, dando as razões, ou antes os pretextos, que para isso houvera, longe de deverem os cristãos novos recear uma recrudescência de perseguição. No entender da corte de Lisboa, o moço arcebispo, ao mesmo tempo que ia restabelecer a conveniente severidade para com os maus, era para os bons, pelas suas virtudes e elevada jerarquia, fiador de paz e segurança. Esta nomeação, em, tornava-se mais urgente a necessidade de soltar os braços inquisição e, sobretudo, de tirar os poderes de revisão final concedidos ao anúncio, visto que seria absurdo ao ver em Portugal quem pudesse alterar as decisões de um inquisidor maior irmão do próprio monarca e que se considerava como primaz das Espanhas. Para fundamentar melhor as suas pretensões, Eurei transmitia ao embaixador a relação circunstanciada dos atentados contra a fé que os cristãos novos estavam praticando para que apresentasse o Papa. Mas, ou porque esses fatos fossem de pura invenção, ou porque, como Eurei afirmava, os conversos tivessem sido traídos e denunciados alguns de seus próprios irmãos, cujas traições não convinha se houvessem de suspeitar ou descobrir, é certo que se recomendava a D. Pedro Mascarenhas pedir seu pontífice inviolável segredo acerca daquelas revelações, e ordenava-se-lhe que rasgasse as respectivas notas, logo que lhá as tivesse comunicado. 416. As dificuldades com que o agente português em Roma tinha de lutar eram grandes, assim porque a curia mostrava claras tendências para favorecer os cristãos novos, como outras circunstâncias. Irritavam o Papa as resistências e os artifícios que empregava a corte de Portugal para evitar extorsão das duas décimas nas rendas eclesiásticas, ou para, ao menos, ter quinhão na presa. 417. Outro lado, nomeando-se o infante inquisidor Moa, tinha-se previsto e calculado uma colisão com o anúncio, que desse fundamento plausível expulsar este. 418. E Capo de Ferro não podia ignorá-lo nem deixar de aumentar a irritação da sua corte prevenindo-a contra D. Henrique. Entretanto, posto que o homem de poucas letras, D. Pedro Mascarenhas era uma inteligência superior, que sabia apreciar as causas e os homens, e sair com vantagem das lutas em que se empenhava. De índole, segundo parece, rete desinteressada, tinha a qualidade de alguns estadistas, que, colocados em lugares eminentes, no meio de uma sociedade de mais pervertidas, se aproveitam da corrupção para realizarem os seus intuitos, sem se corromperem a si próprios, estadistas, cuja triste e suprema crença deve ser um profundo desprezo do gênero humano. Residira já em Roma há tempo suficiente para avaliar bem a cura pontifícia, e a ideia que fazia dela era extremamente desfavorável. Na sua opinião, para bem negociar com Paulo III não havia outro meio se não fazer-lhe crer que ganhava no negócio, 419, e isso tinha aconselhado a Orei, na questão das décimas, que não pusesse obstáculo a uma extorsão que só recaía sobre o clero, contanto que parte da presa revertesse em benefício do fisco, arbítrio que fora aceito, embora a transação não chegasse a concluir-se, como depois veremos, com todas as condições que o embaixador desejava, 420. Assim entenderam também desde logo que seria impossível tirar-se ao anúncio o direito de revista nos processos da Inquisição, ser prerrogativa grandemente rendosa, e de que o Papa se não despojaria, se não mais aviltados lucros, 421. A sua regra para prognosticar a solução dos negócios em Roma era saber quem dava mais. Dotado do talento de fisionomista, tantas vezes útil na vida aos que o possuem, lia no rosto do Papa qualidades de espírito que lhe repugnavam profundamente, mas nessa mesma repugnância tinha incentivo para sempre estar prevenido em tudo o quanto com ele tratava. 422. Convencido de que onde reina a vinalidade só a corrupção pode dar o triunfo, obtinha da sua corte os meios de corromper, e empregava esses meios como quaisquer outros. Tentava tudo e a todos. Nem a própria reputação de Simoneta, cuja probidade severa parecia excluir quaisquer esperanças, o fez recuar. Acaso não cria nela? A influência deste prelado e a dignidade eram as que mais temia. Importava-lhe comprá-los. Recebidas de Lisboa as somas necessárias, tentou Simoneta a intervenção de Sante 4. Repelida a oferta pelo pobre velho, esperou confiado que alguma precisão instante lhe trouxesse o arrependimento da honestidade. Não tardou este. Num apuro pecuniário, Simoneta lamentou-se de ter perdido a oferta espontânea do embaixador, mas a oferta não tardou a ser renovada de ver-se o canal, e foi aceita. Há o que quer que seja infernal nas irônicas desculpas com que D. Pedro Mascarenhas narra ao seu príncipe a prostituição daquelas cãs. Entre os cardeais, diz ele, Simoneta era tido pelo mais severo na distribuição da justiça. Como tal o colocou o Papa no lugar que ocupa, como tal o consulta e a guinuti em todos os negócios mais ou menos graves. Estes foram os transes que passei com ele. O que fez não se toma em Roma a maldade, nem se estranha, porque é o costume da terra. Não me espanta, isso, valimento que teve aqui Duarte da Paz, tendo-lhes dado a comer tantos cruzados e portugueses. 423. Depois de referir a triste vitória que obtivera, anunciava outras mais ou menos fáceis. Trabalho, prosseguia ele, amansar guinuti, não para me servir, mas para não me empecer. Está mais pacífico, e promessas não faltam. Se lhe pudesse fazer devorar alguns cruzados, faria bom serviço a Vossa Alteza. Não desespero disso, porque seis usos de Roma, comecei a insetar os doze mil cruzados que Vossa Alteza me mandou dar para tais obras, e não creio que me fundisse mal a despesa, nem que dane-no por vir. Fez-se Vossa Alteza a da minha má consciência, crendo que sou menos escasso da própria fazenda do que da fazenda real. 424. Com um agente destes, o negócio da Inquisição teria naquela conjuntura ganhado muito, se, como dissemos, a questão das duas décimas não absorvesse quase inteiramente as atenções de D. Pedro Mascarenhas, e não lhe repugnasse conforme se depreende da sua correspondência, tratar de um assunto enredado de intermináveis debates jurídicos, que a sua alta inteligência devia condenar, embora não ousasse manifestá-lo. O principal, ou, pelo menos, um dos principais fins com que o infante se colocara à frente do tribunal da fé tinha sido, conforme vimos, dar as uma colisões que tornassem necessária a remoção de capo de ferro. Apenas revestido da dignidade de inquisidor Mor, de Henrique nomeou novos membros para o conselho da Inquisição. Foram estes Rui Gomes Pinheiro, depois Bispo de Angra, e o Augustiniano Frei. João Soares, também posteriormente elevado à cadeira episcopal de Coimbra, 425. A escolha de Frei, João Soares era a luva que desde logo o infante arremessava anúncio, ou, para melhor dizer, a corte de Roma, onde aquele freade era sás mal visto. Nas instruções dadas a ordem de Paulo III a um dos sucessores de Jerônimo Recinati, ainda lhe, as opiniões e os costumes do novo membro do conselho geral são descritos de modo não demasiadamente lisonjeiro. O confessor de Orei, Frei João Soares, disse aí, é um freade de poucas letras, mas de grande audácia e extremo ambicioso. As suas opiniões são péssimas, e ele público inimigo da séia apostólica, do que não duvida agabar-se, como refinado e regi que é. Todos o conhecem tal, menos o rei, cujo temor, e porque, com pretexto da confissão, obtém dele solução de muitos negócios, todos o acatam. É homem perigoso e de vida dissoluta. O passo serve-lhe de convento, 426. O doutor João de Melo, um dos primeiros membros do conselho nomeados pelo bispo de Celta, e que mais uma vez substituíra o inquisidor geral nos seus impedimentos, achava-se então delegado da inquisição em Lisboa. Criado desde logo pelo infante uma inquisição permanente na capital, João de Melo, que se distinguia pelo seu espírito intolerante, e que dele continuou a dar provas, foi colocado à frente do novo tribunal. Esta nomeação feria mais particularmente capo de ferro, porque naquela conjuntura um sucesso, talvez de antemão preparado com esse intuito, tinha feito romper as hostilidades entre o inquisidor e o anúncio. Aires Vaz era um médico do passo, cristão novo, 427, cujo irmão Salvador Vaz entrara como págin no serviço de Jerônimo Recenati logo depois da chegada deste a Lisboa. Ganharam num seu extrema afeição ao págin, e tanto o pai como o irmão do moço Salvador se haviam tornado íntimos e comensais de capo de ferro. Não limitava a Aires Vaz os seus estudos à medicina, tinha se dedicado também à astronomia, ciência cujos escultores naquela é facilmente caíam nos desvarios da astrologia judiciária, e Aires Vaz deixou-se embuir da mania de profeta. Em geral, na Europa a astrologia supunha-se uma consacéria. Em Roma dominava mais que em parte nenhuma esta superstição, e, segundo a freiaza expressiva de um escritor contemporâneo, raro era o cardeal que para comprar uma carga de lenha não consultava astrólogos e feiticeiros. O próprio Papa tinha fé implícita na influência dos astros e nas predições astrológicas. 428 Aires Vaz começara a fazer predições à rainha de Catarina, depois, subindo mais alto, fizera predições políticas a Eurei, entre outras coisas, por ocasião de um eclipse profetizar a morte de um príncipe, e a profecia tinha se realizado no mais velho dos dois filhos que restavam a de João III de todos os que até aí tiveram. 429 Oferecendo ao monarca novos vaticínios, Aires Vaz, provavelmente mal visto já pela triste predição da morte do príncipe, anunciava prósperos sucessos, mas confessava que as ilações tiradas do aspecto dos astros não tinham absoluta certeza, porque Deus, os arcanos de cuja mente não é dado ao homem perscrutar, muitas vezes anulava as influências siderais. Com este corretivo os vaticínios astrológicos podiam ser e eram loucura, em não em predade. Entretanto, uma cópia do papel, dirigido pelo pobre médico a ele sobre tais assuntos, foi cair nas mãos do inquisidor João de Melo. Chamado este ao seu tribunal, Aires Vaz confessou ser autor daquele escrito, posto que aí houvesse introduzido alguns períodos que não eram seus. Assinou-lhe o inquisidor um dia para ver defender-se do crime de heresia que cometeram. Na conjuntura aprazada apresentou-se Aires Vaz no tribunal, rodeado de livros, pronto a mostrar os fundamentos científicos dos seus vaticínios e a ortodoxia das suas opiniões. Era difícil o primeiro empenho, mas fácil o segundo, visto que lhe submeterem tudo aos decretos inescrutáveis da providência, e para se defender podia invocar o exemplo do chefe supremo da igreja. Subitamente, em, um notário apostólico entrou no aposento e, interrompendo a solenidade do ato, entregou ao inquisidor um papel. Era uma intimação pela qual o anúncio avocava-se o julgamento daquela causa e ordenava que o inquisidor fosse assistir a ele, levando consigo os teólogos que deviam disputar com Ayres Vaz, entre os quais figurava Frey. João Soares tinha o astrólogo preparado este desfecho, mas o notário antecipar a hora. O físico pretendia primeiramente dar uma severa lição aos teólogos. Teve, em, de retirar-se, porque o inquisidor, cujas esperanças eram outras, fingiu obedecer sem resistência aos preceitos do legado apostólico. 430 Passavam-se estas coisas nos meados de junho, quando a nomeação do infante para substituir o bispo de Celta estava já resolvida. Contava, isso, João Almeiro com o desforço. Foi o primeiro passo para ele colocarem-no à frente da inquisição de Lisboa, mas o seu orgulho exigia o mais completo. Aos autos do interrompido processo ajuntaram-se os votos dos teólogos mestre Omedo, Frei, João Soares, Frei, Jerônimo de Padilha, Frei, Luiz de Montoi e Frei, Frei Francisco de Vila Frei Anca, eram freiades mais ou menos influentes na corte. O escrito fora unanimemente julgado eles herético, revestido o infante da nova magistratura, um dos seus primeiros atos foi, portanto, ordenar a prisão de Aires Vaz, que os oficiais do cardeal de Afonso, arcebispo de Lisboa, arrastaram os cárceres do Anjube. A luta estava encetada. O anúncio, que de balde tentar obstar a prisão, mandou intimar o infante de Henrique para que lhe entregasse o processo, e o cardeal de Afonso para que soltasse o preso. Mas o promotor da inquisição deu suspeito anúncio, que recusou a suspeição. Posto que esse tratasse o infante de Psel do Inquisidor, o infante apelou para Santa Sé, apelação que Capu de Ferro igualmente rejeitou. Os textos de direito canônico e dos praxistas voavam de parte a parte. 431. Era um drama em que o excesso do ridículo só se temperava pela terrível perspectiva de uma fogueira para o pobre astrólogo. Se, na refriega entre o agente do Papa e os infantes, estes, que tinham a força material, não cedessem às ameaças dos interditos, coisa pouco provável, visto que o intuito da nomeação de Henrique fora causar um escândalo que desse em resultado a saída de Rissenati. E o escândalo aproveitou-se. Eurei, que o fanatismo tornava o instrumento cego destas vergonhosas contendas, escreveu uma carta ao seu ministro em Roma para que exigisse do Papa o desagravo que consistia na revocação do anúncio. A narrativa do sucesso, como se pode supor, foi exagerada naquela carta, e os fatos carregados com sombrias cores. queixava-se D. João III, sobretudo, de haver capo de ferro procedido naquele caso sem o prevenir e de ter inibido oficialmente o infante de usar do seu ofício, negando a legitimidade de uma nomeação feita a ele rei. Ordenava a D. Pedro que dissesse ao Papa, como advertência própria, que, se não retirasse o anúncio, este seria expulso, até para evitar alguma comoção popular, e rompendo, enfim, um silêncio que D. João III dizia ter guardado o excesso de delicadeza para com o pontífice, acusava o delegado apostólico de todo o gênero de corrupções e de ser pelo seu procedimento imoral em Lisboa o próprio da corte de Roma. 432 Tal era o estado a que as causas tinham chegado, tais as tristes consequências dos erros cometidos um príncipe ignorante e fanático, dominado freiades e hipócritas, e que tomara principal mistério de reperseguir a ação mais rica e mais industrializada, dos próprios súditos, embora tragando a freiontas, arruinando o país, abrindo campo a todo gênero de imoralidades, caluniando o cristianismo e desobedecendo aos preceitos da tolerância e da caridade evangélicas. Se capo de ferro, movido paixões cegas, desacatar a doos prelados e príncipes, não tinha ele paixões igualmente ignóbeis, envelhecido de antemão o episcopado solicitando a inquisição, tribunal que, sendo uma verdadeira delegação pontifícia, cerceava numa das suas funções mais importantes a autoridade dos bispos. A fonte de onde demanava o poder do inquisidor geral era a mesma de onde derivava do anúncio. Se a bula de 23 de maio de 1536 atribui ao primeiro a magistratura superior no julgamento dos que deslizavam da fé, o breve de 9 de janeiro de 1537 e as instruções oficiais que se lhe haviam dado ocasião da sua vinda a Portugal autorizavam o segundo para proceder como proceder, e ainda para ir mais longe, podia ter sido violento e descortes mas não exorbitara do seu direito e, se a dignidade real fora indiretamente humilhada naquele conflito, de João 3 só tinha queixar-se de si, que preparara os elementos de tantos desconcertos. Se, em, Eurei deferia a curia romana a resolução da contenda, o anúncio não se esquecia de ordenar com vantagem a própria defesa. O mensageiro que enviou os documentos que o favoreciam chegou com seis dias de antecipação ao correio mandado pela corte de Lisboa. Assim, os dois protetores de Capo de Ferro, o cardeal Farnese e o seu mentor, o secretário de Paulo III, Marcelo Servino, bispo de Neocastro, elevado depois ao pontificado com o nome de Marcelo II, puderam inteirar-se de tudo e prevenir-se para a luta antes de D. Pedro Mascarenhas recebera a notícia do sucesso e as instruções que se lhe remetiam. estavam Marcelo e Farnese vendidos a Capo de Ferro, que repartia com eles das suas rapinas, 433, e isso expuseram o negócio perante o Papa a uma luz desfavorável a Eurei e seus irmãos. Tinham, em, que contender com duro adversário. D. Pedro, recebendo de Paulo III comunicação oficial do sucesso, obteve Ignuti, que, para nos servirmos da sua expressiva frease, parece já tinha amansado, cópia dos documentos enviados Jerônimo Recenati, e com eles se preparou para o combate. Não tardaram, em, a chegar aos que Eurene remetia, e que, concordando em geral com os do anúncio, eram, todavia, mais completos. Tendo consultado hábeis jurisconsultos, o embaixador pediu uma audiência ao Papa, contava com a oposição, e ia precavido para lhe contrapor a astúcia. D. Pedro não falava italiano, e o Papa tirava disso vantagem nas discussões diplomáticas. Quando lhe convinha, entendia o português, quando lhe não convinha, sucedia o contrário. Vice-versa, embora o embaixador invocasse em qualquer ocasião as suas anteriores palavras, se tinha mudado de parecer argumentava com a ignorância de D. Pedro, para afirmar que o perceberá mal e que tal causa não dissera. Contra esta má fé, adotar o ministro o arbítrio de lhe apresentar escritas em italiano as matérias mais árduas, com o pretexto de não constranger a decifrear o português. Remediava assim, em parte, o mal. Da carta de Orelha levou vertidos os períodos que deviam ser comunicados ao pontífice. Ao chegar perante este, achou-lhe Farnese e Marcelo, circunstância nova em tais audiências. Apressou-se o Papa a explicar-lhe-á. Eram eles que tinham de tratar do assunto, e podiam assim ficar desde logo inteirados da matéria. Pessoadido de que intentavam confundi-lo, o ministro português dissimulou, agradecendo ao pontífice os seus desejos de abreviar o negócio e pedindo-lhe que fizesse juiz da contenda o próprio Farnese, que, como prelado e príncipe, não podia deixar de entender com que respeito cumpria fossem tratados tais príncipes e prelados como os infantes de Portugal. Apresentando então o original e a versão da carta de Orelha, e lida esta última a Marcelo, observou o Papa que toda a questão se resumia em dois pontos, em se pedir que o anúncio fosse revocado e em se enumerarem os seus erros, que, pelo que respeitava o primeiro, a solução era fácil, porque ele tinha como regra não conservar em qualquer corte um agente que não agradasse ao respectivo soberano, mas, pelo que tocava o segundo, era necessário apreciar o procedimento de capo de ferro, porque a forma da revocação dependia desse fato, honrando-o se estivesse inocente, punindo-o se estivesse culpado. A isto acrescentou que as pessoas a quem mandara examinar a questão e os documentos enviados pelo anúncio achavam que ele tivera fundamento para se ofender da desobediência dos infantes, visto que, como eclesiásticos, tinham mais restrito o dever de respeitarem o pontífice do que o soberano. Quem não reconhecer de Henrique inquisidor mora estava a razão da parte do anúncio, suposto defeito de idade, que, ainda quando não houvera, nem ele papa, nem eurei deviam consentirem que o infante exercesse tal cargo. Eurei, porque, sendo impetrante da inquisição, não era decente nomear seu próprio irmão juiz de causas em que interessava. Ele papa, porque tinha que dar contas a Deus e ao mundo da concessão daquele tribunal. Concluiu o pontífice declarar que, seu embaixador restavam outros cargos contra Jerônimo Recenati, os desse escrito, para se verificar a sua exação e punir-se o anúncio no caso de estar culpado. 434. As ponderações de Paulo III eram ao mesmo tempo razoáveis e astutas. Mostrava-se pronto a revocar capo de ferro, mas, desde que este era acusado, cumpria averiguar a verdade das acusações. Sem isto, tornava-se árduo escolher o modo da revocação. A pronta aquiescência do pontífice aos desejos da corte de Portugal ficava assim em vãs palavras enquanto se não dirimisse a questão da culpabilidade. Acusando oficialmente o anúncio, o próprio D. João III se envolvera num dédalo de discussões intermináveis. Apesar, em, do terreno vantajoso em que o Papa se colocara, o embaixador combateu com destreza as suas objeções. Recordou-lhe que a nomeação do infante fora já virtualmente aprovada a ele Papa quando, pouco havia, se lhe comunicar a esse fato, porque, pedindo ao mesmo tempo ele embaixador que se tirasse ao anúncio o direito da revisão, para não ficar superior ao infante, e se esclarecessem alguns pontos obscuros da bula de 23 de maio, sua santidade se limitara a dizer-lhe que transmitisse a Gnuti, Simonetti, Sante 4, dos quais se compunha a comissão encarregada deste negócio, os apontamentos sobre as reformas pedidas, declarando-lhe que, sendo seu representante o anúncio, nenhum desaravia para o infante em lhe reconhecer superioridade, o que era necessário enquanto para os cristãos novos se persuadirem de que tinham recurso contra os inquisidores, que, usando de tal linguagem, sua santidade aprovara virtualmente a nomeação. Em seu entender, os infantes tinham mostrado todo o respeito à séia apostólica dissimulando a insolência de Capo de Ferro, que, excesso de paixão, se mostrara indigno do cargo que exercia, e sustentou que a revocação se podia verificar independente do processo. Fazendo alusões pungentes à corrupção dos ministros pontifícios, desmascarou Marcelo e Farnese, provando pelas declarações contraditórias dos dois que nem os próprios documentos remetidos pelo anúncio tinham sido apresentados senão em extrato aos júris consultos a quem Paulo XIII incumbiria o exame jurídico da matéria, e ajuntando a seias probações e ironia, perguntou a Marcelo se o extrato fora feito e traduzido pelo procurador dos cristãos novos, cuja intervenção a corte de Roma receber aos papéis enviados pelo seu representante em Lisboa. Substituindo assim a agressão à defesa, obrigou o Papa a mostrar-se agastado contra Marcelo e Farnese, ordenando-lhes que entregassem o exame da matéria aos cardeais Gnuti e Del Monte, traduzindo-se os documentos vindos de Portugal que o embaixador entendesse. Entretanto, na questão de ser o infante inquisidor mor, negou que as suas palavras tivessem significado a aprovação de um fato que ele reputava odioso, embora de Pedro Mascarenha sustentasse a validade da nomeação e previsse fatais consequências da qual era do lei. Pelo que tocava a revocação do anúncio, declarava que, se de João XIII insistisse nela, dando-se tempo para se lhe escolher sucessor, o faria retirar, mas sem demonstrações de desagrado, no qual só poderia incorrer capo de ferro se lhe fosse provada a culpa. O pontífice, que a princípio titubeara diante da agressão do embaixador, ascendendo-se gradualmente, concluiu também fazer graves recriminações. O que Eurei não queria, quanto a ele, era que houvesse anúncio em Portugal, que não descansara sem expulsar-se Nigaglia, e que procurara por obstáculos em viatura de capo de ferro, declarava, em que, se era esse o alvo a que se tendia agora, o mais conveniente seria falar claro, mas que se lembrassem de que, se a Santa Sé enviava delegados aos países católicos, era para o melhor serviço da igreja, e para poupar aos povos o incômodo e a despesa de irem solicitarem home os despachos e graças apostólicas de que tantas vezes careciam. 435. Esta explosão iracunda do Papa subministrava a de Pedro umas carenhas em sejo para lhe dizer duras verdades. Não era homem que o desaproveitasse, ou porque de feito se doesse da linguagem severa do Supremo Pastor acerca das intenções do seu soberano, ou porque lhe conviesse fingi-lo. O embaixador repeliu com mostras de indignação a ideia de haver em euro e pensamento reservado acerca dos núncios, ou sequer malevolência pessoal contra Jerônimo e Senati. Quando em observava ele, a corte de Portugal repugnasse a uma anunciatura permanente no país, não era essa estranhável, porque havia duas razões para a semelhante repugnância. Era a primeira a ser a anunciatura cousa nova e insólita, era a segundo o mau procedimento dos representantes da Santa Sé. Dantes Os papas enviavam só legados extraordinários em casos urgentes. Clemente VII fora quem estabeleceram um anúncio residente de Martinho de Portugal, mas este, ao menos, era português. Depois viera a Senegaglia, antes como coletor das meias anatas, que se deviam das igrejas, do que como anúncio. Protraindo a sua residência até a morte de Clemente VII, Marco dele a ouvir e só se retirara quando fora substituído o capo de ferro. A história da anunciatura em Portugal era asquerosa, no entender do embaixador. Senegaglia, abusando dos poderes de que estava revestido, tinha sido um verdadeiro tirano, e o papa falecido teluía, certo, punido, se vivera, ou o país o repeliria do seu seio. Capo de ferro seguiu o exemplo do antecessor, mas, achando o caminho aberto, progredira com mais rapidez, até chegar ao extremo de insultar a família real. 436. Na sua opinião, os anúncios eram o flagelo do reino, porque ofendiam a justiça, danificavam as fortunas e corrompiam a religião, bastando atender a que três quartas partes dos indivíduos de vulto em Portugal se podiam considerar membros do corpo eclesiástico, uns como sacerdotes, outros como minoristas, outros como comendadores das ordens militares. A bem dizer, estendia-se a todos e a tudo a jurisdição do anúncio, em quem, observava o ministro português, com pouco trabalho e dinheiro achamos recurso para nossas culpas, fiados no que, e na fácil exempção do castigo, os malfeitores se abalançam a perpetrar os maiores delitos. Se o pontífice continuasse a mandar esses delegados permanentes, aconselhava-o como cristão, porque o que dizia era nessa qualidade e não na de embaixador, a que fosse severíssimo na escolha, de modo que os seus representantes cuidassem mais no serviço da igreja do que em se enriquecerem, como até então haviam feito. Ainda assim, afirmava que, se qualquer anúncio se conservasse durante seis meses em Portugal, mais virtuoso que fosse, tornar-se-ia tão mal como os passados, sobretudo se tivesse o direito de revisão nos processos do tribunal da fé. Os lucros que daí provinham à anunciatura eram tais, e a liberdade dos cristãos novos tamanha, que não só homens, mas até pedras, assim dizer, se corromperiam. A prova disso, acrescentava maliciosamente o embaixador, tinha a sua santidade no valimento de que gozava em Roma o procurador dos conversos, de onde se podia conjecturar qual seria a influência que os mesmos conversos exerceriam sobre o anúncio em Portugal, onde estavam tão perto deste, e ele tão longe do Papa, sobre quem recaía a infâmia de todos esses abusos, ao passo que o proveito era dos seus delegados. 437. O desassombro com que D. Pedro falara produzir o efeito que desejava. Paulo III colocou-se na defensiva. Deplorou que tais fatos se praticassem, prometendo providências, e admirando-se de que, no meio de tantos desconcertos, não tivesse havido quem se queixasse para Roma. A resposta, em, do embaixador foi peremptória. Ninguém se queixava, porque a persuasão geral era que todas as representações dirigidas à curia romana neste sentido seriam inúteis. Assim, as causas teriam continuado indefinidamente no mesmo estado, se o anúncio não houvera cometido a imprudência de entrar em luta com os infantes, suscitando com tal procedimento à animadversão de Urei, 438. Era uma triste confissão a que D. Pedro Mascarenhas fazia. A corte de Portugal tolerara as demasias e prevaricações de Capo de Ferro, e continuaria a tolerá-las, se uma questão de orgulho não a tivesse revocado ao sentimento do próprio dever e ao zelo, um pouco tarde, da moralidade e da justiça. Depois desta tempestuosa audiência, Paulo III partiu para Tivoli e Frescati, de onde só voltou a Roma 5 de setembro, saindo de novo para Loreto passados 4 dias. Debatia-se entretanto a questão do núncio e dos infantes entre os cardeais Gnuti e Deumonte e os advogados escolhidos pelo embaixador para sustentarem a causa dos príncipes. Se os fatos que Capo de Ferro alegava nas suas informações eram exatos, ele nem os injuriara, usando de um direito que ao mesmo tempo era um dever seu, nem deixara de guardar respeito ao soberano e a seus irmãos, mandando rogar antecipadamente a D. João III um dos seus próprios validos, cujo testemunho invocava, que não compelissem a usar dos poderes que lhe haviam sido cometidos. Estas e outras circunstâncias e discussão protraia-se, e o embaixador não pudera, durante os quatro dias que o Papa se demorou em Roma, alcançar nova audiência. Com a audácia, em, que caracterizava, D. Pedro umas carenhas penetrou, enfim, alta noite e quase a força no sacro palácio, poucas horas antes da partida do Papa para Loreto. Estava convencido de que a repugnância do pontífice ouvi-lo procedia de querer evitar enquanto pudesse a revocação do anúncio, e queixou-se amargamente da desconsideração com que eram pospostos os negócios mais urgentes da hora e seu amo. O despeito de Paulo XIII pela intrusão do embaixador converteu-se em explicações e desculpas. Quis depois convencê-lo da conveniência de ficar em Roma para convalescer de uma doença que padecia. Mas D. Pedro umas carenhas recordou-se naquele momento de uma promessa de romagem ao Santuário do Loreto, promessa para cujo cumprimento achava a conjuntura propícia. Puseram o Papa a máscara da benevolência, ele punha da devoção. Vieram, enfim, a um acordo. D. Pedro ficaria em Roma ainda um dia para ver certas notas que Gnuti e Deumonte deviam transmitir-lhes sobre a reforma e depois iria encontrar-se com o Papa em Viterbo, onde também estaria Santiquatro, e donde se expediria para Portugal um correio com as resoluções aí tomadas. 439. Suposta astúcia da corte de Roma, seria lícito suspeitar que as anunciadas comunicações de Gnuti e Deumonte eram um meio a que se recorria para suscitar embaraços ao embaixador, distraindo-lhe a atenção com um negócio não menos importante que o da revocação do anúncio, e, além disso, complexo e difícil. Entretanto, o mais provável é que os protetores dos conversos instassem pelas modificações da bula de 23 de maio, que os mesmos conversos pediam, antes que Capo de Ferro saísse de Portugal e eles ficassem entregues sem proteção às perseguições de que era anúncio nada equívoco à mudança de um quesidor mor. fosse o que fosse, é certo que os dois cardeais efetivamente apresentaram a De Pedro Mascarenhas os pontos sobre que o Papa resolvera deferir favoravelmente as súplicas dos cristãos novos. Debatida a matéria, depois de examinada pelos advogados da coroa escolhidos pelo embaixador, a questão veio a se frear sem duas resoluções importantes, acerca das quais os cardeais declararam positivamente que o Papa não cederia. Era a primeira que nos processos heresias se comunicassem aos réus, não sendo estes pessoas poderosas, os nomes das testemunhas de acusação. Era a segunda que do Conselho Geral da Inquisição houvesse recursos sempre para Santa Sé. Conhecendo que todas as diligências para mover Guinuti e Deumonte eram baldadas, porque se limitavam a dizer que não eram senão intérpretes da decisiva vontade do pontífice, o embaixador pediu que, ao menos, se lhe desse espaço para comunicar a sua corte aquela resolução e receber instruções. Nem isso, hein, pôde obter. Os cardeais respondiam a todas as ponderações de De Pedro que não estavam autorizados para conceder semelhante mora e que o conhecimento que lhe haviam dado daquele assunto fora pura formalidade, visto serem as deliberações tomadas negócio de consciência para o pontífice e não assunto de controvérsia diplomática. 440. Duas causas urgentes chamavam, portanto, De Pedro mascarenhas a conferência prometida para Viterbo, onde efetivamente foi alcançar o Papa e onde encontrou Jacente 4. Ali, em Montefiascone em Orvieto, perseguindo constâncias incessantes o pontífice, pôde obter que a minuta da nova bula cerca da Inquisição fosse revista pelos cardeais Sante 4 e Jacobácio de acordo com Del Monte, e posto que não viessem a modificar-se nas conferências as resoluções adotadas, o embaixador chegou com a própria insistência e com o favor de Sante 4 a alcançar que a expedição definitiva da bula declaratória se não verificasse antes de se enviar cópia dela de João 3, 441. Entretanto, esta concessão não foi feita sem condições a sás restritas. A primeira era entender-se que os três anos concedidos aos cristãos novos, para serem julgados nos casos de heresias segundo as fórmulas estabelecidas para os processos crimes ordinários, ficavam em peto, mentalmente, prorrogados desde logo, visto estar expirar esse prazo marcado na bula de 23 de maio de 1536. A segunda era que a resposta de Uri deveria chegar impreterivelmente até 15 de novembro. Aliás, expedir-se e a bula declaratória, a terceira consistia em intimar a Uri e os inquisidores, logo que chegassem as cartas do embaixador, para não inovarem a forma do processo até a ulterior resolução. A quarta e última vinha a ser que, dada a hipótese de não chegarem essas cartas se não depois de haver expirado o prazo dos três anos, se porventura se tivesse já aprendido algum cristão novo e começado a processar com as fórmulas ordinárias, da inquisição. Ficaria o processo suspenso até a final resolução sobre a matéria. Outra parte, os três pontos em que o Papa declarava estar firmemente resolvido a não ceder eram que o infante fosse demitido do cargo de inquisidor mor, que se estabelecesse de modo positivo o recurso para Roma, que, finalmente, se pusesse como regra a comunicar em seus nomes das testemunhas de acusas são os réus, não sendo estes pessoas poderosas, reservando para seu pontífice designar quais deviam ser incluídos nessa categoria. O embaixador obrigou-se ao cumprimento das quatro condições, sobre a que Papa lhe quisesse impor. A mais certa garantia, em, destas convenções, no sentido de Paulo III, era o direito que tinha de acabar com a inquisição, se elas não fossem cumpridas. 442. Entretanto, para que a primeira condição pudesse efetivamente realizar-se, expediu-se de prevenção um breve anúncio, estatuindo que, apenas expirasse o prazo dos três anos relativo à ordem do processo dos réus de heresia, continuasse a seguir-se o mesmo sistema, enquanto se não chegava a acordo definitivo sobre aquele assunto. 443. Comunicando a Eure estas resoluções, D. Pedro Mascarenhas expunha com freionquesa sua opinião e o estado verdadeiro das causas, tinha feito o quanto humanamente era possível para combater as intentadas declarações, a discussão plácida, as cenas violentas, em que de parte a parte se descer até as injúrias grosseiras, 444, tudo for inútil para com o Papa e Del Monte. Não esperava, portanto, que as ponderações enviadas de Portugal tivessem mais força que as suas e as do cardeal protetor. Se quisessem alegar, para se não revelarem os nomes das testemunhas, as vinganças dos cristãos novos contra elas, cumpria provar o perigo com fatos e não com vagas declamações, porque os cristãos novos provavam com documentos indubitáveis as perseguições que lhes faziam e as demonstrações de malevolência que lhes davam, e não se contentando de apresentar esses documentos na rota ou ao Papa, tornavam-nos públicos pela imprensa, espraiando-se em elogios ao infante de Henrique a santa intenção com que o rei o pusera à frente do tribunal da fé. Aconselhava, todavia, que ele próprio resignasse o cargo. Estava persuadido de que o pontífice não cederia nesse ponto, e de que isso devia custar tanto menos, quanto era certo que se tinha obtido a revocação do anúncio, principal fim da nomeação do infante. Quanto às apelações para Roma, supunha que ainda se poderia vencer não se tratar desta matéria na bula declaratória, conservando-se a questão irresoluta, como se deixara na de 23 de maio do 1536, sem se afirmar nem negar a existência do direito de apelação, maiormente atendendo a que ainda faltavam sete anos para acabar o prazo em que os confiscos eram proibidos, questão talvez a mais grave para os conversos, e na qual, sobretudo, lhes importaria depois poderem apelar para Roma. No que, em, tocava a revelação dos nomes das testemunhas, o embaixador prometia a Eure e suscitar tais embaraços com as objeções, quando se tratasse de definir quais eram os réus poderosos, que, fim, de sessões em sessões, viriam a conceder tanto ou mais do que se desejava, ficando quase todos os cristãos novos direta ou indiretamente incluídos nelas e, consequência, anuladas as vantagens que os mesmos esperavam tirar esse lado da bula declaratória, 445. No meio destas questões sobre o futuro modo de proceder da Inquisição, tinham acaso esquecido as discórdias do Núncio com os infantes, ventiladas a princípio com tanto fervor, desde que o Papa cedia a revocação de Jerônimo Recenati, a contenda tomava um caráter benigno, e a necessidade de estampar na freonte do delegado apostólico ferrete das suas corrupções tornava-se menos urgente. Ao mesmo tempo o Papa, que resolvera mandar julgar a causa de Ayres Vaz pelo Cardeal de Afonso conjuntamente com o Núncio, advertido de que seria impossível fazer concorrer os dois adversários a esse ato, irritados como estavam contra o outro, buscar a solução da dificuldade em ordenar que o réu, solto sob fiança, viesse justificar-se na cúria romana. Sem deixar de transmitir a sua corte este expediente, o ministro português ponderava, todavia, a inconveniência de consentir num fato que abriria exemplo para os cristãos novos evitarem o castigo, facilitando-se-lhes saírem de Portugal para Roma. Usando de uma metáfora vulgar, mas enérgica, de Pedro Mascarenhas fazia sentir as consequências de um arbítrio que o Papa considerava ou fingia considerar como natural e simples. 446. Entretanto, um incidente inesperado esteve a ponto de anular ou, pelo menos, de retardar nos seus efeitos os esforços do embaixador. A larga negociação sobre as duas décimas que ele tinha conduzido a termos vantajosos fora transtornada em Portugal pelo clero, que, com aprovação do poder civil, vier a um acordo com o anúncio. Não nos dilataremos com um assunto que não pertence ao objeto deste livro. Baste saber-se que esse fato foi comunicado ao ministro português quando concluir a com Paulo III um contrato em que, a troco de composição ou resgate comparativamente moderado, se remia aquela extorsão, ou, para melhor dizer, em que o Papa cedia ao rei o direito de a converter em proveito próprio. Mas a desvantagem política da inopinada transação ainda era maior que a econômica. D. Pedro, estribado nas terminantes instruções que recebera de Lisboa, tinha certificado do Papa de Queurei e cortara todas as relações diplomáticas com o anúncio depois da freionta feita a seus irmãos, e resolveram não tornar a renová-las caso algum. O pacto feito em Lisboa sobre as décimas, cujo conteúdo capo de ferro transmitira para Roma, desmentia, em, solenemente essa afirmativa. Outro lado, o embaixador tinha já alcançado mandar-se expedir o breve de revocação, independente de ulteriores exames sobre o procedimento do delegado apostólico. Mas, a vista da boa harmonia que esse fato indicava existir agora entre o governo português e o anúncio, repugnava o Papa a enviar o breve, tanto mais que se tornava necessário dar tempo a Recenati para realizar os ajustes que fizera. Tal era a situação difícil em que os erros da corte de Portugal colocavam seu ministro, cujo despeito se manifesta de modo nada equívoco na respectiva correspondência, 447. A força, todavia, de perseverança, ajudada pela ativa cooperação de Sante 4, e tendo tido a arte de persuadir Paulo III de que a transação, feita em Lisboa, nem era segura, como aliás o era celebrada com ele, nem daria provavelmente os resultados vantajosos do que se esperavam. D. Pedro Mascarenhas chegou a obter a aceitação de um termo médio entre os dois contratos, obrigando-se a pagar em Roma, dentro de breve prazo, a soma convencionada, e fazendo com que finalmente se expedisse o breve de revocação ao anúncio, designando-se-lhe o termo para sair de Portugal até 1 de novembro, visto a verem desaparecido, com os ajustes definitivos sobre o resgate das décimas, todos os pretextos plausíveis para ulteriores demoras, 448. Mas o Papa, se, um lado, fazia concessões importantes, temperava, outro, contentamento do embaixador com uma resolução que não menos lhe contrariava as pretensões, posto que houvesse convido em retardar a expedição da bula declaratória relativa à Inquisição, tinha o feito no pressuposto de que se dilataria a saída do anúncio até se apreciar devidamente de que lado estava a razão na sua contenda com os infantes, e até se lhe poder enviar sucessor. Agora, em que as circunstâncias mudavam, entendia que não lhe era permitido abandonar os conversos, visto que, além de ser chegada em que cessavam para eles as garantias do processo civil ordinário nos julgamentos da Inquisição, e essa é de Lisboa o único homem que, pela autoridade de que estava revestido, podia ampará-los eficazmente contra os ódios e perseguições injustas dos seus figadares inimigos. Nesta parte, Paulo III mostrava-se firme, e a perseverança e insistência do embaixador e de Sante IV lutaram em vão com a sua inabalável vontade, ou consentirem na conservação do anúncio ou na expedição da bula declaratória. Deixava ao arbítrio deles a escolha entre estas duas soluções. 449 D. Pedro Mascarenhas teve, portanto, de ceder. Ao passo que se redigia o diploma pontifício, pelo qual se aclaravam as disposições da bula de 23 de maio, e se determinavam melhor os limites da ação dos inquisidores em relação aos conversos, o ministro português recebia o maço fechado da correspondência do pontífice para Capo de Ferro, onde se continha o breve de revocação. Remetendo-o para Portugal, D. Pedro Mascarenhas demitia de si qualquer responsabilidade acerca do modo que esse breve fora redigido, visto que se lhe dera fechado, 450. Desconfiava de tudo quanto partia da corte de Roma, e isso avisava o seu governo de que, fossem quais fossem as palavras do breve, a declaração feita pelo Papa, de que os poderes de Recenate como delegado apostólico cessariam desde o momento em que o recebesse, e de que a sua demora em Lisboa não passaria além de 1 de novembro, tinha sido categórica, e Sante Quatro tomara dela escrito uma nota a que enviava. Não deviam, portanto, em caso algum consentir-lhe o menor ato de jurisdição, nem admitir que se conservasse no reino mais um dia além do prazo marcado. Pelo que, em, dizia a respeito a bula declaratória, consolava a Eurei, não só com as vantagens obtidas a troco de ceder neste ponto, e com a consideração de que mais tarde ou mais cedo ela viria a conceder-se, ainda que se lhe obstasse agora, mas também com esperança de se poder anular de futuro. Na sua opinião, cumpria enviar a Roma para tratar deste assunto, como várias vezes tinha aconselhado, um jurisconsulto hábil, a quem se pagasse bem, para se não tentar a receber dos agentes dos cristãos novos alguma compensação da parcimônia com que fosse retribuído pelo governo. Ponderava que, sendo a bula declaratória resultado das grossas peitas, que obrigavam a cúria romana tanta solicitude, recebido o dinheiro o negócio se tornaria mais fácil, e os argumentos contra essas providências achariam mais desembaraçados os ouvidos daqueles mesmos que as reputavam indispensáveis enquanto não tinham bem seguro o preço das suas venalidades. 451 Como acabamos de ver, os resultados das negociações com o embaixador português, resumidos na sua expressão mais simples, eram, quanto à saída do anúncio, que se lhe assinalasse o curto prazo de um mês incompleto para verificar, e quanto à nova bula relativa à Inquisição, que se estatuísse a comunicação dos nomes das testemunhas de acusação aos réus de heresia, e que se estabelecesse positivamente o direito de apelação. Eram os dois pontos em que o Papa não ceder, bem como em não reconhecer a idoneidade do infante arcebispo para exercer o cargo de inquisidor geral, objeto que não devia ser considerado na bula e que, assim dizer, ficava pendente. Mas, se o enviado de D. João III podia vir a estes acordos com o Papa, a chancelaria apostólica podia falsificar tudo, como o embaixador parece que previa. Foi o que ela fez. Esse breve que se lhe entregara fechado, a fim de o transmitir ao anúncio intervenção do seu governo, dando-se assim a certeza a este de que for expedido, encerrava na verdade a revocação de recenante, mas advertindo-se-lhe que a partida fosse quando comodamente o pudesse fazer, e asseverando-se-lhe que a sua vinda seria sumamente grata ao pontífice, que se queria aproveitar das suas virtudes de prudência e de lealdade. 452. Quais estas fossem sábio leitor? A bula declaratória, longe de abranger os dois únicos pontos concordados, era amplíssima, e dirigida exclusivamente a proteger os cristãos novos. Se, como o embaixador português afirmava, esse diploma custará caro, é preciso confessar que a mercadoria justificava a elevação do preço. Expedida imediatamente depois do breve, a bula estatuia que em qualquer causa crime sobre matérias de fé, sendo real de origem judaica, se procedesse conforme as condições e regras que se estabeleciam agora. Eram elas, que o inquisidor Mor não pudesse delegar a sua autoridade se não impedimento absoluto e indivíduo que tivesse todos os requisitos canônicos, que os inquisidores ordinários não fossem vitalícios, nem recebessem salários ou emolumentos pagos pelos bens dos réus, prestando juramento no ato da posse de bem servirem, sendo punidos, e ressarcendo as partes lesadas pelas injustiças e abusos que praticassem, que os acusadores e testemunhas, sendo achados em falsidade, fossem também punidos e reparassem o dano, que não se lhes indicasse previamente o que e que modo deviam depor, que ninguém fosse presos, sem suficientes indícios, e que os cárceres servissem para retenção e não para castigo, que não se dessem tratos sem fortes motivos, ouvidos primeiramente os réus, e que esses tratos não excedessem os que se davam nos outros crimes, que não se procedesse contra os cristãos novos só de lação dos encarcerados, feita no meio dos turmentes ou, ainda, fora deles, que os nomes dos acusadores e testemunhas de acusação fossem comunicados aos réus, não se reputando estes poderosos só serem cristãos novos, tanto mais que se devia atender a quanto a inquisição era protegida e o rei, que no caso, em, de se dar a hipótese de um réu poderoso assim o declarassem escrito de comum um acordo inquisidor mora e o respectivo prelado diocesano, dando-se ao réu vista da declaração para contrariar, que se pudessem pôr suspeições aos inquisidores, promotor, notário e mais oficiais da inquisição, que em caso nenhum houvesse distinções odiosas, nas prisões, na ordem do processo e nos castigos, entre os cristãos velhos e cristãos novos, que as comutações das penas em dinheiro se não consentissem sem a quiescência dos sentenciados, que em todos os casos se admitissem a reconciliação dos réus, não sendo relapsos, ainda depois de julgados, dos sacerdotes até serem degradados das ordens, e dos seculares até o momento do suplício. Embora se alegasse que os movia não o arrependimento mas o medo, que a sentença, em virtude da qual alguém fosse relaxado ao braço secular, se publicasse antes de cumprida, logo que se requeresse a sua publicação, que, interposta apelação para a Santa Seda sentenças interlocutórias injustas ou de algum outro agravo, quer fosse do inquisidor mor, quer dos menores, quer do conselho geral, o negócio ficasse parado até haver resolução pontifícia, que não se pregassem sermões escandalosos incitando os povos contra os conversos, devendo sobretudo evitar semelhantes abusos dos pregadores e dos párocos. Enfim, ordenava-se expressamente que em todas as dúvidas que recrescessem, tanto acerca da inteligência desta bula, como de tudo mais que dizia respeito às atribuições da inquisição, se recorresse a ser apostólica, as cautelas de direito para que as precedentes providências não fossem burladas, e a imposição das penas canônicas contra os que as minas cabassem punham o remate a tão importante documento. 453 Esta bula era uma nova vitória que a tolerância alcançava, embora para obter se houvesse derramado profusamente o ouro. As concessões nela contidas à benevolência da curia romana acrescentou pouco depois outra não menos importante, posto que a ocasião de aproveitar ainda estivesse remota. Faltavam sete anos para terminar o prazo em que a condenação dos réus de heresia não podia ser agravada pelo perdimento dos bens. Apesar disso, passou-se uma bula secreta aos cristãos novos. Pela qual os confiscos nos crimes religiosos ficavam perpetuamente abolidos. Era uma prevenção a que podiam socorrer se terminados os sete anos. Se nessa conjuntura as circunstâncias lhes fossem menos propícias. 454 Tal era o estado da contenda nos fins de 1539. No prosseguimento da narrativa veremos como essa vitória dos perseguidos não passava de um clarão fugitivo, de uma vã esperança, e como a indomável pertinência dos seus adversários, a traição dos seus próprios irmãos e a máfia da cúria romana e dos delegados pontifícios vinham dentro de pouco tempo tornar inúteis tantos esforços e sacrifícios. Livro 6 Agência dos Cristãos Novos em Roma Substituição de Duarte da Paz Últimos atos deste Inutiliza-se a expedição da Bula de 12 de Outubro deixando de publicar-se em Portugal Causas deste fato Situação desvantajosa dos conversos Prossegue-se na contenda acerca da nomeação do infante de Henrique para Inquisidor Mor Carta notável Deoreia ao Embaixador em Roma E a alegação dos Inquisidores contra a Bula de 12 de Outubro Negociações diretas entre Pedro Mascarenhas e Paulo III Discussões e cenas dramáticas entre o Embaixador e o Papa Parecer da Junta dos Cardeais encarregada de examinar as réplicas do governo português Destreza do Embaixador e vantagens que obtém Sua partida para Portugal Situação crítica dos cristãos novos A Inquisição começa a desenvolver maior violência Cessação temporária das negociações em Roma Discórdias Deorei com o Bispo de Viseu de Miguel da Silva Causas e progressos dessas discórdias Fuga do Bispo para a Itália Enganos mútuos e tentativas de assassínio Diligências em Roma contra o foragido prelado Eleito geocultamente Cardeal A questão da anunciatura em Portugal Renova-se entretanto Negociações de Cristóvão de Souza Sucessor de D. Pedro Mascarenhas Violentas discussões com o Papa Esforços dos agentes dos conversos Viagem de Paulo III E prosseguimento das negociações Acordo para se adiar a resolução definitiva acerca da anunciatura De Miguel é proclamado publicamente Cardeal Carta a rége afluminada contra ele Rompimento entre as duas Cortês Retirada de Cristóvão de Souza Manifesto do Cardeal da Silva que se liga com os conversos em ódio de Orei Epílogo deste livro Conforme acabamos de ver as vantagens obtidas pelos cristãos novos deviam-se tanto a necessidade que de Pedro Mascarenhas tivera de fazer concessões como o ouro que o agente deles espalhara com mão larga este agente já não era o mesmo que encetara aquele longo pleito em que os hebreus portugueses defendiam dos seus inimigos vida fortuna e liberdade do arte da paz fora substituído um certo doutor Diogo Antônio ao qual aliás ajudavam outros agentes que residiam em Roma ou que lá eram enviados de tempo a tempo pelos chefes dos conversos se não se podem saber com certeza as causas que produziram a exclusão de Duarte da paz podem pelo menos conjecturar-se com grandíssima probabilidade o leitor recorda-se certo da história deste homem que apenas chegado a Roma se oferecia impudentamente a Eurei para atrair os seus comitentes e de cujas vergonhosas relações com o arcebispo do funchal restam tantos vestígios desautorado Eurei vendo-se depois a ponto de perecer debaixo do punhal de um assassino aquela alma de Lodo continuou a arrastar-se nos caminhos tenebrosos das deslealdades e vilanias para ele era tudo ouro e todo ouro era pouco o luxo e a cobiça folgavam-lhe os remorsos e da correspondência de Sinegaglia vemos que já em 1535 os cristãos novos estavam altamente irritados contra o abuso que fazia da comissão que aceitara se antes de substituído continuou sempre a desservir ocultamente a causa de seus irmãos não é fácil dizê-lo mas sabemos que nos meados de 1535 fazia denúncias secretas a D. João III intervenção de D. Pedro Mascarenhas 455 versavam essas denúncias sobre os conversos que fugiam a ocultas de Portugal para a Itália fuga em que principalmente os protegia capo de ferro quando eram assás abastados para obter proteção 456 desde que deixara de ser procurador dos cristãos novos tinha-se trasladado a Veneza aonde comumente se acolhiam os judeus portugueses para melhor exercitar o cargo de espia fingia-se aí para com ele sectar o culto da lei de Moisés guardando as exterioridades de cristão e obtendo assim ao mesmo tempo a confiança das suas vítimas e dos outros espias de Urei 457 o seu ódio contra os que o haviam substituído e talvez alguma imprudência que o traísse obrigaram-no a desmascarar se romper enfim com os seus antigos clientes dirigiu pela imprensa uma carta ao papa no qual reassumbra todo o féu do despeito através da linguagem melifloa de um hipócrita nessa carta buscava demonstrar que se devia impor a de confisco aos sentenciados pela inquisição ainda supondo que não fosse este o direito comum porque que não deixariam de judaizar temor da morte deixariam de o fazer amor das riquezas um judeu dizia ele tem mais estimação algumas alfaias do que a vida e a honra lembrava como prova da conveniência de os reduzir à miséria a prontidão com que recorriam à corrupção dos ministros públicos não só contra os estranhos mas também contra os da própria raça e até contra os seus parentes mais próximos para eles prosseguia o antigo agente dos conversos não há perigo ou trabalho vileza ou crime que não lhes pareça leve quando se trata de adquirir citava este propósito horrível história de um hebreu Henrique de Sousa que motivos dessa ordem mandar assassinar seu próprio filho e escapando este apesar das feridas mortais que recebera recusar a pagar o preço do crime pelo incompleto do resultado vindo isso a morrer debaixo do punhal dos sicários burlados nas suas esperanças de recompensa aconselhava que a terça dos bens dos sentenciados se deixasse aos filhos atentas às conversões forçadas que se haviam feito o resto em que se aplicasse a obras pias o outro ponto que Duarte da paz reputava capitalíssimo era a questão dos cárceres quanto a ele deviam ser secretíssimos e as prisões celulares para que não se esforçassem uns aos outros na obstinação do erro no que tocava comunicar em seus réus os nomes dos acusadores e testemunhas é claro que havia de sentir o contrário daquilo que os seus antigos clientes pediam e que a razão indicava como conhecedor do viver íntimo dos cristãos novos tratava de demonstrar que eles se em quem só podiam encontrar um paro no meio da malevolência geral era desta união que resultava a força dos conversos acerca da qual fazia peso autoridade de um homem que tanto tempo dirigia em home os negócios comuns da gente hebreia depois das considerações gerais que apresentava do arte da paz oferecia se a fazer revelações importantes a esse respeito se quisessem ouvi-lo do que resultariam grandes vantagens para o exalçamento da fé e progresso do cristianismo bradava-lhe a consciência que esse papel dirigido ao pontífice contra seus irmãos era da mais hedionda torpeza e isso terminava com uma peroração em que se associavam monstruosamente o remorso a raiva o descaramento e os esforços impotentes do hipócrita para esconder debaixo do manto da religiosidade e na grura dos fins que se propunha se disserem conclui a ele que me não move o zelo da fé mas o despeito me não pagarem as dívidas que contraí e virgula ainda em cima me perseguirem apelo para Deus que vê as minhas intenções e ainda para a gente que me conhece e certo em que deste último fato tirei o argumento para inteiramente me convencer do que já sabia repito que dinheiro padecerão a morte e para um não perder serão os melhores cristãos do mundo foi misericórdia divina que assim procederam comigo porque os homens de bem tornam-se maus com a ingratidão e com as injúrias dos seus superiores e eu esse motivo se era mal espero tornar-me bom com a graça de Jesus Cristo mas bom ou mal direi sempre nesta matéria coisas honestas e verdadeiras em honra do salvador a quem rogo me defenda das traições falsidades e dolos próprios de tais hereges 458 para não voltarmos a falar deste miserável mencionaremos aqui os poucos vestígios que se encontram do resto da sua tenebrosa existência não contente com aquela espécie de manifesto dirigido ao Papa Duarte da Paz publicou um libelo famoso contra o indivíduo que o substituíra e contra Afonso Vaz cristão novo residente em Roma e provavelmente assessor de Diogo Antônio acusado judicialmente pelo fiscal da Fazenda e da Câmara Apostólica talvez porque as infamias lançadas sobre os dois agentes dos conversos refletiam sobre os ministros e oficiais da cúria romana o insolente hebreu foi processado a revelia e condenado a forca 459 depois disto apenas consta que estiver algum tempo preso em Ferrara onde parece que vivia onde praticara alguma das suas usuais vilanias 460 já então ou pouco depois tinha-se declarado de novo secretário da lei de Moisés para enfim coroar a série das suas façanhas passou em seguida a Turquia onde abraçou o islamismo ali segundo parece acabou obscuramente a carreira desse desgraçado maldito de Deus infamado na pátria e fora dela e exemplos singular da abjeção extrema que o desenfriamento das paixões pode conduzir o homem 461 obtida a expedição da bula de 12 de outubro os agentes dos cristãos novos remeteram para Portugal um expresso segundo parece o procedimento de Duarte da paz tinha achado imitadores entre os da sua raça havia em Lisboa várias famílias hebreias que talvez a troco da impunidade talvez porque sinceramente seguiam a religião dominante estavam ligadas com o partido da intolerância sucedeu ser o mensageiro parente de uma dessas famílias e da mesma parcialidade o ensejo para fazer um bom serviço a causa que ocultamente servia era favorável aproveitou protraiu mais que pôde a viagem e quando enfim chegou a Lisboa ainda se conservou escondido alguns dias sem entregar a bula e as cartas que acompanhavam era pelo menos assim que depois em Roma o agente principal dos conversos explicava a tardança que houvera na entrega daquele importante documento o que concordava até certo ponto com as declarações feitas a este respeito capo de ferro depois de voltar à Itália embora de Pedro Mascarenhas cujas tendências não eram para excessiva credulidade suspeitasse de pouco exata a semelhante narrativa e ainda menos acreditasse as explicações do anúncio 462 fosse como fosse o diploma pontifício cuja concessão custara tantos e tão dilatados esforços além de avultadas peitas ficou inteiramente inutilizado na verdade o breve que exonerava Jerônimo Recenati longe de lhe fixar o prazo para sair do reino do modo prometido em Roma deixava como dissemos a seu arbítrio é da partida e tanto que intimado segundo parece pelo governo para sair respondeu com a cópia daquele breve 463 entretanto efetivamente exonerado e contando com a resistência de uria todos os seus atos achava-se numa situação difícil de conservar muito tempo assim resolveu-se a partir nos fins de novembro 464 sem publicar a bula declaratória nem a intimar aos inquisidores deixando os cristãos novos de pior condição do que estavam visto que iam acabar as garantias especiais concedidas na bula de 23 de maio ao passo que lhes faltava um representante do pontífice para quem apelassem dos excessos dos inquisidores qual foi a causa deste singular procedimento de um homem que até então protegera resolutamente os conversos e que tantas vantagens pecuniárias tirara dessa proteção se acreditássemos as primeiras explicações daquele estranho ato que ele deu depois de voltar a Roma a bula de 12 de outubro chegara tão tarde a Lisboa que estando de partida o tempo ter-lhe é faltado para fazer executar se o houver atentado mal aceita esta desculpa porque o breve de revocação lhe deixara a faculdade de se demorar mais ou menos dizia depois que se achava já em castela quando recebera o diploma pontifício e não se julgara habilitado para volver de novo a Lisboa a fim de o fazer cumprir 465 no extenso memorial dirigido pelos cristãos novos a Paulo III em 1544 o procedimento de capo de ferro nesta conjuntura é desculpado pelos mesmos que dele haviam sido vítimas afirma-se aí que a bula continha alguns pontes obscuros acerca dos quais eles próprios haviam encarregado o capo de ferro de obter do pontífice os necessários esclarecimentos 466 uma circunstância em tira valor a este favorável testemunha dos conversos capo de ferro apesar de todas as queixas de corrupção que contra ele havia longe de cair no desagrado da curia romana adquiriu bastante influência para ser chamado consenigaglia como depois veremos aos conselhos do Papa quando se tratava de questões relativas à inquisição de Portugal ou aos conversos portugueses não convinha pois a estes irritá-lo com acusações acerca do passado a correspondência em de Pedro Mascarenhos lança luz no meio de tantas trevas dela consta afirmarem nessa aos cristãos novos que o motivo de se não publicar a bula de 12 de outubro fora uma questão de dinheiro tendo na sua mão aquele diploma o anúncio quiserar que de novo se pagasse em Lisboa alto preço que alto preço já se havia comprado em Roma ou que os chefes da raça hebreia não tivessem as somas exageradas que capo de ferro exigia ou que o seu natural a ferro ao ouro os fizesse hesitar é certo que resistiriam à extorsão vingou-se ele deixando de cumprir com o próprio dever e abandonando os cristãos novos ao seu triste destino 467 tal foi segundo parece o verdadeiro motivo daquele imprevisto sucesso assim as nuvens que toldavam os horizontes da inquisição desvanecendo-se deixavam-na em situação mais vantajosa do que dantes porque o resultado de todos os enredos que temos visto tecerem-se de todo o ouro derramado pelos contendores durante a ativa luta travada na cúria romana vinha a ser ficarem os cristãos novos sem a proteção de um delegado apostólico sem essas poucas garantias que três anos lhes concederá a bola de 23 de maio inteiramente à mercê dos inquisidores cuja força moral aumentara desde que fora substituído pelo infante de Henrique o bispo de Celta entretanto era preciso não adormecer depois de passado o primeiro perigo se capo de ferro não executar a bula outro podia executá-la e a resistência do pontífice a aprovar a nomeação de de Henrique havia de produzir ainda sérios embaraços remover essa oposição do papa e impedir a vinda de novo anúncio que pusesse em vigor os mandados apostólicos eram o alvo a que o deviam tender agora todos os esforços dos parciais da inquisição vimos como de Pedro mascarenhas ponderando os obstáculos que se opunham a que o infante exercesse a suprema magistratura do tribunal da fé aconselhava a D. João III que cedesse nesta parte não foi aceito o conselho longe disso a 10 de dezembro de 1539 468 Eurei escreveu uma carta dirigida ao embaixador mas cujo verdadeiro destino era ser lida perante o papa carta onde as ameaças indiretas se misturavam com as expressões mais submissas de obediência filial e com os queixumes mais sentidos da falta de afeição e confiança da parte do sumo pastor D. João III atribuía a resistência deste a ter dado mais crédito às falsas informações dos conversos do que a sincera verdade da palavra real e procurava principalmente mostrar quanto era absurdo imaginar que ele rei procedesse como procedia outro motivo que não fosse o zelo da religião é extrema a importância daquela carta neste ponto porque envolve a confissão explícita das tristes consequências econômicas que tivera para o país o cego fanatismo do monarca segundo a isso se afirmava os cristãos novos constituíam uma grande parte da nação e parte mais útil que todo o resto do povo eles pelos seus cabedais o comércio a indústria e as rendas públicas cresciam de dia para dia quando a perseguição viu mirar a seiva da prosperidade geral sendo notória a saída de somas enormes de Portugal para Flandres desde que a inquisição se estabelecera razões de ódio contra os conversos não as tinha porque sempre fora eles leal e zelosamente servido e a muitos fizera isso assinaladas mercês cobiça deles tomar as riquezas não se lhe devia atribuir visto que cederam do direito de confisco pelo espaço de dez anos durante os quais os maus seriam exterminados e aos bons não haveria que confiscar a este propósito declarava que se o papa quisesse dar à inquisição todos os poderes independência que para ela se pediam de bom grado cederia para sempre daquele direito depois desta prova de liberalidade não podia deixar de deplorar que sacrificando ele interesses legítimos ao incremento do catolicismo Roma sacrificasse o catolicismo a interesses ignóbeis e mesquinhos cada cruzado que lá se possa ganhar com os conversos dizia de João 3 tem-se em Portugal perdido 100 e todavia sou vilmente caluniado de querer o sangue das minhas ovelhas 469 todas as diligências dos cristãos novos tinham unicamente alvo retardarem o estabelecimento definitivo da inquisição pelo tempo que lhes fosse necessário para porém a salvo corpos e fazendas dava então a entender que se a corte de Roma com tão estranho procedimento desservia a causa de Deus ele poderia se não tratasse de reprimir o próprio despeito fazer justiça se como bem lhe parecesse resolução extrema a que esperava não chegaria nunca pela consideração em que tinha a pessoa de Paulo III vindo a questão de ser ou não inquisidor moro infante mostrava-se altamente ressentido da opinião que havia na cura de que tanto mais suspeito devia ser o juiz supremo do tribunal da fé quanto mais seu parente próximo fosse era preciso ter alma superior a todas as injúrias para se não vingar desta mas em nome de Deus exigia do Papa que lhe pedisse a ele perdão de tamanha freionta para evitar o castigo que a providência costuma reservar aos pais que desprezam e maltratam os bons filhos se fizer a seu irmão inquisidor com abatimento da regia estirpe conforme as opiniões humanas fora justamente dar na imparcialidade de tal príncipe uma garantia aos cristãos novos que eles deveriam comprar a peso de ouro se não tivessem melhor recurso nas intrigas que manejavam em Roma asseverava finalmente que se disse a queixar-se a fazer estas ponderações era porque pospondo os estímulos da honra ofendida só curava de obedecer a voz da própria consciência 470 segundo vimos no livro antecedente a minuta da bula de 12 de outubro ou melhor dizer os apontamentos para ela redigidos de Elmonte haviam sido enviados a Lisboa a fim de se dar deles conhecimento em orie à inquisição antes de definitivamente se expedir aquele diploma as circunstâncias ocorridas logo depois tinham apressado a feitura da bula mas o procedimento de capo de ferro inutilizando essa providência repuserá tudo no anterior estado com a carta de abril ou em data pouco diversa remeteu-se portanto a de Pedro mascarenhas a impugnação dos inquisidores aos fundamentos em que a bula se estribava aquele arrasoado no qual se ponderavam os inconvenientes das providências adotadas é sobretudo importante como termo de comparação para se avaliar bem a legitimidade das queixas dos conversos e até que ponto eles tinham razão não sendo natural que essa estivesse em tudo da sua parte a primeira coisa que se impugnava na bula era estabelecer ela como habilitações impreteríveis para o cargo de inquisidor ordinário à idade canônica dos 40 anos e os graus acadêmicos de doutor ou licenciado fundavam-se principalmente na falta de indivíduos em que se reunissem esses predicados evasiva fútil visto ser tão restrito o número de tais indivíduos mas como se poderia aceitar semelhante condição quando o inquisidor morne nem sequer tinha os 30 anos até então exigidos nem habilitações literárias a aceitação dessa regra importava maioria de razão o mesmo que admitir inabilidade do juiz supremo do tribunal da fé o princípio de serem temporários os inquisidores e sujeitos a uma sindicância depois de isonerados era igualmente repelido com pretextos cuja freivolidade não é necessário ponderar opunham-se também a intervenção dos bispos nos processos da inquisição isto é opunham-se a restauração possível da legítima disciplina da igreja na questão da ordem do processo recusavam em primeiro lugar a validade da doutrina de só se aceitarem testemunhas da acusação aquelas pessoas que podiam depor nos crimes civis de furto e homicídio juridicamente os inquisidores tinham razão o direito canônico admitia nos delitos contra a fé os depoimentos dos servos dos perjuros dos curreus dos filhos contra os pais dos irmãos contra os irmãos a luz ainda a filosofia e da moral tinha razão o papa o fundamento principal dos inquisidores era o receio de lhes faltarem provas bastantes para condenarem as suas vítimas 471 proibindo-se como se pretendia proibir agora que se publicassem éditos com penas severas para que todos viessem denunciar os crimes religiosos de que tivessem conhecimento explicando-se nesses éditos em que consistiam tais crimes os inquisidores viam igualmente em semelhante proibição o impedimento quase invencível a perseguição contra os judeus ocultos porque não trazendo a heresia prejuízo de terceiro era preciso incitamento aos delatores 472 não achavam menor inconveniente em se proibir que o réu depois de receber uma vez tratos para confessar o crime os tornasse a receber sem aparecerem contra ele novos indícios de culpabilidade queriam que lhes fosse ilícito repetir a seu bel prazer os transes de agonia dos que lhes caíam nas mãos embora lhes faltassem para isso novos pretextos um dos pontos mais ventilados nesta longa contender o de se revelarem ou não aos réus os nomes dos denunciantes e testemunhas de acusação e era também acerca desse ponto que os inquisidores combatiam com mais ardor não só invocavam as disposições do direito canônico e a praxe constante da inquisição antiga e da moderna em portugal castelo e aragão e até a dos bispos quando procediam contra hereges mas também ponderavam o perigo de semelhantes revelações perigo de que apontavam exemplos vários denunciantes haviam sido assassinados pelos parentes ou amigos dos réus e naquela mesma conjuntura fora cutilada em lisboa uma testemunha de acusação davam em prova de que o assassino era um meio a que os conversos recorriam facilmente para evitarem os tormentos e o suplício um fato singular sendo preso algum deles notório e claramente criminoso de judaísmo não tardava a falecer na prisão porque lhe propinavam veneno a especificação dos indivíduos a quem isto suceder e faz crer que os inquisidores falavam verdade suposta existência do tribunal da fé tinham portanto fundamento para usarem do mistério a que se queria obstar tanto mais que se impunha ao povo concever as penas o dever da delação mas estabelecendo-se o sigilo como garantia para os acusadores e testemunhas abria-se campo ilimitado aos ódios e vinganças particulares contra os indivíduos dessa raça malquista das turbas fanáticas e invejada pelas suas riquezas assim não havia escolher senão entre crimes e crimes entre horrores e horrores era uma situação absurda que procedia da natureza monstruosa da inquisição igualmente absurdas seriam as consequências de qualquer resolução que se adotasse acerca dos recursos das sentenças tanto interlocutórias como definitivas sustentavam com razão os inquisidores que tendo a bula de 23 de maio de 1536 estabelecidas três instâncias do inquisidor ordinário do inquisidor mori e do conselho geral seria contra direito admitir uma quarta instância admitindo-se as apelações para Roma observavam que um lado estas apelações podiam ser danosas aos próprios encarcerados retendo-os nas prisões indefinidamente e que outro lado eram com certeza meio para tornar impossível um castigo dos delinquentes quer os processos fossem avocados para a cúria quer submetidos a juízes delegados não era nem decente nem fácil ao promotor da inquisição seguir as causas perante esses juízes especiais ou perante a cúria a cada incidente que pudesse dar pretesto a uma apelação 473 tudo isto era exato mas em que consistiam essas instâncias diversas de que faziam tanto aparato em serem julgados os réus indivíduos inteiramente dependentes do inquisidor que os nomeava e admitia a seu bel prazer e tanto mais a seu bel prazer desde que um príncipe exercia aquele tremendo cargo assim posto que plausíveis as últimas alegações dos inquisidores não tinham valor algum atendendo-se a realidade dos fatos quando D. Pedro Mascarenhas recebeu a carta de 10 de dezembro e os apontamentos redigidos em harmonia com as precedentes ponderações dos inquisidores não se achavam ainda completamente ultimados outros negócios a seu cargo e entre eles um o das décimas que não fora menos dificultoso de resolver que o da inquisição entendeu isso dever pospor este até os concluir visto que não se havendo publicado a bula de 12 de outubro e tendo o capo de ferro não só saído de Portugal mas também chegado a Roma no princípio de fevereiro a inquisição estava inteiramente livre para proceder como entendesse terminadas em vantajosamente as outras negociações em que se achava envolvido o hábil agente da corte de Portugal e que mais de uma vez pedir a Eurei o exonerasse daquela difícil missão dedicou-se com a dor a trazer o assunto do tribunal da fé a termos tais que pudesse aproveitar-se da permissão que já Eurei lhe dera de voltar à pátria logo que as coisas chegassem a uma situação em que não houvesse que recear acerca da existência da inquisição nem acerca da permanência do infante arcebispo no cargo de inquisidor Mor 474 nos princípios pois de março de 1540 o embaixador solicitou e obteve uma audiência do pontífice para exclusivamente tratar daquele melindroso assunto e comunicar-lhe a carta de Eurei cuja versão feita 104 foi lida este ao Papa temiam ambos que essa carta embora nas formas moderada e até submissa mas violenta e ameaçadora na substância irritasse Paulo III não sucedeu assim Eurei dera um passo imprudente declarando que estava resolvido a ceder para sempre na questão dos confiscos Putin notara desde logo esta circunstância que o Papa ouvido a leitura da carta aproveitou avidamente quanto a ele Eurei procedera bem falando com desafogo como cumpria entre amigos confiados mutuamente um no outro estava certo de que um tal príncipe não fazia caso dos vis e desprezíveis lucros que poderia tirar dos confiscos que para sempre abnegava cria em que a razão do seu próprio procedimento naquela longa contenda era clara desde que havia tão graves queixas dos cristãos novos contra a inquisição ele juiz supremo não podia deixar de ouvir ambas as partes tanto mais que não passando semelhantes matérias pelas mãos de Urei lhe era lícito suspeitar mal dos inquisidores do mesmo modo que de João III suspeitava dos oficiais e ministros da cúria romana suposta em a intenção manifestada na carta de 10 de dezembro de uma perpétua e absoluta abstenção dos confiscos o estado da questão mudava e ele reputava justas as representações a favor da inquisição logo que desaparecia o motivo principal de todas as suspeitas entretanto sendo grave cousa alterar uma resolução tomada depois de tão reinida contenda e tão longos debates de liberação própria pedia tempo para consultar pessoas competentes e para resolver com justiça sobre matéria tão árdua no que em tocava um infante as dificuldades eram maiores não só porque quando se tratava de vidas e fazendas e os interessados davam o juiz suspeito era obrigação sua atendê-los mas também porque embora houvesse exageração nas queixas muitas delas se fundavam em motivos plausíveis essas dificuldades todavia poderiam resolver-se com o expediente da abstenção perpétua dos confiscos e talvez os cristãos novos à vista do desinteressado procedimento de orei ainda aceitassem voluntariamente juiz aqueles mesmo que repeliam agora 475 esta linguagem moderada do papa era igualmente conciliadora e astuta um incidente da carta de orei convertia-se em matéria principal e a base das futuras negociações vinha assim a ser a questão dos confiscos não crendo provavelmente demasiado na sinceridade de uma oferta que talvez não passava de pura formalidade ou de amplificação retórica o papa não hesitar em dar esperanças tão vagas quanto lisonjeiras de um acordo logo que se realizasse uma condição que não devia supor fácil de cumprir e que tão importante era para os conversos pela sua parte de pedro mascarenhas não ousando negar que na carta se contivesse a oferta de que paulo 3 tirara vantagem quis também aproveitar-se das palavras dele para que se comprometesse a tomar com rapidez uma resolução definitiva acerca das limitações da inquisição e sobretudo relativamente a questão de inquisidor mor embora admitindo a generosidade das intenções do seu soberano pelo que respeitava aos bens dos réus de heresia assim declarou desde logo que fiado no bom ânimo e nas promessas de sua santidade se absteria de apresentar a impugnação que a sua corte oferecia contra os fundamentos da bula de 12 de outubro porque seria agora fácil achar de peste o supremo pastor uma solução justa e favorável evitando-se as delongas de novos e tediosos debates ponto aqueceu o papa concordando com o embaixador quanto a demora que semelhão fiz discussão traria e dando a entender que ele poderia assim achar com mais brevidade a solução desejada 476 até este momento a conferência indicava que se chegaria a uma transação tão breve como inesperada mas era necessário sair dos termos gerais e das demonstrações de mútua boa vontade na questão de infante devia o papa aceder desde logo neste ponto e aceitar como conveniente e válida nomeação de denrique não o parecia e novos motivos ocorriam para ele sem pensar numa efusão de sinceridade verdadeira ou simulada paulo 3 revelou a de pedro mascarenhas o que se passava chegar a roma naquela conjuntura um hebreu português trazendo novas suplicas dos conversos contra o infante ele próprio fora vítima das usuais violências salteado e retido no caminho de henrique espoliado dos papéis que trazia e reconduzido preso para lisboa conseguir iludir a vigilância dos seus guardas e passar a espanha donde vier implorar dele sumo pontífice justiça e desagravo para si para seus oprimidos irmãos tais fatos no entender do papa independentemente do que si mesmo significavam eram altamente ofensivos para a santa sé impedindo-se tais meios o recurso para ela em coisas de que lhe pertencia conhecer este fato citado pelo papa colocava o embaixador numa situação dificílima todavia de pedro umas carenhas com a presença de espírito que o caracterizava sob evitar o escolho longe de recorrer a desculpas submissas adotou a linguagem da dignidade ofendida interrompendo o papa como representante da coroa portuguesa exigiu dele que mandasse imediatamente por a ferros o miserável que ousava com tão grosseira mentira caluniar um infante de Portugal atribuindo-lhe atos de salteador fora na sua opinião a providência quem trouxera a Roma em tal tempo aquele embusteiro para que sua santidade se convencesse de que tudo quanto os cristãos novos alegava uma série de mentiras e aleivosias e para ele lhe poder declarar freioncamente que o motivo que levava a curia romana aquele desgraçado era solicitar a execução da bula de 12 de outubro narrou então o procedimento de capo de ferro antes de sair de Lisboa como se Paulo III o ignorasse e asseverou-lhe que esse homem vinha encarregado de pagar em Roma as somas recusadas em Lisboa ao anúncio pelo menos dizia-se isto e os indícios justificavam a voz pública porque aliás seria inexplicável como um diploma tão importante que sua santidade mandar expedir sem querer esperar a resposta do rei reputando-o urgentíssimo ficará sem execução não lhe tendo o governo português oposto ao menor obstáculo ou os cristãos novos ainda se não haviam dado satisfeitos ou o anúncio tinha prevaricado não se podia fugir deste dilema as intenções do pontífice inutilizadas pelo seu próprio representante e as calúnias do emissário chegado a Roma que davam ocasião a ele dizer a verdade inteira a sua santidade ofereciam uma coincidência singular mas havia mas havia ainda outra circunstância que dava a esse conjunto de fatos um caráter misterioso e terrível era terem engolido as ondas o navio em que vinham os tesouros de capo de ferro freuto das peitas dos conversos do preço porque lhe vender o sangue de Jesus Cristo 477 combatia o céu pela inquisição porque se tratava da causa da fé e sua santidade devia pensar nisto pelo que tocava um digno caluniador de Pedro insistia em que fosse lançado em um calabouço até se averiguar a verdade para depois ser punido acompanhando as súplicas com a ameaça de que se não se fizesse justiça ele saberia tirar desforço de um vassalo traidor a seu rei não havendo extrema que não se abalançasse para vingar a ofensa 478 a audácia do embaixador como este de antemão calculara deslumbrou o papa a quem já pesava ter aberto aquela porta para ouvir tão dura a linguagem despedindo o ministro português assegurou-lhe que o acusador do infante seria preso até chegar em cartas da lei sobre este assunto para o réu ser punido como caluniador que ignorava ainda as causas verdadeiras de não ser publicada a bula de 12 de outubro e que ele lhe fizera bom serviço em falar com tal desassombro porque os príncipes pagavam muitas vezes com o próprio descrédito as culpas dos seus ministros quanto a carta de 10 de dezembro encarregava o cardeal puti ali presente de haver com guinuti e deumonte para ele ouvidos os pareceres dos três poder tomar com brevidade uma resolução acerca do seu conteúdo 479 apesar da segurança com que falara o papa a verdade é que de pedro não sabia se acertar com os motivos a que atribuir a vinda do emissário nem até que ponto era inexata a narrativa da aventura pela qual este dizia ter passado procedendo a anteriores indagações soube que o recém-chegado era um irmão de diogo antonio procurador dos conversos o assunto de que principalmente vinha tratar era compor as dúvidas suscitadas entre diogo antonio e os seus comitentes acerca das somas que este exigia como despendidas em roma tanto em despesas lícitas como em peitas e que os cristãos novos duvidavam de pagar as causas que dera ao papa da missão do heitor antonio assim se chamava o recém-vindo eram apenas prováveis talvez tivesse também objeto solicitar a enviatura de um novo anúncio no que os conversos tanto interessavam quanto a aventura que escandalizar o pontífice eis o que o embaixador pôde apurar intervenção de vários portugueses a quem o emissário havia particularmente narrado tendo este partido de aldeia galega pela aposta encontrará nas imediações de rio freio o camareiro o modo infante e outro indivíduo ambos montados os quais vendo o passar lhe foram no encalce a pouca distância esperava o próprio de Henrique escoltado cinco de cavalo perguntou-lhe o infante para onde ia respondeu que para a valha do Lide mas o inquisidor mora estava plenamente informado de quem era para onde ia e com que fins a resposta às suas negativas foi prenderem-no e conduzirem-no para a landeira onde o despojaram de quanto levava dinheiro joias e cartas 480 abriu estas o infante leu-as e remeteu tudo para Lisboa com o emissário preso tendo em chegado a capital alta noite e aproveitando a circunstância de vir acompanhado um só homem no meio das trevas Heitor Antônio alcançou evadir-se pelas ruas enredadas e tortuosas da velha cidade nessa mesma noite passou de novo o tejo e atravessando caminhos escusos pôde transpor a freio-onteira e salvar-se 481 as particularidades da narrativa abunavam-na de Verosimil dando conta a Eurem daquelas ocorrências o embaixador fazia sentir com arte não só que estava persuadido do fato mas também que semelhante procedimento seria um embaraço gravíssimo na questão do infante dizia que não continuara a exigir a prisão desse homem com receio de que alguma coisa houvesse na realidade acontecido sobejavam-lhe motivos para crer que tudo era mentira não tendo recebido deureaviso algum acerca de tal sucesso o que seria indesculpável se a história do emissário fosse verdadeira mas se o caso era altamente improvável não era absolutamente impossível e então melindroso o assunto cumpria ser circunspecto 482 para se não tomar suspeito pelas mostras de indiferença ainda uma vez insistira com o Papa sobre a prisão de Heitor Antônio mas em conjuntura tão pouco oportuna que só pudesse receber em resposta vagas promessas cujo efeito esquecesse terminava pedindo informações diretas de Urei com a destreza de Abel Cortesão se o fato existira rogava-lhe que não respondesse a esta parte da sua carta tomaria o silêncio uma ordem para dissimular sobre o assunto no caso contrário pouco importava que entretanto o governo pontifício não retivesse preso o caluniador e até que lhe facilitasse depois a fuga era mais um motivo de queixa de que se tiraria de futuro vantagem para as negociações pendentes o que em em qualquer das hipóteses lembrava era a necessidade de obstar fosse como fosse aos efeitos da liberdade com que falavam em Roma aos agentes dos cristãos novos sobre o que guardava para quando voltasse ao reino fazer a hora em revelações importantes 483 entretanto os três cardeais incumbidos de examinarem a carta de 10 de dezembro tinham dado seu voto acerca do conteúdo dela se freava se o parecerem se exigir de d joão 3 que declarasse direta e oficialmente ao pontífice a resolução que anunciava a ter tomado de ceder para sempre na questão dos confiscos suposta esta base poder se ia negociar tudo de modo que ele ficasse inteiramente satisfeito adotou o papo parecer propondo ao embaixador e pedindo-lhe ao mesmo tempo que deixassem seu poder original daquela carta evidentemente buscava um meio de se assegurar da lealdade das promessas feitas não era em de pedro o homem que caísse facilmente no laço se o papa conhecia bem o rei de portugal o ministro deste conhecia perfeitamente a ele agradeceu as benévolas intenções do supremo pastor asseverando-lhe que estava certo de que não haveria quebra de tão solenes prometimentos e de que apenas ele chegasse a lisboa com a nova proposta eu rei dirigiria sem dúvida a sua santidade a declaração pedida a carta essa não a podia deixar senão cópia não só era a sua defesa para algum caso fortuito mas também era uma arma poderosa que levava consigo para combater qualquer relutância que ainda houvesse no ânimo do monarca mostrando-lhe aos olhos o empenho em que ficara a palavra real lembrava em a sua santidade que havia uma condição impeterível para o ulterior acordo consistia em suspender-se a bula declaratória ficando simples e exclusivamente em vigor a de 23 de maio de 1536 aliás quaisquer negociações seriam ao mesmo tempo impossíveis e inúteis suplicava-lhe portanto manda-se expedir um breve de que ele seria portador no qual se desse a eoria e certeza da manutenção das cousas no estado em que se achavam antes da bula de 12 de outubro até se chegar a uma resolução definitiva sobre aquela matéria 484 desde que o papa declarava que as pretensões da corte de portugal lhe pareciam admissíveis suposta cessão dos confiscos não podia recusar o breve pedido convieram portanto em que se expedisse ficando ao mesmo tempo uma cópia da carta de 10 de dezembro assinada pelo embaixador na mão de 104 era preciso em prevenir que os ministros da inquisição em nada ultrapassassem a bula de 1536 nem tornassem na mínima cousa mais rigorosos os estilos do tribunal no estado a que as cousas tinham chegado e no meio das dificuldades que o procedimento do próprio inquisidor maior criara o obter a conservação do estatúrculo até que Eurei resolvesse a cerca dos confiscos inutilizando-se assim os efeitos da bula de 12 de outubro era uma grande vitória não convinha portanto multiplicar as solicitações nem complicar os incidentes tinha-se ordenado na verdade o embaixador pedisse providências especiais sobre o modo de proceder quando algum delito religioso fosse praticado cristãos velhos tanto é certo que o próprio governo entendia serem a inquisição e as regras na aparência genéricas que esta seguiava exclusivamente destinadas a perseguir o judaísmo mas de Pedro Mascarenhas entendeu o dever pospor para mais tarde essa pretensão fácil de obter a todo o tempo porque dizia ele para contrariar não havia quem desse peitas na corte de Roma 485 como a precedente a questão da legitimidade com que o infante de Henrique exercia o cargo de inquisidor mor podia também pospor-se não assim a denviatura de um anúncio a Portugal não era a matéria esta que se devesse preterir embora fosse pelos ignóveis motivos que haviam influído no procedimento de sinigagulia e de capo de ferro a anunciatura oferecia um obstáculo permanente e às vezes insuperável as violências dos inquisidores era o que se não queria felizmente nesta parte o embaixador retirando-se da corte pontifícia deixava aí quem combatesse a nomeação do novo anúncio com maior energia do que ele próprio expediam-se principalmente as graças rendosas da séia apostólica pela penitenciaria maior e Sante 4 era o penitenciário quando havia anúncio em Portugal este corriam quase todas elas com detrimento de Sante 4 que mais poderoso incentivo para avivar o zelo do cardeal protetor 486 consumido vigílias e cuidados arruinada a própria fortuna e o que mais era a saúde de Pedro suspirava via muito pelo momento em que pudesse aproveitar a permissão de Urei para voltar à pátria postas as coisas nos termos em que se achavam só uma circunstância demorava a sua partida era a feitura do prometido breve depois de se haverem adotado sucessivamente duas ou três redações este foi afinal expedido mas pouco depois suspenso tinham-no redigido os cardeais puti deumonte e guinuti agora o papa ordenava que fosse revisto este último e pelos dous esnúncios sinigagli e capo de ferro a balança começava outra vez a pender para o lado dos conversos a nova comissão acrescentou uma circunstância importante que a primeira havia omitido foi a determinação de um prazo o de quatro meses para Urei responder era uma limitação obviamente sensata de balde o embaixador a quem isto constara forcejou para ao menos ampliar esse período tudo foi inútil e de Pedro mascarenhas cuja decadência física lhe não consentia uma viagem rápida teve de enviar o breve um expresso para dar tempo a de João 3 de adotar pausadamente um arbítrio dentro do prazo fatal 487 apesar da modéstia talvez bem pouco sincera com que na sua correspondência de Pedro mascarenhas se declarava inferior às dificuldades das negociações de que foram incumbido relativas ao tribunal da fé ninguém as teria certo conduzido melhor do que ele durante a sua larga residência em Roma porque as circunstâncias com que teve de lutar foram tão complicadas e difíceis como o leitor viu pode-se dizer que partindo de Roma deixava os cristãos novos numa situação mais precária que nunca e todavia estes tinham empregado naquele período os mais extraordinários esforços para salvar-se os seus triunfos haviam sido efêmeros e fora ele quem lhes inutilizara efetivamente a situação resumia-se agora em prosseguir a inquisição como dantes e não faltariam expedientes para alongar a é se não de uma resposta qualquer ao breve que se expedia ao menos de uma conclusão definitiva sobre o assunto o interesse da corte portuguesa consistia em não resolver nem fazer coisa alguma legítima ou ilegitimamente o infante arcebispo continuaria a ser inquisidor e mor e tendo o chefe os inquisidores desenvolveriam livremente as suas tendências ferozes a vinda de um anúncio que peitado pelos conversos pudesse protegê-los estava adiada até se chegar a um acordo entre as duas cortês além de que neste ponto o próprio interesse tornava 104 o melhor dos procuradores o embaixador saiu portanto de Roma no meado de março deixando incumbido o italiano Pedro Domenico agente ordinário de Urei de vários negócios de menos monta que trazia pendentes e que não pudera terminar 488 ambos 489 esse alvitre em a que se recorria era ineficaz porque desapressados do anúncio os inquisidores e conservada a inquisição no anterior estado tanto o provisório da situação desta como a falta de confirmação do infante podiam prolongar se indefinidamente acrescia que faltando ainda seis anos para se completar o período de dez em que segundo a bula orgânica de 1536 os bens dos sentenciados pela inquisição ficavam aos seus herdeiros a demora em dar o caráter de perpetuidade a esta jurisprudência não tinha inconveniente algum prático havendo o Papa declarado que a abstenção dos confiscos legitimava as pretensões de Eurinas outras matérias relativas à inquisição nada mais razoável do que manter-se tudo na situação em que estava embora nada se tivesse concluído no fim dos quatro meses marcados para a resposta da corte de Portugal o único ponto que podia suscitar sérias desavenças era o de enviatura de um anúncio se as diligências dos cristãos novos vencessem a oposição de santo e quatro aí estava o perigo parecia extremamente plausível que um delegado pontifício pudesse examinar de perto o procedimento dos inquisidores e tanto mais plausível se tornaria semelhante providência quanto maiores fossem os clamores dos conversos contra as injustas perseguições de que eram vítimas foi de feito nesse campo que como veremos veio depois a renovar-se ao luta o ano de 1540 e os primeiros meses de 1541 parece terem passado sem que entre as cortes de Lisboa e de Roma se a levantassem de novo as discussões tempestuosas que desde 1533 as agitavam causa do tribunal da fé as precedentes considerações explicam aquela temporária bonança e não admira a falta que se observa de memórias e documentos relativos ao assunto durante esse período provavelmente os ministros de D. João III adotaram o sistema das dilações desitação calculada que em tais circunstâncias era o mais conveniente não cessavam nem podiam cessar entretanto os esforços dos conversos para melhorarem a própria situação a tenebrosa procela que os ameaçava desde 1536 não espalhar a princípio tantos estragos como se presumia agora em trovão rebentava com maior freagor e as centelhas desciam a fulminá-los cada vez com mais frequência a perseguição crescia e organizava-se sentia-se enfim que a inquisição portuguesa ia adquirir aquele caráter de terribilidade que no resto da península tornara tão temida essa instituição anticristã efetivamente é desde 1540 que achamos multiplicar em seus processos delitos contra a fé com singular rapidez 490 em lugar oportuno traçaremos o quadro das atrocidades cometidas neste ano e nos imediatos atrocidades que proporcionavam à curia romana pretextos plausíveis para seguir a política vacilante de que tantos proveitos auferia interpondo a sua autoridade entre a inquisição e os cristãos novos quando esse meio podia despertar a gratidão da raça proscrita ou o temor dos seus implacáveis perseguidores agora cumpre referir fatos que alheios a princípio ou objeto deste livro vieram a influir no progresso da luta entre de joão 13 e os seus súditos hebreus servindo às vezes para explicar as fases que essa luta passou até a consolidação definitiva do tribunal da fé o bispo de viseu de miguel da silva irmão do conde de porto alegre era naquela conjuntura escrivão da puridade cargo de que fora revestido em 1525 e que dadas as diferenças do tempo equivalia ao de ministro do reino as circunstâncias da nomeação de de miguel ligam-se intimamente com os sucessos ocorridos 15 anos depois tinha ele sido educado em freiança e em itália distinguindo-se na sua mocidade subidos do artes literários enviado a roma como embaixador de orê de manuel em tempo de leão 10 ali renovara com os homens superiores que ornavam a corte pontifícia foco de todo o brilho das ciências e das letras naquela é as suas relações da juventude quiser o papa retê-lo perpetuamente ali dando-lhe a púrpura a cardinalícia mas ou fosse um movimento de gratidão e patriotismo ou porque outras eram as suas ambições de miguel preferiu continuar a servir o seu soberano e a pátria subindo ao trono pontifício clemente 7 pensou em elevar o embaixador português a dignidade que este já uma vez recusara e que segundo parece agora se mostrava propenso a aceitar sob o de joão 3 cuja política era não consentir houvesse um súdito seu cujas prerrogativas eclesiásticas o fizessem ombrear com os membros da família real o antigo embaixador foi mandado retirar sendo substituído de martinho de portugal chegado o novo agente a roma de miguel da silva quis mostrar pelo seu procedimento que era digno daquela situação a que o queria e levar um príncipe estranho que lhe negava seu rei natural a quem longamente servira declarou ao papa que a sua atenção era obedecer e sair imediatamente de roma para lisboa na verdade o sacrifício não era tão grande como pelas aparências se poderia conjecturar nos vivos desejos que tinha de obstar o engrandecimento do seu ministro junto da cura de joão 3 não poupar as promessas de honras e benefícios promessas que aliás mal se cumpriram chegando a portugal de miguel da silva foi na verdade eleito bispo de viseu e nomeado para o eminente cargo de escrivão da puridade 491 exercia então de antonio de noronha conde de linhares cunhado do bispo mas este de certo modo reputava já sua aquela dignidade ter sido escrivão da puridade de de joão 3 quando o príncipe confirmado nela na ocasião em que fora revocado porque ori se comprometer a isso com clemente 7 logo que chegou a corte quis exercer pessoalmente o ofício o cunhado valido e ainda parente do soberano disputou-lhe a posse de onde procederam entre os dois contendas que se protraíram alguns meses a dignidade episcopal não lhe custou menos de sabores a apresentação ao papa a impetração da bula para dispor de vários benefícios da sua sé tudo lhe foi embaraçado muito tempo espalhavam-se assintemente rumores contra o seu procedimento moral que de feito podia não ser dos mais severos tendo vivido em verdes anos na corte de leão 10 faziam-se além disso inquéritos extra-oficiais tendentes a desacreditá-lo sendo o secretário Antônio Carneiro que principalmente hostilizava adversário de Temer obrigado a abandonar as suas esperanças do cardinalato dando-se-lhe com tão visíveis sinais de repugnância as compensações que o próprio Clemente VII pactuara para ele todas essas demonstrações de malevolência deviam azedar-lhe o ânimo e tornar perenes os sentimentos entre o bispo ministro e os seus inimigos que nunca mais o deixaram readquirir a confiança do soberano efetivamente exercendo de Miguel da Silva as funções externas e oficiais de primeiro-ministro Antônio Carneiro e depois seu filho Pedro de Alcaçova foram sempre aqueles cujas mãos passavam os negócios de maior vulto e de quem eu refiava os segredos mais importantes do Estado 492 a acessão de Paulo III ao solo e o pontifício parece ter renovado no bispo diviseu os desejos e as esperanças de revestir a púrpura no tempo em que estiver em Roma havia contraído com o novo Papa então cardeal Farnese estreita amizade e as humilhações porque o faziam passar era um incitamento a sás forte para se aproveitar das circunstâncias que o favoreciam não é disso porque a afeição de Paulo III fosse tão viva que se lembrasse de um estrangeiro e ausente para o associar ao sacro colégio o mais crível é que o bispo ministro solicitasse a promoção fosse como fosse é certo que em dezembro de 1539 o Papa criou de Miguel Cardeal reservando a sua nomeação em peto isto é deixando de a publicar visto que de Miguel estava ausente 493 em breve um sucesso imprevisto pareceu vir facilitar ao bispo diviseu a freio e são da nova dignidade já dissemos que a principal causa que de João III opunha viva resistência à elevação ao cardinal ato de qualquer dos seus súditos era invencível e repugnância que tinha o que algum deles pudesse ombrear com o infante de Afonso a morte em deste ocorrido em abril de 1540 devia destruir esse embaraço não sucedeu assim tomou de Miguel o pretexto para se dirigir a Rome o chamamento que o Papa fizera para o concílio que se delineava mas ao solicitar a licença dele recebeu uma recusa positiva negando-lhe a permissão pedida de João III dava-lhe de conselho que se fingisse doente mas como era de prever o ânimo do prelado achava-se naquela conjuntura possuído do mais profundo horror a mentir a Deus e ao seu vigário na terra todavia eurei que afeiçoado às causas eclesiásticas não era apesar da sua pouca educação literária inteiramente hóspede nas sutilezas e distinções casuísticas observou-lhe que tendo ele padecido uma longa doença não seria precisamente mentir dizer para Roma que ainda se considerava enfermo 494 há estes conselhos para praticar uma freialde que não convinha ao bispo opôs ele formal resistência declarando que nenhuma consideração obrigaria ficar em Portugal quando o outro era o seu dever para obviar as intenções manifestadas pelo prelado ministro espalhou-se e talvez sem calúnia que este comunicara para Roma o que se passava verdadeira ou simulada a qual era deu e subiu então ao último auge deram-se ordens secretas para o bispo ser trazido de Viseu onde se achava preparando-se entretanto uma torre para nela se lhe dar pouco agradável hospedagem mas ele que andava pressentido desapareceu certa noite dos passos episcopais e saindo do reino dirigiu-se à Itália aonde o chamavam seus ambiciosos desígnios 495 sabida nova escreveu-se logo a sante 4 e a Cristóvão de Souza que sucedera de Pedro Mascarenhas na Embaixada de Roma para que narrassem ao Papa aquele estranho sucesso e lhe requeressem que se o fugitivo prelado aí chegasse não lhe desse ouvidos e nem sequer o recebesse após estas cartas foi enviado um agente extraordinário Jorge de Bairros para tratar especialmente daquele assunto enquanto se tomavam estas providências hostis ordenava-se a partida de Jorge da Silva filho do conde de Porta Alegre e sobrinho do fugitivo prelado para que trabalhassem e reduzí-lo a voltar à pátria levava cartas de Urei para de Miguel redigidas Pedro de Alcaçova as quais eram um modelo de dissimulação com doces palavras tentavam convencê-lo de que cometeram uma imprudência em fugir a ocultas do reino e de que devia voltar ao menos para guardar as aparências e como prova de sujeição podendo depois sair livremente conforme lhe aprovesse para afastar todos os receios mandava-se-lhe uma carta de seguro solene em que se lhe afiançava a vida e a liberdade conhecia em bispo a corte de De João 3 tinha amigos poderosos no seu país e daqui recebia avisos do que se tramava o sobrinho havia o encontrado em Plasencia e para De Miguel retroceder era-lhe forçoso passar pelos estados de Carlos 5 sabia que o imperador fora prevenido pelo cunhado acerca da sua fuga sendo o embaixador castelhano quem mais trabalhava contra ele em Roma sabia também que os ministros e magistrados do império não eram obrigados a respeitar um salvo conduto só válido em Portugal efetivamente as ordens para o prenderem tinham-se enviado toda a parte 496 a astúcia pôs uma audácia que não excluía a dissimulação escreveu a De João 3 declarando que com rendida submissão voltaria à pátria se lhe dessem carta de seguro não deurei de quem se não temia mas dos seus inimigos mais de uma vez fora ameaçado de morte até na presença do monarca pessoas a quem não podia dar com digna resposta 497 a sua vida carecia de segurança a sua honra de desagravo os apontamentos das providências que requeria para regressar eram tais que pareciam impossíveis de conceder o seguro real seria contra todos os que podiam maltratá-los sem distinção de jerarquia os infantes escreveriam com promessas de se lhe dar satisfação e com todas as demonstrações de benevolência os seus caluniadores seriam punidos eurei não faria indagações acerca do seu procedimento nem daria ouvidos aos seus êmulos ele iria residir na sua diocese expulsando-se de viseus indivíduos que designava ausente da corte continuaria a ser escrivão da puridade servindo em seu lugar quem ele quisesse 498 enfim exigia quantas coisas podiam incitar o anime irritado de eurei a uma negativa completa sucedeu em contrário não tardou a receber um alvará em que se lhe concedia quanto mostrava desejar acompanhavam o diploma cartas de eurei e dos infantes nas quais não se poupavam as expressões de benevolência da mesma linguagem se usava falando do bispo com seu irmão o conde de Porto Alegre tudo portanto devia mover de miguel a regressar à pátria e efetivamente de jorge partiu de plasencia com cartas de seu tio em que anunciava que voltaria com a maior brevidade nem atenção em deurei era cumprir as amplas concessões que fizera nem a do bispo vir meter-se nas mãos dos seus inimigos mentia-se de parte a parte após de jorge da silva saíra de portugal para a itália um certo capitão correia munido de avultadas somas e acompanhado de soldados e espias disfarçados que seguiam de miguel a toda parte esse homem fizera revelações imprudentes acerca de quem o enviava e acerca das ordens que recebera para o bispo ser assassinado 499 se acreditarmos o que este depois dizia aquele sicário fora assalariado um dos infantes ordem de urei 500 saindo de plasencia para bolonha correia seguiu o persuadido de que ele ignorava as suas intenções o prelado tinha-se em prevenido e o assassino andava vigiado na carta urei enviado a mão do sobrinho de miguel aludira com arte a esse fato atribuindo o tão indigno procedimento não ao rei mas aos seus implacáveis inimigos e pedindo a monarca lhe servir-se de escudo quando se achasse de volta porque quem tão longe o mandava assassinar não lhe pouparia a vida em portugal passando bolonha naquela conjuntura o bispo de S. Tomé freia de dominicano e pessoa benquista na corte o foragido prelado encarregou de contar em Lisboa o que vira e assim dizer palpara mais de uma vez de miguel tivera em seu poder o assassino e ele próprio lhe dera fuga para salvar a honra da coroa de portugal 501 não respondeu em diretamente as cartas do bispo mas ordenou ao conde de Porta Alegre e ao arcebispo de Lisboa que lhe escrevessem declarando-lhe que ele achava justos os seus temores e que daria todas as providências necessárias para o defender de quais quer seladas longe estava de miguel da tentação de nelas cair mas continuou a dar demonstrações em contrário demonstrações que deviam justificá-lo depois pediu um salvo conduto para passar pelos estados de calo 5 negou-lhe o imperador contava com isso esta negativa que tinha fundamento as solicitações feitas pela corte de Portugal provava que as promessas as concessões a linguagem benévola desta não passavam de laços armados a sua credulidade de acordo provavelmente com o Papa partiu então para Veneza onde devia residir enquanto não chegava a conjuntura oportuna para ser publicamente proclamado cardeal 502 estas mútuas mensagens e respostas e as intrigas subterrâneas de que eram acompanhadas protraíram-se durante os últimos meses de 1540 e grande parte do ano seguinte com os avisos de Portugal 104 o embaixador de Estovão de Souza e Jorge de Bairros haviam feito todas as demonstrações para obstar ao que talvez supunham apenas uma pretensão de De Miguel da Silva e que na realidade era um fato consumado embora ainda não oficialmente conhecido as representações parte de De João 3 em que se lhe narrava a fuga do bispo e se lhe manifestavam as benévolas intenções do monarca cerca dele o Papa responder aceitando também um papel naquela comédia de muitos enganos em que aliás ninguém provavelmente era enganado encarecendo seu profundo pesar pelo procedimento do prelado prometer a fazer os últimos esforços para o persuadir a voltar à pátria 503 é de crer que este compromisso de Paulo 3 fosse o principal motivo de De Miguel da Silva ir estabelecer algum tempo a sua residência em Veneza todavia naquela luta de dissimulação e deslealdade os ministros de De João 3 tinham irreflexivamente dado armas ao seu adversário a força de pretenderem iludi-lo para o colherem as mãos nas cartas escritas em nome de Orei havia-se reconhecido a legitimidade de todos os queixumes do bispo e dado um testemunho imprudente dos seus dotes pessoais e dos seus longos serviços ao passo que o ódio do soberano se dissimulava debaixo das expressões de limitada afeição transmitidas para Roma estas cartas que desmentiam a linguagem dos agentes de Portugal tiravam toda força as suas súplicas 504 na própria carta dirigida ao Papa as queixas misturavam-se com as promessas de honras e benefícios para o foragido qual era a consequência de tudo isso era que a púrpura assentava bem nos ombros de um homem tão digno e que tanto se desejava tornar-se para Portugal o que principalmente obstava as ambições já meias realizadas de De Miguel eram as insinuações de Carlos V e as diligências do seu ministro em Roma oposição muito mais séria do que a de Urei numa corte que sobretudo respeitava as conveniências políticas 505 ao passo que se agitava esta questão insignificante em si mas que a ambição de um velho clérigo e o orgulho ou antes a vaidade de Urei e dos seus irmãos davam uma importância que ela não tinha tratava-se na curia romana e negócio o mais grave os prazos limitados a de Pedro Mascarenhas para se concluir um acordo entre Urei e o Papa acerca da inquisição e dos conversos tinham passado havia muito nos meados de 1541 sem que se chegasse a conclusão alguma ao menos como já advertimos não se encontram vestígios nem de negociações nem de atos pontifícios relativos ao assunto desde a partida de D. Pedro Mascarenhas de Roma na primavera de 1540 até essa é a intolerância caminhava em Portugal desassombrada entretanto os cristãos novos aterrados pelo desenvolvimento que tomara a perseguição concentravam todos os seus esforços em obtanto tem um único meio de salvação ou pelo menos de alívio aqui na sua situação podiam aspirar não deixavam contudo de também insistir na expedição da bula declaratória que não chegar a intimar-se acrescentando-se-lhe novas e mais terminantes provisões e de solicitar que se abolissem uma vez os confiscos o que tudo lhes prometera Paulo III intervenção de Capo de Ferro 506 não se ignoravam em Portugal estas promessas e aquelas diligências porque o próprio Papa sim o anunciara a Cristóvão de Souza concedendo-lhe apenas dois meses de espera para que pudesse comunicar a sua corte a resolução em que estava de atender as suplicas dos perseguidos deram-se isso mais apertadas instruções ao embaixador para se opor à nomeação de novo anúncio as quais chegaram a Roma nos princípios de agosto na conjuntura em que o Papa ia partir para Luca onde havia de encontrar-se com o Imperador para tratarem de vários assuntos políticos 507 era preciso aproveitar o tempo numa audiência que obteve Cristóvão de Souza leu a pontífice vertendo-as ora em latim ora em italiano as instruções que recebera do seu soberano acerca da enviatura do anúncio 508 o Papa acabada a leitura e ouvidas as ponderações do embaixador ergueu-se visivelmente agastado e passeando pelo aposento repetiu o sinal da cruz na sua opinião era o demônio quem inspirava tão desarrasada insistência 509 a anunciatura não devia pedi-la de Portugal em vez de a repelir porque ali achavam pronto o despacho com menos dispêndios que solicitavam graças da séa apostólica pelo que dizia respeito à inquisição afirmava que ninguém podia duvidar do direito e dever que ele tinha de vigiar um delegado seu o procedimento dos inquisidores contra os quais tantos queixumes subiam ao solo pontifício que a apelação para o nuncio era inevitável e que ele cumpria ter tanta mais vigilância em impedir as violências e injustiças nascidas do ódio dos cristãos velhos contra os novos quanto era certo que a responsabilidade moral dos atos de inquisição recaia principalmente sobre ele que a instituíra a estas ponderações acrescentou um sem número de outras que o faziam considerar a residência de um nuncio em Portugal como questão em que ele não era lícito transigir seguindo as tradições do seu antecessor Cristóvão de Souza replicou dasmente porque estava bem informado dos motivos que induziam o Papa a tanta obstinação Diogo Antônio que não procedera segundo parece com mais limpeza de mãos do que Duarte da Paz fora substituído como procurador dos cristãos novos um certo Diogo Fernandes Neto indivíduo de maior confiança a este subministravam os chefes da raça hebreia em Portugal ao voltado às quantias intervenção de Diogo Mendes cristão novo riquíssimo estabelecido em Flandres o cardeal pareziu que sendo ainda professor em Bolonha escrevera largamente a favor dos hebreus portugueses era agora o protetor deles e o leitor que já conhece quais fossem os costumes da curia romana adivinha certas causas que o moviam a protegê-los Fernandes tinha lhe prometido a vultar das quantias no caso de se obter o restabelecimento da nunciatura e o próprio Paulo III devia receber isso 8 ou 10 mil cruzados ao passo que o futuro nuncio desfreio teria uma pensão mensal de 250 cruzados 510 tais eram os contratos repugnantes que inspiravam a renovada piedade da curia romana pelas vítimas da inquisição esses atos de flagrante moralidade ocultos aos olhos do vulgo mas sabidos pelo embaixador português habilitavam este para responder com energias estudadas ponderações de Paulo III tinha verdades amargas que opor aos seus pretensos escrúpulos lembrou-lhe que havia muitos indivíduos na cura que solicitavam o cargo de nuncio em Portugal e que isso era lícito suspeitar que influía mais o interesse privado do que o da justiça no ânimo daqueles que sustentavam a conveniência de se manter em Lisboa um delegado apostólico os pretendentes não ignoravam que Senigagulia levará para Itália o melhor de 30 mil cruzados e que outro tanto teria levado o capo de ferro se as tempestades e os corsários turcos e não houvessem destruído o freuto das suas rapinas interrompido pelo Papa que tentava defender a honra dos dozes núncios Cristóvão de Sousa reduziu-o ao silêncio recordando-lhe que os atos de corrupção de ambos eram tão notórios que não admitiam dúvida e que no próprio tribunal da rota romana fora Senigagulia inibido das suas funções e excomungado motivos que de certo não eram para ele honrosos audiência tomando caráter de altercação violenta as alusões pungentes que saíam da boca do embaixador respondia o Papa com a contumácia que era própria do seu carácter e que neste caso parecia legitimar as suspeitas que sobre ele se lançavam as únicas concessões que fazia eram enviar o anúncio só temporariamente e limitar-lhe os poderes neste apuro Cristóvão de Sousa procurou reduzí-lo pelo temor pediu-lhe licença para expor em consistório público os motivos que governo português se opunha em viatura do anúncio tinha instruções e avisos de Portugal além dos que lhe patenteava para fundamentar perante o sacro colégio a sua insistência ao mesmo tempo declarou-lhe formalmente que sendo o principal pretexto que se tomava para enviar a Lisboa um delegado apostólico aos queixumes contra a inquisição o seu soberano preferia a suspensão do tribunal a aceitar o agente de Roma mas esta supressão absoluta acabando a contenda entre a orelha e a raça hebreia secava uma fonte caudal de proventos para a cura ao passo que a publicidade da discussão as importantes matérias eram os cardeais Carpi Teotino e Parizil Cristóvão de Souza recorreu a todos os meios para os tornar favoráveis bem como o cardeal Farnese ao mesmo tempo escrevia Sante 4 que então se achava em Pistoia pintando-lhe com vivas cores o perigo da situação perigo comum para eles cujos interesses como penitenciário mor padeceriam igualmente com o restabelecimento da anunciatura pute dirigiu imediatamente uma carta a Farnese e outra ao papa a qual lhe devia ser entregue pelo embaixador Carpi Teotino e Farnese prometiam a este inteiro favor e o próprio Parizil lhe fazia crer que não se oporia formalmente às suas pretensões enfim o pontífice partindo de Roma nos últimos dias de agosto assegurava Cristóvão de Souza que em Luca tomaria uma resolução definitiva sobre a questão da anunciatura 512 entretanto o procurador dos conversos não estava ocioso tanto em Roma como seguindo Paulo III na sua viagem não cessava de lhe representar publicamente contra as tiranias dos inquisidores exagerando-as segundo afirmava as fogueiras ardiam de contínuo e as masmorras estavam atulhadas de milhares de presos valera-se o papa daquelas afirmativas para tornar numa questão de consciência a inviatura do anúncio negava em embaixador o fato e até alguns conversos entre os quais se contava Ayres Vaz o astrólogo confessavam haver exageração nas queixas de Diogo Fernandes 513 no meio das intrigas que resultavam dessa luta e que a protraíam o papa levava posse o embaixador de cidade em cidade através dos estados pontifícios sem resolver coisa alguma e sem ao menos o escutar era melindrosa a sua situação pretendia e esperava obter para seu neto o cardeal Farnese uma pensão sobre os réditos da abadia de Alcubassa e isso importava lhe não romper abertamente com o dejo ao 3 outro lado as ofertas dos conversos não eram de desprezar convinha pois conciliar os dois interesses e as gilações ofereciam um meio seguro de chegar a esse fim diligências de santo e 4 que se ajuntara em pistô e a comitiva do pontífice e tendo o embaixador recebido despachos de Portugal em que era possível vir resolvido a pretensão de Farnese o Papa concedeu uma audiência em Bólon e a Cristóvão de Souza mas os ministros de D. João 3 também eram astutos e a mercê esperada a Farnese não chegara tratou-se a questão da anunciatura as mútuas reconvenções da última audiência em Roma repetiram-se nesta ainda com mais violência santo e 4 falou com ardor invectivando-se negalí e capo de ferro inspirava sobretudo o próprio interesse ferido 514 a consciência em do Papa recobrar a novos brios e os clamores dos conversos levavam-no a manter a resolução em que dera mostras de afreochar o calor do debate e os impetos da cólera afugentavam o decoro e o ruído das vozes desentuadas obrigou o camareiro do pontífice a fazer despejar a sala contigo para evitar o escândalo 515 no meio da discussão o Papa chegou a confessar que o futuro anúncio receberia dos conversos um subsídio mensal no que ele com grande espanto do embaixador não via inconveniente algum tal era a perversão das ideias na curia romana invocava a gestovão de Sousa a certas freiases que Paulo III proferir aperante o geral dos freonciscanos sobre as intenções que tinha de condescender com os desejos de De João III mas ele negou que tais palavras importassem a ideia de trair os deveres do Supremo Pastor e Pai como um dos fiéis se os desejos dos soberanos estivessem em contradição com esses deveres numa nova audiência em Bolonha o embaixador convenceu-se enfim de que Parizil e os demais protetores dos cristãos novos ou para melhor dizer o ouro e as promessas destes preponderavam na curia o despeito e o cansaço de tão aturada a luta incitavam-no a sair alguns dias daquela atmosfera de intrigas e prevaricações precisava de ar e de espaço Paulo III tinha lhe prometido não tomar nenhuma resolução definitiva sem lhe a comunicar não havia portanto perigo em abandonar algum tempo séquito do pontífice partiu pois para Veneza de onde devia vir encontrar a comitiva papal em Rimini na sua volta para Roma 516 vimos anteriormente que o bispo de Miguel da Silva fora residir em Veneza enquanto não se dava a oportunidade de ser declarado solenemente cardeal apenas soube ter ali chegado o embaixador buscou fugir a Cristóvão de Sousa dessa ideia dá-lo de astúcias e deslealdades chamado a curia romana mas encontrava em Veneza um homem digno de figurar entre os curiais pela dissimulação duas horas durou a visita e duas horas se repetiram os protestos do bispo acerca dos seus vivos desejos de voltar a Portugal estava profundamente comovido pelas cartas da ori e penhorado pelas demonstrações de benevolência que tinha ultimamente recebido do monarca e de seus irmãos a observação um pouco irônica do embaixador de que lhe era fácil matar as saudades da pátria regressando sem detença a sua diocese replicou o artificioso prelado que só esperava para o fazer a vinda de seu sobrinho com as últimas ordens de orelha semelhante respeito consolavam no tão somente da tardança os serviços políticos que em Veneza tinha ocasião de fazer a coroa na exposição destes serviços buscava por ventura sondar o ánimo de Cristóvão de Souza ou obter dele algumas revelações mas os seus esforços foram baldados porque o embaixador estava precavido pelo mau conceito que formava de D. Miguel na sua opinião o bispo vivia falava e procedia como se fosse italiano dizendo sempre uma coisa ou outra porque em Itália o sistema adotado para tratar qualquer negócio consistia sobretudo em nunca falar verdade 517 tomando pretexto as poucas horas que tinha para ver Veneza Cristóvão de Souza despediu o bispo evitando este modo alguma indiscrição involuntária poucos dias depois tendo voltado da sua excursão seguiu o Papa de Rimini até Roma mostrando-se para com ele mais obsequioso do que nenhum outro cortesão e escondendo assim o seu profundo despeito era que tinha sabido aproveitar as lições da diplomacia italiana 518 Paulo III regressara à sua capital nos últimos dias de outubro os ressentimentos que as discussões ardentes de Bolonha podiam ter suscitado deviam achar-se inteiramente mitigados com as mostras de resignação dadas pelo embaixador português e este não abandonara de tudo as suas esperanças assim aos redobrados esforços dos agentes dos cristãos novos para o pronto despacho do anúncio opunha diariamente novas ponderações e suplicas chegou a oferecer de novo parte do rei a abstenção perpétua dos confiscos era uma oferta ilusória na opinião do papa porque a inquisição exorbitava de tudo e quebrava todos os princípios tendo pouco havia sido queimados alguns conversos depois de eles aceitarem a apelação interposta para Roma além de que supondo que ainda houvesse alguma coisa que se respeitasse não era enquanto necessário tratar a questão dos confiscos visto faltarem ainda dois anos para terminar o período em que deles estavam exemplos os réus de judaísmo negando os atos odiosos de que inquisição era acusada o embaixador sugeriu intervenção de santo e quatro um arbítrio contra o qual parecia não haver a porcosa alguma razoável era mandar-se a Portugal a custa de urei um letrado hábil que se indicasse do procedimento dos inquisidores decidindo-se depois a questão de enviatura ou não enviatura do anúncio conforme o resultado do inquérito agradou geralmente o arbítrio aos cardeais o papa aceitou o fim talvez cansado de importunações e a ideia de despachar imediatamente um delegado apostólico esmoreceu algum tempo entretanto o embaixador apressava-se a comunicar a sua corte a concessão que obtivera previnindo e o rei a fim de poder peitar o sindicante e ditar-lhe as informações convenientes para se combater com vantagem o restabelecimento da anunciatura 519 aconselhava além disso que nenhum modo perseguissem os procuradores dos conversos ou os que lhes subministravam recursos o que produziria péssimo efeito em Roma buscando-se outro e qualquer meio para tornar menos ativos os primeiros e menos generosos os segundos esse meio que aliás o embaixador não apontava era obviamente a corrupção 520 no mesmo dia em em que Cristóvão de Sousa anunciava para Portugal um acordo que se não decidia a questão tornava possível contudo adiando-a uma solução mais conforme com os desejos de D. João III verificava-se um fato que necessariamente devia trazer o rompimento entre as duas cortês D. Miguel da Silva era nesse dia proclamado cardeal e chamado a tomar assento no sacro colégio 521 porque esta manifestação se demorara tanto ou porque aparecer em tal conjuntura não nos seria fácil dizê-lo o mesmo mensageiro que embaixador transmitia a Eurei o estado dos negócios pendentes e as fases que estes haviam passado nos últimos meses trouxe provavelmente a notícia daquele impensado sucesso 522 o papa e o bispo haviam enfim tirado a máscara podiam também tirá-lo o rei e os seus ministros as blandícias as promessas os convites para voltar à pátria com que tinham procurado colher no fojo astuto e velho eram desde agora inúteis assim a manifestação do despeito e do ódio comprimida a tanto tempo deixara de ser inconveniente o primeiro ato do governo foi expedir uma carta regia fulminante contra o novo cardeal expunha-se aí o procedimento do prelado a luz mais odiosa mas como era natural ocultava-se a causa verdadeira do castigo nesse notável documento de miguel era simplesmente considerado como bispo e nem sequer havia uma alusão a púrpura que revestira como se ao poder civil fosse ilícito deixar de reconhecer uma dignidade que ao papa e só o papa pertencia conferir os fundamentos daquele diploma cuja redação traia a cólera cega quem inspirara eram que o bispo cheio de cargos e honras obrigado seus juramentos a servir lealmente a orei e como vassalo a obedecer-lhe sair a ocultas de portugal contra a expressa proibição do soberano levando consigo papéis que continham segredos do estado e que existiam em suas mãos como escrivão da puridade a quem se comunicavam os mais importantes negócios que depois disto revocada a pátria um excesso de benignidade e favorecido com uma carta de seguro para voltar sem receio de castigo se mantivera pertinaz na desobediência atos que o tornavam indigno de perdão assim a orei privava o do cargo e de todas as honras e mercês que recebera da coroa desnaturando-o da pátria e tirando-lhe os direitos de cidadão esta excomunhão política estendia-se a todos os que seguissem o ausente prelado com ele tivessem correspondência ou tratassem de negócios seus a ninguém seria permitido celebrar com ele nenhuma espécie de contrato gratuito ou oneroso nem legar-lhe em testamento coisa alguma ou ser seu herdeiro deste modo o orgulho do rei devoto fulminava o réu de cardinalato ainda além da sepultura 523 a este ato desonroso para a majestade do trono supostos os motivos que o inspiravam seguiu-se uma viva demonstração de despeito contra a corte de Roma demonstração que todas as deslealdades e torpesas de que o próprio de João 3 mais de uma vez acusara nunca tinham podido arrancar a corte de Portugal expediu-se um expresso a Cristóvão de Souza para que se o Papa não desse nesse caso com digna satisfação ele e Jorge de Bairro saíssem de Roma 524 é notável que bem como de Henrique de Menezes e como de Pedro Mascarenhas Souza respondendo a carta de Urei agradecesse a este a mercê de o tirar da capital do mundo católico dessa Roma que comparava a prostituída a Babilônia e onde os poucos dias que lhe restavam de demora eram para ele como se jazesse no inferno 525 a brevidade com que o embaixador contava voltar a Portugal nascia da falta da exigida satisfação posto que na verdade esta fosse difícil de dar não podia o pontífice demitir de Miguel da dignidade cardinalícia e só esse ato insólito aplacaria o ânimo irritado de Urei Paulo 3 em estribava a legitimidade do seu procedimento não na impossibilidade de retroceder mas sim nas cartas dirigidas oficialmente e extraoficialmente ao bispo de Viseu para o iludir e cujo contexto lhe opusera sempre as representações de Festovão de Souza e de Jorge de Bairros desenganados da inutilidade de ulteriores diligências o embaixador e o seu colega abandonaram a corte de Roma tendo ocultado ao próprio 104 as instruções recebidas até o dia em que pediram ao Papa a audiência de despendida 526 obrigá-vos a essa reserva o receio de que sabido o rompimento entre as duas cortes se lhes negasse a expedição de vários negócios já resolvidos e receavam-no porque conheciam a índole da curia romana 527 revestida a púrpura de Miguel Tirara enfim a máscara a explosão devia ser tanto maior quanto maior fora a necessidade de opor durante mais de um ano a dissimulação a dissimulação a carta régea que os autorava replicou com uma espécie de manifesto onde salvando até onde era possível a responsabilidade pessoal de D. João III e lançando tudo à conta dos seus ministros revelava ao menos no que lhe convinha a torpeza da corte de Portugal e vindicava o próprio procedimento das acusações formuladas naquele diploma pelo qual fora condenado sem processo a morte civil sendo a rejuíza e parte desmentia formalmente a afirmativa de que saindo da pátria houvesse levado consigo papéis alguns do Estado visto que só nominalmente era escrivão da puridade narrava os meios desonestos a que se havia recorrido para impedir a sua partida para Itália aonde o chamava o Papa a quem neste ponto era como bispo obrigado a obedecer tratando-se a celebração de um concílio ludibriava a afetação com que na carta da desnaturação nomeavam sempre como bispo de Viseu e as declarações feitas na Curia 104 de que Eurei procedia contra o bispo e não contra o cardeal como se a distinção fosse possível e não houvesse a mesma quebra da justiça e das imunidades eclesiásticas em se proceder de tal modo contra um prelado diocesano ou contra um membro do sacro colégio compendiava todas as afreontas e desgostos que fora obrigado a tragar desde que voltara de Roma a Portugal e sem negar as mercês que recebera de De João 3 recordava-lhe que a necessidade de fazer tais mercês lhe fora a bem dizer imposta a Clemente 7 invocava freionquesa com que falara o soberano sobre a sua saída do reino os alvitres vergonhosos que lhe haviam sido inculcados para desobedecer ao pontífice a dignidade com que ele repelira tão odiosos expedientes afirmava que nessa conjuntura se lhe não puser a proibição expressa de sair de Portugal e só sim quando quiseram prender sobre pretexto de relações ilícitas com a Curia Romana expunha largamente o que se tinha posto obra para o persuadirem a voltar à pátria os elogios que se lhe teciam as artes em suma que se haviam empregado para o ilaquear ao passo que se procurava fazê-lo cair debaixo dos punhais dos assassinos nesta parte o manifesto era fulminante porque acerca de todas essas infâmias De Miguel invocava o testemunho do bispo de S. Tomé o de S. 4 e o do próprio Paulo 3 do fato de lhe recusar Carlos 5 uma carta de seguro para passar pelos seus estados com o fundamento de que a isso obstavam as recomendações que a tal respeito tinha do cunhado deduziu De Miguel que seria preso ou ainda morto antes de chegar a Portugal se não tivesse verificado esse modo que as expressões de benevolência que lhe dirigiam de Lisboa eram uma verdadeira cilada tanto assim que argumentando sua santidade com S. 4 acerca da inocência e dos merecimentos dele de Miguel invocando o testemunho do próprio governo português dado nas cartas em que de João III o revocava a pátria o cardeal protetor declarara de plano que tais cartas não passavam de um laço para o colherem as mãos e que o resultado só provava que o bispo fora mais astuto do que o monarca terminando pela apreciação das penas que se fulminavam contra ele ridiculizava o demitirem de um cargo que ele próprio resignara oficialmente e que de certo não havia de acumular com o cardinalato fazia-o também sorrir o riscareno do registro dos nobres e vassalos e esbulhareno de todas as mercês bens e rendas a vidas ele da coroa nada tinha desta salvo que ele provinha dos benefícios eclesiásticos acerca dos quais só o papa tocava dispor aquele vão aparato de espulhação era em seu entender para iludir os ignorantes e fazê-lo passar ingrato ao rei depois de recebidas deste avultadas mercês apreciando a parte da carta regia que o bania e privava dos foros de cidadão mostrava que o governo ultrapassara nisso as suas atribuições e ferir as regras mais triviais do direito civil e do canônico concluiu o novo cardeal o seu longo arrasoado afirmando que em todo aquele notável documento não havia senão uma coisa verdadeira o dizer-se que ele se chamava de Miguel da Silva tudo o mais era um tecido de disparates e fábulas 528 depois de tantos disfarces e ocultos mineios a guerra tinha enfim rompido o implacável entre aurei e o cardeal da Silva supostos os termos a que as coisas haviam chegado nenhum deles devia esquecer meio algum de mutuamente se ofenderem um dos que mais obviamente se ofereciam a D Miguel consistia em se ligar com os cristãos novos e ser o seu mais enérgico protetor na cúria hostilizar a inquisição era ferir aurei numa das suas mais caras afeições e ao velho prelado não faltavam para isso recursos não só como membro do sacro colégio mas também como amigo pessoal do papa circunstância importante que tinha dobrada força a se dar igualmente em outro português com quem D. Miguel podia ir de acordo na empresa era ele o médico Ayres Vaz ao qual a inquisição tivera o desacordo de consentir fosse justificar-se em Roma ali Ayres Vaz achara em Paulo III um sectário da ciência astrológica e o papa e o hebreu vieram brevemente a unir-se pela simpatia que nasce da identidade de estudos e opiniões o pontífice Fesaires Vaz seu clérigo familiar e comensal e para mostrar o apreço em que o tinha expediu uma bula na qual exemplava da jurisdição dos inquisidores não só todos os parentes ainda os mais remotos do seu colega em astrologia mas até os advogados que em Lisboa haviam defendido perante o tribunal da fé bem como as suas respectivas famílias 529 com as esperanças que nasciam destas duas influências que parecia deverem ser eficazes e do rompimento entre o rei e o papa os agentes dos conversos podiam empregar com probabilidade de bom êxito novos esforços para se melhorarem nesse rude combate de vida ou morte que com eles se travara incitava-os não só a oportunidade do ensejo mas igualmente o progresso da perseguição a qual ia tomando maiores dimensões e se tornava cada vez mais intolerável a intervenção de de miguel da silva naquele negócio e as novas fases que a luta passou até o que se pode considerar como seu definitivo desfecho darão matéria ao resto desta tentativa histórica desde esse desfecho as resistências e os esforços dos hebreus portugueses não são mais do que o estrebuchar da presa moribunda nas garras da besta fera fica tudo a atrocidade dos inquisidores a dobreza e a cobiça da curia romana o fanatismo dos multidões a hipocrisia de muitos e a corrupção de quase todos mas falta a esperança ao menos a esperança fundada e plausível das vítimas no fim de vinte anos de negruras de traições de crimes de vilanias de toda a espécie a inquisição assentada sobre sólidas bases cessa de temer a própria ruína Roma hosa apenas disputar e há espaços algumas vítimas e nem sempre nessas disputas Roma obtém o triunfo ao espetáculo variado que temos visto representar e aqui ainda faltam as cenas de um período de seis anos sucede o silêncio só interrompido pelo crepitar monótono das fogueiras pelo correr dos ferrolhos nos cárceres que se convertem em sepulcros e pelos gemidos que se levantam do meio das hecatombas e a tragédia de Alphieri depois da de Shakespeare que o leitor indulgente nos siga ainda através dos últimos recessos deste pandemono repugnante onde o fizemos entrar e que uma luz sinistra ilumia acabará de convencer-se de que a sociedade desses tempos que ignorantes ou hipócritas usam propor-nos como modelo não só estava longe de valer atual mas também considerada de um modo absoluto era profundamente depravada não serão ilações ou conjecturas nossas que pintarão aquela é de decadência moral serão as freazes inflexíveis dos documentos as palavras dos principais atores de tão longo drama que nos subministrarão como até aqui a contextura da restante narrativa fim do tomo e notas 195 carta de 104 a de João 3 na G 2 M 5 N ponto indicador ordinal masculino 51 no arco NAC 196 o modo que se nisso teve a indevido e desordenado querer passar as ditas provisões as da bula de perdão a petição das partes sem querer ouvir primeiro o embaixador Minuta de Monstruz Ademastinho G 2 M 2 N ponto indicador ordinal masculino 35 197 Bula sempre ter no regi na G 2 M 2 N ponto indicador ordinal masculino 11 e no coletório das bulas do santo ofício F 32 omitimos algumas circunstâncias secundárias dessa extensa a bula não serem essenciais para a inteligência da subsequente narrativa 198 Bula de 10 de fevereiro no M 13 de bulas N ponto indicador ordinal masculino 8 no Arcu NAC nos anais de D. João III Souza Memor e Doc página 378 encontra-se memória de 15000 cruzados remetidos em fevereiro de 1532 a D. Martinho para certos gastos esta soma não parece ter sido destinada ao negócio da Inquisição como se poderia suspeitar mas sim ao direção do bispado do Funchal em metrópole das Índias 199 Carta de Santi 24 L Cite 200 e Biden 201 Esta memória que se acha na G 2 M 2 N ponto indicador ordinal masculino 29 É sem dúvida feita logo que a bula de 7 de abril chegou a Portugal porque depois de indicar rapidamente os fatos anteriores e eludir ao breve que suspender a Inquisição acrescenta os ditos cristãos novos ouverão agora outra bula de perdão etc Santi 4 diz expressamente que o Eureo Endo de Cion notizia da expedição da bula de 7 de abril fez-se escrever hiperion a la santità de Anies pregando que ele o lesse reocari um apóstrofo executione della detta bula Carta de Santi 4 L Cite 202 Memória L Cite 203 I Biden O breve do mês de julho dirigido ao anúncio não o encontramos mas a sua existência e objeto mencionam-se no memorial dos cristãos novos Sim Vó 31 F 31 I Cite 204 Carta de Santi 4 L Cite 205 Palavicino Historia del Concilio de Trento L 3 Capítulo 14 206 No rápido esboço da história das primeiras negociações relativas à Inquisição contido na Carta de Santi 4 acima citada não se alude a esta circunstância nem no arquivo nacional se encontre o breve dirigido a D. João 3 Todavia no memorial dos cristãos novos menciona-se o fato como coisa sabida na curia romana e na cópia do processo de inquisição que consultou Frei M. S. Damaso Verde Elucid Argum N. Indicador Ordinal Masculino 8 Estava inserido o breve que começa esliteris Nunti e é datado de 19 de outubro 207 Rex Credens Utide Sebatur Clement Indius Modine Gotis Não Informatum Pecunia Tantum Motum Viniam para Edictum Concessice Nunti Paisantian Ostendibat Aborreire L. Cite F. 32 208 Carta de Santi 4 L. Cite Brevis Lissete Superior Ibuzico Optavit Cite Naverde Elucid Argum N. Indicador Ordinal Masculino 9 209 Palavicino L. 3 Capítulo 16 210 As duas consultas As sas difusas acham-se precedidas dos respectivos quesitos na simíquita Vó Vó De F. 223 A 363 Parece pelo seu contexto haverem sido redigidas na conjuntura da expedição da bula de 7 de abril, ou proximamente. 211 E fama nestes reinos que peita a grossa de dinheiro que se deu em sua corte se negociam estas provisões contra a tão santa e tão necessária obra. Minutas sem data na G. 2 M. 2 N. Indicador Ordinal Masculino 35 No Arque Nasci um Do seu contexto vêsse que este projeto de instruções pertence a em que colocamos. Era, talvez, destinado a D. Martinho, porque diz na rubrica que a instrução que essa deve mandar escrever ao embaixador. Se fosse para D. Henrique diria dar ao embaixador. 212 As instruções ao novo agente sobre a revogação do perdão não nos foi possível descobri-las, mas aludem a elas vários documentos posteriores. E as alegações oferecidas pelos dois ministros. Rajonide R. Sim. Vó. 31 F. 366 Das quais vamos falar, estão indicando o que dizemos no texto. 213 Instrução sem data G. 2 M. 1 N. Indicador ordinal masculino 22 No Arco NAC 214 Carta de 104 Eurei Na G 2 M 5 N. Indicador ordinal masculino 51 215 A minuta da credencial acha-se no M 2 de cartas missivas sem data N. Indicador ordinal masculino 104 No Arco NAC 216 Carta de 104 L. Cite 217 E Biden 218 Preambulo do Breve Venite Anos de 2 de abril de 1534 No M. 19 de bulas N. Indicador ordinal masculino 12 No Arco NAC Memoriale Nassim Vó 31 F 33 C Carta de 104 L. Cite Carta de D. Henrique de Menezes de 10 de abril de 1534 G. 2 M. 5 N. Indicador ordinal masculino 36 No Arco NAC 219 A falsidade de todos estes embustes diplomáticos está provada pelo contexto dos Alvarás de 20 e 21 de abril de 1499 da Lei de 14 de junho de 1532, cuja matéria anteriormente expusemos. 220 Rajonide R. Sim Lusite Vó 31 F 366 E Segu 221 Ibiden 222 Vejam-se as cartas de D. Martinho de 14 de março e de 13 de setembro de 1535, g. 2 M. 1 N. Indicador ordinal masculino 48 M. 2 N. Indicador ordinal masculino 50 Do Arco NAC Onde se alude a estes fatos anteriores. 223 Carta de D. Martinho de 11 de março L. Cite 224 Carta de D. Martinho de 14 de março L. Cite 225 Estas duas alegações constituem os n.16 e 17 dos documentos juntos ao Memorial dos Cristãos Novos de 1544, Nassim Lusite Vó. 31 F. 395 C. C. 226 Nas respostas dos teólogos e cardeais, nas alegações dos cristãos novos, em todos os documentos nos quais se alude aos privilégios concedidos de Emmanuel aos seus súditos hebreus e confirmados de João 3. Supõe-se constantemente que o prazo em que aqueles privilégios ficavam imunes da perseguição era de 29 anos. Entretanto, sendo a primeira concessão, feita em 1497, de 20, e a prorrogação feita em 1512, de mais 16. Veja-se o vó. 1 P. 188 Era rigorosamente de 36 esse prazo, porque é óbvio que se devia contar depois de expirado o período da primeira concessão. De João 3 parece, em, ter considerado essa prorrogação como devendo contar-se da data em que foi expedida. Isto é de 1512. Sendo aliás clara a inteligência contrária a quem ler o respectivo diploma, inserido em confirmação de 1522, no hílion da chancelaria de D. João 3, f. 44-5. Aceitaram os cristãos novos aquela interpretação forçada, ou alteraram-se os transúptos que se lhes deram quando se confirmou a concessão em 1522, no sistema de deslealdade que então predominava. Não sabemos o que pensar a tal respeito. Notaremos a circunstância singular de não acharmos na chancelaria de De Manoel um diploma tal como a prorrogação de 1512, encontrando-na do seu sucessor. É um fato para nós inexplicável. 227. Instruções sem data, mas que evidentemente saiu de 1535, na G. 13, M. 8, N. Indicador ordinal masculino. 2. E carta de D. Henrique de Menezes de 10 de abril de 1534, G. 2. M. 5, N. Indicador ordinal masculino. 36, no Arcu. NAC. 228. Breve venite anos de 2 de abril de 1534, no M. 19 de bulas N. Indicador ordinal masculino. 12, no Arcu. NAC. 229. Breve ex-literar 1 de 9 de abril de 1534, original no M. 20 de bulas N. Indicador ordinal masculino. 4. E uma versão portuguesa na G. 2. M. 2. N. Indicador ordinal masculino. 5, no Arcu. NAC. 230. A existência desta carta do arcebispo a Eurei, bem como de outras anteriores e posteriores que não pudemos encontrar, e o pouco que é acerca do seu conteúdo dizemos no texto deduzense das duas cartas do mesmo Demartinho, de março e setembro de 1535, que se acham na G. 2, M. 1, N. Indicador ordinal masculino. 48. E M. 2, N. Indicador ordinal masculino. 50. 231. O que diz Sante 4 e que o não levem estes judeus tão saboroso, e que lhes dêem penitência de vinte ou trinta mil cruzados, ou os que 5, ao ver bem, e que partais com o Papa para suas necessidades, com quem, diz, que 5, a não têm cumprido em muitas causas em que as o Papa teve, carta de DH de Menezes de 10 de abril de 1534, g. 2, M. 2, N. Indicador ordinal masculino. 36. 232. Qua não querem senão dinheiro. Ibiden. 233. Ibiden. 234. Se este negócio se pudera fazer como 5. A queria, eu acabara em tempo de Clemente, ou deste Papa, ou de qualquer que fora, é, mas pois eu não pude, não foi acabável. Sede D. Martinho de 13 de setembro de 1535, g. 2, M. 1, N. Indicador ordinal masculino. 50. 235. Esta narrativa é deduzida de duas cartas de D. Henrique de Menezes, de outubro e novembro de 1535, e de outras de 104, de 10 e 16 de novembro desse ano e de 28 de maio de 1536, que se acham na G. 20, M. 7, N. 1, 23, 24 e 26, no Arxenac. 236. E que isto é perdido, e o foi muito hectares. E que diz que aqui sou a tégora, ontem, e anteontem, e hoje, e cada dia o arcebispo tem horas e portas onde fala quanto quer com Duarte da Paz. G. D. Henrique de 1 de novembro de 1535, g. 20, M. 7, N. 23, é a isto que se refere o breve exponenobis de 12 de junho de 1536, M. 14 de bulas N. Indicador ordinal masculino. 7, M. 24, N. Indicador ordinal masculino. 35, em que se anula o processo da legitimação do arcebispo, e B. Minusquam convenirete a regia negotia, etnimizai su intentus, minusprobeti etinquam pares sete, et cetera. 237. Breves ponenobis. L. Cite. 238. Quasi-chevesse piacere. Clemente 7. Xuno bastardo venice ao grado deucardinalato. C. De sante 4. G. 20, M. 7, N. Indicador ordinal masculino. 26. 239. Ritrovato li falsitade elestimonieti de notarieti li colosioni dele parti, e Biden. Veja-se o breve exponenobis, onde a farsa vem longamente descrita. 240. Sede de Henrique, já citada, de 10 de abril de 1534. Como veremos adiante, o despeito do embaixador extraordinário subiu ao último ponto quando no ano seguinte descobriu a trama do arcebispo, a quem chama este tredor. C. De D. H. De Menezes de 1 de novembro de 1535. G. 20, M. 7, N. Indicador ordinal masculino. 23. 241. E para verdes a virtude que há nele, em Duarte da Paz, vos envio com esta carta as próprias cartas que ele ladeu ao arcebispo do Funchal para me enviar, porque me descobri alguns de sua gente, e dos principais, que de cá se queriam fugir, para serem presos e se proceder contra eles, e o que nisso se oferecia fazeria as provisões minhas que para isso me requeria, etc. Carta de D. João III a 104 de D. De 1536. G. 2, M. 1, N. Indicador ordinal masculino. 28. 242. Aqueasdem praisentes liuteras de subreptionis veu ou breptionis vitius seu intentionis nos tesse de efeito notarível impugnare num posse, subquibus vis revocationibus, modificationibus, limitationibus et suspensionibus quorum cunque similium literarum, et onpernus et cedeiandem factis et facendis, nula tenus compreensas, sedabilis semperiseptas esse, et coties revocatis veu limitatai fuerint, toties in eom, incoadresens existunt, statum restituías et reintegratas existere, bula sempterno regi, 7 de abril de 1533. L. Cite. 243. Instrumentos autênticos sobre processos feitos a vários indivíduos em chaves, na madeira e em évora, na similusite, vó. 31. F. 109. 137,151.5. 1. G. 1. 244. Corpo cronol. P. 1. M. 53. N. Indicador ordinal masculino. 63. No arco. NAC. 245. Consta e estuda a instrução sem data que se acha na G. 13. M. 8. N. Indicador ordinal masculino. 2. 246. Carta de santa e quatro. Na G. 2. M. 5. N. Indicador ordinal masculino. 51. 247. Sede DH de Menezes de 19 de agosto de 1534. No corpo cronol. P. 1. M. 53. N. Indicador ordinal masculino. 82. As insistências para ser exonerado daquele cargo repetem-se nas cartas de 21 de agosto e 25 de setembro do mesmo ano. I. N. N. 80. 113. 248. Seaconeus. Vitae Pontif. T. 3. Co. 470. 249. Papa Clemente um giorno de poesia e o lebi comunicató perviático, e sendo piu in lo altro mondo xinquesto, expediu um altro breve direto ao suo anuncio sopra la medecima executioner della deta bola. Carta dos ntiquauro. C. 250. Breve com interalia de 26 de julho de 1534. C. Naverde. E. Cid. Argum. N. Indicador ordinal masculino. 10. E versão portuguesa na G. 2. M. 1. N. Indicador ordinal masculino. 40. No arco. NAC. 251. Toda a importunação que se fez ao Clemente pera dar esse breve a hora da morte foi porque ele disse o seu confessor, induzido dos cristãos novos, que pois tinha havido o dinheiro deles, que era a consciência não lhe deixar o perdão limpo e livre. E isto é verdade e assim o disse o santo e quatro ao Papa Paulo perante nos. Ora veja 5. A canta verdade vos diz l'onúncio, oi o Papa não tinha oi do dinheiro, o qual nuncio e o que cá escreve canto mal se faz. 1. C. D. 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 N. Indicador ordinal masculino. 135. 252. G. D. D. H. D. Meneses de 4 de outubro de 1534. Corpo Cronoal. P. 1. M. 53. N. Indicador ordinal masculino. 120. No arco. NAC. Veja-se também a sede 25 de setembro. I. B. D. N. Indicador Ordinal Masculino 113. 253. Carta de D. Martinho de 14 de março de 1535 Na G. 2. M. 1. N. Indicador Ordinal Masculino 48. 254. I. B. C. de Sante 4. L. C. 255. Carta de D. Martinho. C. Carta de Sante 4. L. C. 256. Segunda Carta de D. H. de Menezes de 29 de outubro de 1534 Corpo Cronol. P. 1. M. 53. N. Indicador Ordinal Masculino 137. 257. I. B. 258. Breves de 13 de 26 de novembro de 1534 No M. 12 de bulas N. Indicador Ordinal Masculino 12. M. 7. N. Indicador Ordinal Masculino 15. E uma versão do último na G. 2. N. Indicador Ordinal Masculino 9. No Arco. O primeiro destes breves só foi expedido posteriormente a sua data. Veja-se a Carta de D. H. de Menezes de 5 de novembro de 1534 Corpo Cronol. P. 1. M. 54. N. Indicador Ordinal Masculino 5. 259. Breves de 10 de novembro de 1534 No M. 23 de bulas N. Indicador Ordinal Masculino 3. 260. Memoriale. Sim. Vó. 31. F. 35. 261 Nuntius Ipsi Viriniter Cigerens Etion Contre Ejusden Regis Voluntatem Seu Potius Numpal Cimamente Colheram Tambulam Primam Venai Quam breve Paedictum Declaratorium Inonibus Dictorum Regnorum Diocesis Perejus Denunti Notarius Fecite Publicari Etintimari I. B. 262. Cópia da Monitoria do Núncio Dirigida aos Prelados Com a data evidentemente antecipada de 3 de novembro de 1534 No corpo cronol P. 1. M. 54 N. Indicador Ordinal Masculino 2. 263. Carta de Demartinho Cite Seconius T. 3. Col. 569. Segue Os juízes que são, ao menos um deles, os melhores da terra Carta de D. Henrique de Menezes de 17 de março de 1535 Na G. 2. M. 5. N. Indicador Ordinal Masculino 55. O Simoneta Como ele é de bom homem e de letrado I. B. 264. Resposta que deram os letrados sobre o negócio da Inquisição, etc. Doc. Sem data, mas que evidentemente há resposta às alegações Que se acham na Simíquita Vo. 31. F. 395 E segue N. Indicador Ordinal Masculino 16 e 17 Feitas na Cúria G. 13. M. 8 N. Indicador Ordinal Masculino 5. No Arcu NAC 265. Apontamentos para se apresentarem ao Papa G. 2. M. 2. N. Indicador Ordinal Masculino 24. No Arcu NAC 266. Papel de uns apontamentos, etc. I. B. D. N. Indicador Ordinal Masculino 28. Este documento é um consecutário do anterior Nenhum deles tem data Mas, pelo seu conteúdo Não podem pertencer se não há em que os colocamos O documento sem data na G. 2. M. 5 N. Indicador Ordinal Masculino 44. Parece conter os apontamentos definitivos Que nessa conjuntura se mudaram acerca dos relapsos 267. A minuta das cartas especiais de crença está Pensa nos apontamentos, na G. 2. M. 2 N. Indicador Ordinal Masculino 24. 268. Minuta da carta a D. H. de Menezes Sem data, na G. 2. M. 2 N. Indicador Ordinal Masculino 36. O seu contexto mostra referir-se nos apontamentos e instrução de N. 24 e 28 269. Até lhe dizerem outros cardeais que bem peitado devia de estar de 5 A. Sede D. H. de Menezes de 17 de março de 1535 L. Cite 270 Papa Paolo Mêcila finale deliberatione nelido oi comissari suoi Edmi C. de Sente 4 de 14 de março de 1535 L. Cite 271 Auditor cameraist suspectissimus in esta causa Tunc afuit advocatus pra edictis conversis Tunc ascripsit prus et concilium facit estampare Papel dado em Roma aos embaixadores Etc. Em Souza Anás de D. João 3 Página 459 Segue 272 As tiranias caquistão cridas de Inquisição de Castela Que não há lá, em Portugal Lozeiros Carta de D. H. de Menezes Cite A Inquisição de Castela De que fala todo mundo Carta de D. Martinho de 14 de março de 1535 L. Cite Lorente Ist De Linquiz T1 C. 2 Art 5 Carta de Sente 4 de 14 de março Cite 273 Além do que a favor de Simonetas Se pode deduzir do Memorial dos Cristãos Novos Novo 31 Da Simicta E da qualificação de bom homem iletrado Com o que o caracteriza D. Henrique de Menezes Na carta de 17 de março de 35 Ao vermos os elogios que se lhe fazem Na correspondência de uma embaixadora ainda mais hábil D. Pedro Mascarenhas 274 Carta de D. H. de Menezes Que Duarte da Paz invocava Veja-se o vó 1 Página 262 E segue 277 Carta de D. H. de Menezes Cite Carta de D. Martinho Cite Cite Carta de D. H. de Menezes Cite Carta de D. Martinho Cite 280 E Biden A cópia da minuta da nova bula de perdão enviada a D. João XIII Existe na G. 2 M. 2 N. Indicador ordinal masculino 6 No Arcu NAC Tendo fora duas notas Uma em latim Outra em vulgar rubricada pelo arcebispo do Funchal e D. Henrique de Menezes Na qual se lê em substância o mesmo que nas cartas dos dois ministros De 14 e 17 de março A nota em vulgar é curiosa, porque mostra a cautela que era necessário empregar com a cúria romana Isto entendem estes auditores, se lá este perdão não é já publicado E avisamos que entendem publicação ser notificada aos prelados E nisto de publicada ou notificada, ou nota a todos, não fazem diferença Se a 5 A Accepta Decrare isto ao anúncio, porque se canão apeguem a isto E venha com a mão do anúncio assinado tudo o que é feito, para que seja claro Em nosso poder fica o próprio polo não negarem D. Henrique M. D. M. de Portugal Primas Arcele, do Funchal 281 Memoriale, Sim, Vó 31 F. 37 Na correspondência dos embaixadores não se acham mencionadas estas duas restrições Todavia no memorial, os cristãos novos, depois de se referirem a elas, como concedidas com audiência dos agentes de Urei, invocam a este respeito o testemunho do próprio Papa Prout de Dicta SS Voluntate I. B. D. N. Ponto indicador ordinal masculino 18 283 Carta de 104 de 14 de março de 1535 L. Cite 284 Os ordinários farão como até que fizerão, que for não fazerem o que deviam, e mais todos são ou vossos irmãos ou vossas feituras, não passarão o que 5 Ales Ordenar Carta de D. Martinho de 14 de março de 1535 L. Cite 285 Estes avisos consta terem sido dados ao arcebispo pelo Conde Divinoso da Carta de D. H. de Menezes de 1 de novembro de 1535 Na G. 20 M. 7 N. Indicador ordinal masculino 23 No Arcu NAC 286 Fragmento da C. D. Martinho ao Conde Divinoso de 15 de fevereiro de 1535 No Corpo Crono P. 1 M. 54 N. Indicador ordinal masculino 77 287 Aludia provavelmente ao tempo em que era legado a Latere Veja-se o vó 1 Página 252 E segue 288 Reais pretos Moeda de cobre miúda Que então corria 289 Desobedecer muu inteiramente ao Papa Como Inglaterra Carta de D. Henrique de Menezes de 17 de março de 1535 L. Cite 290 E Bidem 291 Na cópia do breve intercaeteira Incerta na simíquita Vó 31 F. 452 5 E segue Venha penso um bilhete do cardeal ao referendário Blusil D. Isto consta 292 Breve intercaeteira de 17 de março de 1535 M. 25 de bulas N. Indicador ordinal masculino 30 30 E G. 2 M. 2 N. Indicador ordinal masculino 13 No arco NAC 293 Breve do dum post com de 17 de março de 1535 Cópia autêntica no M. 14 de bulas N. Indicador ordinal masculino 3 294 Com Viri prae dicti Literas absolutionis Ujusmodi Perdictum prae Dissessorem Ut prae Fertur Concessas Executioni Debitoi Se demandandas nobis Retulereni Nos executionem Ujusmodi O menino Fieri Volentes Freia Ternitat Tuai Per Praisentem Comitimus E te mandamos Quaternus Executionem Dictarum Absolutionis Literarum Juxta Elarum Tenorem Unibus E te Perum Nia Procedas Perindeaxerum Executionem Perdictus Literas Non Suspendissimus Ibiden 295 Memoriale Sim Vo 31 F 38 5 296 Ibiden F 39 297 Confesso o próprio anúncio na carta de 1 de março de 1536 que se acha na simíquita Vo 2 F 232 E que adiante havíamos de citar, faria-no quanto será no perscrito meiko obligati. 298 Os capítulos e a obrigação assinada pelos dois chefes da gente hebreia, Tomé Serrão e Manuel Mendes, acham-se transcritos do Códice do Vaticano N. Indicador Ordinal Masculino 966 Na Simíquita Vo 29 F 67 E Vo 46 F 449 299 Ibiden 300 Que foi sobre estas intimações, que se estribou a oposição do governo conhece-se da carta de Demartinho de 13 de setembro de 1535 Ibiden A copia do alvarado anúncio, é o que se acha no corpo cronol, p. 1, m. 54, n. Indicador Ordinal Masculino 2 Que notificou aos prelados que não publicassem a bula do perdão não vê o cá, hectares Mister que venha, e assinado pelo anúncio, senão não lhe darão café e, e ele, segundo E, negá-lo a, é o que também resulta do documento da G. 2, m. 1, n. Indicador Ordinal Masculino 29 Do Arcu NAC Que adiante havíamos de aproveitar 301 Parece que eles impedem a inquisição com o seu dinheiro Apontamentos na G. 2, m. 1, n. Indicador Ordinal Masculino 36 No Arcu NAC 302 Ibiden 303 Ibiden 304 Lei de 14 de junho de 1535 Em Leão Eliestro 1566 F 292 Figueiredo Sinopse T1 Página 355 305 Memoriale Sim Vó 31 F 39 Segue 306 Seu M Tanquan Gestiani Vixerinte Também Eurum Emuli Alicuzes Estanquan Judais Antes Acusente Altideferante Seu Alias Molestente Breve Seu M Sicute 20 Ju 1535 Nassim Vó 31 F 455 5 E Vó 32 F 114 No Coletório das Bulas do Santo Ofício F 37 E 307 307 I 308 Memoriale L Cite 309, Minuto da Carta de Martinho, na G. 2, M. 2, N. Indicador Ordinal Masculino 21. Os capítulos contra a Senigagulia acham-se na G. 13, M. 8, N. Indicador Ordinal Masculino 12, no Arche, NAC. 310. Instrução aos embaixadores em Roma, na G. 2, M. 1, N. Indicador Ordinal Masculino. 29. 311, Minuto da Carta de Martinho, na G. 2, M. 2, N. Indicador Ordinal Masculino. 22, e Minuto da Carta de Henrique, e Bidem, N. Indicador Ordinal Masculino. 38. 312, Extratos, para Oriver, de Cartas do Papa, escritas em Agosto, sem dizer de que ano, na G. 2, M. 1, N. Indicador Ordinal Masculino. 25. Pela matéria destes extratos parece-nos que não se lhes pode atribuir se não a data do 1535. 313, 5. Ante Página 79. O documento que vamos citar é evidentemente redigido um converso que tinha em Roma filhos e mulher, e que, portanto, não podia ser Duarte da Paz, cuja família ficará em Portugal, segundo se cole de documentos posteriores. 314. 414. Et atentiu servizio chictares fatual a sedia apostolica, anonimi portugalensis, instruzione, etc. Codice vatic. 6.792. Nassimicta. Vó. 2. F. 278. 315. Nostro signore non può donare excusazione di unisunica varis inquisitioni un buono e perfetto homo, monascio richo senza figuliolo, permettere un peggio in ogni conto, anonimi portugal, instruzione, etc. L. Cite. 316. Et facia tutto quello servizio, shiperogni cosa sido mandava voler fare, i biden. 317. Et forse fare piu grande servizio, i biden. 318. Tão indignado o papa está dele e do seu reino, e isso entendo e pola pregação de mestre Afonso. O anúncio, que assoprou sempre estes folhas canto pôde. O cardeal vosso irmão, que também o metem na culpa da pregação de mestre Afonso, sede de Henrique de Menezes a origem 1 de novembro de 1535, na G. 20. M. 7. N. Indicador ordinal masculino. 23. No Arcu. NAC. 319. Palavicino. Estor. De Concil. De Trento. L. 3. C. 19. Carta de D. Martinho de 13 de setembro de 1535, na G. 2. M. 2. N. Indicador ordinal masculino. 50. 320. É o que se deduz da carta de Álvaro Mendes de 27 de dezembro de 1536, aliás 1535, porque o ano se começava então a contar no dia de Natal, na G. 2. M. 5. N. Indicador ordinal masculino. 53. C. D. Martinho de 13 de setembro. 1535. L. Cite. 321. Carta de D. Martinho. Cite. E crê. O Papa, pelo que tem feito nisto que merece canônio usar e no. 322. Como D. Martinho, D. Henrique escreveu em 13 de setembro do 1535. Eurei. Esta carta não a podemos encontrar, mas refere-se a ela, resumindo-a, o mesmo D. Henrique na de 1 de novembro deste ano, que se acha na G. 20. M. 7. N. Indicador ordinal masculino. 23. 323. Ou 5. A o mande botar, do arte da paz, neste tibre, ou o mande ir com algo a cor, e perdoe-lhe. Que sectares de fazer? Replicar-lhe. Desputaremos. E se descher palavra descortês, matá-lo. Isto não fará ninguém, se o 5. A não mandar, porque é vosso desserviço, desonra, consciência, e risco. Atalhar a tudo fará muito freuto, e os mesmos cristãos novos desesperarão. Sede D. Martinho City. 324. Carta de Sante 4 a D. João 3 de 16 de dezembro de 1535. Na G. 20. M. 7. N. Indicador ordinal masculino. 1. No Arcu. Nac. 325. Bula e os vices. Na Simicta. Vó. 31. F. 463. 5. No Coletório das Bulas do Santo Ofício. F. 42. E na Coleção de Cerubini. T. 1. Bula 8. Citada na Verdade Elocid. 1. 556. Etialib. 326. Ibidem. 327. Carta de Sante 4 a D. João 3 de 16 de dezembro. L. City. 328. Ibidem. A ata da publicação da Bula 2 de novembro. L. Roma. Acha-se junta ao transumpto da mesma Bula. No Vó. 31. Da Simicta. 329. Carta de D. H. de Menezes de 6 de outubro de 1535. Na G. 20. M. 7. N. Indicador ordinal masculino. 24. 330. Porque estando eu coa. Hectares coa peçonha. Ibid. 331. Sante 4 me disse ontem que este homem. D. Martinho. Lhe começava a dizer mal de mim. E que eu me devia de mudar daqui. Ou guardar-me muito bem de peçonha. Sede D. Henrique de Menezes de 1 de novembro de 1535. Na G. 20. M. 7. N. Indicador ordinal masculino. 23. 332. Poderia este homem peitar algum. ou a Pedro Luiz filho do Papa. 333. Porque coa honriu. Aqui chamam o Tibre. Onde já se lançaram muitos homens melhores que eu. E hectares também peçonha com que se despacharam outros mais honrados. E darão a entender que cristãos novos mu fizeram. Ibid. 334. De maneira que, como em Tutuão, ou Cuxarife, acabei esse resgate muito pouco dinheiro. Porque assim se fazem os resgates com alfaqueques. Ibidem. 335. Ibidem. 336. Comunia da Junis e Viti Interipsus. Paulus non esti Papa Clemens. Non lissete Paulo veluti clemente. Ostendere. Consique mordeade. Sat este. Crederonte pontificem verema simun eti masculum abere. Memoriale. Nassim. Vó. 31. F. 45. E 41. 337. Carta do Bispo de Sinigagulia Eure de 23 de outubro de 1535. No corpo cronol. P. 1. M. 56. N. Indicador ordinal masculino. 60. 338. Carta do Bispo de Sinigagulia Eure de 5 de dezembro de 1535. No corpo cronol. P. 1. M. 56. N. Indicador ordinal masculino. 90. 339. Que bus o minibus indictis regnis notificatis e te publicatis a que evite a reex predictus. Tacuitic oriclauso. Timuit totus populus veterum cristianonum. Memoriale. L. Cite. 340. É o que resulta das duas cartas de Sante e 4 Eurem de 10 e de 16 de dezembro de 1535. Na G. 20. M. 7. N. Indicador ordinal masculino. 1. E da carta de Álvaro Mendes. Embaixador junto ao Carlos 5. De 27 de dezembro de 1535. Na G. 2. M. 5. N. Indicador ordinal masculino. 3. 341. Cartas de Sante e 4. Cite. 342. Carta de Sante e 4 de 17 de dezembro de 1535. No corpo cronol. P. 1. M. 56. N. Indicador ordinal masculino. 111. 343. Carta de Álvaro Mendes de 27 de dezembro de 1535. L. Cite. E carta de D. Henrique de Menezes. De Nápoles. A 17 de janeiro de 1536. No secronol. P. 1. M. 56. N. Indicador ordinal masculino. 128. 344. Carta de Amendes de 27 de dezembro. L. Cite. 345. Carta de D. H. de Menezes de 17 de janeiro de 1536. L. Cite. 346. Carta de Álvaro Mendes. De Nápoles. A 3 de fevereiro. Extratada nos apontamentos de Frey. Luiz de Sousa. A. de D. João 3. P. 397. 347. Acerca das feridas que lá lhe foram dadas, a Duarte da Paz, afirmai também a SS que nunca em tal cuidei, nem foi em minha sabedoria, e crê de vós também e eu afirmai a SS, que seu tal causa cuidara se fizera de outra maneira e que lhe ficara pouco no guarpera suas malícias. E certo que eu recebi muito desprazer de tal lhe ser feito tanto em presença do Santo Padre, como dizes, e que o que me foi dito depois deseou o ferimento foi dizer-me que um clerigo com que ele tinha debates lhe fizeram o mandar a fazer aquele ferimento. Minuto da Carta de Orei a Sante 4. Depois de junho de 1536. Na G. 2. M. 1. N. Indicador ordinal masculino. 28. O que vai em italiano está arriscado. 348. De 5 a 18 de abril. Palavacino. Historia del concilio de Trento. L. 3. C. 19. 349. Memoriale. Sim. Ponto de interrogação 831. F. 42 e segue. 350. Corpo cronol. P1. M. 57. N. Indicador ordinal masculino. 31. 5. De Santarém. Quadro Eilen. T. 2. P. 75. 351. Memoriale. L. Cite. 352. Esta carta, que se acha no Códice do Vaticano 6.210. A. P. 21. Foi transcrita na simíquita. V. 2. F. 232. Com a data de 1 de março de 1550. Quando do próprio contexto se conhece pertencer ao ano do 1536. Porque, entre outros indícios, o nuncio alude não só a ida de Carlos V a Roma, como coisa que ainda se esperava, mas também ao casamento do infante D. Duarte, que se dizia D. João III Teremira fazer, e que efetivamente se realizou em 1537. Duarte da Paz é ali denominado constantemente o Comendatore. Escrita com interrupções, vê-se que foi começada a redigir em janeiro, e só se fechou no 1º de março. 353. Nicometerlite Mori, Servato e o Decoro, e Bidem. 354. Avea-se o fato perruína-la conostro signore, e Bidem. 355. Xenostro signore-se reputere a ganato, e Bidem. 356. Dubitava o neofuturo retrovasseiro sua santita e a tutigria e o trifreia de, e Bidem. 357. Pio misero-xila miseria, e Bidem. 358. E o cardinal. Lhe disse, quando se fará o nautra unione contra o divo e, andere-te ao papa, xis-es proveda, e Bidem. 359. Xis-ianuli majoria-zine-deu-mundo, e Bidem. 369. Se potrá trovar qual ximodo, xis-sono-azine, de falilo conoscere, et se perdanari se sono volutia se curar da xinun puó, e o medesimo fascino con xipuó, xin tal caso potrá cavar la machera giustis santamente, e Bid. 361. Ibidem. 362. Constisto de uma carta de 104 para a Eure de 23 de dezembro de 1538, no corpo cronol, P. 1. M. 63. N. Indicador ordinal masculino. 83. Destes tratos ocultos nasceriam escrever de Henrique de Menezes coisas ofensivas para o papa, que lhe trouxeram vivos desgostos antes da sua partida. Desgostos a que alude 104 numa carta a Eurem de 2 de maio de 1535, corpo cronol, P. 1. M. 47. N. N. Indicador ordinal masculino. 29. No Arcu. NAC. 363. Memoriale. L. City. 364. Ibidem. 365. Carta de Álvaro Mendes, de Roma, a 22 de abril, 4 dias depois da saída do imperador, em Souza, Anais, Doque. P. Imagina. 397. 366. A palavra Batebus falta na bula impressa. 367. Bula C. M. A. Magis, de 23 de maio de 1536. M. 9 de bulas. N. Ponto Indicador ordinal masculino. 15. No Arcu. NAC. Coletório das bulas da inquis. F. 15. Iseg. Sim. Vó. 32. F. 15. 368. Carta de 104 de 20 de julho de 1536, em Souza, Anais, p. 398. 369. Minuta de uma carta de De João III. Em resposta a outra de 104 de 2 de junho de 1536, que não encontramos, G. 2. M. 1. N. Indicador ordinal masculino. 28. Apesar da longa disputa entre Frei, Pedro Monteiro e Frei, Manuel de S. Damaso, exposta na verdade elucidada, não é absolutamente claro se o Frei, Diogo da Silva, Frei Admenor, Bispo de Celta, inquisidor mora em 1536. E depois arcebispo de Braga, era ou não o mesmo Frei? Diogo da Silva, Frei Adminimo, inquisidor em 1532. Apesar dos esforços de Frei, Manuel de S. Damaso, talento bem superior ao do seu adversário. O que ele alcançou provar foi que em 1532 e em 1536 tinha havido duas nomeações diversas. Que na primeira bula da Inquisição se fala de um Frei Adminimo não bispo. Enquanto na segunda se fala de um Frei Adfrey Anciscano bispo de Celta. E que Frei, Pedro Monteiro confundia estes dois fatos. Ambos os contendores parecem terem desconhecido um documento contemporâneo em que se afirma a identidade do indivíduo. É o requerimento dos cristãos novos feito em 1539 contra a nomeação do infante D. Henrique para inquisidor mora, simicta, vó. 32. F. 184. 5. Onde se diz, recorda betur sanctitas soco agentes tunque pro regetian SS. Promiserunti coritian interilus três nominatus. Episcopus septensis prae factus. Quem bunai memoriae clemens sete já o maior inquisitor em ricantea creaverat et constituerat. Prius abebate utidictum ofício maioris inquisitoris. Já uma anterior alegação de Duarte da Paz, verdade elucidada, convenção 6, parágrafo, parágrafo 1 e 2, dizia o mesmo, apesar da interpretação forçada que lhe dá Frei, Manuel de S. Damaso. As dificuldades e contradições dos documentos relativos a este objeto resolvem-se facilmente uma hipótese que se dava não raro nas ordens monásticas. É que Frei, Diogo da Silva, antes de eleito bispo de Celta, teria passado da ordem dos mínimos para dos franciscanos. Porventura, havendo professado naquela ordem fora do reino, e voltando ao seu país, onde ela não existia, teria resolvido passados alguns anos, fliar-se na dos menores. No coletório, F. 147. F. 373. Monitório de 18 de agosto de 1536. No coletório, F. 5. Segue. 374. Este edital, que se acha vertido em latim na simicta, Vo. 32. Fo. 76. Não foi publicado no coletório, onde se encontram os outros documentos análogos. A contradição em que ele estava com o espírito e letra na bula de 12 de outubro, e da própria bula da Inquisição, explica suficientemente essa supressão. Veja-se nomeadamente o memorial, Simicta, Vo. 31. Fo. 42. Segue. 376. Doc. Na simicta, Vo. 32. F. 252. 5. Segue. Aporismia Inquisitor. Página 13. Memor. Da Cade. Diste. T. 1. N. Indicador Ordinal Masculino. 25. Os quais o reduzem a 4. Porventura foram desde logo os mesmos 6, de que o sabemos era posteriormente composto. O próprio Antônio da Mota nos diz, falando de si naquele documento, Ego in Tempor e Piscopis Septensis sem perfui de concilio. Etique a Videbam. 1539. Codominus Infans de. Henri Cusnon Servabatini esformo Boulay, pro Altego com Alizei Mutotis de Simus. Estes deputados do Conselho, que ousavam resistir às ilegalidades do infante, ou dos inquisidoros, como ele depois declarou, provavelmente medo, devemos supor que tinham anteriormente procedido melhor do que os outros seus colegas. 377. A falta de processos nos cartórios da Inquisição, relativos a estes primeiros tempos, seria uma prova decisiva dessa moderação, se uma grande parte dos mesmos processos não houvessem desaparecido antes de serem recolhidos à Torre do Tombo, ou se acaso se pudesse demonstrar que eles se faziam e arquivavam então com a mesma regularidade que depois de 1540. 378. Carta do Infante de Luís Aurei, sem data, na G. 2, M. 2, N. Indicador ordinal masculino. 34. 379. A preço e o ri, nele cose grande, possono a saio um apóstrofo infante de Luís G. Pera Toritá X hectares presa das quase violentamente, etc. Instruzione e álcool adjutor de Bergamo, semicta, vó. 12, F. 46. 5. Que adiante havemos de aproveitar largamente. 380. Inquisition non debuit concedi, etc. Semicta, vó. 2, F. 271. Rationes que bus esten motus, ibeden vó. 32, F. 145 e segue, este último arrasoado é de um algum tanto posterior, mas do seu próprio contexto se conhece que as objeções aqui resumidas foram desde logo apresentadas. Veja-se, além disso, o memoriale, vó. Cite, F. 45 e segue, 381. Rationes ergedictum, etc. ibeden F. 75 e segue, memoriale codão, etc. ibeden F. 96 e segue, 382. Em carta do embaixador Pedro de Souza de Távora de 20 de janeiro de 1538, corpo cronol, p. 1, m. 60, n. Indicador ordinal masculino. 76. Escrita parte e se freia, falando da prisão de Miserão Brusil, secretário do Papa, pelo excesso da sua venalidade, diz o agente português, e entre as outras, peitas. O bispo de Senegal e lhe apresentou logo quando veio de Portugal. Segue em se freia. Também entendi que, se freia, agora, se freia, não sabendo, se freia, mandava cometer parte dos mesmos. Se freia, cada ano, se freia cruzados. Ou mais, para que os favorecesse estas, se freia, as mãos, se freia, onde não creu que tenha muito contentamento, se freia, porque quem aquilo comete a outrem e sinal que não duvidará para si e também tomar o que lhe derem. 383. Que a jamprae fatus dominus nuntius eratim curia, et sanctitatem suon de omnibus supradictis, pro justitia et veritat, utcreditur, informa verat, memoriali, 1. Cite f. 48. 5. 384. Suo statu gabato, provê da sua santità, ibidem f. 50. 385. M. 25 de bulas n. Indicador ordinal masculino. 4 e 52. No arcu, simicta, vó. 32, f. 68 e vó. 33, f. 159 e 5. 386. Corpo cronol, p. 1, m. 58. N. Indicador ordinal masculino. 43. 387. Literae Pauli III. João. Regi, cardinali portugui. Et infantil alois. 7 februar. 1537. Nassim, vó. 32, f. 65 e segue. 388. Era provavelmente o mesmo que ofenderam o corte de Roma nas suas prédicas a favor da intolerância e do fanatismo. Vidiante página 156 e segue. 389. O breve destes poderes. Datado de 9 de janeiro de 1537. Acha-se incerto em duas cópias autênticas no processo de Ayres Vaz. Processos de Inquisição de Lisboa. N. 13, 186 e 17, 749. No arco. NAC. 390. Instruzione de SSP. E o signor inuncio de capo de ferro, etc. 33, f. 149. 391. Suplicatio regifacta, etc. Sim. Vó. 32, f. 98. 5. E segue. 392. Souza. Anais. Apende. Didoc. Página 401. 404. E segue. 393. Suplicatio, etc. Sim. L. Cite. 394. Ordo tenendus anuntio in regno portugaleiai, etc. Vó. Cite. F. 68. 395. Memoriale. L. Cite. F. 51. 5. E segue. 396. Vidiente. Página 128. 397. Memoriale. L. Cite. 398. Patrocine 1. Defensionem. Auxilium. Open. Concilium et favorem. Tão impartibus ilis. Quão em Romana Curia. Et estraiam. Ubiquilocorum pra estare. A que pecunias et aliar urum defensionem necessaria subministrare. Brevido duma nobis ut. Aug. 1537. Sim. Vó. 32. F. 120. Segue. 398. Dirigendo-se em peru núcleum ad gratificando um regi. Desterum veru ad justitiam. Et ad procurando um niquis estorum miserorum justam a beat causam de sanctitate sua et apostolica sede com querem de ordo tenendus etc. L. Cite. 400. Rank. De Rue michem paepst. 1. Band. 3. Bush. Palavicino. História de sede e trento. L. 4. Capítulo. 5. 6. Flewui. Ist. Ecles. L. 138. Parágrafo 52. Iseg. 401. Carta de Pedro de Souza de Távora Eurei, de Roma, a 15 de novembro de 1537. G. 2. M. 5. N. Indicador ordinal masculino. 26. Noarcu. Naque. 402. Da estada do nuncio há que cresceu tanto a ousadia nos maus e tanta segurança de poder errar sem castigo e tanta certeza de perdões dos erros qualquer informação que seja deles, perpreços muito desonestos e enormes e outros muito baratos, e em todos com claro fim e respeito do interesse próprio sem lembrança nem da razão da cousa, nem do escandalo dela, nem da diminuição da jurdição dos prelados a que totalmente são cerradas as portas per esta via de poder castigar nenhum mal, nem governar suas prelacias, tantas são as dispensações e os perdões e as bulas que dinheiro e amizade se alcançam em caso do nuncio indistintamente em todo caso, crime, etc. Minuto da Carta de D. João III a D. Pedro de Mascarenhas de 4 de agosto de 1539. Na corresponde. Ori. De D. Pedro Mascarenhas, na Biblioteca da Ajuda. 403. Na Carta de Pedro de Sousa de Távora de 15 de novembro de 1537. Acima citada. O embaixador português aconselha a Eure que se mostre liberal não só com 104, que já pedia claramente, e até com termos ásperos, a recompensa dos seus serviços, e além dele com o secretário e o camareiro do Papa e outros, mas até com o próprio Paulo III. As freazes do embaixador são a Sá significativas, e do Papa principalmente 5. A se deveria lembrar, pois lhe pode fazer muitos prazeres e também desgostos, e quando não ao, ao menos das cousas da Índia enviar algo que se lhe possa dar, que eles tudo tomam. 404. A rubrica da minuta das instruções a D. Pedro Mascarenhas, corresponde. Ori. Na Biblioteca da Ajuda, diz que D. Pedro partiu a 29 de dezembro de 1538. É que se contava o novo ano do dia de Natal. Assim 29 de dezembro de 1537 vinha esse cálculo a cair em 1538. 405. Temos a minuta. Corresponde. Ori. De D. Pedro Mascarenhas. F. 45. Da resposta a uma carta de D. Pedro Mascarenhas, escrita de Freia Sanheori a 30 de março de 1538. Nesta resposta, que devia ser dos fins de abril ou princípios de maio, apesar de se ordenar ao embaixador a maior brevidade na sua partida para a Itália, também se lhe manda tratar vários assuntos com o Freio Francisco I. Assim, ele devia estar em Freia Sanheori ainda em junho. A primeira carta que nos resta de D. Pedro Mascarenhas, datada de Roma, é uma de 24 de dezembro de 1538. Corpo Cronoal. P. 1. M. 63. N ponto indicador ordinal masculino. 86. Sobre as duas décimas. 406. Carta de D. Pedro Mascarenhas a Eurei, de Roma, a 27 de fevereiro de 1539. No Corpo Cronoal. P. 1. M. 64. N ponto indicador ordinal masculino. 36. 407. Carta de Sebastião de Vargas a Eurei, datada de Mequenês, em abril, em que diz que passavam muitos cristãos novos pelos rios de Mamora, Larache e Salé para as terras de Mouros, deixando as fazendas a pessoas que depois lhe as passavam. Corpo Cronoal. P. 1. M. 64. N ponto indicador ordinal masculino. 86. 408. Se deve muito olhar a intenção com que os tais escritos se puseram, se perventura se fez per indinar 5. Aí seus oficiais e os do Padre Santo os povos contra os cristãos novos, e per pessoas de pouca prudência, ou se o fizeram hereges. Carta do Bispo de Celta a Eurei, de 21 de fevereiro. Cartas missivas. M. 3. N ponto indicador ordinal masculino. 61. No arco. NAC. 409. Carta do Bispo de Celta. Cite. Minuto da carta de D. João III a D. Pedro de Mascarenhas de 19 de março de 1539. Na corresponde. Ori. D. Pedro de Mascarenhas. Na bibliote. Da ajuda. 410. Era D. Frei. Baltazar Limpo. 411. Minuto da carta de 19 de março. Cite. Carta de D. Pedro Mascarenhas de 21 e 20 de junho de 1539. L. Cite. F. 93. 5. E 95. 412. O próprio Bispo de Celta o dá a entender na carta Eurei. De 10 de junho. Coletório das Bulas da Inquisição. F. 9. Dizendo que pede a exoneração minha idade. E freia que a disposição. E outros justos motivos. Como também me parecer que sirvo. 5. Aim lhe lembrar isto. 413. Carta regia de 22 de junho de 1539. No coletório F. 9. 5. E segue. Sousa. História Genealogue. T. 3. Página 265. E segue. 414. Isto que alguém supuri a invectiva nossa. Dilo o próprio de João 3. Cisticareigo. O de um quisidor mor. Fora de princípio secular. Como em grande gosto me empregara nele. Minuto da carta de Pedro Mascarenhas. Na G. 13. M. 8. N. Indicador ordinal masculino. 6. No arco. Naque. 415. Uticlarius loquamur. Seu M. Psisnovis Christianis Suspectissimus City. Informatio Codinf. D. Henricus. Etc. Sim. Vó. 32. F. 185. 416. Minuto da carta de Pedro Mascarenhas. Na G. 13. M. 8. N. Indicador ordinal masculino. 6. 417. Esta negociação complicada. De que ainda teremos de falar. Entreteve quase exclusivamente no primeiro semestre de 1539 o embaixador Mascarenhas. Cujos hábeis esforços foram em parte freustrados pela imperícia dos ministros de D. João III. Consulte-se a sua curiosa correspondência. De que existe grande parte na biblioteca da ajuda e algumas cartas na torre do tombo. 418. Esta em eleição. Do infante. Se não pera com ele poder melhor deitar desse reino inúncio. Carta de D. Pedro Mascarenhas de 21 de setembro do 1539. Na sua corresponde. Original. F. 132. 5. E 133. 419. Tudo que 5. A quiser negociar bem com este Papa há de ser pondo-lhe seu interesse diante. Carta de D. Pedro Mascarenhas de 21 de junho. Na corresponde. Orig. F. 93. 420. Tudo se fará como lhe não tocarem no seu interesse. E 5. A deste pão de seu compadre deixa o afilhado levar a parte que quiser. Contanto que a de 5. A não seja mais pequena. E não queiras ser mais piadoso da fazenda eclesiastica do que seu próprio dono e vigar universal. E bidem. 421. Tirando o núcio não haver de entender nela. Na inquisição. A qual se não o fará enquanto há e houver nocio nesse reino em vida deste Papa. Porque ele vai nisso seu interesse. O que ele não alarga senão outro tal ou maior. E bidem. 422. Guardará. O Papa. O primeiro que tem feito pela composição que tem recebida. Senão houver outro lanço maior sobre mim. E de bidem. 101. 5. Com esta mando a 5. Há uma medalha em que o Papa está tirado pelo natural bem ao próprio para que veja a filosofia deste príncipe com quem negocia. A esperança que de si promete. E quanta razão tenho de desenhar que 5. Há uma culpa em qualquer outro serviço mais trabalhoso que seja. E me tire da que este. Em que eu não posso servir sem doença da alma e do corpo. E bidem. 423. O português era uma moeda de ouro daquele tempo. 424. Carta de D. Pedro Mascarenhas de 20 de junho de 1539. Na corresponde. Orig. F. 104 e 5. Numa carta posterior. 2 de dezembro de 1539. Falando da morte de Simoneta. O embaixador mostra a sua mágoa. Acrescentando uma ponderação singular. E o pior foi perder 5. Aquele servidor que já lhe estava comprado. E bidem F. 199. 5. 425. Sousa. Diorib. Inquisite. Página 13. Rui Gomes e Frei. João Soares intitulavam-se efetivamente do Conselho e Deputados da Santa Inquisição a 22 de agosto de 1539. Processo de Ayres Vaz. Process. Denquis. De Lisboa. N. Indicador ordinal masculino. 17. 749. No Arcu. NAC. 426. Instruzione data alcoadjutorio de Bergamo. Sim. T. 12. Página 42. Iseg. 427. Nem do processo de Ayres Vaz. Nem dos documentos diplomáticos relativos a esta questão consta que ele fosse cristão novo. Consta. Em. Que era de uma carta de D. Cristóvão de Castro. A. F. Corresponde. Ori. De D. Pedro Mascarenhas. 428. Rank. De Rui M. Champaepst. Umbande. 3B. Paulo III. Mendoza. Ibi. 429. O príncipe de Felipe. Falecido ao 29 de abril de 1539. Com 6 anos de idade. 430. Todas estas particularidades são extraídas do processo original de Ayres Vaz. N. 13186 e 17749 dos processos de Inquisição de Lisboa. L. Cite. 431. Processo de Ayres Vaz. L. Cite. 432. Minuta de carta de Pedro Mascarenhas. Sem data. Corresponde. Orig. F. 675. Iseg. 433. Farnese Marcelo. Que ele. Capo de ferro. Tem comprados com seus presentes. Carta de D. Pedro Mascarenhas. E. 10 de setembro do 1539. Corresponde. Orig. F. 243. Segue. 434. Ibiden. 435. Ibiden. 436. Nos quais. Dois anos. Se portara de maneira em seu ofício tirinizando este reino com seus poderes que se o Papa vivera mais. Não somente Zú o revogara mas o castigara como suas culpas mereciam. Ou a mesma terra ou não podera lá sofrer. E que este que é se esse agora lá tinha ser giras pisadas do seu antecessor. Se não quanto achar caminho aberto ou andar a mais depressa. Ibiden. 437. Ibiden. 438. Ibiden. 439. Ibiden. 440. Carta de D. Pedro Mascarenhas. E. Oren de 19 de setembro do 1539. Corresponde. Orig. F. 252. Esta carta a comida da tinta é difícil de ler. Bem como a de 10 do mesmo mês. A chassina e extrato a Saznit da F. 150 do Códice. 441. Ibiden. 442. Carta de D. Pedro Mascarenhas de 21 de setembro. Na corresponde. Orig. F. 181. 443. Breve anúncio de 22 de setembro. Nassim. Vó. 31. F. 418. 5. 444. Nunca passou nenhum dia em que Sante 4 e combatessemos com o Papa e com o Monte Ato sofrendo algo às vezes más palavras e dizendo semelhantes. Carta de D. Pedro Mascarenhas de setembro. L. Cite. Eu não tu. Outras 21 de. 445. Ibiden. 446. Para que o urso não salte da armada. Ibiden. 447. Veja-se a longa carta de D. Pedro Mascarenhas datada de Perugia. Com a mesma data de antecedente. Na corresponde. Orig. F. 173. Seig. 448. Carta de D. Pedro Mascarenhas de 4 de outubro. Na corresponde. Orig. F. 193. Carta de Sante 4 de 1 de outubro. Ibiden. 239. 449. Ibiden. 450. Porque eu, senhor, não viu breve nem sei o que se nele mais contem. Ibiden. 451. E também tenho sem dúvida que esta gente dá boa composição a esta declaratória. E que este o que faz dar tanta pressa. E também creio que depois de recebida se ouvirão melhor as sesões parte de 5. A. Ibiden. 452. Usum virtuotis prudentiai et fidei tuai. Quando primum contu com modo poterizadus rediri maturis. Venturus nobis ad modum gratus. Breve de 3 de outubro de 1539. Cópia junta corresponde. Org. De D. Pedro Mascarenhas. F. 162. 453. Bula pastoriza a Eterne. 4. Idem. Octobre. 1536. Nassim. Vó. 39. F. 123. 5. E segue. 454. Memoriale. Nassim. Vó. 38. F. 56. 5. Esta bula. De que não se encontra outro vestígio senão a menção que dela faz o memoriale. Devia ser pouco posterior a de 12 de outubro. Talvez dos fins de 1539. Ou princípios de 1540. 455. Na minuta dos apontamentos para se responder as cartas de D. Pedro Mascarenhas e do Cardeal 104. Dos fins de setembro e princípios de outubro. Corresp. Ori. De D. Pedro Mascarenhas. F. 166. Lê-se o seguinte. Item. A de Pedro que fale com Duarte da Paz e lhe escrevera-se aí não estiver. E saiba dele tudo o que lhe parecer necessário e de que escreveu que o queria avisar. 456. Instruções de 21 de setembro ao Conde da Castanheira. Em Souza. Anais. Página 413. 404. 457. É o que se deduz da seguinte passagem. Pero Carolo me mandou de Veneza o traslado no scripto que lhe Duarte da Paz vera pera-a-mim. O qual não quis dar de sua letra serviço de cristãos novos de Lisboa. E que ele hectares que faz grande serviço a Deus e a 5. Aima avisar. E quer nisto tanto segredo como 5. Haverá no próprio scripto que lhe com esta mando. Pero Carolo me escreve que ele viu agora em Veneza os cristãos novos que Stoutro diz no scripto. Os quais está certo virem ali a fazer o freian com a sua pasagem e a dos outros que se esperam. Carta de D. Pedro Mascarenhas de 2 de dezembro de 1539. Corresp. Orig. F. 199. 458. Cópia do impresso dirigido a Paulo III Duarte da Paz. No Corresp. Orig. De D. Pedro Mascarenhas. F. 273. E a Zile mandou agora outro. Três lado. De uma carta estampada que Duarte da Paz escreveu de Veneza ao Papa sobre esta materada em que existam que também serve ao ponto em que agora estamos. Carta de D. Pedro Mascarenhas de 4 de outubro de 1539. E Bidem F. 194. 5. 459. Cópia da sentença Acha-se a F. 133. Da Corresp. Orig. De D. Pedro Mascarenhas. O folheto impresso que deu motivo a ela, e que não pudemos encontrar, talvez ainda exista em alguma biblioteca de Itália. 460. De Duarte da Paz não vê o mais aviso. E o derradeiro que tive foi estar preso em Ferrara mandado Duduque sobre trampas que entre ele e seus parentes nunca faltam. Carta de D. Pedro Mascarenhas de 10 de março de 1540. Na Corresponde. Orig. F. 219. 461. Consta da bula circunspecta de 28 de outubro de 1542 em que é revogada a outra concedida a Duarte da Paz para não serem ele e os seus parentes com sanguinidade ou afinidade perseguidos ou presos pela Inquisição. Aí diz o Papa. Prae Fatus Eduardus Postimodum Gestinianam Fiden Abnegaverit. Et nun solum aribraicam perfidium regerit. Verum etium turcarum sectam publice profiteatur et danabiliterciquatur. Original no cartório da Inquisição no Arcu. Naque. Numa carta de Pedro Domenico de 27 de abril de 1542. G. 2. M. 2. N. Indicador ordinal masculino. 53. Alude-se a este fato de Duarte da Paz abraçar o islamismo. 462. Carta de D. Pedro Mascarenhos de 9 de março de 1540. No Corresp. Orig. F. 211. 463. É o que se deduz de um dos apontamentos para a resposta às cartas de D. Pedro e de 104 dos fins de setembro e princípios de outubro. Corresp. Orig. F. 160. Carta de Pedro sobre a ida do nuncio em que se diga o que se passou com ele sobre sua ida e o breve que mostrou que se lhe dilamandou, e o que respondeu, e que se aproveite deste queixume, etc. 464. Carta de D. Pedro Mascarenhos de 9 de março. No Corresp. Orig. F. 209. 465. Ibidem. 211. 466. Memoriale. Nassim. Vó. 31. F. 59. 467. A bula declaratória da Inquisição, que o seu anúncio lhes não quiseram publicar em Portugal, e que os daquela nação diziam que o fizeram-lhe logo não poderem dar tanto dinheiro de composição como ele queira e que esta causa se vier a cena a publicar. Carta de D. Pedro Mascarenhos de 9 de março de 1540. No Corresp. Orig. F. 209. 468. A minuta dessa carta acha-se a F. 37. Da Corresp. Ori. Sem data. Mas a F. 265. Está a cópia da versão dela feita a Sante 4 para ser lida ao Papa. Nesta cópia encontra-se a data de 10 de dezembro. 469. E isto tudo e como um tal desavergonhado fingimento que eu queria degular as minhas ovelhas. Ibidem. 39. 470. Ibidem. 471. Derogar nesta parte o direito e tirar todo o efeito e proveito que da Inquisição se pode seguir. Porque as heresias senão provam senões participes dos crimes e pelos familiares e domésticos e pelos parentes e pessoas com quem os heresias têm conversação e familiaridade. Resposta aos capítulos. Etc. G. 2. M. 2. N. Indicador ordinal masculino. 49. No Arcu. Naque. Os capítulos redigidos de Elmonte a que se refere esta resposta acham-se na G. 2. M. 2. N. Indicador ordinal masculino. 46. 472. E tirar a Inquisição de todo, e fazer que seja sem efeito, e dar causa que os errores dos hereges não se possam saber nem sejam descobertos. Ibidem. 473. Ibidem. 474. Carta de D. Pedro Mascarenhos de 9 de março de 1540. No Corresp. Orig. F. 207. 475. Ibidem. 476. Ibidem. 477. E a naal do seu anúncio que vinha carregada dos espolhos do sangue de nos o Senhor Jesus Cristo e das peitas daquele povo seu adversário não sem causa fora sovertida no mar. Ibidem. 478. Ibidem. 479. Ibidem. 480. Lhe tomaram a mala com todas as cartas que trazia em um cento e tantos cruzados e certos anéis. Ibidem. 481. Ibidem. 482. Contudo, polos casos serem mais que as leis, houve mais seguro contentar-me das palavras que me já o Papa tinha dadas, e não lhe dar mais fúria. Ibidem. 483. Ibidem. 484. Ibidem. 485. Não hectares que na contradiga, nem tenha dinheiro posto em banco. Ibidem. 486. Porque I, o cardeal sante 4, ainda mais cioso da ida dos nuncios que eu, misturando o serviço de 5. A com seu interesse, Ibidem. 487. Carta de D. Pedro Mascarenhas de 11 de março de 1540. No Corresp. Orig. F. 221. Segue. 488. Ibidem. Carta do Dicto. Datada de Modena 2 de abril. Ibidem. 226. Segue. Na G. 10. M. 11. N. Indicador ordinal masculino. 27. No Arcu. NAC. Está a lista de vários papéis deixados pelo embaixador Apero Domenico. Entre eles há alguns relativos ao processo de Ayres Vaz, que da carta de D. Pedro Mascarenhas de 11 de março. Acima citada. Se vê ter sido solto, deixando ir a Roma seguir a sua apelação para o pontífice. 489. Breve de 10 de março de 1540. No M. 7. De Bulazene. Indicador ordinal masculino. 17. No Arcu. NAC. 490. Examinando-se os arquivos da Inquisição da Torre do Tombo, verifica-se este fato. Os processos de 1533 a 1536 são raros. E os de 1536 a 1539 são ainda poucos. É de 1540 a 1547 que o seu número cresce rapidamente. Na verdade, quando se extinguiu o Santo Ofício, em 1820, e posteriormente, distraíram-se muitos processos. É natural, até, que, no decurso do tempo, dos próprios cartórios do tribunal saíssem outros muitos. Entretanto, essas perdas abrangem processos de todas as épocas da existência da Inquisição, e portanto a proporção entre ano e ano na sucessão cronológica ficou sendo pouco mais ou menos a mesma. 491. A história da primeira é da vida do célebre de Miguel da Silva encontra-se, não tanto na Lusitania por Puratá de Macedo, no opúsculo de Pereira Portugueses nos Conselhos Gerais, ou na Memória sobre os Escrivães da Puridade de Trigoso, trabalhos assais imperfeitos, como nos breves de 7 e 30 de julho de 1525 e de 23 de março de 1526, no M. 26 de Bulas N. 21, 22, 23, e nas cartas do mesmo D. Miguel e de D. Martinho de Portugal, no Secronol, P. 1, M. 30, N. 55, 59, 61, 62, 63, 66, e M. 32, N. 56 e 60 no Arcu, NAC. Lança, também, grande luz sobre essa primeira é uma espécie de manifesto publicado de Miguel em resposta à carta-régea de 23 de janeiro de 1542, pela qual foi banido do reino. resposta que temos de aproveitar largamente. A biografia do Cardeal da Silva que mais rasteja a verdade, posto que às vezes seja inexata, e a de Frey. Luiz de Souza, nos Anais de D. João 3, p. 2, capítulo 9, 492, decreto contraí o signor de Michel e da Silva e a resposta ao D. Decreto, etc., Nassim, V. 29, f. 83, segue. 493, Odoino, nas adições a Siaconil, Vitae e Pontife. V. 3, co. 676, afirma que dos monumentos do Vaticano consta ter sido feita a eleição de D. Miguel da Silva no consistório secreto de 12 de dezembro de 1539, conservando-se impeto até 2 de dezembro de 1541. 494, me disse Xi ou me fingesse a malato, ao Xi rispose. Xi não vou ler o mentir e adieu né ao Papa, e dissendo mi Xi era statu motu tempo e malato, e Xi não era mentir, rispose, etc. Resposta de D. Michel, etc., L. Cite, F. 92, 5, 495, Ibidem. Instruções sem data, talvez a Baltazar de Faria, acerca dos negócios do Bispo de Viseu e da Inquisição, coleção de MSS, de S. Vicente, Vó. 3, F. 134, Luiseg, no Arcu. Nac. 496. Resposta de D. Michel, L. Cite, F. 97. 497. Acaso eram os próprios infantes? Xi unu di que li mi e ne mi sim presenza di essa e senza reverenza alcuna, aveva detto contra di mi Xi un giorno aveva diventa donola per escanare un viscovo, e Xi non la aveva fatto insinua loura, non per rispeto dele, s'comunishe, ma di esse mi, e Xi ancora non sapeva quel xifarebe, e Xi autodisse a mi, palando mi deu mi o venire a Roma ao concilio, Xi si o mi partivo, e gli consui propremani mi o muzarebe, e erano persone a Xi e eu non potevo respondere, e Bidem F. 98, 498, 498. Instruções sem data, na coleção de MSS, de S. Vicente, L. Cite, 499. Resposta de D. Michel, L. Cite, F. 105, e 101, 500, mas ainda levantou que o infante o mandava matar ordenância de S. A. Instruções sem data, no MSS, de S. Vicente, no manifesto de D. Miguel da Silva diz-se vagamente que Correa fora mandado pessoa que assistia aos conselhos do rei, 501. Resposta de D. Michel, L. Cite, 502, e Bidem, Lustruz, sem data, L. Cite, 503, breve de 11 de outubro de 1510, no M. 25 de Bulazene. Indicador ordinal masculino, 51, no Arcu, NAC, 504, Instruz, sem data, 1. Cite, 505, Carta de Cristóvão de Souza Eurem, de 8 de dezembro de 1541, coleção de S. Vicente, Vó, 1, F. 139, no Arcu, NAC, 506, Memoriale, Sim, Vó, 31, F. 59, 5, 507, Palavicino, L. 4, C. 16, C. de Xiste, de Souza de 9 de dezembro de 1541, coleção de S. Vicente, Vó, 1, F. 149, 5, 508. É curioso o que a este respeito se lê na carta de Cristóvão de Souza de 9 de dezembro. Lhe declarei às vezes em latim o que me parecia que a C. S. não entendia bem, e a necessidade me forçou hectares saber hectares linguagem italiana, porque cria 5. A que a metade não entendem do que se lhe fala em português, e quanto melhor falado e o escrito muito menos o alcançam, e se quase hectares sustancia do que se escreve tomam, ao menos do primor de bem escrever as tão bem longe. 509, ele havia que isto era obra do inimigo, e Biden. 510, tem oferecido darem-lhe os cristãos novos, ao anúncio, 250 cruzados cada mês, e dá ao Papa 8 ou 10 mil, não afirmo quantos dá, mas sei que dá, e asia este pariseu. C. de Cristóvão de Souza de 2 de dezembro de 1541. Coleção de S. Vicente, Vó. 1. F. 135. 5. 511. E o cardeal 104 me disse que nem o acousa mais a talhar ao Papa que dizer-lhe eu que pôs inúncio e é caso da Inquisição, que a tirasse e não o mandasse inúncio, e também com dizer-lhe que me desse licença falar-lhe em consistorio pro vico coisa que lhe mais arecia. C. de Cristóvão de Souza de 9 de dezembro de 1541. L. Cite. 512. E Biden. 513. Carta de Cristóvão de Souza de 2 de dezembro. L. Cite. 514. O cardeal 104 falou aqui mais do que eu não cria dele, ainda que lhe a ele importa muito não ir emúncio, porque não terá sua penitenciaria nem numa expedição desses reinos. Carta de Cristóvão de Souza de 8 de dezembro de 1541. L. Cite. 515. E com assaz ou sobeja colera nestas práticas muito altas e já quase desentuadas, de modo que o camareiro do Papa despejou a outra casa porque nos ouvia muito claro. I. Biden. 516. I. Biden. 517. Fala. Vive obra como italiano, que sempre vos dizem o acousa ou traião que é muito bom modo de negociar. I. Biden. 518. I. Biden. 519. E se for este letrado será a causa de não ir emúncio, porque dará informação conforme as obras que 5 a fizer, e mandar que dê. Carta de Cristóvão de Souza de 2 de dezembro. L. Cite. 520. I. Biden. 521. Seconius. T. 3. Col. 676. 522. Sendo, conforme se aconiu, proclamado de Miguel a 2 de dezembro de 1541. É notável que em nenhuma das três cartas de Cristóvão de Souza, escritas nesse mês com as datas de 2, 8 e 9, haja mínima alusão a semelhante fato. Deve ter existido outra carta sobre essa matéria, que não chegou até nós. 523. Carta regia de 23 de janeiro de 1542. Em Andrade. Cron. De D. João 3. P. 3. C. 82. Souza. Anéis de D. João 3. P. 2. C. 9. Instruz. Sem data. Na coleção de MSS. D. S. Vicente. Vó. 3. F. 134. 524. Carta de Cristóvão de Souza de 16 de Fevereiro de 1542. Assas acerada. No secronol. P. 3. M. 15. N. Indicador ordinal masculino. 70. No Arcu. Naque. Souza. Anéis de D. João 3. L. Cite. 525. A mercê de me mandar ir desta Babilonia de confusões. Carta de Cristóvão de Souza. Cite. E estes dias que estou em Roma me parece que estou no inferno. I. B. 526. Instrução sem data. Na coleção de S. Vicente. L. Cite. Carta de Cristóvão de Souza de 16 de Fevereiro de 1542. L. Cite. As mutilações deste último documento nos obrigam a omitir algumas circunstâncias que a esse referiam relativas a retirada do embaixador. 527. Porque sei que esta gente de coia e tão baixa, que qualquer coisa cometerão. Asentei não falar ao Papa Senão depois de telas bulas na mão. Carta de Cristóvão de Souza de 16 de Fevereiro. L. Cite. 528. Resposta de D. Michele. Sim. Vó. 29. F. 86. E segue. Dei quali. Decreto. Não veigo x se a parte ni parola alcuna de se possa verificar. Salve seria o nome mil de Michele. I. Bidem. F. 111. 5. 529. Bula de 6 de junho de 1541. Incluída em outra de 15 de março de 1542. No M. 37 de Bulas N. Indicador ordinal masculino. 49. No Arcu. NAC. Índice Livro 7. Multiplicação das Inquisições pelo Reino. Vantagens dos Cristãos Novos em Roma. Enviatura do Núncio Lipomano. Coadjutor de Bergamo. Instruções Singulares. Acorte de D. João III. Estado moral e econômico do Reino naquela é. Cartas verdadeiras ou supostas do Cardeal da Silva e dos agentes dos Cristãos Novos aprendidas no Alentejo. Proibição ao anúncio de transpor a freonteira. Freio Francisco Botelho mandado a Roma com as cartas aprendidas, e tentativas de mediação de Carlos V. Explicações do Papa, e missão extraordinária de Pierre Domenico a Portugal. Anúncio admitido no Reino. Motivos para nova mudança de política na Cúria. A Inquisição estabelecida em Roma. Desvantagens dos Cristãos Novos e dificuldades que se lhes suscitam. Perseguição do procurador dos Hebreus, Diogo Fernandes Neto. Situação embaraçada de D. Miguel da Silva. Negociações ulteriores. Caráter vergonhoso dessas negociações. Os Hebreus portugueses preparam-se para tentar um esforço extremo contra a Inquisição. Livro 8 Novos elementos de defesa preparados pelos agentes dos hebreus em Roma. Clamores públicos na Cúria. Coleção de documentos contra a Inquisição. Memorial dirigido ao Cardeal Farnese. Perseguição popular contra os cristãos novos. Quadro dos abusos e excessos das diversas Inquisições de Portugal desde 1540 até 1544. Resolve-se o Papa a intervir na questão do modo mais eficaz. Escolha de um novo anúncio para substituir o Bispo de Bergamo. A Corte de Lisboa, instruída das disposições da Cúria Romana, prepara-se para a contenda. Livro 9 Proíbe-se a entrada no reino ao anúncio Riti. Explicações e promessas deste. Dá-se-lhe a permissão de entrar, debaixo de certas condições restritas, que ele não aceita. Breve de 22 de setembro de 1544. Mandando suspender a Inquisição. Procedimento audaz do anúncio Lipomano. Enviatura de Simão da Veiga a Roma. Carta de Orei a Paulo III. Suspeitas contra Baltazar de Faria. Expedientes para conciliar os ânimos na Cúria Romana. Breve de 16 de junho de 1545. Em resposta à Carta de Orei. Renovação das negociações amigáveis. Transação. Entrada do anúncio Riti. Procedimento irritante deste em Lisboa. Apresenta a Orei o breve de 16 de junho. Réplica a freiocha àquele singular documento. Novas fases da luta. Propostas e acordos ignóbeis. Dificuldades procedidas da parcialidade ostensiva de Riti a favor dos cristãos novos. Resoluções apresentadas mutuamente pelas duas cortesas cerca do estabelecimento definitivo da Inquisição. Simão da Veiga parte para Portugal com a última decisão do Papa. E morre no caminho. E orei recebe mal aquela decisão. Não na substância mas nos acidentes. Nota enérgica ao anúncio. E demonstrações de desgosto dirigidas a Baltazar de Faria. Parecer notável de quatro cristãos novos dado a Eurei sobre o modo de remover as resistências ao estabelecimento do tribunal da fé. Os inquisidores rebatem as propostas dos quatro hebreus. Probabilidades de um triunfo completo para os faltores da Inquisição. Livro das últimas resoluções do Papa sobre o perdão dos cristãos novos e organização definitiva do tribunal da fé. Que Baltazar de Faria aceita a arreferendum. Instrução de Farnese ao anúncio Riti acerca da inteligência daquelas resoluções e acerca do preço da concessão. Pouco satisfeito das restrições que ainda se lhe impunham, Eurei revalida a lei de 1535, proibindo a gente da nação a saída do reino. E comunica ao seu agente em Roma as alterações que aceita. Faria abstência de propor estas últimas e insistir na concessão pura e simples. Motivos que para isso havia. A corte de Roma resolve-se a enviar a Portugal o cavaleiro golino com as bulas e breves redigidos na forma das decisões tomadas. Instruções secretas que ele recebe. Muto os receios das duas cortês. Procedimento encontrado de Faria em Roma e do anúncio Riti em Lisboa. O bispo do Porto de Frey. Baltazar limpo em Itália. Intervenção destino negócio do tribunal da fé. Temor que o prelado português incute pela audácia da sua linguagem. A curia cede gradualmente. Partida de golino para Lisboa. Diplomas pontifícios trazidos ele. A inquisição é instituída na sua forma mais completa pela bula de 16 de julho de 1547. Termina-se a questão das rendas de D. Miguel da Silva. E a administração da diocese de Viseu é entregue a Farnese. Cálculo incompleto do que inquisição custou ao país. Situação e procedimento do cardeal de Viseu. Ideia rápida do interior história da inquisição. Testemunho insuspeito do bispo de Xizamo. Epílogo. Nota edição definitiva. Índice analítico de matérias. Notas livros 7. Multiplicação das inquisições pelo reino. Vantagens dos cristãos novos em Roma. Enviatura do anúncio lipomano coadjutor de Bergamo. Instruções singulares. A corte de D. João III. Estado moral e econômico do reino naquela é. Cartas verdadeiras ou supostas do cardeal da Silva e dos agentes dos cristãos novos aprendidas no Alentejo. Proibição ao anúncio de transpor a freionteira. Freioncisco Botelho mandado a Roma com as cartas aprendidas. E tentativas de mediação de Carlos V. Explicações do Papa. E missão extraordinária de Pierre Domenico a Portugal. Anúncio admitido no reino. Motivos para a nova mudança de política na Cúria. A inquisição estabelecida em Roma. Desvantagens dos cristãos novos e dificuldades que se lhes suscitam. Perseguição do procurador dos hebreus Diogo Fernandes Neto. Situação embaraçada de D. Miguel da Silva. Negociações ulteriores. Caráter vergonhoso dessas negociações. Os hebreus portugueses preparam-se para tentar um esforço extremo contra a inquisição. Ao passo que ocorriam os sucessos narrados no fim do livro antecedente. Sucessos que obrigavam o governo português a mandar sair de Roma os seus embaixadores. A inquisição. Fortificada pela nomeação do infante D. Henrique para seu chefe. E pela situação vantajosa em que as negociações de D. Pedro Mascarenhas a haviam colocado. Manifestava. Enfim. A sua feroz energia. Contida até aí pelo caráter moderado do bispo de Celta e de uma parte dos membros do Conselho Geral. Mas. Talvez. Ainda mais pelo problemático da sua existência futura. Assentada agora em bases mais sólidas. As instâncias inferiores daquela terrível instituição iam se multiplicando. E seis tribunais da fé. Sucessivamente criados. Levavam a perseguição e o terror a todos os ângulos do reino. Era o principal a inquisição de Lisboa. Tendo à sua frente João de Melo. O mais resoluto adversário dos cristãos novos. E que se podia considerar como chefe verdadeiro dos inquisidores. A de Évora dominava pelo Alentejo e pelo Algarve. A de Coimbra deu-se jurisdição nesta diocesina da guarda. Ao passo que ficou pertencendo a do Porto. Não só a respectiva diocese. Mas também o arcebispado de Braga. A autoridade do inquisidor de Lamego estendeu-se a todo aquele bispado e ao diviseu. Finalmente. Em Tomar. O hieronimita Frei. Antônio de Lisboa. Reformador da Ordem de Cristo. Assumindo de seu motu próprio as funções inquisitoriais. Foi confirmado no cargo pelo Infante. Estabelecendo-se assim no isento da Ordem um tribunal particular. Cada uma das inquisições de Espanha pesava sobre uma extensão de território não inferior à área de Portugal. E todavia este país. Que retardar há algum tempo as cenas de atroz perseguição de que era teatro. Havia tanto. O resto da península. Via afinal sextuplicados no seu seio. Em proporções dos outros reinos da Espanha. Os instrumentos e recursos da intolerância religiosa. 530. Deixaremos para mais tarde o quadro das violências de todo gênero que assinalaram os primeiros anos no longo período durante o qual o infante De Henrique exerceu o cargo de supremo inquisidor. Esse quadro. No qual poderemos resumir em breve espaço multiplicados horrores. Dar-nos a uma ideia perfeita do estado moral daquela é. E do que é a aliança do fanatismo e do poder absoluto. Ambos livres para exercerem ação ilimitada. Antes de satisfazer nesta parte a curiosidade do leitor. Pede a boa ordem que sigamos as fases da luta em Roma desde que nela interveio ao cardeal da Silva. Intervenção. A que em parte se deveu. Talvez. A recrudescência de barbaridades que. Durante os anos de 1542 a 1544. Assinalaram o procedimento da inquisição. Vimos que. Em resultado da porfiosa insistência de Cristóvão de Souza. Paulo III convieram em sobrestar na enviatura do anúncio e acederam com os cardeais influentes. A ideia de mandar um comissário sem caráter diplomático examinar os atos dos inquisidores. Com a retirada do embaixador. E continuando as diligências dos cristãos novos. Protegidos de. Miguel da Silva. Essa ideia devia ser e foi abandonada para se voltar a anterior decisão sobre a enviatura de um anúncio. Pero o Pierre Domenico. O agente ordinário de Urey. Homem perfeitamente conhecedor das causas de Roma. Suscitava os embaraços que a inferioridade da sua situação lhe consentia ao pôr aos esforços dos conversos. Tinha o habilitado o infante de Henrique com informações acerca dos crimes religiosos perpetrados em Portugal. Que, no entender dele, legitimavam a severidade da inquisição. Estes crimes, verdadeiros ou supostos, eram apresentados com um caráter de plausibilidade que devia fazer vacilar os ânimos. Naqueles tempos, ainda as delações de quaisquer presos acerca dos seus companheiros de crime ou infortúnio. Delações ordinariamente feitas entre atrosos tratos. E bem assim as confissões estorquidas dos réus nas pulés e nos potros se consideravam como meios de achar a verdade ou para melhor dizer, de condenar com aparências plausíveis o indivíduo já mentalmente condenado pelos seus juízes. A inquisição recorrerá largamente a este arbítrio. Isso podia alegar em seu abono que a recrudescência da perseguição fora santificada pelos resultados. Visto que não era já pelas denúncias e testemunhos de cristãos velhos que se mostrava a existência em larga escala da heresia judaica. Mas sim pelos depoimentos e confissões dos próprios cristãos novos encarcerados. Esses depoimentos e confissões tinham aclarado mistérios abomináveis. Exatamente aqueles que eram necessários para se absolverem os furores da intolerância. Citava-se como exemplo um sapateiro de Setúbal, que, declarando-se messias, souberam embair com falsos milagres muitos cristãos novos, levando homens distintos saber ou riqueza seguirem-no e adorarem-no. Apontavam-se outros que, revestidos do caráter de profetas, reconduziam as crenças do mosaísmo. Grande número de cristãos novos com prédicas feitas em assembleias ocultas. E o mais era que os herpes da ruim doutrina começavam também a lavrar pelos cristãos velhos. A audácia dos judeus ia tão longe, que na própria capital se descobriu uma sinagoga. 531. Era, estribado nestes fatos de que dera conhecimento ao Papa e os cardeais influentes, que Pierre Domenico tentara com arte demorar o restabelecimento da nunciatura em Portugal ou, pelo menos, fazer modificar as instruções que se houvessem de dar acerca da Inquisição ao futuro representante pontifício. 532. A enviatura deste era, em, uma resolução tomada definitivamente. O fim ostensivo daquela missão consistia em tratar os assuntos relativos à futura reunião do Conselho Geral. Mas, na realidade, a matéria principal dela versava sobre a questão do Bispo de Viseu e a cerca das queixas dos cristãos novos. 533. Luís Lipomano, Bispo Metonense e coadjutor de Bergamo. Fora o personagem escolhido para tão difícil encargo. O crédito em que o Papa dizia telero de homem pio, instruído e modesto. 534. Mas a opinião do embaixador Cristóvão de Sousa estava longe de lhe ser favorável. A escolha de Luís Lipomano fora feita residindo ele ainda em Roma. E o leitor estará lembrado de que, segundo a confissão do próprio Paulo III, o Bispo coadjutor de Bergamo ajustará receber em Portugal uma pensão dos cristãos novos. 535. Assim, nas faces cavadas, nos ademanos devotos, nas exterioridades austeras do prelado italiano, Cristóvão de Sousa não via senão a tabuleta ridícula de um hipócrita. 536. Não cessavam de insistir na sua partida os agentes dos conversos, tanto porque nele tinham confiança, como porque o Papa lhes prometera, ao mesmo tempo que negociava o contrário com Cristóvão de Sousa, mandar cumprir pelo novo nuncio a bula declaratória, que, capo de ferro não puserem execução, e bem assim expedir outra em que se abrogassem perpetuamente os confiscos nos crimes de heresia, dando-se a Luís Lipomano poderes suficientes para que as resoluções da Santa Sé não fossem mais uma vez iludidas. 537. O novo nuncio partiu, de feito, de Roma, no meado de junho de 1542, mas sem trazer as duas bulas prometidas, com o pretexto de que as fórmulas da chancelaria, indispensáveis para a expedição daqueles diplomas, retardariam a sua partida. Aliás, tão urgente. 538. As causas verdadeiras eram, em, outras eram não só a consideração dos fatos narrados na correspondência do infante inquisidor mor com Pierre Domenico, fatos que este não cessava de representar ao Papa, acompanhados de largas ponderações, mas também e principalmente a situação delicada em que se achava a corte de Roma para a conde João III. O modo como o embaixador português se havia despedido, o silêncio com que responderam na audiência final a todas as tentativas de Paulo III para o incitar a uma daquelas cenas violentas a que estava afeito da parte dos ministros portugueses quando ocorriam negócios graves. A inutilidade das carícias é que depois recorrera para o mover a dar ou pedir explicações. Tudo fizera viva impressão no ânimo do Papa, inquieto com a resolução extrema que tomara o rei de Portugal, 539. Estas circunstâncias impunham a cúria romana a uma prudente reserva e exigiam a não vulgar astúcia no coadjutor de Bergamo, para o qual se redigiram instruções amplas, que lhes servissem de guia no desempenho da sua missão. Os apontamentos para essas instruções, que ainda existem, são um dos monumentos mais importantes para conhecermos a Ed de João III, a sua corte, os personagens mais influentes nela, muitos indivíduos notáveis do país naquela conjuntura e, finalmente, a política de Roma, escritas para se conservarem secretas e redigidas com o intuito de ilustrarem ao mesmo tempo um Papa e o anúncio. Não se deve supor que na sua redação houvesse ideia de iludir alguém. A verdade era o que em semelhante papel convinha sobretudo, e não é de crer que a corte mais astuta da Europa se enganasse na apreciação dos homens e dos fatos, que tanto lhe importava avaliar exatamente. Resumimos, isso, a que a matéria daqueles apontamentos, que certo devem citar a curiosidade do leitor, 540. Depois de se narrarem a origem e os progressos da monarquia portuguesa, em harmonia com as ideias históricas daquele tempo, indicavam-se os favores e benefícios recebidos da Santa Sé pela Coroa de Portugal, e particularmente as abundantes fontes de riqueza que possuía o clero deste país, fontes que os Papas mais de uma vez tinham em grande parte feito derivar para o fisco. Recordava-se o antigo féu da igreja de Roma e, até, se explicava pelo favor da curia e a gloriosa revolução do mestre Davies, que, bastardo e membro de uma ordem religiosa, não teria podido sem esse favor obter a coroa, e deixá-la um herdeiro legítimo. Assim se habilitava o anúncio para invocar convenientemente antigos direitos e um dever, por ventura, mais restrito, o da gratidão. As instruções referiam-se depois aos indivíduos principais com quem o bispo de Bergamo tinha de tratar e ao estado das causas que em Portugal podiam interessar a corte de Roma. O infante inquisidor Mor, dizia-se-lhe aí, apesar da sua má vontade a ser apostólica, representava um tal papel de santimônia, que, para se conservar em carácter, teria de se mostrar obediente, bom ou malgrado seu. Convinha, pois, obrigá-lo, misturando-se a aspereza com a brandura, uma vez que o Papa não quisesse privá-lo da dignidade de inquisidor Mor, a tirar dispensa de idade, a pedir absolvição do passado e a rever e ratificar depois os processos findos, cosa que se reputava indispensável à dignidade do pontífice. Qualificava-se o infante de Luiz como o homem violento, que influía sás nos conselhos de Eurê e seu irmão pela audácia com que intervinha nos negócios públicos. Tanto ele como o infante de Henrique queriam ser tratados com tanto acatamento como Eurê. As informações acerca da rainha de Catarina representavam-na como não menos ambiciosa de influência política do que de Luiz, ambição que ela sabia conciliar com os extremos da devoção. Desenhando-se o caráter dos principais prelados, descrevia-se o arcebispo de Lisboa, capelão mor e parente de Eurê, como um velho fidalgo de boa índole, bem morigerado e tímido, a quem o soberano concedia honra da sua intimidade. O prelado de Coimbra, talvez o mais antigo bispo da igreja católica, passava homem honrado, vivendo inteiramente fora da corte, e era fácil de dobrar pelo temor da Santa Sé. O da guarda, pessoa de má vida, menosprezava Roma, mas não tinha importância alguma, porque também vivia afastado da corte. O do porto, frear de Carmelita e confessor da rainha, mostrava-se inimigo da curia romana, falando contra ela nas conversações e até no púlpito. Apesar, em, dessas ostentações e do seu valimento, passava muito medroso. O de Lamego, frear de Loi, o inquisidor na beira, era um indivíduo de curta capacidade de mediocria instrução, em, não de maíndole. Dos freades influentes no passo falavam as instruções com mais individuação. A ideia que na cura se fazia do futuro bispo de Coimbra, freio João Soares, então simples agostiniano. Já anteriormente vimos qual fosse, 541. Seguiam-se na apreciação dos informantes outros dons agostinianos. Frei. Francisco de Vila Freianca e Frei. Luiz de Montoya, ambos castelhanos e pregadores de Volga, sobretudo Vila Freianca. O Montoya passava o homem de vida mais ajustada que o Vila Freianca, mas este dominava inteiramente. Gozavam ambos de grandes créditos para com o rei e pessoas poderosas. Outro Frei Ade, Frei. Jerônimo de Padilha, 542, dominicano espanhol, influia na corte de Portugal. Era homem de letras e pregador, mas amigo de novidades e audaz. Praticara violências como reformador dos dominicanos, desobedecendo aos mandados apostólicos, pelo que for excomungado, mas continuara a exercer o seu ministério, com desprezo das censuras. No meio, finalmente, destes prelados irregulares, mais ou menos mundanos, distinguia-se um hieronimita valenciano, cuja vida passava imaculada, e cuja austera freianqueza no confessionário era proverbial. Fossem quais fossem os penitentes, Goza, observavam as instruções, rara entre freiades. Confessor de Orei, fora dispensado daquele espinhoso ministério, não ter querido absolvê-lo uma vez, inconveniente cuja repetição de João III evitara, confiando daí avante o cuidado da própria salvação à consciência mais larga de frei. João Soares, dos Fidalgos, dos havia, contra os quais cumpria que se premonisse o novo anúncio. Eram eles o conde divinoso e o conde da castanheira, De Antônio de Ataide, principal valido do rei. A ideia que acerca de De Antônio V ou Cavaluís Lipomano consistia em que devia considerá-lo como um perverso com máscara de santo, meio hipócrita pelo qual se tornava aceito aos freiades que de contínuo rodeavam o rei. Intervenção destes, tanto ele como o vimioso tinham adquirido muitos bens eclesiásticos. Era uma circunstância essa que os reduziria à obediência, quando o anúncio quisesse fazer-se respeitar eles. Naquela espécie de revista política e moral falava-se largamente dos tribunais superiores, cuja autoridade se exagerava, e contra a cuja existência cumpria que o anúncio mostrasse firmeza. Citavam-se as leis do reino contrárias à liberdade eclesiástica e os cânones, e indicava-se como exemplo dos abusos intoleráveis que se praticavam na administração da justiça serem obrigados os eclesiásticos exemplos da jurisdição ordinária a responder perante um juiz secular, o corregedor da corte, de sorte que os clérigos obscuros ficavam gozando do seu foro, enquanto os privilegiados, os que eram assumidos bula às pontifícias da jurisdição do respectivo diocesano, se achavam obrigados a litigar perante os magistrados civis, inimigos naturais dos padres, e sem apelação para o Papa. Ao mesmo tempo, esses juízes eram comendadores e cavaleiros das ordens militares, pertencendo, em rigor, semelhante título, ao corpo eclesiástico, e todavia julgando em causa os crimes contra as disposições, canônicas. O próprio foro clerical se havia tornado uma causa vã. Quando nele se resolvia algum negócio contra a vontade do rei, expedia-se uma dessas chamadas cartas de câmara, pela qual o pobre ministro eclesiástico era mandado vir à corte falar com sua alteza sobre matérias de seu serviço. Mas o rei nunca lhe falava nem o despedia, de modo que muitos aí consumiam sua fazenda ou aí morriam, sem chegarem à conclusão alguma. Sorte que esperava igualmente a quaisquer membros da cleresia que mantivessem as imunidades, desobedecendo aos juízes leigos. Se queriam escapar a essa cruel servidão, cumpriam os primeiros revogar as próprias decisões, ao segundo sujeitar-se. A mesa da consciência, então instituída, era um novo escândalo que surgia. Criado como corpo consultivo para o monarca saber quais graças tinha em consciência obrigação de conceder ou de negar, tornara-se desde logo em tribunal, tribunal onde se quebravam todos os foros do clero e se dispunha, em contravenção das leis da igreja e das resoluções pontifícias, das causas eclesiásticas. Outros excessos do governo português que feriam a autoridade da Sé Apostólica eram ter abandonado aos muçulmanos Safim e Asamor, o enviar conta própria a Oriente e carregações de bronze, que os príncipes infiéis convertiam em artilheria, e o haver celebrado, conforme se dizia, paz com os turcos, para manter a qual se lhes pagariam páreas no valor de 100 mil ducados anuais, tendo-se incluído nos benefícios da Convenção dos Estados de Carlos V, mas omitindo-se os do pontífice, agora que a sua situação era mais crítica, e isto sem dar conta de coisa a alguma sé apostólica, de quem aliás se perpetrar a permissão para se poder negociar com a Turquia. O estado político e econômico de Portugal naquela é descrito na minuta das instruções ao bispo de Bergamo com as mais sombrias cores, 543. A realidade dos fatos era que o país se achava reduzido a tais termos, que se podia dizer quase exausto de forças. O rei, além de estar pobríssimo, com uma enorme dívida pública dentro e fora do reino, e de ser obrigado a pagar avultadíssimos juros, era detestado pelo povo e ainda mais pela nobreza, não porque fosse de má índole, mas em razão dos conselhos que lhe davam e das obras que faziam os que o rodeavam. As questões com freiança, causa das navegações e conquistas e de alguns negócios de família, em que andava envolvido o imperador Carlos V, doudavam tristemente os horizontes da política externa, a ponto que ameaçavam Portugal da última ruína. Isto, que os homens de bem e cisudos previam e temiam, não mostrava prevê-lo nem temê-lo a rei. O seu sistema era não recuar diante de nenhuma consideração, nem perigo, e opor a tudo vãos discursos, pensando aterrar com bravatas os adversários. Esse deplorável sistema não era, hein, se não o resultado das sugestões dos que o cercavam. Indicava-se isso ao bispo coadjutor a necessidade de desprezar todos os feiros da corte de Lisboa nas questões em que convinha mostrar energia, e nesta parte apelava-se para o testemunho dos núncios passados. Roma tinha, de mais, a seu favor três circunstâncias, um clero numeroso, a índole fanática da plebe, e a própria hipocrisia do governo. Sobre o modo de tirar vantagem destes diversos elementos é essa as curioso um parágrafo das instruções. Eurei seus irmãos, dizia-se aí traço, que era o fato provenha dos freiades, com quem tratam de contínuo e de cujas letras e consciência se fiam, que é de alguns malvados com quem se aconselham, nunca mostraram boa vontade às causas de Roma. Não deixam isso de pô-la nas nuvens, quando obtêm alguma concessão, para fazerem respeitar esta. Diz-se que a razão principal por que repugnam a nunciatura é porque nunca lhes faltam bons desejos de usurpar a jurisdição eclesiástica, não tanto para se apoderarem dos bens da igreja, como para mandarem em tudo, pondo e tirando prelados e preladas das corporações regulares, segundo as suas conveniências, chamando os clérigos aos tribunais civis, com outras exorbitâncias análogas. Todavia não há a menor dúvida de que se podem opor barreiras a estes desconcertos, vista a ostentação que fazem de não procederem senão conselho de religiosos, e serviço de Deus e de sua santidade. 544, e atenta a índole do povo português, tão obediente a ser apostólico e tão religioso, com o qual seria arriscado gracejar em tais matérias. Com estes dois elementos, havendo nuncio devidamente autorizado, o governo ver-se-á constrangido a seguir o bom caminho, salvo se os que rodeiam o soberano perceberem que lhes têm medo, porque nesse caso usurparão a Roma tudo o que puderem, enquanto lhe o tolerarem. O que é certo é que a nobreza e grande parte do povo não podem de modo algum desembarassar-se das mãos da curia romana nem moverem-se independentes dela, porque quase todos, ou comendas, ou benefícios, ou bens emprazados, ou parentes clérigos, comem réditos eclesiásticos com bulas e provisões pontifícias, sem as quais ninguém se julga seguro, do que podem dar testemunho os núcios anteriores e a penitenciaria, não havendo a mais pequena dúvida sobre qualquer objeto, acerca da qual não requeram provimentos e despachos da chancelaria apostólica apreciados assim os fatos. O redator daqueles apontamentos tirava-lhes as consequências práticas. Suposta decadência do país, a habilidade consistia em aproveitar as circunstâncias para da própria miséria pública extrair ouro. Os alvitres eram muitos, e deles indicaremos os que parecem mais notáveis. Os comendadores das ordens militares dentro de oito meses depois de providos eram obrigados a atirar breves de confirmação e apagar os emolumentos da câmara apostólica. A maior parte deles não o tinham feito, e as rendas de todo esse tempo pertenciam direito à Santa Sé. Era uma mina para explorar que valia mais de cem mil escudos. A união de rendimentos de igrejas às comendas da ordem de Cristo, em tempo de Eure e de Manuel, fora concedida com a limitação de não excederem esses rendimentos, distraídos da sua legítima aplicação, a vinte mil ducados, e todavia excediam agora a oitenta mil. Querendo o Papa revogar aquela união, o clero hierárquico pagaria uma composição avultadíssima, e não querendo senão reduzir as causas aos termos da concessão primitiva, ainda assim o clero curado pagaria uma grossa quantia ao Papa. Lembrava-se também que se poderia conceder aos clérigos a faculdade absoluta de testarem pagando uns tantos cento a camara apostólica. Era coisa de render muito dinheiro, porque se removeriam os inconvenientes e questões que se levantavam sobre as heranças dos eclesiásticos, e assim os herdeiros sofreriam de boa vontade o encargo para evitarem demandas e vexames do fisco. Sendo enorme pecado subministrar ou vender aos infiéis armas ou munições para hostilizarem os cristãos, e tendo a igreja fulminado terríveis censuras contra qualquer tráfico de tal ordem. Sendo também certo que a exportação de bronze para o Oriente, feita conta da coroa de Portugal, deram resultado a ver já príncipes asiáticos que tinham mais numerosa artilharia do que o próprio imperador ou que o Oriente Freiança, era evidente que destas circunstâncias se ofeririam extraordinários proventos, se fossem habilmente aproveitadas. O negócio do bronze era a sás importante para a coroa portuguesa, e o dano que dele provinha ao cristianismo grandíssimo e indubitável. O perdão quanto ao passado não se podia vender barato, e um grande mal para a igreja católica não se podia autorizar em significante preço. Era necessário que saísse a corte de Lisboa a remissão da culpa cometida, e não menos o habilitar-se para continuar num comércio pecaminoso, que assim se transformaria em excelente viniaga para a cura. Outro alvitre se oferecia como de não menor interesse. Havendo em Portugal muitos prazos eclesiásticos em vidas, e desejando vivamente os enfiteltas, ou colonos convertê-los em fatelzinhos perpétuos, o anúncio devia ser autorizado para essa conversão. Concedendo-se, o colono pagaria de bom grado qualquer taxa que se lhe exigisse pelo benefício. Se, em, indivíduo ou corporação a quem o prédio pertencesse se opusesse a isso, também se podia negar a conversão, conforme o que rendesse mais. Porque os direitos senhorios não deveriam obter de graça a certeza de consolidarem o domínio útil no fim das vidas em que andasse o prazo. Afigurava-se este negócio ao redator das instruções como de grande vulto, mas recomendava-se ao anúncio que fizesse ruído com ele, e que fosse tratando das questões de conversão ou não conversão ao passo que se fossem suscitando, acaso porque se devia temer a justa intervenção do poder civil num objeto que tão gravemente podia influir na propriedade territorial. Tais eram as astúcias, conforme se pensava na curia romana, com que ainda se tirariam grossas somas de um povo exausto. Não particularizamos diversas advertências de menos substância feitas ao anúncio sobre o modo da sua entrada, sobre o seu futuro procedimento em Portugal e sobre outras matérias. O que fica dito basta para mostrar a ideia que se fazia em Roma deste país, e quais as intenções e os desejos da curia pontifícia acerca dele. A parte das instruções relativas aos cristãos novos é o que particularmente nos interessa e que vamos extratar. E aí acharemos os últimos toques do triste quadro, desenhado neste notável documento, na decadência moral e material aqui, naquela é de profunda corrupção, se tinha geralmente chegado. Na opinião do redator dos apontamentos, o anúncio devia trazer a bula declaratória prometida aos cristãos novos, sobre cujo conteúdo não se podia admitir mais controvérsias, visto que não continha na ciência senão que, depois de vivos e longos debates, a corte de Portugal aceitara órgão do seu ministro de Pedro Mascarenhas. Cumpria que o anúncio a intimasse ao infante de Henrique sem pedir beneplácito régio, nem dar o motivo por que se demorara a sua expedição, e respondendo a todas as objeções que era aquela resolução definitiva de sua santidade, e que podiam requerer-lhe diretamente se quisessem. Da publicação solene e da bula que devia abster-se, embora os medrosos conversos insistissem nisso, porque semelhante ato de nada lhes servia, e era freio ontar a Eurei e seus irmãos ante o povo, passar certidões dela a todos os que as quisessem para poder invocar onde lhes conviesse, eis o que unicamente importava, para que se não pudesse proceder contra eles se não na forma da nova bula. As instruções acrescentavam, Eurei, segundo se diz, tem muito a peito este negócio dos cristãos novos, e tanto ele como o infante de Henrique desejariam bem que não houvesse quem acerca disso lhes tomasse contas. Se acharem meio de vergar o ânimo do anúncio, não deixarão de o tentar. Isso convém que este vai lhes fale com resolução, e que leve poderes para suspender e até para abrogar a inquisição, mostrando esses poderes a quem lhe parecerem e provando aos interessados na existência dela que em suas mãos está dar cabo de uma coisa que tanto estimam. Cumpre também que saiba o anúncio ser voz constante que o infante de Luiz é um furioso, 545, em manter o novo tribunal e em fazer que ele seja severíssimo, porque o imperador assim o ordenou positivamente. Tem este para isso várias razões. A principal é temer que, reprimida a inquisição portuguesa, vem o exemplo ao ser fatal para a espanhola. A outra razão que move o imperador é que, estabelecida em Portugal a inquisição, perdem essa colheita os castelhanos perseguidos, e tal modo, tanto estes como os portugueses se refugiarão, aqui ou acolá, em terras do império ou dele dependentes, havendo já em Flandres um grande número de foragidos, que abrem as bolsas quando assim é preciso. Tais vinham a ser em suma as matérias mais interessantes contidas nas instruções preparadas para o bispo coadjutor de Bergamo. Delas resulta que o procedimento da cura era só determinado pelo desejo de manter a própria influência e de oferir os maiores lucros, embora ignóbeis, ainda das mais pobres e oprimidas nações católicas. Quanto a Portugal, o que se deduz de tão singular documento é que, apesar da linguagem ativa do monarca nas suas relações diplomáticas, o país chegar à extrema decadência e freiaquês e que, apesar das manifestações externas de devoção exagerada e de zelo feroz pela pureza das crenças, a corrupção era profunda e grande a hipocrisia. Podia haver um ou outro ponto menos correto na exposição dos fatos em que as instruções se estribavam, mas a apreciação geral deles era exata. Não escrevendo a história do reinado de Dejão III, mal poderíamos, na verdade, coligir aqui todos os vestígios que nos restam da irremediável decadência moral e material do país naquela triste é, decadência que explica sobejamente o próximo termo que teve a nossa independência. Entretanto, para que o leitor possa ajuizar se a curia romana estava bem informada, mencionaremos vários fatos característicos dessa miséria econômica e dessa perversão de costumes de que em Roma esperavam tirar tão assinaladas vantagens. Já noutros lugares temos tido a ocasião de eludir as dificuldades da fazenda pública na Ed de João XIII e a má administração econômica do reino. As atas das Cortês de 1525 e 1535 dão grande luz sobre este assunto. Algumas notas estatísticas, relativas a anos posteriores, esclarecem-nos ainda melhor a tal respeito. São essas notas do conde e da castanheira, vedor da fazenda, e isso o homem especialmente habilitado para apreciar a situação do erário. A dívida pública era em 1534 de mais de 12 milhões, soma avultadíssima, numa em que o orçamento ordinário da receita e despesa não chegava talvez anualmente a um milhão de cruzados, 546. Levantavam-se empréstimos todos os modos, e, como noutro lugar dissemos, 547. Só um juro do dinheiro negociado em Flandes subia em 1537 a 120 mil cruzados, 548. Em 1543 já a dívida estrangeira era aproximadamente igual a toda a dívida pública de 1534, 549. Os juros vencidos daqueles empréstimos tinham sido tão exorbitantes que a sua importância excedia o capital. Calculava-se o feitor português de Flandres em 25% ao ano, termo médio, de modo que a dívida dobrava em cada quatro anos, 550. Para aliviar, até onde fosse possível, estes intoleráveis encargos pediu Eurei nas Cortês da Meirinha de 1544 e 200 mil cruzados ao terceiro Estado, o qual ofereceu 50 mil, 551. Recorria depois aos empréstimos individuais. Para isso, mandava escrever cartas às pessoas abastadas do reino, significando a cada uma com o quanto desejava que concorresse, 552. Estes convites do fundador da Inquisição não eram de desatender, e a generosidade devia tornar-se virtude a sás comum, embora a agricultura, o comércio e a indústria padecessem com essa absorção de capitais. As causas haviam chegado a termos, ainda antes de 1542, que as pessoas cisudas e experientes quase de todo desanimavam. Nunca de memória de homens tinha sido tão profunda a desorganização da fazenda pública. Nem o rei, nem os súditos podiam já com os encargos, e era fácil prever que cada vez menos poderiam com eles. Desde que se insetara o caminho ruinoso dos empréstimos, nunca mais se abandonara, e o Estado quase que exclusivamente vivia desse expediente. Como as necessidades cresciam, tratou-se de vender padrões de juros, isto é, de ajuntar a dívida permanente interna à externa, e, apesar da resistência do conde e da castanheira, venderam-se limitadamente títulos de dívida pública. Parou-se quando deixou de haver quem comprasse. O próprio vedor da fazenda achava que já não restavam recursos, nem sequer na alienação das jurisdições, isto é, dos direitos majestáticos, pela simples razão de faltar quem tivesse dinheiro para dar elas. Mas os empréstimos feitos fora do país também não tardariam a cessar, na opinião do conde e da castanheira, e ainda tardaria menos, mostrando-se que o rei de Portugal não cuidava em reduzir as despesas, ou em criar novos recursos para a manutenção do Estado, 553. Vê-se, pois, que as ideias recebidas na curia romana acerca da situação econômica do povo português não eram inexatas. O conceito que se pode formar do Estado moral do país à vista das instruções dirigidas ao novo anúncio não é menos seguro. A dissolução dos costumes associava-se à miséria e à freiqueza, cobrindo-se com as fórmulas de uma religiosidade fervente, como a pobreza e a debilidade se encobriam sob as aparências do esplendor e sob a linguagem ativa da onipotência. De muitos testemunhos dessa triste verdade, escolheremos dos que nos parecem acima de toda a suspeita. Serão o de D. João XIII do Carmelita Frei. Frei Francisco da Conceição, Frei A. de português, homem de letras e consultor do concílio de Trento, na conjuntura em que este fizera temporariamente assento em Bolonha, tomou o Carmelita a seu cargo em formar os padres do concílio do Estado moral e religioso da sua pátria, para que a Assembleia Geral dos Pastores acudisse com remédio aos malhas que deplorava. Era necessário para isso expô-los sem disfarce. Foi o que fez numa espécie de consulta que chegou até nós e que se pode considerar como confirmação e complemento do quadro que resulta dos documentos oficiais do próprio D. João III. Envolvido de contínuo em questões eclesiásticas, e sobretudo em questões freidescas, e deixando, como acabamos de ver, caminhar o Estado à última ruína, o rei de Portugal entretinha-se, nos intervalos de descanso que lhe concediam as matérias da Inquisição, em pensar na criação de novas cés, na translação de mosteiros de ordem para ordem, na reformação, fundação ou supressão de outros, em introduzir freades na jerarquia eclesiástica, em intervir nas lutas de ambição sobre prelazias monásticas e em todos os demais negócios dessa espécie, muitas vezes inferiores aos cuidados próprios de um rei. A mesma reforma da universidade, ideia generosa e grande a princípio, descer as proporções de uma intriga de claustro, sobretudo desde a entrada dos jesuítas no reino. As questões eclesiásticas tornavam isso em viatura de Roma mais trabalhosa de todas e volumosíssima correspondência com os ministros e agentes naquela corte. Quem quisesse ceifar entre pó dos arquivos a imensa seara de vergonhas e misérias que se dilata essa correspondência cansaria talvez do meio de tão repugnante lavor. Para o nosso intuito basta que aproveitemos alguns fatos que sobejamente indicam a decadência moral e religiosa daquela deplorável é. Se acreditarmos de João III aos que falavam em seu nome, a imoralidade polulava toda parte, sobretudo entre o clero, e especialmente entre o regular, que ele tanto favorecia. Os eclesiásticos, exemplo, da vasta diocese de Braga era um tipo acabado de dissolução. Os parocos abandonavam as suas igrejas, e o povo não recebia a necessária educação religiosa, faltando castigo para tantos desconcertos. 554. Os mosteiros ofereciam os mesmos documentos de profunda corrupção, distinguindo-se entre eles o de Longováres, da Ordem de Santo Agostinho, e os de Seis Citarolca, da Ordem de Cister. 555. Ou antes nenhum dos mosteiros cistercienses se distinguia, porque em todos eles os abusos eram intoleráveis. Os abades, que, segundo a regra, ocupavam o cargo vitaliciamente, faziam recordar no seu modo de viver os devassos barões da Idade Média. A opulência manifestavam-na em custosas e inédias cavalgaduras, em aves e cães de caça e numa numerosa clientela, completando alguns essa existência de luxo com mansebas e filhos, que mantinham a custa do mosteiro. Viviam os monjas pelo mesmo estilo, na crápula e na bruteza, servindo muitas vezes como criados do abade, de modo que, na opinião do rei, não havia na Ordem de Cister se não ignorantes e devassos. 556. Os conventos de freiras não se achavam em melhor estado, sendo o de Xelas, o de Semide e outros teatro de contínuos escândalos. 557. A história de Lorvão e da sua abadesa, de Filipe Adessa, é um dos quadros mais característicos daquela é. Lorvão contava então 170 freiras, entre professas, noviças e conversas. A família Adessa preponderava-lhe. Dela eram tiradas sempre, havia 60 anos, as abadesas, e outros tantos havia que a dissolução era completa em Lorvão. Das freiras então atuais uma parte nasceram no mosteiro. Suas mães, não só não se envergonhavam de as criar no claustro e para o claustro, mas aí mantinham também seus filhos do sexo masculino. D. Filipe era uma dessas bastardas, fiel às tradições maternas. Andava ausente quando faleceu D. Margarida Adessa, a última abadesa. Aquelas que tinham vivido em verdes anos com D. Filipe Adessa e que contavam com a sua indulgência chamaram-me e elegeram na sucessora de D. Margarida, estando esta moribunda. Queriam-lhe substituir a nova prelada a uma freira de Aroca, mas opôs-se à parcialidade deleita. Seguiu-se uma longa demanda em Portugal e em Roma, demanda cheia de estranhas peripécias. Entre estas a mais singular foi o serem certa vez encontradas D. Filipe a outra freira em casa de um clérigo de Coimbra, escondidas com a sua amante ordinária, que a justiça buscava. A recusa-se a descrever o estado em que todas três foram achadas. 558. Tais eram as devassidões e os escândalos de que vamos encontrar memória nos mais insuspeitos documentos. Mas cistes nos revelam o estado, não só do clero hierárquico, mas também do monarquismo português. As considerações oferecidas Frey. Frey Francisco da Conceição aos padres de Trento têm um caráter de generalidade que abrange todas as classes, e descobrem o serás de diverso gênero, em não menos asquerosas. Os bispos, com raríssimas exceções, nunca residiam nas suas dioceses, contentando-se com enviar para lavigários gerais, cargo em que, via de regra, eram providos aqueles que mais barato o faziam, embora dele fossem dignos. Os bispos do ultramar nem sequer curavam de semelhante formalidade, e essas regiões, mais ou menos remotas, estavam completamente privadas de pastores. Segundo afirmava o bom do Carmelita, as superstições mulheris, sobretudo nos conventos e nas casas de fidalgas, eram monstruosas, além de outras relativas ao culto público a que já anteriormente aludimos. 559. O sigilismo tinha se introduzido em larga escala. Com o pretexto de ser para fins honestos e com permissão dos penitentes, os confessores revelavam o segredos da confissão. Os abusos e misérias que se passavam nos púlpitos eram o cotidianos. Pregadores, havia-os em nome, mas eram raros, na verdadeira excepção do termo, e esses poucos tratados com desdém. O comum deles o que buscavam eram honras e dinheiro, lisonjeando as paixões do auditório. O povo ignorava a religião, porque os oradores sagrados só curavam divãs sutilezas. Um dos males que mais afligiam o reino era a excessiva multidão de sacerdotes. Havia pequena aldeia onde viviam até 40, do que resultava andarem sempre em competências, disputando uns aos outros as missas, enterros e solenidades do culto, com altíssimo escândalo do povo. Aumentava-se desmesuradamente esse escândalo com o número prodigioso e com a imoralidade daqueles que só pertenciam ao clero terem tomado ordens menores. Muitos tratavam de receber esse grau só para se exemplarem da jurisdição civil. Um dos abusos frequentes que estes tais cometiam era casarem clandestinamente, podendo assim delinquir sem perigo, porque, se os processavam algum crime de morte, declinavam a competência dos tribunais seculares, e suas mulheres, para os salvarem, não hesitavam em se envelhecerem a si próprias perante os magistrados, declarando-se concubinas. Malvados havia, que, aproveitando as declarações daquelas que lhes tinham sacrificado a última coisa que a mulher sacrifica, o pudor público, as abandonavam depois, servindo-se da generosa confissão que lhes salvara a cabeça, para despedaçarem os laços santos, embora ocultos, que os ligavam às infelizes. Os casamentos clandestinos que facilitavam tais horrores, e que eram vulgaríssimos, produziam ainda outros resultados não menos deploráveis. Negava-se não raro, depois, a existência de um fato que se não podia provar, e o receio do rigor dos pais fazia com que muitas filhas aceitassem segundo as núpcias pertencendo já a outro homem. Ainda quando não chegavam a esta situação extrema, a vergonha e o temor produziam infanticídios em larga cópia. Outro lado, a dificuldade e o preço das dispensas para os consórcios entre parentes completavam a obra dos casamentos clandestinos. Inabilitados falta de recursos para legitimarem as uniões vedadas. Não tendo ânimo para abandonarem a mulher que amavam e vergando debaixo do peso das censuras canônicas, muitos indivíduos calcavam aos pés o sentimento religioso e adotavam uma espécie de ateísmo brutal, esquecendo todos os atos externos do culto. Há poucos anos que um livro admirável, 560, agitou profundamente os espíritos, descrevendo a existência do escravo nos estados americanos. As cenas repugnantes ou dolorosas descritas naquele célebre livro poderiam ter sido colocadas no nosso país no meado do século XVI com a mudança dos nomes dos personagens e dos lugares, mas talvez com mais carregadas cores. A vida do escravo, se acreditarmos a narrativa do informador dos padres de Trento, era nessa e é verdadeiramente horrível em Portugal. Mas um povo afeito a ver tratar assim uma ação dos seus semelhantes deixaria de corromper-se e poderia conservar instintos de nobreza e generosidade. Os escravos mouros e negros, além de outros trazidos de diversas regiões, aos quais se ministrava o batismo, não recebiam depois a mínima educação religiosa. Fé não a tinham, ignorando completamente o credo e até a oração dominical, o que não procedia só do desleixo de seus senhores, mas também da relaxação dos prelados. Era permitido entre eles o concubinato, misturando-se batizados e não batizados, e tolerando-se, até, essas relações ilícitas entre servos e pessoas livres. Os senhores favoreciam esta dissolução para aumentarem o número das crias, como quem promove o acréscimo de um rebanho. Os filhos de escravos até a terceira ou quarta geração, 561, embora batizados, eram marcados na comum ferro em brasa para se poderem vender, e isso as mães, desejosas de evitar o triste destino que esperava seus filhos, procuravam abortar ou cometiam outros crimes. Os maus tratos de seus donos, acumulando ódio nos corações dos escravos, faziam com que estes às vezes recusassem tenazmente o batismo, que nenhum alívio lhes trazia. De feito, nas crueldades que sobre eles se exerciam não havia distinções. O castigo que ordinariamente lhes davam era queimá-los com tições acesos, ou com cera, tossinho ou outras matérias derretidas. Uma circunstância agravava o procedimento que se tinha com estes desgraçados. Boa parte deles nem eram cativos na guerra pelos portugueses, nem comprados estes aos vencedores nas lutas entre as nações e tribos bárbaras da África, da Ásia e da América. Eram homens naturalmente livres, arrebatados da pátria pelos navegadores, e trazidos a Portugal para serem submetidos a perpétua servidão. Finalmente, os consórcios legítimos entre as pessoas escravas e livres, consórcios a sás frequentes, tornavam-se para os senhores num meio de satisfazerem os mais baixos e ferozes instintos de crueldade, de folgarem com o espetáculo das agonias mais pungentes do coração humano. Quando o livre queria remir a consorte cativa, opunha-se o senhor, e não raro a pretensão dava origem a cenas de violência e de sangue, ou a ser vendida a pobre escrava para terras longínquas, quebrando-se assim um ímpio capricho e os laços santificados pela Igreja. 562. Tal era o estado da religião e da moral num país que se lançava nos extremos da intolerância e onde se pretendia conquistar o céu com as fogueiras da Inquisição. Tal era o estado econômico desse mesmo país, que expulsava do seu seio ou assassinava judicialmente os cidadãos mais ativos, mais industriosos e mais ricos, destruindo um dos principais elementos da prosperidade pública, ao passo que os desconcertos e prodigalidades de um governo inepto sepultavam na voragem da usura todos os recursos do estado. A corte de Roma, que, nas suas relações oficiais com a de Portugal, lisonjeava não raro as vaidades do rei e do reino, vê-se que sabia, nas suas notas secretas, apreciar devidamente os méritos de um e as forças do outro. O leitor, em, habilitado para avaliar a isação das apreciações da cura, igualmente o fica para ajuizar acerca dos sentimentos de lealdade, de desinteresse, e sobretudo de caridade cristã, que serviam de norte à política de Roma para com uma nação pobre e corrompida, que ela própria reconhecia como supersticiosa e fanática, e para com um rei que a reputava inábil, e cuja força moral se reduzia, conforme ela afirmava, a encobrir a extrema frequeza debaixo das vãs fórmulas de uma linguagem ativa. Se, como vimos, apesar da retirada dos agentes diplomáticos de Portugal, a corte de Roma nem isso deixava de enviar a este país um anúncio para conduzir os seus negócios pendentes, também, apesar daquela espécie de ruptura com o governo pontifício, de João III não abandonava o campo aos conversos na luta relativa ao tribunal da fé. Ao tempo em que se preparava a partida de Lipomano, o doutor Baltazar de Faria, juiz da Casa da Suplicação, era enviado à Itália para tratar dos negócios da Inquisição, posto que sem o caráter de embaixador, deviam ajudá-lo neste empenho, não só o agente ordinário Pierre Domenico, mas também um certo mestre Jorge Frey, Jerônimo de Padilha, que para os mesmos fins se achavam nessa conjuntura em Roma, 563. Chegando ali na entrada de julho, encontrou o novo agente fácil acesso ao Papa à intervenção de Pierre Domenico e dos cardeais que favoreciam as pretensões de de João III, mas nem isso, durante meses, adiantou coisa alguma na questão dos conversos. As audiências inúteis, as informações de cardeais, os debates intermináveis com que sabiam em Roma dilatar a conclusão de qualquer negócio espinhoso ou desagradável para a cura, conhece-os de sobre o leitor. Todos esses embaraços tornavam a situação de Baltazar de Faria duplicadamente difícil, visto que os ministros que o haviam precedido, revestidos do caráter de embaixadores, podiam empregar a força moral que daí lhes resultava para vencerem certos obstáculos e ardis, contra os quais somente aproveitavam a decisão e a energia, ao passo que ele, investido de atribuições mais restritas, estava longe de poder proceder com a altivez de que os seus antecessores, sobretudo de Pedro de Mascarenhas, tinham sabido servir-se a propósito. Era essa uma das principais vantagens que os conversos tinham tirado da quebra das relações diplomáticas entre as cortês de Lisboa e de Roma. Entretanto, é certo que, apesar destas aparências favoráveis para a causa dos judeus portugueses, e da proteção, sem dúvida sincera, do cardeal da Silva, essa causa, que parecia ganhar terreno, e a indecadência, decadência cujos sinais vamos hoje encontrar nos documentos contemporâneos. Querer é, quase sempre, poder, o que é excessivamente raro é o querer, e o erro vulgar consiste em confundir o desejar com o querer. O desejo mede os obstáculos, a vontade vence-os. D. João I. queria a Inquisição, os seus conselheiros queriam-a. Fosse cobiça, fosse fanatismo, a vontade do rei, acorde com a dos ministros, era imutável, era fatal, como são todas as vontades no seu máximo grau de energia. Assim é que se vence. Nesta situação de ânimo, as balizas que distinguem o moral do imoral, o justo do injusto, a virtude do crime, a santidade da abominação, desaparecem aos olhos do espírito reconcentrado num único pensamento, numa inabalável tensão. Quando as causas chegam a tais termos, pode haver dificuldades, e não há impossíveis. Os hebreus portugueses sentiam isto sem, talvez, o explicarem a si próprios. Do âmago do seu proceder, das suas intrigas e astúcias, dos sacrifícios que faziam para se melhorarem na luta, como o que transuda ao desalento. Dir-se-a que descortinavam no horizonte a vitória definitiva dos adversários. Diante da recrudescência de rigor da parte da Inquisição, em vez de se fortificarem unindo-se em conserto de intentos e de atos, desuniam-se vacilantes e medrosos, deixando escassear os recursos, negando-os, talvez, aos agentes encarregados em Roma da defesa comum. Cada cor individualmente tratava de obter, muitas vezes esses mesmos agentes, para si e para os seus, breves de proteção, que os pusessem a salvo da perseguição. A experiência do passado e as advertências daqueles que em Roma lhe o solicitavam não podiam desenganá-los da inutilidade de tais diplomas, cujas provisões os inquisidores anulavam facilmente com as sutilezas e declinatórias jurídicas. 564. O fanatismo, irritado pelos obstáculos que tantos anos se haviam oposto ao seu decisivo triunfo, tinha, além desse, outro meio de tornar inúteis aqueles breves de proteção, excitando a plebe, sempre feroz, a praticar contra as famílias hebrezas cenas de violência e de anarquia que adiante iremos encontrar. E aqui eram de certo preferíveis as perseguições legais, em que ao menos se guardavam as fórmulas de um processo regular, e havia um simulacro de justiça. A notícia da vinda do anúncio, apesar dos esforços de Pierre Domenico, no estado em que as coisas se achavam, e em oposição com os últimos acordos feitos em Roma antes da interrupção das relações diplomáticas, devia inquietar, e de feito inquietou vivamente a corte de Lisboa. O significava desprezo da enérgica demonstração de desgosto dada ao Papa pela eleição do Cardeal da Silva, ou levava a evidência que Paulo III, pondo de parte o próprio decoro como soberano, só pensara em cumprir as promessas feitas aos cristãos novos, isto é, em opor um filme antemoral aos atos da Inquisição, o que parecia acabar de justificar a voz pública de que o coadjutor de Bergamo lhes vinha completamente vendido. Na verdade, a missão ostensiva do novo anúncio era tratar com ele em matérias relativas à futura celebração do concílio-geral, mas esse pretexto não iludia ninguém, e todos sabiam, tanto em Roma como em Portugal, que Luís Lipomano devia dedicar-se a negócios mais instantes, 565. Um fato, em, sucedido neste meio tempo, veio fixar definitivamente os ânimos acerca do procedimento que cumpria dotar em relação ao enviado pontifício. Esse fato, semelhante à divindade do poeta romano saída da máquina para trazer o desenlace da enredada tragédia, justificava a audácia resolução que se tomou naquela conjuntura. E não só a justificava, tornava indispensável. Esta oportunidade singular da asua suspeita de que o acontecimento fosse uma fábula inventada para servir aos intuitos da política, nem a suspeita de falsificação será temerar em relação a uma corte e uma em que até o assassino oculto-se a reputável expediente permitido, 566. É certo, hein, que os documentos que nos restam a tal respeito não nos habilitam, nem para afirmar, nem para negar absolutamente a realidade do sucesso. Nos meados de 1542 o juiz de fora de Arronches apresentou-se na corte, trazendo consigo uns maços de cartas, que assegurava ter apreendido a um correio vindo de Flandres, e que pretendia pôr nas mãos de Eurei. Por que esta apreensão espontânea e não motivada? Por que vir pessoalmente o magistrado entregar a Eurei maços de cartas cuja importância ignorava? As memórias daquele tempo não nos revelam esse mistério. 567. Eram 12 os maços, um dirigido a Nuno Henriques, mercador hebreu de Lisboa, outro a mestre Jorge Leão, um dos homens mais influentes entre os cristãos novos. O primeiro maço, contendo uma carta do agente de Nuno Henriques em Flandres, encerrava algumas outras sem sobrescrito. No segundo encontrava-se uma carta de Diogo Fernandes Neto, e outra também sem sobrescrito. Tanto na do agente de Nuno Henriques, como na de Diogo Fernandes indicava-se de um modo obscuro a quem se deviam entregar as que não vinham sobrescritas. Mas na dirigida mestre Jorge dizia o procurador dos cristãos novos que ao homem de Viseu se devia muito, porque o ajudava como bom amigo, e que se desse à sua mulher em mão própria a carta que vinha inclusa. 568. Abertos, não só os maços, mas também as cinco cartas sem direção, achou-se que estas eram em se freia. As palavras homem de Viseu fizeram crer que a misteriosa correspondência fosse do cardeal da Silva. Podia ser subtil a suspeita, sensata não era, visto que o antigo bispo de Viseu não deixara, certo, em Portugal mulher legítima, a qual se entregasse uma carta a sua. O que, em, faz sobretudo duvidar se aquela correspondência a sua apreensão foram ou não um invento. Uma comédia política, é que os se mandaram lançar pregões, anunciando o prêmio de três mil cruzados. Soma então a voltadíssima, para quem lesse aquelas cifrenhas. Apareceu um indivíduo que o alcançou, e eu lhe pôde, enfim, certificar-se do seu conteúdo. Restam nos centenários de documentos dos quais se vê quão frequente usa o governo português e os seus agentes fora do reino faziam deste meio de comunicar coisas secretas. Os ministros de D. João III deviam ser hábeis em decifrear documentos de tal ordem, e deviam-nos ser principalmente eles. Como esperar, portanto, não obstante esses ruidosos anúncios, que aparecesse um intérprete obscuro mais hábil que os oficiais daquela arte divinatória? Como apareceu, de feito, esse homem, como se esqueceu um meio simples e óbvio, o de obrigar os dois cristãos novos aos quais a correspondência vinha encarregada a declararem que indivíduos eram aqueles a quem haviam de entregar as cifreias, e depois apreender estes, e empregar os meios eficazes. Aqui então se costumava recorrer, para alcançar a versão das misteriosas cartas. Ao menos esses a quem vinham dirigidas deviam saber lê-las. Os pregões lançados e o prêmio oferecido eram, na verdade, um luxo, singular para tais tempos, de publicidade e de bezarria. Fosse como fosse, o conteúdo das cartas comprometia altamente o Papa, o Cardeal da Silva, o anúncio que se esperava, e os cristãos novos. Dir-se-ia serem feitas de propósito para as circunstâncias. Pelo seu teor e estilo, era claramente autor delas o Bispo, de Viseu. Numa gabava-se da sua influência na corte de Roma, e da resolução em que se estava de proceder contra a Eureia e contra o reino, causa dos atentados cometidos acerca das causas dele Bispo Cardeal, o que já se teria feito, se não fosse o receio de que se vingassem na pessoa do indivíduo ou a quem escrevia. Contava como os embaixadores tinham saído desorientados de Roma e deplorava que a dureza dos tempos não consentisse dar-se-lhes com um punhal pelos peitos, esperando todavia que os seus parentes em Portugal lhes recompensassem os bons serviços que lá lhe tinham feito a ele. Referia como o Papa procurara, diversas vias, fazer com que Eureia se emendasse da irregularidade do seu procedimento e como responder as cartas do imperador, que, em consequência das solicitações do cunhado, lhe escrevera sobre este assunto. O anúncio, mandada então extraordinariamente aquele soberano, levava nesta parte instruções tais que o Cardeal da Silva esperava que Carlos V fosse o seu melhor protetor, e com efeito este já tinha prometido intervir a favor dele com Eureia, não obstante o que, cumpria tornar propício Luís Sarmento, embaixador de Castela em Lisboa, como já lhe era o marquês de Aguiar em Roma, o que seria fácil, acenando-lhe com o bom despacho de certos negócios que corria na Cúria. Acrescentava que o principal objeto da vinda do Bispo de Bergama era a questão do bispado de Viseu. Servia segura, mandava a correspondência e intervenção de Nuno Henriques, a quem era infinitamente obrigado e em cujos negócios trabalhava com todo ardor, entendendo-se com Diogo Fernandes Neto. Tinha-se neste ponto feito o quanto lhe podia desejar. Triunfaria a justiça, nem a tal respeito havia de que duvidar. 569. Se de Miguel da Silva escreveu de feito aquelas cartas, cumpre confessar que, além de infeliz eles serem tomadas, o for não menos na escolha dos assuntos. Se não era o seu intuito animar a pessoa a quem escrevia, a fim de que confiasse na sua influência e fortuna, não se vê que necessidade, que negócio importante o mover a tecer em cinco cartas de cifreio e o hino da própria glória. Disse-ia que só pensara em redigir papéis que, divulgados, irritassem contra ele o imperador e os seus embaixadores em Lisboa e em Roma, que mostrassem que o Papa era instrumento seu, que revelassem as instruções ocultas do anúncio, e que, finalmente, provassem as relações íntimas que ele tinha com os cristãos novos, cujo procurador parecia ser, mais que o próprio Fernandes Neto. Para um homem afeito ao mundo e envelhecido nos enredos da política, o erro era demasiado grosseiro. A carta do agente dos cristãos novos para mestre Jorge Leão, debaixo de cujo sobrescrito se diz ter sido encontrada uma das de Cifreia, completava as revelações acerca do anúncio lipomano. Dela constava que Diogo Fernandes se via em grandes apuros, falta de remessos de Lisboa, para dar ao bispo de Bergamo mil cruzados, sem os quais não quiseram ou não puder a partir de Roma. Anunciava que via dele escreveria mais largamente aos chefes da nação. Deste personagem pendia o remédio de todos. Já se tinha expedido a uma bula para suspender os atos arbitrários da Inquisição, e a curia romana prometera levar em conta o dinheiro que esta havia custado quando se expedisse a do perdão geral que os cristãos novos solicitavam e que também já lhes fora prometida. Neto enviava vários breves de exempção de perdão requeridos diversas famílias hebreias, mas asseverava que tudo isso era perdido, não só porque os inquisidores haviam desofismá-los, mas também porque as providências gerais, com que se contava, os tornariam inúteis. Estas providências dependiam inteiramente da chegada do coadjutor de Bergamo a Portugal. Era nisto que estava se freada como um salvação. Nisto via ele próprio o termo das angústias, trabalhos, e até das mais viscalúnias, de que em Roma estava sendo alvo. 570. Estas cartas assim aprendidas, além de outras de vários cristãos novos, obtidas, ignoramos como, pelo infante de Luís, e remetidas já a este a 104 para se mostrar ao Papa. 571. Justificavam qualquer procedimento inérgico da parte de Orei. Obstar a entrada do nuncio pareceu desde logo urgente. Era este, pelo menos, o voto da maioria dos inquisidores e dos seus parciais. E ainda os que viam nisso uma ofensa a Santa Sé concordavam em que, embora se deixasse entrar o bispo de Bergamo, se lhe não consentisse usar do seu ofício e jurisdição. 572. Despachou-se André Soares para Espanha munido de uma carta de Orei para o novo nuncio de instruções relativas ao assunto, ao mesmo tempo que se escrevia o frio Francisco Pereira, ministro na corte do imperador, para que indagasse quando e onde vinha Luís Lipomano, e do que soubesse avisasse a André Soares, que deveria parar em Valadoli para proceder a iguais indagações. 573. A carta ao bispo de Bergamo era sassucinta. Intimava-lhe Orei em termos moderados, mas firmes, que não prosseguisse avante sem que recebesse novas ordens do Papa, a quem ele escrevia sobre os inconvenientes da sua vinda. 574. Quanto ao resto, referia-se às comunicações verbais de André Soares. Nas instruções dadas a este recomendava-se-lhe que assegurasse ao bispo de Bergamo, não em nome da Orei, mas como com Zassua, que, se insistisse em seguir viagem, não deixariam entrar e que, quando se apresentasse como simples mensageiro do Papa, sem caráter de anúncio, o fariam sair logo que revestisse este caráter ou praticasse o menor ato de jurisdição. 575. Teve o resultado que se desejava aquela missão, e Luís Lipomano não se atreveu a transpor a freionteira de Portugal. Buscou, escrevendo a Orei, dobrar-lhe o ânimo, mas Eurei tinha tomado uma resolução definitiva, e todas as suas diligências foram absolutamente baldadas. 576. Entretanto, Carlos V, a quem desagradavam estas discórdias do cunhado com o pontífice, intervinha na contenda, e depois de tratar a matéria com o núcio em castelo e com o próprio bispo de Bergamo, encarregou-se do papel de medianeiro. Não duvidava em Orei de admitir o novo núcio, uma vez que se lhe proibisse terminantemente conhecer dos negócios da inquisição ou dizer-lhe uma única palavra em favor do bispo de Viseu. Moviu a recusar a Luís Lipomano todo e qualquer ingerência nas matérias relativas ao tribunal da fé, não só o que constava vir a soldo dos judeus, mas também o que se podia inferir do procedimento dos anteriores núcios, que, corrompidos peitas, tantos males tinham causado. Enviando uma carta para o Papa relativa àquele assunto, a qual devia ser apresentada a Paulo III pelo embaixador de Castela, recomendava ao indivíduo que particularmente for encarregado de tratar o assunto com o imperador que na mediação, a qual não só aceitava mas até pedia, se não fizessem concessões algumas nos pontos em que estava resolvido a não ceder, e que se tratasse a matéria com a possível brevidade, 577. Estas causas passavam no outono do 1542. Antes disso, em agosto, eu orei despachar para Roma Francisco Botelho, não na qualidade de embaixador, mas como simples mandatário, e encarregado de apresentar ao pontífice a correspondência prendida aos cristãos novos e ao cardeal da Silva. A carta ao Papa, que lhe servia de credencial, encerrava poucas linhas, e referia-se restritamente ao fim especial daquela missão. A quem eu lhe inscrevia com mais largueza era Sante 4. Nessa carta, em, pedia-se expressamente ao cardeal que inteirasse o Papa do seu conteúdo. Era uma longa e sentida deploração do injusto e desamorável procedimento de Paulo III para com o mais afetuoso filho da igreja, e do crédito que se dava aos embustes dos inimigos do monarca, ao passo que se descria das suas afirmativas, as quais, enfim, estavam plenamente justificadas pelos escandalosos documentos que mandava por na presença do pontífice. Aos outros cardeais que se mostravam mais ou menos favoráveis à corte de Portugal escreveu-se no mesmo sentido, posto que mais resumidamente, as instruções dadas a Francisco Botelho tinham objeto fazer com que o Papa ouvisse a leitura dos papéis de que ele era encarregado e que nunca devia largar de sua mão, levando transúptos em italiano, de que se podiam tirar cópias. Proibiam-se-lhe quaisquer explicações dadas em nome de Urei, ordenava-se-lhe que só se demorasse em Roma se o Papa assim o ordenasse. Nesta hipótese, nem com ele, nem com o cardeal Farnese, nem com pessoa alguma debateria oficialmente a questão da vinda do anúncio, ou qualquer matéria que se referisse a de Miguel da Silva, com quem nunca devia avistar-se, sem que, contudo, deixasse de falar energicamente naqueles assuntos como simples particular. Neste mesmo carácter, as instruções especificavam o que lhe cumpria dizer, de maneira que não comprometesse a corte de Lisboa, e não se inferisse das suas palavras que havia a intenção de ceder. 578. Estas prevenções facilitavam a mediação do imperador e combinavam-se com ela. A carta que se dirigiu em nome da Urei para ser entregue ao pontife Simão do embaixador espanhol em Roma foi atentamente pensada e discutida. 579. Se freava sem ponderar a retidão e desinteresse com que a inquisição procedia. A ofensa que se fizera a monarca e o infante inquisidor moram mandar um anúncio a superentender nos atos do tribunal da fé, os efeitos desastrosos que tinha a profusão com que se concediam em Roma breves de exempção e de perdões aos cristãos novos que o solicitavam. Concessões cujo resultado era contumar-se dos réus presos e os crimes de judaísmo que diariamente se perpetravam no reino, e que obrigavam a inquisição a proceder com dobrado rigor e vigilância. Mostrava-se, enfim, como as correspondências do agente dos cristãos novos e as do cardeal da Silva, que freio Francisco Botelho se tinham levado ao conhecimento de sua santidade, ao passo que revelavam grandes escândalos e justificavam o procedimento de orê para com o bispo de Bergamo. Tornavam cada vez mais sólidos os fundamentos das suplicas dirigidas à Santa Sé pela corte de Portugal espaço de tantos anos, e provaram a necessidade de se adotar uma política mais acorde com os intuitos do príncipe e com os interesses do cristianismo. 580. Entretanto, freio Francisco Botelho chegava a Roma e obtinha em breve uma audiência de Paulo III para apresentar os documentos de que era portador. Não parece que estes produzissem grande abalo no ânimo do pontífice, o qual dormitava enquanto seu secretário os lia. 581. Botelho fingiu na menor indiferença e despediu-se e apenas acabou a leitura. Foi o que fez impressão no Papa, que, por ventura, esperava uma dessas cenas violentas a que estava acostumado com os ministros de Portugal. Vendo-o disposto a sair, Paulo III perguntou-lhe se nada mais queria dele. Respondeu freiamente que a Oria nada mais o enviava, e que, se havia tardado um pouco em desempenhar a missão e em voltar ao seu país, fora pelas dificuldades do trânsito e um acidente que no caminho lhe sobrevieira. Não pôde o Papa ocultar o seu despeito à vista daquela isenção. Mostrou-se altamente queixoso do obstáculo que se puser à entrada do bispo de Bergama em Portugal. Botelho replicou que desse negócio sabia apenas o que corria entre o vulgo. Dizia-se que o anúncio era pago pelos cristãos novos. E tanto as cartas que ele trazia, como as que o infante de Luís Remeter a 104, provavam que as vozes do povo não eram infundadas. Destas últimas cartas não tinha notícia o Papa. Averiguado o negócio, soube-se que o cardeal Farnese, a quem 104 as entregara, se esquecera de as comunicar a seu avô. A resposta de Paulo III foi uma larga apologia do bispo de Bergamo, cuja reputação de virtude era, na verdade, grande em Roma, afirmando que outrem ele teria recebido essas somas. Quanto aos fins com que o enviara, protestava que fora unicamente para tratar com Eurei a matéria do futuro concílio, 582. Até que ponto era sincera esta afirmativa? Inferiu o leitor da precedente narrativa. Sem sair do seu papel de simples mensageiro, Francisco Botelho dirigiu-se depois aos diversos cardeais para quem levava cartas de Eurei, mostrando a cada um deles os papéis apreendidos. Diligenciou o Papa a sopitar o escândalo intervenção de 104. Mas Francisco Botelho atinha-se às ordens que receber e insinuava que, depois de dar conhecimento a cada cardeal em particular das cartas de D. Miguel, havia de apresentá-las em pleno consistório. Tornava-se pois necessário transigir. Pierre Domenico era criatura do rei de Portugal e inteiramente dedicado a ele, como seu agente ordinário em Roma. Foi isso escolhido para enviado a D. João XIII para levar conjuntamente ordens ao bispo de Bergamo, retido em Castela, a fim de que se limitasse, entrando em Portugal, a tratar dos assuntos relativos à reunião do futuro concílio. O anúncio devia depois disso voltar a Roma ou conter-se, ficando, nos limites que Eurei pusesse a sua autoridade, 583. A missão de Pierre Domenico aplanou todas as dificuldades. Tranquilizaram-se os ânimos com a segurança de que o anúncio se absteria de intervir nas questões dos cristãos novos. Eurei pôde obter a certeza de que não se entabulariam negociações a respeito do cardeal da Silva. Deu-se sua ordem para se permitir a entrada no reino ao bispo de Bergamo, que, convidado Eurei, imediatamente se dirigiu a Portugal. 584. Mas esta nova mudança política da corte de Roma na interminável questão dos hebreus portugueses não desdizia do caráter de todas as fases anteriores. Como o cálculo de interesses materiais fora até aí o incentivo ordinário do procedimento da Cúria, o abandono da causa dos perseguidos não tinha agora únicos motores, nem a mediação de Carlos V, nem a resolução enérgica de De João III. Tratava-se também de outro assunto, e é provável que considerações a ele relativas não fossem estranhas à escolha que se fizera para o mandatário do pontífice de um homem que todos sabiam ser agente de Eurei em Roma. Como vimos no livro antecedente, havia muito que o cardeal Farnese, neto do papa e seu ministro, pretendia, invocando direitos mais ou menos bem fundados, obter uma pensão de 3 mil escudos de ouro nas rendas do mosteiro de alcobaça. Não venha o nosso intento historiar as causas desta pretensão e doutras análogas, que de contínua via resolver em relação a membros do sacro colégio. Todos os anos se viam conceder, aumentar, suspender mercês destas, com que se gravavam os réditos dos benefícios eclesiásticos. Como ao papa pertencia, alternativamente com o poder civil, o provimento de alguns desses benefícios, às vezes a concessão de tais pensões era consequência da cessão do direito da séia apostólica provê-los, e da consolidação daquele direito na coroa. A pretensão de Farnese pertencia a esta categoria. Outras vezes eram supressões, anexações ou divisões que o poder temporal queria fazer nos mesmos benefícios, a que não se podia verificar sem intervenção do poder espiritual, e em que Roma se não esquecia de tirar vantagens pecuniárias dos caprichos de um príncipe que a estes assuntos, não raro poeris, dedicava mais cuidados do que aos desconcertos de administração, que iam conduzindo a total ruína à sociedade civil. Outras vezes, finalmente, eram mercês espontâneas com que, em circunstâncias difíceis, se conciliavam na curia as influências adversas, se criavam novos amigos, se fortificavam o ânimo dos antigos, e com que se destacavam dificuldades, não raro fabricadas justamente para terem este remédio. Da correspondência dos ministros portugueses junto à Sé Apostólica a mais de uma vez temos citado passagens que mostram como não eram só as grossas somas despendidas pelos cristãos novos que faziam inclinar de tempos a tempos para o seu lado a benevolência de Roma. Também esse eloquente meio da persuasão serve para explicar as repentinas severidades contra as suas culpas, pouco antes reputadas vãs e caluniosas acerções, correndo os papéis que nos restam dos nossos agentes diplomáticos junto ao pontífice, essas citações poderiam repetir-se ainda com mais frequência. Da algumas, até, resulta que indivíduos havia, a quem, em circunstâncias apertadas, servia tudo, e cujo espírito iluminavam para seguir a boa causa, a causa da fé e do rei, quaisquer dávidas de insignificante valia. 585. Irritado pelas ofensas que temos narrado, e mostrando-se resolvido a usar de energia, único remédio cuja eficácia, para coibir excessos da cúria romana, está provada na história. De João III fizeram experimentar a farnese que também nesta matéria das pensões não eram de desprezar os impetos do seu despeito. As diligências do moço cardeal para obter aquela reserva, que dependia da sanção regia, tinham cessado ou haviam sido enfreituosos durante a interrupção das relações amigáveis entre as duas cortês. Removidas, em, as principais causas dos recentes desgostos, Pierre Domenico foi encarregado de solicitar a resolução do negócio. Acedeu facilmente a o rei, mas não sem recomendar vivamente ao enviado que ponderasse em Roma quanto era necessário que quem pretendia que se usasse de equidade e de benevolência em uns assuntos não devia esquecer-se dessa doutrina em relação a outros. 586. Entre as instruções, em, dadas a Pierre Domenico para falar em nome de Orei ao Papa, no seu regresso à cúria, avultavam sobretudo duas questões. Era uma a do castigo do cardeal da Silva, a outra da substituição de um simples agente e um embaixador extraordinário, que a corte pontifícia mostrava desejos de ver de novo estabelecer ali. Quanto ao antigo bispo de Viseu, o que de João XIII exigia era que fosse expulso da capital do orbe católico, não lhe consentindo o pontífice que tornasse a aparecer na sua presença, sem que todavia, para o ter assim afastado, lhe desse algum cargo fora de Roma. No caso de sua santidade não convir nisto, que atendesse as deslealdades que ele cometer, tanto para obter o barrete cardinalício, como nas suas intrigas com os judeus, felizmente descobertas pela apreensão das cartas em Cifreia, e que mandasse proceder judicialmente a um inquérito em Portugal, particularmente em Viseu, para meter o bispo em processo, porque Deore estava certo de que o resultado seria uma punição ainda mais severa. Pelo que, em, respeitava o estabelecimento da embaixada em Roma, devia Pierre Domenico ponderar ao pontífice que, isso mesmo que semelhante passo era uma demonstração da perfeita harmonia que devia reinar entre as duas cortês. Repugnava o ânimo Deore enviar um embaixador extraordinário enquanto durassem discussões mais ou menos desagradáveis sobre os negócios pendentes. Sendo a sua firme tensão fazê-lo assim, logo que o pontífice lhe desse acerca de tudo mais a satisfação que fora dada acerca da missão do coadjutor de Bergamo. 587. Se, em relação a estes dois pontos, de João III se mostrava inflexível num e reservado no outro, buscava ao mesmo tempo encobrir as suas desconfianças com mostra de magnanimidade. As instruções que Pierre Domenico trouxera ao anúncio eram que apenas entrasse em Portugal e desse conta o monarca do objeto especial da sua missão, voltasse a Roma, se ele o despedisse. Não só, em, Eurei permitia que ficasse, mas até que usasse dos poderes que trazia, salvo acerca das matérias especificadas numa nota que devia ser apresentada ao Papa. Nessas restrições estavam conforme o próprio anúncio, cujo procedimento, posto que a sua residência em Portugal fosse ainda tão curta, Eurei achava digno de elogio, ponderando os desgostos que se teriam evitado, se os anteriores anúncios tivessem procedido do mesmo modo. 588. Assim acerenava uma discórdia que chegara a entenebrecer profundamente os horizontes políticos entre as cortes de Lisboa e de Roma. Mas esta serenidade era presságio infalível de mais furiosa procela contra os cristãos novos. As matérias sobre que o anúncio ficava inibido de entender não podiam ser outras senão as que tocavam a inquisição, ou pelo menos eram os atos dos inquisidores o principal objeto que de João III devia forcejar manter acima da inspeção e autoridade do delegado pontifício. Na vinda, em, do anúncio, nos poderes que se lhe atribuíam acerca dos processos de heresia, na sua benevolência para com os perseguidos, comprado a custosos sacrifícios, consistia a principal, a quase única esperança dos cristãos novos. Reduzido ao constrangimento, a nulidade, advertido pelo pontífice para sair de Portugal ao menor aceno de Urei, e forçado isso a curvar-se a todos os seus caprichos, Lipomano não podia de modo algum satisfazer aos compromissos com que viera, se compromissos havia. Durante a sua alegação, não lhe faltaram da parte de D. João III os elogios de moderado e de honesto, e o leitor sabe avaliar a significação de tais elogios. Evidentemente o dinheiro despendido pelos agentes dos hebreus portugueses fora dinheiro perdido. Uma circunstância vinha entretanto agravar ainda mais as dificuldades, a bem dizer insuperáveis, com que estes lutavam. Cedendo as ponderações dos cardeais Carafa e Burgos, ambos dominicanos, Paulo III tinha resolvido criar em Roma um Tribunal Supremo da Inquisição. Apadrinhava a ideia o chefe de uma nova congregação religiosa, que no berço dava já sinais de imensa influência que devia vir a exercer no mundo. As representações enérgicas de Ignacio de Loyola tinha resolvido o Papa a favor do novo tribunal, e era este um dos fatos de que posteriormente os jesuítas mais se ufanavam. A bula da criação expediu-se a 21 de junho de 1542, e Carafa foi nomeado com o cardeal de Burgos e mais quatro para exercerem as funções supremas de inquisidores gerais. O mais ativo de todos era Carafa, que em breve levantou em Roma, a própria custa, edifício apropriado a lúgubra instituição, pondo à frente desta, como comissário-geral, um teólogo, teófilo de Tropé, capaz de realizar as suas ideias de intolerância. 589. As opiniões protestantes tinham coado na Itália, como quase toda a Europa, e era sobretudo a combater as heresias desta ordem que as inquisições italianas se dirigiam. Mas o judaísmo caía também debaixo da sua alçada, posto que a condição dos que seguiam a lei de Moisés fosse na Itália incomparavelmente mais favorável do que em Portugal. Ali, aqueles que, nascidos e educados na religião judaica, faziam dela a profissão pública toda a sua vida, eram tolerados. Daí, em, não se seguia que aos que tinham recebido o batismo fosse ilícito judaizar ocultamente, guardando no exterior as aparências do cristianismo. Desde o começo da luta entre D. João XIII e uma parte dos seus súditos, os procuradores destes em Roma não combatiam a inquisição pelos mesmos fundamentos que hoje a tornam odiosa aos olhos da filosofia, não controvertiam a legitimidade dos princípios em que a instituição se estribava. A tolerância evangélica mal se compreendia então. Invocá-la seria temeridade. O que todas as alegações dos cristãos novos portugueses tendiam a provar era que os inquisidores procediam injustamente, atribuindo-lhes um crime que não cometiam. Em muitos casos assim seria. Em outros afirmavam uma falsidade. Não só a razão persuade, mas também os processos que nos restam provam ainda hoje que muitas das vítimas da inquisição tinham efetivamente judaizado. O que era horrível e absurdo era a atrocidade das penas a que se condenavam milhares de indivíduos atos de que só deviam ser responsáveis perante Deus. A compaixão que naturalmente inspira a sorte dos cristãos novos diminui, em, de algum modo quando consideramos neles esse conjunto de abjeção e de pertinência próprio da sua raça. Os que nos cárceres e nos tormentos, diante do espetáculo de morte afreontosa, ousavam confessar sem rodeios a sua crença inabalável no Deus de Moisés eram raros. Não dominava entre eles esse ardor profundo indomável que exaltava o ânimo dos primitivos mártires do cristianismo. Ardor que em épocas mais recentes se reproduz na história dos sectários protestantes, no fanatismo sombrio dos puritanos ou dos calvinistas, e que temos visto renascer às vezes nos nossos dias pelo entusiasmo da liberdade. Perseguidos, perseguidores e os que, abusando do poder espiritual, mercadejavam com uns e com outros, simulando ora a hesitação, ora a imparcialidade. Tudo era baixo e vil. Isso, quando encontramos no meio de tão profunda decadência moral um carácter crente, enérgico, sincero, não é fácil defendermos-nos de uma admiração irreflexiva, embora esse caráter seja o de um fanático. Há épocas de tal corrupção, que, durante elas, talvez só o excesso do fanatismo possa, no meio da imoralidade triunfante, servir de escudo a nobreza e a dignidade das almas rigiamente temperadas. Era impossível que em Roma não se conhecesse perfeitamente que grau de verdade havia nas alegações dos cristãos novos, e até que ponto se deviam acreditar às suas afirmativas a respeito da sinceridade do próprio cristianismo. Se acerca disso subsistissem algumas dúvidas, a hedionda história de Duarte da Paz bastava para desengano dos que ainda duvidassem. Segundo geralmente se dizia, o zelo de Diogo Antônio, que o substituíra no encargo, não fora de melhor toque. As somas destinadas aos oficiais da curia, para pagar as quais havia sido devidamente habilitado pelos seus comitentes, tinha as convertido pela maior parte em próprio proveito. Do que havia um resultado vergonhosas contendas, e até a expedição de censuras canônicas, para saberem dos interessados os emolumentos devidos, 590. Provavelmente, Diogo Antônio era da mesma escola de Duarte da Paz. Diogo Fernandes Neto, que lhe sucedera, parece ter procedido mais honestamente, mas a experiência dos hebreus portugueses quanto ao passado, a desconfiança, e uma economia mal cabida em tais circunstâncias, além do desalento geral, punha um novo procurador, como anteriormente vimos, em contínuos embaraços, e a falta de recursos, como também vimos, crescia à medida que aumentavam as dificuldades. Uma imprudência de Diogo Fernandes, ou uma cilada habilmente armada acabou de inabilitá-lo para desempenhar uma comissão que cada dia se tornava mais árdua. Diogo Fernandes Neto foi acusado perante o Papa de Apóstate Judeu. Procedeu-se contra ele e saiu culpado. Prenderam-no. Cumpria que fossem graves as demonstrações de judaísmo dadas esse homem, a quem a sua situação impunha o dever da circunspeção, para ser preso e processado num país onde se tolerava aos secretários da lei de Moisés a profissão pública das suas crenças. Dizia-se, até, que a fundação do Supremo Tribunal de Fé em Roma tivera em parte motivo o caso de Diogo Fernandes. Ao menos tinham-no sim persuadido a de João III, que a isso aludia dois anos depois escrevendo ao Papa, 591. Sem fazer grande conceito do cristianismo de Fernandes Neto, ocorre naturalmente ao espírito a suspeita de que o delito do procurador dos cristãos novos fosse uma invenção habilmente dirigida para inutilizar os seus esforços e lançar o desfavor sobre uma causa quase perdida. O Cardeal de Burgos era um dos membros do Sacro Colégio com quem a corte de Portugal estava em melhores termos, 592. E o Cardeal de Burgos foi um dos principais propugnadores do estabelecimento da Inquisição em Roma. Quem pode hoje dizer se ele, além dos impulsos do fanatismo, tinha algum motivo secreto que ajudasse a inclinar o ânimo para se associar aos intuitos do Cardeal Carafa? Vemos que Baltasar de Faria intervinha ativamente, depois, no processo de Diogo Fernandes, e quando este, a troco de grossas peitas, chegou a obter permissão de sair do cárcere, sob o pretexto de uma grave enfermidade de olhos. O agente do governo português não poupou esforços até o fazer voltar a masmorra em que jazia, 593. Seria de admirar que esta perseguição viesse de mais longe, e que os homens que se deixavam corromper para darem temporariamente liberdade ao procurador dos cristãos novos fossem igualmente corrompidos para lhe atirar duas vezes. O sucesso tinha outras consequências. Não se queria esse meio obter só a vantagem de anular Diogo Fernandes. Baltasar de Faria ia mais longe. Os breves especiais de proteção contra o ódio dos inquisidores, expedidos a favor de pessoas residentes em Portugal, deviam, na opinião dele, ser derrogados, visto terem sido concedidos a instâncias de um indivíduo cujo cristianismo se tornava mais que duvidoso, o que os envolvia no vício de nulidade. Neste ponto a gente de Portugal insistia com todo vigor, estribado na opinião de vários membros do sacro colégio, que eram do mesmo voto, 594. Tudo conspirava para a ruína dos cristãos novos, cujos interesses, depois da prisão de Fernandes Neto, só podia combater um homem assaz importante para obter algum resultado dos seus esforços, o cardeal da Silva. Mas o cardeal da Silva tinha bastante que fazer em defender-se a si próprio. A vingança do rei devoto era persistente e implacável. Procurando todos os meios de acalmar a cólera de D. João III, o Papa mandara oferecer Pierre Domenico e o Barrette Cardinalício para o infante D. Henrique. Apesar, em, do fanatismo, apesar da afeição que tinha aos esplendores e pompas eclesiásticas, apesar, enfim, do desejo de satisfazer a vaidade do irmão, D. João III rejeitar a oferta, encarregando o emissário de comunicar ao pontífice os fundamentos da rejeição. Tinha, tempos antes, observava ele, solicitado aquela graça da sé apostólica, e a resposta havia sido, primeiro longo silêncio, depois a eleição de D. Miguel da Silva. Para se chegar a um acordo sobre tal matéria à condição preliminar, que reputava indispensável, era a punição do prelado português, do modo que exigia, 595. A situação do antigo bispo de Viseu tornava-se cada vez mais crítica. O cardeal Farnese, como ministro do avô, e um dos personagens de maior vulto na corte pontifícia, protegia-o. Mas Farnese tinha peito à questão dos 3 mil escudos de pensão em Portugal, que se podia considerar como resolvida depois de 3 anos de dilações e dificuldades. Devia isso proceder com arte. Outro lado a situação econômica de D. Miguel da Silva estava longe de ser próspera. Das rendas do bispado não recebia um seitio desde que fora banido, e, ou que as liberalidades do Papa não fossem para com ele demasiadas, ou que os seus poderosos parentes em Portugal receassem o desagrado de Orem ministrando-lhe socorros. É certo que lhe se via em grandes apuros para manter as exterioridades da sua jerarquia, apuros que o iam arrastando ao abismo de manifesta miséria. O dinheiro dos cristãos novos, esse tinha de ser repartido muitos e numa proporção calculada, não em relação a quaisquer serviços pretéritos, mas sim as maiores ou minores probabilidades de serviços futuros. Quanto, pois, aos recursos pecuniários, diante dos olhos do cardeal da Silva aos horizontes eram assás sombrios, 596. Embora custasse a Paulo III desamparar um homem a quem prudentemente elevara tão alto, as circunstâncias obrigavam-no a ser circunspecto. Num consistório solene, em que se tratava de opor barreiras a excessos de poder temporal praticados em freância em Espanha com grave ofensa das liberdades eclesiásticas, e em que defeitos se adotaram resoluções enérgicas, o Papa tocou também no assunto das rendas do bispado de Viseu, de que o rei de Portugal, meios direitos e indiretos, privava absolutamente o respectivo prelado. Mas a queixa, apresentada freiochamente, não foi submetida a uma votação definitiva. Apenas o interessado a sustentou, evitando, todavia, acusar o soberano, e lançando toda a culpa dos visames que padecia sobre os implacáveis inimigos que tinha em Portugal. O protetor de D. Miguel, o cardeal Alexandre Farnese, e seu primo cardeal Santa Fiore guardaram prudente silêncio. Na verdade, uma ou outra voz menos autorizada se levantou aí a favor do perseguido prelado, mas, ponderando-se que seria justo pedir explicações a Baltasar de Faria antes de se adotar qualquer arbítrio, o consistório absteve-se de tomar conclusão alguma sobre aquele assunto. 597. Entretanto Baltasar de Faria, que não cessava de solicitar do Papa uma resolução conforme com as instruções que levara Pierre Domenico, avisado 104 do que se tinha passado no consistório secreto, redobrava de atividade. Como as célebres cartas em Cifreia ministravam as mais poderosas armas contra D. Miguel, e este se defendia dando-as como forjadas, exigia o Papa que lhe fossem apresentados os originais para proceder contra ele. Parecia razoável a exigência, mas o agente português replicava que, sendo elas em Cifreia e não assinadas, os originais de nada serviam, ou antes não existiam. Podia-se, em, perguntar, se esses documentos não serviam para convencer o pontífice, como tinham servido para convencer o monarca. E quem poderia dizer se era o rei, se era o bispo que falava a verdade? Faria lembrou um arbítrio. Diogo Fernandes tinha sido de novo lançado nos cárceres da Inquisição. A carta em que se continha de Cifreia era dele. Interrogado aquele respeito diria se essa Cifreia era ou não do bispo Cardeal, 598. Ignoramos se o alvítrio foi aceito. O que sabemos é que o Cardeal de Burgos tinha nos recessos do Tribunal da Fé meios suficientemente enérgicos para obter do preso qualquer verdade de que carecesse o serviço do rei de Portugal. Mas o que, sobretudo, podia ser fatal, tanto para os cristãos novos como para o Cardeal da Silva, era a solução de negociações que se abriram em Roma no decurso de 1542 e 1543. Corria uma intervenção do Cardeal de Burgos, outra pela de Farnese. A primeira era sobre a questão dos confiscos, a segunda sobre a aplicação das rendas do bispado de Viseu. Tinham decorrido sete anos dos dez em que pela bula de 23 de maio de 1536 os bens dos réus de judaísmo condenados ao fogo, em vez de caírem nas garras do fisco, passavam aos legítimos herdeiros dos justiçados. Este alívio temporário concedido às famílias da raça perseguida, que os cristãos novos acusavam os inquisidores de iludir mais ou menos indiretamente, e que D. João III recordava cada momento como prova da religiosa pureza das suas intenções, embora houvesse sido estatuído pelo pontífice, acabava em 1546. Que se faria depois? De acordo com o Papa, o Cardeal de Burgos propunha ordenar-se definitivamente a organização do Tribunal da Fé em conformidade com a que se lidera em Castela, uma vez que certo número de anos metade dos bens confiscados aos cristãos novos revertessem benefício da curia romana. 599. Quanto às rendas do bispado de Viseu, o Papa prometia alguma demonstração contra de Miguel da Silva, se o anúncio fosse cometido tomar conta delas. Baltazar de Faria não estava longe de admitir esse acordo. Se punissem o bispo como Eurei exigia, mas tão cruel procedimento repugnava o pontífice, que propôs o arbítrio de pedir ele positivamente para o tesouro pontifício aquelas rendas, satisfazendo de algum modo os desejos do monarca. Posto que não se comprometesse a obter de Eurei que aceitasse esta transação, todavia o agente português prometia aconselhá-la, logo que se desse ao seu monarca uma satisfação condigna, e que as somas que daí proviessem servissem para a obra de São Pedro e não para acudir ao banido prelado. Efetivamente, escrevendo a Eurei sobre o assunto, Baltazar de Faria insinuava a conveniência de satisfazer a cobiça do Papa debaixo das restrições propostas, visto Eurei não poder apropriar-se daquelas rendas. Disto, acrescentava a ele tirar à vossa alteza três resultados, vingar-se de Demiguel, reduzindo-o a perpétua miséria, mostrar o seu desinteresse, e tirar dos deméritos desse homem meios para serviço de Deus, conciliando ao mesmo tempo o ânimo do pontífice. 600. Estas considerações não revelam sentimentos extraordinariamente evangélicos no procurador da Inquisição, e persuada em que ele não reputava melhores os de Eurei a quem lisonjeava com a perspectiva de baixa e interminável vingança, disfarçada, segundo acreditava, debaixo do manto hipócrita de pia generosidade. Baltazar de Faria avaliava a Bendejoão 3. Nas suas missivas para Roma, nas suas representações ao pontífice, este príncipe nunca omitia ponderações sobre o imenso sacrifício que fizera a religião instituindo o tribunal da fé. Perdia diariamente súditos ativos, industriosos, opulentos, empobrecia o presente e sacrificava o futuro. Nesta parte, as suas reflexões, longe de serem exageradas, ficavam muito aquém da verdade. Mas os seus intuitos, a dar-lhe crédito, eram exclusivamente religiosos. A cobiça não o movia em coisa alguma, e a prova era a facilidade com que aceder a não se aproveitar dos bens dos réus condenados à morte e crime de heresia, bens que, em regra, deviam vir ao fisco. Se procurava reter a força no reino os cristãos novos abastados, e impedir que pusessem em seguro as próprias riquezas, não era porque suspirasse pelo dia em que pudesse confiscá-las. Era unicamente para os trazer ao bom caminho esses meios e direitos de compulsão. 601. Mas quando Roma lhe oferecia satisfazer completamente os seus desejos, habilita-lo para salvar todas as almas, e soltar todas as peias aos santos furores da Inquisição, a troco de lhe consentir que devorasse durante alguns anos metade dos despojos ensanguentados das vítimas, o monarca vacilou. Respondendo ao seu agente sobre este assunto, recomendava-lhe que mentisse ao cardeal de Burgos, dizendo-lhe que escrevera ao infante de Henrique acerca desta proposta para comunicar a ele, e que o infante lhe respondera que orei, não querendo tirar nenhum proveito material dos atos da Inquisição e tendo só em miro o serviço de Deus, estava pronto a vir a um acordo. Recomendava, em, instantemente a Baltasar de Faria que, a tratar-se disto, reduzisse a cota o mais que fosse possível, a quarta parte ou ainda menos, e quanto ao prazo, que nunca excedesse a seis anos. 602. Quando a hipocrisia e a cobiça, em vez de lutarem ocultas no coração do homem, vem assim desmentir-se mutuamente nas palavras que saem dos lábios ou que a mão estampa sobre o papel, a indignação expira, porque só o asco é possível onde a maldade humana se confunde com a imbecilidade poeril. Há chagas que geram horror, outras há que só geram tédio. Assim tudo se combinava para a última ruína dos cristãos novos. A grande maioria do colégio dos cardeais inclinava-se para o partido de De João III, XIV e Faria não dormiam, e Diogo Fernandes jazia de novo nas masmorras da Inquisição. O Papa afastava de Cidemiguel, e fingia que começava a convencer-se de que ele era merecedor de severo castigo. Esperava o resultado das suas últimas propostas. Outra parte, o orgulhoso prelado via-se reduzido a vender as alfaias mais necessárias, e quase que só subsistia das esmolas dos hebreus portugueses. Os seus numerosos credores sitiavam já o pontífice, pedindo justiça contra ele. 603. O pobre cardeal tornava-se naquela difícil conjuntura um bem débil aliado, porque a falta de dinheiro não era certo o melhor título de consideração em Roma. Em semelhante situação, quem não perderia a esperança? Não a perderam inteiramente os cristãos novos. Fiel aos caracteres que a distinguiram em todos os tempos, aquela raça tenaz ainda tentou uma vez renovar a luta, salvar-se um supremo esforço, que, incompleto, teve a sorte de todos os anteriores. Numerosos, opulentos, engenhosos, ilustrados, faltavam-lhes os dotes mais nobres, o valor, o desapego da fortuna, o desprezo da vida diante da tirania, o sentimento indumável da dignidade humana e a consciência enérgica do próprio direito, dotes em que mais de uma vez os oprimidos têm achado recursos para fazer recuar os seus opressores. Com outros brilhos, os judeus portugueses teriam talvez padecido menos, e contraposto ao terror, que pretendiam incutir-lhes, graves apreensões que perturbassem as noites dos seus assassinos. Apesar das preocupações populares, ainda quando esmagados, teriam ao menos conquistado nos suplícios a consideração e as simpatias que nunca faltam à desgraça nobremente suportada, simpatias que, mais tarde ou mais cedo, fazem surgir das cinzas dos mártires os seus vingadores. A perseguição, que torna indumáveis os ânimos nobres, que os purifica e os eleva acima do vulgo nas épocas de profunda decadência, não os elevava a eles. A mentira opunham muitas vezes a mentira, a hipocrisia a hipocrisia, a corrupção a corrupção, mas não era nestas artes ignóbeis que podiam levar vantagem aos seus adversários. Depois, Roma sabia calcular, as grossas somas que eles podiam despender, e que despendiam de feito, era um ganho transitório. As pensões, que o rei de Portugal podia conceder, e concedia, eram permanentes e seguras. As graças temporárias, as demonstrações passageiras de proteção e benevolência correspondiam ao transitório, ao permanente deviam corresponder concessões definitivas. A curia romana buscava conciliar tudo, o máximo lucro com a ponderação dos valores e com a mais alta probidade comercial no tráfico das coisas santas. Livro 8 Novos Elementos de Defesa Preparados pelos Agentes dos Hebreus em Roma. Clamores Públicos na Cúria. Coleção de Documentos contra a Inquisição. Memorial dirigido ao Cardeal Farnese. Perseguição popular contra os cristãos novos. Quadro dos abusos e excessos das diversas inquisições de Portugal desde 1540 até 1544. Resolve-se o Papa intervir na questão do modo mais eficaz. Escolha de um novo anúncio para substituir o Bispo de Bergamo. A Corte de Lisboa, instruída das disposições da curia romana, prepara-se para a contenda. Resolvidos a tentar um esforço supremo, os cristãos novos preparavam-se para o combate. Diogo Fernandes não podia certo ser-lhes útil encerrado num cárcere, mas tinham em Roma agentes seus, enviados das diversas terras do reino onde eles eram mais numerosos e ricos, como Porto, Coimbra, Lamego e Trancoso. Esses agentes começaram a espalhar dinheiro com tal profusão, que Baltazar de Faria desde logo receiou o completo transtorno de um negócio que estava tão bem afigurado. 604. Entre aqueles procuradores, o de Lamego, já comido a Fonseca, parece ter sido encarregado do papel principal e de manter na curia as relações gerais com os chefes da nação. 605. A sede de ouro era tal naquela Babilônia de prostituição, que, quando o perigo extremo constrangia os judeus portugueses a porem de parte habitual parcimonia e serem amplamente generosos, o primeiro embate tornava-se, a bem dizer, irresistível. E naquela situação apertada eles tinham compreendido que a parcimonia não era certo melhor instrumento de salvação. 606. Mas a imoralidade extrema, triunfante naquela é, forcejava guardar as aparências religiosas. Daí nascia a necessidade de uma hipocrisia refinada. Nos documentos de então que chegaram até nós, e que não eram destinados à publicidade, podemos hoje descortinar em toda a sua ediondeza a gangrena que lavrava nos ânimos. Mas a linguagem dos atos públicos ou oficiais era outra, e nunca, talvez, foi tão mesurada, tão pia, tão conforme a justiça. Nunca as fórmulas exprimiram com toda nitidez o sentimento da dignidade e do pudor, dunção religiosa, do desejo de seguir os caminhos de Deus. Pode a civilização moderna não ter feito os homens melhores, mas hipocrisia, a mais vil das artes humanas, a amaldiçoada do Redentor, perdeu com ela quase todo o seu preço. E hoje, em boa parte até para o vulgo, os ademanes edificativos do hipócrita, as suas palavras modestas, os seus predosos arrebatamentos movem a riso ainda mais do que a indignação. Comprar a benevolência da corte pontifícia não bastava a gente da nação, cumpria torná-la possível de fato, e para isso era indispensável subministrar novos motivos ou pretextos a uma sexta ou sétima mudança de política na cura. De modo que as mesmas aparências de zelo evangélico e de sede de justiça que serviam agora à causa da inquisição viessem a servir com plausibilidade contra ela. E, com efeito, o procedimento dos procuradores dos cristãos novos parece ter sido dirigido a estas considerações. Vimos anteriormente que, no meio do desalento profundo dos hebreus portugueses, os mais opulentos entre eles, impelidos um egoísmo covarde e uma economia extemporânea, negavam recursos a Diogo Fernandes para a defesa comum, ao passo que ofereciam grossas somas para obter imunidades individuais, que os mantivessem em columes no meio da ruína geral. As observações que Diogo Fernandes lhes fazia a este propósito eram certo desinteressadas e sinceras. A união torná-los e a mais fortes e as somas distribuídas entre os funcionários pontifícios para obter breves de proteção a favor desta ou daquela família, breves a que aliás os inquisidores podiam desobedecer sem graves embaraços, seriam muito mais eficazes empregadas juntas para obter resoluções de carácter genérico, e que servissem, não para uma, mas para todas as ocorrências. Em relação aos interesses de Roma, eram mais vantajosas estas concessões singulares, porque talvez lhe rendiam mais e porque a sua quebra, sendo um ato, a bem dizer, obscuro, não debilitava tanto a força moral da sé apostólica, ao passo que a desobediência é um ato de suprema autoridade, a uma providência de grande vulto e de aplicação universal e permanente, obrigava o Papa a manter essa providência e interesse próprio, e em defesa de uma supremacia defendidas sempre com ciúme pela curia romana em todas as questões graves. Entretanto é preciso confessar que as solicitações particulares não deixavam de ter influência no resultado do empenho comum. Esses queixumes continuados mantinham viva em Roma a lembrança das perseguições que se faziam em Portugal, e muito corruptas que ali estivessem as consciências. Os sentimentos de humanidade não estavam certo mortos de todo. Na curia devia haver mais de um indivíduo, não só probo e virtuoso, mas também a Saz esclarecido para desaprovar os atos de intolerante crueldade de que em geral a península era teatro. E a indignação destes homens, excitada diariamente pela narrativa de novos fatos mais ou menos atrozes, auxiliava poderosamente os esforços daqueles que favoreciam oprimidos. Não um sentimento de piedade ou de justiça, mas sim pelos ignóbeis motivos que os documentos vêm hoje revelar-nos. Tais eram as circunstâncias que parecem terem movido os agentes dos cristãos novos a multiplicarem as solicitações da Inquisição, enquanto coligiam indamente os atentados e violências de que era vítima agente da nação, e todas as provas e documentos destes fatos, que aliás seriam, em parte, incríveis sem provas. Diummente apareciam perante a curia romana petições, solicitando breves a favor dos réus, presos à ordem do Tribunal da Fé, nas quais se apontavam flagrantes injustiças e abusos intoleráveis, até contra as próprias disposições da Bula de 23 de maio de 1536, que estabeleceram a Inquisição em Portugal. Naquelas suplicas, os atos dos inquisidores eram representados com as mais negras cores, e certo com grande exageração. Os esforços de Baltasar de Faria não se limitavam, em, a neutralizar o efeito moral dessas violentas acusações. O ativo procurador da Inquisição buscava impedir todos os modos que os solicitados breves chegassem a expedir-se, tendo para isso de lutar às vezes até com o cardeal Parisio, que aceitar outrora a defesa dos cristãos novos, e que numa situação mais elevada não abandonar aos seus antigos clientes. 607, aqueles meios de citar a predade, e de dispor os ânimos a favor de uma causa quase perdida, ajuntavam-se outros mais ruidosos. Nos tribunais, nas estações públicas e nos próprios passos do pontífice apareciam em grupos os cristãos novos portugueses que se achavam em Roma e, voz em grita, pediam proteção para seus pais, irmãos, parentes e amigos, que judicialmente eram assassinados em Portugal. Um dia em que Faria acabava de obter do Papa a suspensão de um breve que se ia expedir a favor de uma certa Margarida de Oliveira, o filho desta veio lançar-se aos pés de Paulo III, pedindo justiça contra o agente do rei e da Inquisição, que forcejava a conduzir à fogueira aquela desgraçada. A veemência com que se exprimia o suplicante, que em tal conjuntura não parece provável representasse uma farsa, ultrapassou, como era natural, os termos de comedimento. A sua linguagem foi tal, que, ordem do pontífice, os guardas o arrastaram para fora da sala. Comunicando este fato ao rei, Faria era de opinião que o impertinente solicitador fosse metido no onde um navio apenas voltasse a Portugal e enviado para um presídio da África, 608. Uma, em, das mais fortes colunas dos cristãos novos nesta conjuntura era, como acima dissemos, o cardeal Parisio, a cujo voto dava peso ser abalizado o jurisconsulto, tanto nas matérias civis como nas canônicas, que ensinara em Pádua e em Bolonha. As suas consultas eram célebres na Itália e haviam ligrangeado a Vultada Fortuna, 609. Era um adversário que mais convinha conciliar que combater. Faria empregou nisso a influência do cardeal de Burgos e de outros personagens. Tudo foi baldado, porque Parisio não disputava, mas prosseguia no seu empenho. Em pleno consistório propôs que se concedesse aos cristãos novos um perdão geral, e sem a oposição tenaz do cardeal Del Monte, talvez o tivesse alcançado, 610. Supondo que Parisio fosse pago pela gente da nação para tais demonstrações, poder-se-á dizer que, como o cardeal, as suas mãos eram mais puras do que as de outros membros do sacro colégio, mas cumpre confessar que ele não esquecer a probidade relativa do advogado, que, pouco escrupuloso quanto ao modo de tirar proveito das causas que defende, serve todavia com lealdade os que lhe pagam o patrocínio. Ao tempo que estas causas passavam ocorriam fatos que justificavam aos olhos da própria Rome os clamores alevantados no seio dela. O procedimento dos inquisidores podia ser ou não justificável à vista da bula de 23 de maio. Podia haver nos processos maiores ou minores irregularidades ou injustiças. Podiam ser verdadeiros ou supostos os atos de judaísmo que serviam de pretexto à recrudescência de perseguição. Mas que esta era terrível, implacável, sabia-o toda a Itália, porque via os seus efeitos. A imigração dos cristãos novos portugueses tinha tomado dimensões extraordinárias. Em maio de 1544 Baltasar de Fari avisava a Eurendi que havia chegado a Ragusa a uma nau carregada de fugitivos. 611. A Síria e a Turquia da Europa recebiam diariamente no seu seio famílias portuguesas, que, à sombra da meia tolerância do islamismo, iam buscar essa mesma pouca liberdade religiosa que não achavam na pátria. 612. Dez anos depois, só na cidade de Ancona havia perto de 3 mil judeus portugueses ou oriundos de Portugal, parte dos quais eram crianças já nascidas em Itália, e cujos pais, consequência, tinham abandonado o país nesta demais feroz perseguição. Ou pouco anteriormente, em Ferrara e em Veneza era também grande o número deles. 613. Muitos deviam acolher-se a outros pontos, onde, como temos visto no decurso desta narrativa, haviam já buscado refúgio nos seus perseguidos irmãos. A Inglaterra, a Freiança, mas sobretudo os Países Baixos fortaleciam a sua indústria e o seu comércio com os elementos de riqueza que o inépito chefe de uma pequena e empobrecida monarquia lançava fora com perseverança insensata. O dinheiro e os clamores dos cristãos novos, a sua expatração sempre crescente, de que era testemunha a Europa inteira, e os documentos que obtinham de Portugal em prova da tirania que sobre eles pesava não teriam, porventura, bastado para lhes tornar favorável ainda uma vez mais a corte de Roma, se a questão do bispo de Viseu, desse aliado que os esforços dos agentes de D. João III parecia terem anulado, não viesse de novo influir desagradavelmente no ânimo do pontífice. Como vimos no fim do livro antecedente, Baltasar de Faria ceder até certo ponto a uma transação em que a vingança do rei se conciliasse com a avidez da cura, mas o Papa entendeu que era mais conveniente escrever a anúncio para que tratasse diretamente o negócio com o rei, limitando-se a propor que a administração, tanto temporal como espiritual, da diocese de Viseu fosse confiada a ele anúncio, recebendo as rendas da mitra e de todos os benefícios que o bispo cardeal desfreitara. Como, em Lipomano não manifestava a aplicação que se havia de dar aquelas rendas, o rei declarou categoricamente que não se opunha ao que ele regesse espiritualmente o bispado, mas que, pelo que tocava aos rendimentos da mitra, a coroa continuaria a cobrá-los, conservando tudo em sequestro como até aí, sem deles distrair coisa alguma até o ter o destino. Era, todavia, este lado que a questão tinha importância para o anúncio, que, à vista da terminante resolução de Urei, recusou encarregar-se da administração espiritual, 614. Fácil é de supor o efeito que tal resolução produziria na corte de Roma, depois das lisonjeiras esperanças que Baltasar de Faria deixar a conceber ao Papa. O desabrimento daquela resposta explica-se pela cegueira do ódio de Urei contra Ademiguel. Mas nem isso é menos certo que ela fora a Saz inconveniente numa conjuntura em que os cristãos novos envidavam os últimos esforços na luta com a Inquisição. A espécie de resina ou memória redigida em Roma nesta pelos agentes dos hebreus portugueses chegou até nós. Dela se vê que essa longa exposição de agravos foi dirigida a um membro do Sacro Colégio a Saz poderoso para se obter sua intervenção um resultado favorável. Quem podia ser ele? A maioria dos cardeais influentes inclinava-se visivelmente para o partido de D. João III e D. Miguel da Silva experimentar a própria custa, no consistório em que o seu negócio se debatera, quão decisivas eram já essas tendências. Farnese achara prudente guardar silêncio naquela conjuntura, mostrando-se-lhe depois, se não adverso, indiferente, nas conversações particulares com Baltasar de Faria, ao que obrigava o negócio da pensão sobre as rendas de Alcubassa, ainda não inteiramente terminado. Em neto de Paulo III não o abandonara de todo, como os fatos o provam. Assim, é de crer que os agentes dos cristãos novos, de quem D. Miguel dependia, procurassem intervenção do infeliz prelado mover o ânimo do cardeal ministro, e que a este fosse dirigido àquela extensa exposição. Alexandre Farnese, vice-chanceler da Igreja Romana era o principal vulto político, o personagem mais influente da Cúria. Podia-se dizer que não havia outro canal para fazer com que seu avô resolvesse os mais árduos negócios. Nem Paulo III tinha outro canal onde transmitisse aos príncipes da Europa as suas resoluções ou desejos. 615. Fatos notáveis da vida do cardeal vice-chanceler provam que ele não hesitava em liberalizar aos judeus de qualquer parte do mundo a mais decisiva proteção quando dela necessitavam. E esses fatos foram tais, que motivaram as amargas repreensões de uma das mais nobres inteligências daquele tempo, o cardeal sadoleto, 616. São fáceis de pressupor os meios que para obter tão alta proteção entregaria raça proscrita. O Memorial dos Hebreus é uma narrativa documentada da perseguição feita em Portugal aos judeus desde a conversão violenta de 1493 até 1544. Esta narrativa importante, que mais de uma vez nos tem subministrado o fio para sairmos do dedo de multiplicados documentos, deve ser lida com precaução, porque não é nem poderia ser imparcial. Entretanto, é certo que ela se estriba a não rar em instrumentos autênticos passados magistrados e oficiais públicos, que de certo não queriam favorecer a raça perseguida. Outras vezes a narrativa é plenamente confirmada documentos de diversa ordem, que ainda existem, e até a fatos em que a relação do Memorial é diminuta, acaso porque se ignoravam já, pela distância dos tempos, muitas particularidades que afeiavam os sucessos. Tal é a notícia da Carnificina de 1506. No que principalmente peca essa espécie de manifesto é na exageração, não das coisas, mas do estilo, em que se não pouparam nem o excesso das metáforas, nem o arrojo das hipérboles, e que antes se deve atribuir os que ordenaram e redigiram o escrito, do que os que para isso subministraram os precisos elementos. 617. O que se deduz da introdução do Memorial é que as providências para mitigar os furores da Inquisição, prometidas pela cura e pagas pelos cristãos novos, não chegaram nunca a Portugal. A pensão arbitrada a eles ao Bispo de Bergamo fora igualmente perdida. As circunstâncias que precedentemente descrevemos tinham suspendido indefinidamente a expedição das bulas relativas ao assunto e traçado ao anúncio uma senda de moderação, ou antes de indiferença, de que ele não se atrever a sair. Abandonados inteiramente à mercê dos inquisidores, a perseguição redobrou de violência, e os gritos dos que expiravam nas fogueiras respondiam em Portugal aos inúteis clamores que os agentes da raça perseguida levantavam nos tribunais de Roma. 618. Se acreditarmos o Memorial, e nesta parte a narrativa é altamente crível, as famílias daqueles que solicitavam na cura e o favor do pontífice para seus aflitos irmãos eram alvo de uma perseguição sistemática da parte dos inquisidores. Os que tomavam aquele arriscado empenho não se votavam só a ser futuras e implacáveis vinganças, preparavam também o martírio de mulheres e de filhos, de pais e irmãos. De nada lhes servia solicitar e obter breves de eximpção, ou em que se avocassem as causas dos réus já presos a um tribunal de juízes apostólicos, nomeados para esse fim. Se tais breves escapavam dos obstáculos que em Roma se punham à sua expedição, os inquisidores desprezavam-nos ou sofismavam-nos. Apesar dos esforços de Baltasar de Faria tinha-se, exemplo, expedido uma nomeação de juízes apostólicos ao celebrar-se bispo do Funchal de Martinho e ao anúncio, para entenderem na causa de Margarida de Oliveira, o expediente que seu filho empregara para mover o pontífice não for ação, mas tornou-o inútil a desobediência dos inquisidores. Então o Papa evocou a causa cura, ordenando-se-lhe remetesse o processo original fechado e selado, mas esta resolução teve a mesma sorte da primeira, e a desgraçada viúva, carregada de anos e de enfermidades, esquecida no fundo de um cárcere. Aí acabou provavelmente a sua dolorosa existência. 619. Entretanto esta contínua concessão de breves para casos especiais, concessão altamente rendosa para a curia romana, não só incomodava Faria, mas também os membros da Inquisição, a quem esses breves, pelo menos, obrigavam às vezes a proceder com certa circunspeção, e a deixar apodrecer nas masmorras mais de um réu, que poderia ter servido para dilatar o espetáculo de um alto de fé. As ativas diligências diplomáticas que se faziam em Roma para chegar a uma conclusão definitiva nesta matéria não corriam com a rapidez desejada, e era preciso recorrer a remédios mais prontos. Procurou-se corromper com dádivas os procuradores dos cristãos novos para guardar em silêncio, e com promessas mais avultadas, se quisessem retirar-se da curia. Desenganados da ineficácia destes meios, recorriam às ameaças. 620. E essas ameaças eram, como vimos, tremendas para os que tinham família em Portugal, ou desejavam voltar à pátria. A estes escândalos, mais ou menos secretos, acresciam os escândalos públicos, como se não bastassem a espoliação e o assassino debaixo das fórmulas judiciais. Às vezes o povo fanatizado revelava em manifestações, mais ou menos insolentes, a sua má vontade contra essa parte da população voltada ao extermínio, e os satélites da inquisição julgavam-se autorizados para praticar publicamente contra os réprobos da sociedade e toda espécie de vexames e dignomênias. Prisões irregulares, espancamentos, expulhações, insultos grosseiros repetiam-se cada dia. Era a febre da intolerância que agitara a capital em 1506, diminuída na intensidade, mas estendendo-se largamente pelas províncias. Um parte da população de Lâmego era de cristãos novos. Foi nos fins de 1542, como no outro lugar dissemos, que o Supremo Tribunal da Fé estabeleceu ali uma delegação, mas já no meado do ano era sabido que esse fato não tardaria em verificar-se. O ódio dos cristãos velhos, as suas esperanças de cenas atrozes manifestaram-se logo. Resta-nos um monumento curioso da malevolência popular contra a raça hebreia, o qual ao mesmo tempo é uma espécime dos pasquins daquele tempo. Certo dia pela manhã apareceu alfixado no pelourinho uma espécie de programa, obra de algum poeta popular, em que se delineava o modo como devia ser festejado o estabelecimento do novo tribunal. Os hebreus mais conspículos da cidade eram distribuídos em dois grupos, um de instrumentistas, outro de dançarinos, e a cada indivíduo se assinava o modo e o lugar em que devia ir no alto, o que subministrava ao autor ocasião de aludir os defeitos morais ou físicos das diversas personagens, ao mesmo tempo que lhes distribuía generosamente as qualificações de cães, de marranos e outras equivalentes, assegurando a uns que não seriam ainda queimados naquele ano, a outros que brevemente figurariam num alto de fé. Os primeiros períodos do programa bastam para dar uma ideia da índole daquela composição. Demos a Deus em fim das graças vermos em nossos dias tirar vingança desta raça canina, herética e incrédula. Todos unidos entoemos-lhe um cântico tal benefício, e guardemos bem guardadas quantas vidas pudermos a juntar, porque talvez nos chegue a faltar lenha para o sacrifício. E visto que esperamos aqui a Santa Inquisição, ordenemos uma invenção com que possamos recebê-la dignamente etc. 621. Estes sinais de má vontade aterravam a gente da nação, que via neles a expressão, não das ideias de um ou de outro indivíduo, mas das do vogacho em geral. Assim o terror foi profundo em toda a comarca, apenas constou que um certo Gonçalo Vaz fora nomeado inquisidor. Houve quem logo fugisse, mas os mais cordatos, ou que contavam com poderosas proteções deram o novo inquisidor suspeito, representando contra ele em Orei, 622. Triste recurso era, em, dirigir suplicas ao chefe do Estado. A insolência popular, nessa conjuntura, legitimava-se atos do Poder Supremo, que não se pejava de pôr um estigma na freonte daqueles mesmos cristãos novos contra os quais Inquisição se abstinha de proceder. Prova indireta, mas irresistível, da regularidade do seu procedimento religioso. Pouco depois dos insultos de Lamego, expedia-se em Lisboa uma provisão à Casa dos 24, para que nenhum mestre ou oficial dos ofícios mecânicos cristão novo pudesse ser eleito mestre, e ordenando-se expressamente ao juiz do povo que não o reconhecesse como tal, se fosse eleito. O rei é mais longe do que Inquisição, 623. O Tribunal do Porto celebrar um alto de fé nos princípios de 1543. Estas execuções, que parece deveriam incitar o terror e a piedade, só serviam para irritar os ânimos contra os conversos. A fermentação manifestou-se logo em Barcelos. Um dia pela manhã todas as portas das casas habitadas cristãos novos apareceram com letreiros brancos, em que se designava a sorte que devia tocar a cada um deles. Numas lia-se a palavra fogueira, noutras cárcere perpétuo, noutras são benito, noutras cinza, noutras, finalmente, queimado. Atribuía-se o insulto a alguns clérigos de ordens menores. As portas das habitações dos cristãos velhos tinham sido escrupulosamente respeitadas. Os indivíduos a quem se aplicavam aquelas sentenças fatais eram em grande parte mercadores honrados e pontuais no cumprimento dos seus deveres civis e religiosos. 624. Mas estas demonstrações populares pouco valiam comparadas com as consequências dos extraordinários poderes de que os comissários e os birros de inquisição estavam revestidos. As instruções dadas aos magistrados e aos funcionários civis e militares eram tais, que bom ou malgrado seu, tinham de ser muitas vezes instrumentos desses homens obscuros, e não raro maus e devassos. Onde o mandado do inquisidor se apresentava todos curvavam a cabeça. Em 1543 as previsões malévolas do Pasquim de Lamego haviam se realizado. A inquisição levar o terror ao seio das famílias hebreias daquela comarca. Uma parte dessas famílias tinha se retirado para trás os montes. A inquisição não se esquecera, em, delas. Um esbirro fora enviado a fazer ali várias prisões. A lista era secreta, e os magistrados civis recolhiam aos cárceres as pessoas que ele verbalmente lhes indicava. Mais zeloso que os seus chefes, o esbirro ampliar a comissão que trouxera, e os inquisidores de Lamego tiveram, passado o tempo, de mandar por em liberdade alguns indivíduos, retidos supostas ordens suas no castelo de Vilaréu. 625. Pode-se inferir daqui a que vexames ficariam sujeitos aqueles cujos nomes realmente se achavam incluídos nas listas de proscrição dadas aos agentes ou familiares do Tribunal da Fé. Na conjuntura em que tais fatos se passavam em Vila Real, a comarca de Miranda era teatro de cenas ainda mais vergonhosas. Elas servem para provar que a suspensão temporária dos confiscos, de que se fazia tanto alarde, e que se invocava como autodocumento de desinteresse, era verdadeira ilusão, e que para reduzir a miséria às famílias das suas vítimas os inquisidores não careciam dessa absurda. Um dos mais incansáveis nem brotes, dos mais rudes caçadores de homens, que a Inquisição teve nos primeiros tempos da sua existência foi um Frei Francisco Gil. Este miserável tinha começado a carreira dos seus crimes pelo assassino do genro de um mercador honrado de Lisboa, assassino perpetrado publicamente no meio da Rua Nova. 626. Revestido do cargo de solicitador do Tribunal da Fé, Frei Francisco Gil foi enviado pelas províncias a descobrir os sectários ocultos do judaísmo. A empresa podia ser odiosa, mas não era nem arriscada nem difícil. O ativo urgente achou logo um método eficaz e simples de obter a avultada colheita. Chegando a qualquer lugar onde residissem cristãos novos, mandava anunciar que em tal igreja se havia de fazer uma festa e procissão solene. Corria o povo ao templo no dia assinalado. Cheia a igreja, ele mandava fechar as portas, e em nome da Inquisição intimava aos fiéis, debaixo das mais terríveis excomunhões, que se no meio deles estavam alguns judeus ocultos. Os bons cristãos lhe os indicassem. 627. Então os desgraçados réprobos do povo eram mandados por a parte, e dali conduzidos para a cadeia, a ordem dos inquisidores. 628. No seu giro, o implacável comissário chegou a Miranda do Douro, e esse distrito parece ter sido um dos que lhe subministraram mais abundantes sear a distorções e violências. Foram presos naquela vila aos indivíduos de ambos os sexos. Cada um deles devia pagar-lhe quatorze mil reais. Soma que o solicitador da Inquisição calculava ser necessária para se transportarem ao lugar onde, segundo as ordens do infante inquisidor geral, deviam ser retidos. Intimados judicialmente para aprontarem o dinheiro. Resistiram todos, menos um pobre velho que jazia gravemente enfermo. Mandaram-se então inventariar e pôrem a moeda aos bens dos réus, e estes foram removidos do castelo de Miranda para o de Algozo, situado num ermo, a meia légua da povoação deste nome. Gaspar Rodrigues, o velho enfermo, fora e arrematante das rendas reais. O povo tinha-lhe má vontade, e os cristãos novos diziam que esta mudança era calculada para ascender mais contra ele e contra os seus companheiros de infortúnio e a sanha popular. No castelo de Miranda, construção sólida, singida, cinco torres alterosas, os simples ferrolhos dos alçapões do cárcere e respondiam pela segurança dos presos. No de Algozo, ruína de antiga fortificação e longe do povoado, cumpria e colocar guardas que obstassem a qualquer tentativa interna ou externa de evasão. As tropas conselheiras, únicas que então havia, foram chamadas para aquele serviço, e os fatos vieram confirmar as previsões da gente da nação. As injúrias das sentinelas ferviam sobre os encarcerados, e os camponeses mostravam para Congaspar Rodrigues a mesma dureza e coração que provavelmente ele lhes mostrara como exator de tributos. A sua vingança estendia-se, em, aos inocentes. Só a peso de ouro obtinham os presos os objetos mais necessários à vida, o lume, a água, os alimentos. Certo dia, os guardas ascenderam em frente da prisão uma grande fogueira e lançaram dentro um cão que ficou reduzido a cinzas. Era, diziam eles, o que haviam de fazer aos judeus que guardavam, antes que dali saíssem. Entre estes havia uma Isabel Fernandes, mulher abastada, a quem freio Francisco Gil e o seu merinho Pedro Borges tinham estorquido cem mil réis a pretexto de despesas de trânsito. Sem cama, sem uma camisa para mudar, a desgraçada chorava à noite e dia. O esbirro ofereceu-lhe então, não só confortos, mas até a liberdade, se quisesse perfilhá-lo. Recusou. Redobraram os maus tratos e carregaram-na de cadeias. Vencida pela miséria e pela amargura, a infeliz endoideceu. Aos presos que não lhe davam qualquer objeto que lhes pedia, trocavam malvados grilhões outros mais pesados, ou faziam-os descer um lugar profundo e úmido, onde os deixavam metidos na água. Gaspar Rodrigues, ferido já pelos ferros, leso de uma perna e é bem dizer-se-me morto, passou ambos os martírios. Francisco Gil acrescentava a estas barbaridades do seu merinho uma singular extorsão. Quando se lançavam ou aumentavam os grilhões aos presos, fazia-lhes pagar o custo deles. As pessoas que se dirigiam ao castelo de Algozo para falar às vítimas, se acaso se demoravam mais tempo do que o permitido, impunha-lhes a multa de vinte mil reais, e mandava-as expulsar dali, quando não as encarcerava. 629. Acaso as suas instruções eram estas, e talvez a multa, fixada de antemão pelos inquisidores, não revertesse em seu benefício? Fosse o que fosse, o que sucedia era que, às vezes, a troco de alguns cruzados de peita, os colhidos na rede remiam a prisão e a multa. O espírito, em, de violência e de rapina dos dois agentes da inquisição era tal, que eles próprios se tornavam não raro instrumentos e direitos da vingança das suas vítimas. A rústica milícia da comarca de Miranda não desfreutava gratuitamente o prazer de afreontar os presos de Algozo. Os labradores tinham não só de velar o castelo, mas também de fazer rodas e velas, ora num ora no outro lugar. Os indiciados de judaísmo não se reduziam aos onze mártires transferidos para Algozo. As listas de réus eram extensas, as capturas multiplicavam-se, e os habitantes de qualquer aldeia que não iam dormir junto do Merim e dos outros esbirros, quando aí chegavam com algum preso, eram severamente nutados. 630. Os inquisidores nomeados para as duas dioceses de Viseu e Lamego, foram o bispo de Agostinho Ribeiro, transferido de Angra para esta última sé, um clérigo, mancebo de trinta e dois anos, chamado Manuel de Almada, e o doutor Gonçalo Vaz, vizinho de Lamego. Se acreditarmos as memórias dos cristãos novos, memórias que aliás que se referem a fatos naquelas geralmente sabidos, ou que se estribam nos poucos documentos autênticos que com extrema dificuldade podiam obter, e no testemunho, que nelas se invoca, de fidalgos e de membros do clero da mais elevada jerarquia. Segundo essas memórias, dizemos, os dois colegas do bispo eram dois homens abjetos. Apesar da sua idade juvenil e da sua profunda ignorância, Almada já tinha sido vigário capitular no arcebispado de Lisboa, e fora aí o flagelo do próprio clero. As suas façanhas haviam suado em Roma, e uma das comissões que o anúncio trazia era inquirir sobre esses fatos, a que só pusera termo a eleição de novo o arcebispo. Gonçalo Vaz era secular e bígamo. Uma das mulheres com quem se dizia casado tinha parentesco, mais ou menos remoto, com uma grande parte dos cristãos velhos de Lamego que maior rancor manifestavam contra a gente da nação, da qual ele também era encarniçado inimigo demandas e rixas que tivera com indivíduos dessa origem. Os cristãos novos tinham imediatamente requerido a orelha ao próprio infante Denrique contra aquela inconveniente escolha. Tinham invocado os mesmos motivos que na organização judicial haviam aconselhado a instituição dos juízes de fora. Tudo, em, havia sido baldado. Não era a imparcialidade que se queria, era a perseguição. Revestidos de uma autoridade que, em relação aos crimes de que lhes pertencia tomar conhecimento, não só os tornava independentes de todos os funcionários e magistrados civis, mas até convertia estes em instrumentos seus. Os inquisidores de Lamego podiam satisfazer a salvo suas ruins paixões. O bispo parece ter sido menos bárbaro, e consequência o menos influente dos três comissários. Vaz e Almada dirigiam, a bem dizer, tudo. Os cárceres eram, às vezes, cárceres privados, nas residências dos inquisidores, e cada cárcere tinha apenas oito palmos em quadro. Os que deles saíam vinham, não raro, tal modo inchados que não cabiam no vestuário. Artigos de suspeição, breves de eximpção comprados em Roma, alto preço, alegações de inocência, tudo era inútil. Os parentes dos presos que solicitavam em nome destes eram repelidos. Os procuradores e advogados que ex incumbiam da defesa dos réus encorriam desde logo no ódio dos inquisidores. Embora fossem cristãos velhos e pessoas nobres, o escrivão do tribunal estava inibido de dar instrumento aos culpados de coisa alguma, ao passo que a nenhum notário apostólico era lícito receber qualquer declaração dos réus, sob de multas e excomunhões. Um, que se atreveu a ir intimar a Manuel da Almada uma suspensão parte de um dos presos. Foi encarcerado e multado, sendo solto grandes empenhos, mas com o juramento de não tornar envolver-se em negócios de inquisição. Alguns réus que insistiam em não os aceitar juízes eram mandados para Lisboa. Velhos, mulheres honestas, donzelas pudibundas marchavam em levas para a capital, e esse largo trânsito convertia-se em dilatado martírio. Os guardas que os conduziam eram parentes de Gonçalo Vaz, a cada um dos quais os réus deviam pagar dois cruzados dia. Entretanto o processo prosseguia em Lamego, sem audiência dos interessados, tomando-se, conforme se dizia, testemunhas que faziam ofício de depor contra os suspeitos de judismo e pagas para isso. Duas entre estas tinham se tornado distintas naquela espécie de indústria. Eram marido e mulher. Correndo às casas dos cristãos novos fintavam-nos como entendiam e, se duvidavam de pagar, ameaçavam-nos de ir depor contra eles. Como se isto não bastasse. O próprio bispo, do alto do púlpito, no meio das solenidades religiosas, impunha os fiéis como um dever vingarem a paixão de Cristo indo dar testemunho contra os cristãos novos, entre os quais, dizia o prelado, não havia um único bom. Ao mesmo tempo, em monitores pregados nas portas das igrejas, fulminava aqueles que diziam que os inquisidores praticavam injustiças, ou que havia testemunhas falsas. Os que assim falavam eram, no seu conceito, faltores dos herejos e dignos de severo castigo. Prendiam-se alguns indivíduos antes de denunciados, depois é que se tratava de lhes achar culpa. Para isto recorria-se não raro aos escravos e criados, que, conduzidos ao tribunal, quando de bom grado não queriam acusar seus senhores, erama isso compelidos pelo terror. Outras vezes chamavam-se inimigos rancorosos dos presos e lisonjeavam-se com a perspectiva de tirarem, pelos seus depoimentos, completa vingança dos próprios agravos. Até as confissões auriculares serviam para inspirar as testemunhas o que deviam dizer, ao passo que se negavam papel e tinta aos encarcerados para comunicarem com as pessoas que se interessavam na sua sorte. E quando se tratava de atos judiciais em que os réus tinham de escrever alguma coisa, dava-se-lhes o papel numerado e rubricado pelo notário da inquisição, examinando-se atentamente antes de se expedir. Apenas quaisquer cristãos novos entravam nos cárceres, o inquisidor almada divertia-se em ir designar o sítio em que se devia erigir o cada falso, indicando com prolixidade infernal quais dos novos réus teriam de ser queimados. Em suma, as tiranias e violências eram tais, que as pessoas mais conspícuas de Lamego e os próprios magistrados civis não podiam ocultar a sua indignação. Os inquisidores, em longe de recuar diante dessas manifestações, respondiam com ameaças, lembrando-lhes que não estavam exemplos da sua jurisdição. 631. Eram estes fatos exagerados. Naqueles em que o testemunho dos queixosos unicamente os abona, a suspeita de que o fosse é legítima. Não assim nos guiaram praticados à luz do sol, porque seria absurdo que, mentindo, os conversos apelassem para o testemunho público. Alguns há também de cuja existência temos provas irrefriagáveis, tal é o seguinte, que se passava em Lamego naquela conjuntura. Um dos cristãos novos que ali primeiramente se prenderam foi o rendeiro do almoxarifado, Gabriel Furtado. Chegou o contador de Urei para lhe tomar contas. Estava preso. Tinham-no fechado numa gaiola de ferro dentro de uma torre, e a gaiola recebia apenas a escassa luz de uma freia esta defendida duas grades também de ferro. Dar contas ali era impossível. A requerimento do agente fiscal, Gabriel Furtado foi conduzido fora da prisão com guarda-vista, para ser ouvido. O rendeiro do almoxarifado devia, porque também lhe deviam. Naturalmente, os contribuintes tinham escrupulizado de pagar os direitos reais a um judeu, a um hereje encarcerado pelos inquisidores. Há muitas consciências timoratas assim. Não obstante, o agente achou uma solução à dificuldade. Os bens do preso chegavam para cobrir uma parte da dívida, mas faltava completar essa fácil solução. Sem apontamentos escritos, incomunicável, não podendo recorrer a ninguém para cobrar os impostos, com os bens em almoeda, e reduzido a mendicidade, como pagaria desgraçado cristão novo o resto da própria dívida. Recorreu-se a um arbítrio. Graça do inquisidor almada, um tinteiro, uma e seis folhas de papel, rubricadas pelo notário da inquisição, acharam acesso à lôbrega morada do hereje, e uma lista de devedores públicos, traçadas simples reminiscências no meio da agonia moral. Habilitaram o contador de Uri para salvar, até a última mealha, os averes de sua alteza, 632. Se estas e outras cenas análogas se passavam na diocese de Lamego, não eram menos bárbaras e opressivas as que ocoriam no resto do reino. A alçada da inquisição de Coimbra estendia-se todo este bispado e pelo da guarda. Os comissários eram o dominicano Frei. Bernardo da Cruz, bispo de S. Tomé e reitor da universidade, e o prior da colegiada de Guimarães, Gomes Afonso, 633. O bispo de S. Tomé tinha um gênio irascível e despótico, e detestava cordialmente os cristãos novos. Das suas luzes e da nobreza dos seus sentimentos pode-se fazer ideia uma carta que dele nos resta, dirigida a D. João III depois da sua nomeação para inquisidor. Em resposta a outra, na qual Eurio consultava sobre o modo de organizar a inquisição em Coimbra e de prover os cargos dela. Escrita num estilo deplorável, essa carta revela no bispo o não menos deplorável talento de corteza ou objeto. A acreditá-lo, a capacidade do príncipe, que não puder aprender os rudimentos da língua latina, nem os de ciência alguma, excedia de todas as inteligências do país reunidas. Propunha, a fim de se criarem recursos para as despesas do tribunal, se não os quisessem ir buscar aos rendimentos das mitras de Coimbra e da guarda, que fossem suprimidas algumas cadeiras da universidade, nomeadamente de direito romano, e reduzidos os salários das que ficassem subsistindo. Dir-se-ia que o instinto lhe tornava odioso esse manancial inesgotável da ciência do justo. Dos lentes, só achavam capaz de ser promotor da justiça, os mais eram ou estrangeiros, ou cristãos novos, ou desacizados. Para solicitador entendia ser propriíssimo um oficial de sapateiro de Coimbra, e para Merinho propunha um criado seu, o qual, aliás, ele continuaria a conservar em casa. O digno prelado afirmava fazer o sacrifício de o ceder para aquele cargo, só pelo gosto que tinha em servir a Deus e a sua Alteza. 634. Não tardaram a manifestar-se os intuitos do bispo dominicano na perseguição contra os cristãos novos. A bula de 23 de maio de 1536 tinha mantido as disposições do breve de 12 de outubro de 1535 e da bula de 7 de abril de 1533. Todos os crimes de heresia anteriores à data desse diploma ficavam cancelados, e não era lícito fazê-los reviver. Anunciando, em estabelecimento do Tribunal de Fé em Coimbra e intimando os fiéis a que viessem denunciar todos os delitos contra a religião de que tivessem conhecimento. O bispo de S. Tomé deixou de fixar a data além da qual esses delitos eram como se não existissem. Esta circunstância engrossava desmisuradamente a lista dos réus, muitos dos quais foram presos e processados fatos que se diziam praticados mais de 16 anos antes. Como se isto não bastasse, nos depoimentos de testemunhas omitia essa distinção entre as de vista e de ouvida. Processos intentados civilmente contra essas testemunhas provaram depois que muitas delas eram falsas, e que as declarações de outras se tinham viciado. Atolhados e presos às escuras em chovias das torres do antigo castelo de Coimbra, muitos deles foram recolhidos em casebres imundos e fétidos, carregados de ferros e incomunicáveis. Quando algum obtinha dos inquisidores a permissão de falar com os seus, era preciso propiciar o Al-Qaeda, 635, porque as chaves das prisões andavam em poder dele, e mais súplicas que os encarcerados fizessem para terem um carcereiro fixo, nunca puderam obtê-lo. As audiências eram a portas fechadas, sendo a princípios só admitidos os advogados, e quando, a força de súplicas e clamores, se permitia aos filhos, irmãos, parentes, ou procuradores dos réus irem requerer verbalmente perante o tribunal, se falavam com a liberdade, o bispo prendia os imutáveis. A indignação que as suas arbitrariedades suscitavam era geral entre as pessoas ilustradas. Na ordem do processo ofendiam-se a cada passo as regras mais triviais da justiça. Os interrogatórios das testemunhas faziam-se com a mais escandalosa parcialidade, e o bispo reduzia facilmente aos silêncios as de defesa, ameaçando-as com excomunhões, assinando-lhes os limites dos depoimentos, e invectivando-as de mentirosas quando diziam coisas que lhe desagradavam. Às vezes servia-lhe de escrivão um rapaz de 17 anos, seu sobrinho, que mal sabia escrever. Fácil é de conjecturar qual seria a gravidade, o acerto e a moderação do tribunal da fé, onde servia de escrivão uma criança analfabeta, de solicitador um sapateiro, de meirinho um criado particular do juiz, e onde o juiz era um homem para quem cristão novo significava judeu disfarçado. Numa representação dirigida a Eurei contra os abusos da inquisição de Coimbra, a gente da nação não se limitou a apontar em geral estas violências, acerca de cuja exação invocava o testemunho de pessoas com os picos as letras e probidade. Desceu a individuar fatos. Enquanto se não passava de generalidades, é possível que as cores com que se fazia a pintura dos agravos fossem carregadas demais, mas quando se especificavam pessoas e circunstâncias, quando o exame da veracidade das afirmativas era fácil, supor que se inventavam novelas seria levar o septicismo ao mais subido grau. Julgamos isso conveniente apresentar aqui a descrição de algumas das cenas que se passavam na inquisição de Coimbra, servindo-nos, a bem dizer, textualmente da narrativa contemporânea. A imaginação do leitor poderá sim suprir a descrição de muitas outras que ficaram esquecidas debaixo das abóbadas do castelo de Coimbra, e a cujos atores a pedra do sepulcro ou as chamas das fogueiras selaram para sempre os lábios. Simão Álvares era um cristão novo que viera do porto, haveria nove anos, com sua mulher e uma filha de pouco mais de seis meses, residir em Coimbra. Esta família foi uma das primeiras sacrificadas. Pai, mãe e filha achavam-se nas prisões do castelo. Segundo parece, a denúncia contra eles falava de crimes de judaísmo perpetrados no porto, e provavelmente faltavam testemunhas de acusação. O bispo precisava de provar esses crimes. Ocorreu-lhe um arbítrio para sair da perplexidade. Mandou vir à sua presença filha do Simão Álvares, e pondo-lhe diante um braseiro cheio de carvões acesos, disse-lhe que, se não confessasse ter visto seu pai e sua mãe assoltando um crucifixo, havia de lhe mandar queimar as mãos naquele braseiro. A criança aterrada confessou que assim o vira fazer no porto a seu pai, e o bispo teve a prova que desejava, embora a testemunha se referisse a mãe que apenas contava pouco mais de seis meses de idade. Tratava-se do processo de uns presos de Aveiro, marido e mulher. Uma criada que o seguirá foi chamada a Inquisição, e dela exigiu ao bispo que declarasse ter visto praticar a seus amos fatos contrários à fé. A declaração, em, da testemunha foi exatamente o contrário. Irritado, o dominicano fez encerrar num cárcere. De tempos a tempos, mandava adverti-la de que, se queria ser solta, acusasse os amos. Resistiu sempre. Desenganado de que nem o amor da liberdade, nem algumas demonstrações de benevolência, a que recorreu, abalavam a constância daquele nobre carácter. Chamou-a um dia antes e, ele próprio tentou convencê-la. Tudo foi baldado. Aceso em cólera, o freianético Freyard começou a espancá-la com um pau até lhe o quebrar na cabeça e nas costas, deixando-a lavada em sangue. E o algo sagrado fez labrar o depoimento que quis ao som do gritos da desgraçada. Este método de apurar a verdade parece ter sido o sistema predileto de Frey. Bernardo da Cruz, mas às vezes obtinha o resultado sem recorrer ao uso extremo do báculo pastoral, e contentava-se com despertar os ânimos remissos com bofetões e punhadas, incumbindo das varadas e assoltes os esbirros inferiores. É verdade que o sistema só era aplicado à gente enfimão ou a escravos. E até, quando estava de bom humor, o bispo limitava-se a deixar apodrecer os teimosos no fundo dos cárceres. Na conjuntura em que os réus de judaísmo começaram a povoar as enxovias do castelo foram escolhidas para serventes dos presos uma criada do Al-Qaeda e a mulher de um mulato ali retido, ao qual tinham decepado as orelhas crime de roubo. As duas serventes estavam possuídas da doutrina pregada pelo bispo de S. Tomé sobre a necessidade de vingar nos cristãos novos a morte do Redentor. Os presos eram inexoravelmente roubados, roubavam-lhes até a comida. A fome vinha associar-se-lhes aos outros martírios. Eram tão contínuos os seus clamores, que o dominicano temeu-lhe morrer sem dinerde essas vítimas que destinava as chamas. Foi-lhes permitido no fim de alguns meses o serviço dos seus familiares, e que recebessem das mãos deles os alimentos necessários à vida. O dominicano era, pois, capaz de predade. Tinha até acesso de bom humor, que manifestava de modo assaz expressivo. Gostava de mandar vir à sua presença mulheres casadas e donzelas pudibundas, encerradas nos escuros recessos do castelo de Coimbra com seus pais, irmãos ou maridos. Tratava então com singular humanidade de lhes afastar do ânimos tristes pressentimentos, as ideias lúgubres, que as acabrunhavam. Debalde se mantinha em silêncio, e recusavam ouvi-lo, não lhe o tolerava. Fazia votos para que Deus lhes multiplicasse as venturas, e protestava que sua alteza, a rainha, não podia agabar-se de terem seus passos tantas e tão formosas damas. Pondo noroso em provar o seu dito, extasiavam a beleza dos olhos desta, as formas airosas de estoutra. Não menos o interneciam os padecimentos do sexo freágil. Se alguma adoecia, ia-se-lhe assentar ao pé da cama, e, apesar de todas as resistências, pegava-lhe no braço e tomava-lhe o pulso, talvez para esconder as suas apreensões acerca do estado das enfermas. Distraía-as, enquanto estudava o progresso do mal, com observações de entendedor acerca dos contornos mais ou menos ideais do braço que retinha. E essas observações serviam-lhe de tema a uma série de facécias, tal modo espirituosas, que o rubor do pejo subia as faces das desgraçadas, reduzidas a invocar a futura justiça de Deus contra tais infâmias, visto que os seus naturais vingadores jaziam, como elas, em Ferros, 636. Quando ainda lia os atos do primeiro inquisidor de Coimbra eram estes. Pode conjecturar-se qual seria o procedimento dos seus delegados pelo vasto território que a jurisdição daquele tribunal abrangia. Nenhum, em, mais que o Daveiro se mostrava digno de tal chefe. Era ele o vigário da igreja de São Miguel, conhecido pela sua dissolução. Entregue à caça, ao jogo, e publicamente amancebado, a perseguição dos cristãos novos veio agradavelmente distraí-lo das suas diversões ordinárias. Apenas revestido da delegação inquisitória, tratou de arranjar delatores e testemunhas. Repelido muitos que procurou seduzir para exercerem-se odioso mister, não lhe faltou, quem o aceitasse, tanto mais desde que recorreu ao meio, já vantajosamente experimentado, de atiçar ódios pessoais e de lisonjear a sede da vingança. A descomunhão fulminada contra os que não denunciassem os atos de judaísmo de que tivessem notícia deu-lhe também delatores, e as injúrias, que não poupava aos que recusavam servir-lhe de instrumentos, submeter ao seu império mais de um gênio tímido. Havia, contudo, um recurso contra as violências desse homem. Era a corrupção. Mais de um ré obteve a liberdade a troco de peitas, e até, quando as capturas dos cristãos novos eram mais frequentes, a concubina do vigário de São Miguel andava de casa em casa, prometendo a uns e a outros que não seriam presos, se quisessem ser generosos. Acusavam-no geralmente de ter delapidado várias alfaias da igreja, de jogar as esmolas dadas para aplicações pias, de ter prendido a mulher de um cristão novo, a quem devia dinheiro, para no meio do tumulto rasgar o escrito de dívida. Acusavam-no de mais de uma solicitação infame feita no confessionário, e de revelar o sigilo da confissão para chegar aos seus fins. Como agente da inquisição, como sacerdote, e até como homem, o delegado do bispo de S. Tomé era um miserável. O memorial dos hebreus portugueses, tratando da perseguição em Aveiro, menciona fatos que nos repugna descrever, e que até seriam inacreditáveis, se não se invocasse naquele memorial o testemunho de dezenas de indivíduos eclesiásticos e seculares de todas as jerarquias. Se tais fatos fossem inexatos, eles teriam sido altamente desmentidos dessas testemunhas que se invocavam, e que os cristãos novos pediam instantaneamente que se ouvissem. 637. No meio dos furores da intolerância, o remoto e um pérvio de alguns distritos que, de ordinário, ainda hoje como que esquecem, para o bem e para o mal, na vida administrativa do país, não eram obstáculo para a mão de ferro da tirania ir lá pesar duramente sobre a raça que, porventura, esperavam nesses distritos montanhosos e agrestes obter o esquecimento de um rei fanático e de uma corte hipócrita. Os desvios da beira oriental formavam, como vimos, uma parte do vasto território dado para assolar ao dominicano de Bernardo da Cruz. Entretido com a salvação dos encarcerados de Coimbra, o digno prelado não podia trabalhar com tanta atividade e manter a pureza evangélica a todos os lugares cometidos ao seu apostólico zelo. Mas, ao menos, na delegação dada ao vigário de São Miguel em Aveiro mostrara que sabia escolher agentes que compreendessem as suas intenções. Além disso, o Supremo Tribunal da Fé ajudava-o do modo possível naquela laboriosa missão. Em 1543, quando a perseguição era mais violenta em Coimbra, um membro do Conselho Geral do Santo Ofício, Rodrigo Gomes Pinheiro, corria os distritos de Viseu e de Aveiro em perseguição do judaísmo, 638. As denúncias e as capturas estenderam-se em breve para a parte oriental da província. Numerosas famílias de cristãos novos habitavam nessa é em Trancoso, e é bem de crer que ali se tivessem conservado mais vivas as crenças judaicas. As cenas de violência que se passaram naquela vila, então Populósio Plenta, foram terríveis. Apenas aí chegou. O comissário da Inquisição mandou lançar bando proibindo a saída da vila a todos os cristãos novos e declarando que os contraventores seriam desde logo considerados comereges. Este bando, acompanhado das admoestações usuais feitas dos púlpitos abaixo, chamando os fiéis a delatarem todos os suspeitos de judaísmo e descrevendo humindamente quais fatos o deviam tornar suspeitos. Produziu tão viva impressão, que, longe de obedecerem, os cristãos novos fugiram imediatamente e quase todos, abandonando casa, bens e filhos. Trinta e cinco que ficaram foram logo presos, prova evidente de que o medo dos fugitivos fora bem fundado, ou que de antemão sabiam a sorte que os esperava. A fama do que suceder em Trancoso soou pelos povos circunvizinhos e gerou uma verdadeira revolta. Os camponeses das cercanias correram armados à vila em número de quinhentos, arrastados pela esperança de poderem cometer todos os excessos à sombra do zelo religioso. Os fugidos e presos eram ricos, as suas famílias não tinham quem as protegesse, e a gentalha podia a seu salvo perpetrar toda sorte de violências e atrocidades. Trezentas crianças vagueavam pelas imediações, sem abrigo, sem rumo e dispersas, chamando em alto choro seus pais. Os trinta e cinco cristãos novos que se haviam deixado prender foram arrastados até Évora, e a lançados nas escuras masmorras chamadas as covas da Inquisição. 639. O tribunal da fé, funecionando este modo, era mais do que tirania, era a anarquia vindo da autoridade. Nas revoluções de iniciativa popular há sempre os elementos de ordem que combatem os seus desvarios, que, mais tarde ou mais cedo, as subjugam ou as transformam, quando caminham à negação da sociedade, quando derribam mais do que lhes cumpre derribar. Aqui eram os elementos principais da ordem, o sacerdócio, a monarquia, a magistratura, que tumultuavam na praça, que agitavam a plebe e a impeliam contra uma classe pacífica e obediente, que representava em grande parte, na máxima talvez, as forças econômicas do país. Era a subversão dos princípios fundamentais da sociedade civil, subversão proclamada em nome do Evangelho. Nunca, nem antes nem depois, o cristianismo foi caluniado assim. Até os juízes pedâneos, que constituíam o último anel da cadeia na jerarquia judicial, se erigiam de motu proprio em comissários da Inquisição, mandavam publicar as monitorias dos inquisidores, e procediam como delegados do tribunal. Lugares resolve onde as autoridades civis superiores e os donatários das terras foram constrangidos a meter na cadeia aqueles defensores da religião improvisados, para obstar de algum modo a uma completa anarquia. 640. Se, em, alguns oficiais públicos impediam às vezes as últimas consequências da excitação do vogacho, outros havia, que, assegurando-lhe a impunidade, mantinham a eficácia das causas que geravam tantos desconcertos. Na Covilhã o povo fez uma conjuração para em certo dia queimar todos os cristãos novos. Era a Inquisição reduzida a sua mais simples fórmula. Chegou a romper o tumulto, e acenderem-se fogueiras diante das portas das vítimas designadas. Ignoramos como se apaziguou a desordem. Abriu devasso o ouvidor do infante de Luiz, donatário da Covilhã. Interrogaram-se testemunhas, e verificaram-se os fatos. Requereram os interessados certidão no processo. Negou-se-lhes, apesar das leis do reino. Recorreram ao Tribunal Supremo, que ordenou-se passasse a certidão requerida. Desobedeceu-se. Queixaram-se os agravados ao regedor das justiças. Este mandou então vir à sua presença os escrivães do processo e o próprio processo. Vieram, mas os papéis sumiram-se nas mãos do chefe da magistratura. Pouco depois foi ele chamado o procurador dos ofendidos, e ordenou-se-lhe que não desse mais um passo acerca daquele negócio. Convencidos de que não podiam esperar da sociedade nem proteção nem injustiça, os cristãos novos da Covilhã abandonaram os seus lares, fugindo do reino os que tiveram para isso o ensejo. 641. Havia fatos tão públicos, que não podiam ser negados pelos faltores da Inquisição, embora tentassem obscurecê-los e desculpá-los. As tiranias, as violações do direito, do próprio direito excepcional inventado para os tribunais da fé, os tormentos físicos e as agonias morais que se curtiam no interior de lobregos calabouços. Isso sim, para os negar bastava uma pouca de impudência. Devemos hoje, em, acreditar as negativas dos algozes ou os queixumes das vítimas. Os inquisidores tinham adotado um arbítrio, que supunham ou fingiam supor eficacíssimo para apurar a verdade. Era servir-se da confissão de um réu contra outro réu, que, como tal e se achar ligado a eles laços morais, devia ser-lhe favorável. Estas confissões estorquiam-se com os tratos. No potro ou na pulé, o filho não duvidava de acusar o pai, o marido a mulher, a mãe a filha. Acusariam Deus, se o inquisidor lhe desse a entender que semelhante acusação os livraria daqueles intoleráveis martírios. Os cristãos novos aplicavam a verificação das próprias afirmativas uma doutrina análoga. Pediam inquéritos civis, invocavam o testemunho de cristãos velhos, invocavam-no com confiança, citavam em favor do seu dito sacerdotes, nobres, funcionários, magistrados, homens, enfim, que situação, hábito, educação, lisonja monarca deviam ser, em tese, parciais da inquisição. O que faltava era o potro, a pulé, o leito de palha podre dos cárceres, a escassez do alimento, a noite perpétua da masmorra, para as compelir a depor deste ou daquele modo. Esperavam apenas os perseguidos que a probidade e a consciência desses indivíduos falassem mais alto do que o espírito de parcialidade, do que as preocupações religiosas, do que o temor do despeito ou o desejo da benevolência do príncipe. A sua desvantagem em relação aos inquisidores, era incalculável, imensa, e todavia, as atrocidades que se perpetravam em Aveiro, em Coimbo e outras partes, não pretendiam que as acreditassem sob sua palavra. Eram dezenas as testemunhas que citavam na larga exposição dirigida a D. João III em nome da gente da nação em 1543, documento solene, em que ainda luz um resto de esperança na justiça humana, que pediam a eles ao rei, que praticasse este negócio com os do seu conselho e com os grandes do reino, entre os quais havia muitas pessoas judiciosas, prudentes, discretas, instruídas e de boa consciência, mas que não atendessem a insuspeitos, tais como os freiades de S. Domingos, inimigos da raça perseguida, e cujo ódio inveterado tinha incentivo o castigo que de Manuel dera aos motores dos assassinos de 1506, 642, queixando-se em especial dos desvarios ferozes do bispo de S. Tomé, solicitavam apenas que se mandasse a Coimbra, à custa dos réus, qualquer indivíduo de sã consciência e de alta jerarquia, que se informasse da verdade acerca de cada um dos agravos que enumeravam, dando-lhes tempo para provarem plenamente aquilo sobre o que restassem dúvidas. Apurada a verdade, pediam não a liberdade, não a reparação, mas simplesmente serem processados de novo pessoa que respeitasse o direito e a justiça. 643. Que o leitor decida-se quem mentia eram os que assim suplicavam, ou os que negavam que os seus atos, praticados a ocultas, na escuridão dos calabouços, fossem acordes com os que, sem pudor, sem respeito à sua responsabilidade moral, praticavam a luz do dia. O que se passava nos bispados de Coimbra, de Lamego, de Viseu e da Guarda repetia-se com a leves mudanças nos do Porto, Braga, Évorá-Lisboa. No Porto Inquisição tomara uma fisionomia particular. A sua existência tinha se ligado com uma questão econômica. Era então bispo da Diocesio Carmelita de Frei. Baltazar Limpo, sujeito que passava ilustrado e austero, e que, conforme se pode ajuizar das memórias que dele nos restam e da sua correspondência, não era de certo homem vulgar. Supômulo, até, sincero no seu zelo religioso. A nobre e independente, linguagem com que falava o Papa sobre a reforma da igreja, e a sua isenção de opiniões no concílio de Trento provam que o caráter do bispo do Porto era bem diverso do do bispo de S. Tomé, 644. Mas o desabrimento de De Frei. Baltazar claramente indica um carácter impetuoso, ardente, inflexível e absoluto nas suas opiniões. Que a uma índole destas se associe em profundos sentimentos religiosos, e ter-se a um fanático. A religiosidade, ou natural, ou adquirida pela educação, lançada no molde de um espírito tenaz mas suave, produz o mártir, unida a um gênio irritável e audaz, produz o perseguidor. O fanatismo e a violência são inseparáveis onde a violência é possível. Quando o fanático ultrapassa os limites do moral e do justo é a porquê. Pervertida a razão, a consciência que se ofusca lhe diz que a religião o exige. Transposta a barreira da consciência, não a abuso ou crime é o que ele não possa atingir sem ser em rigor criminoso. É nisto que se distingue do hipócrita. É na diferença de responsabilidade. Infelizmente, em, na história a distinção é difícil, e às vezes inteiramente impossível. Na presente hipótese, desejaríamos bem achar plena prova da irresponsabilidade de Defrey. Baltazar Limpo. A existência da inquisição no porto, dissemos nós, tinha se ligado com uma questão econômica, ou antes fora precedida esta. O bispo concebera o desígnio de construir uma igreja no sítio onde estivera em outro tempo a sinagoga, a qual era contígua ao bairro onde habitavam os cristãos novos da cidade, ou pelo menos a maioria deles. Os restos da sinagoga que o bispo Carmelita queria converter em igreja estavam situados na rua de São Miguel, 645, meia desabitada, e cujos edifícios em ruínas pertenciam pela maior parte a famílias hebreias. Haviam os proprietários solicitado naquela conjuntura que, para se restaurar e repovoar essa rua, uma das principais da povoação, fossem arruadas ali as lojas de tecidos de lã. Posto que já resolvida favoravelmente a suplica, tinham sendo suscitado dificuldades que retardavam a execução do desígnio. Querendo nessa conjuntura obter recursos para edificação que tentava, o bispo convocou os cristãos novos, e pediu-lhes que declarassem a soma com que cada um se oferecia a contribuir para aquela predosa empresa. Declararam eles que, no estado em que as coisas se achavam daria cada um três ou quatro cruzados, mas que, se a pretensão que tinham chegasse à execução, construiriam eles a igreja, contribuindo para isso generosamente. Aceitou o bispo a condição, mas as dificuldades continuaram, e os cristãos novos, talvez injustamente, começaram a acusá-lo de deslealdade, e de que, longe de favorecer o negócio do arruamento, punha em segredo obra tudo quanto era possível para impedi-lo. A desconfiança mútua trouxe a irritação, a irritação às pretensões infundadas. O bispo exigiu os recursos prometidos. Os cristãos novos negaram-se positivamente a subministrá-los antes de se realizar a condição que limitava a promessa. A cólera do prelado traduziu-se então em ameaças terríveis de vingança, e a vingança não tardou a realizar-se desproporcionada a ofensa, se é que realmente havia. A gente hebreia ficou aterrada. O porto tinha presenciado mais de uma cena violenta, freoto do carácter irascível do carmelita. O procurador dos feitos da coroa fora já mandado espancar ele, em consequência de ter ofendido certos direitos episcopais no exercício do seu cargo, e um sobrinho do conde da feira, que passara pelo prelado sem se descobrir, fora ele insultado e advertido de que a repetição da descortesa talvez lhe custasse a vida. O ruído que fez o sucesso trouxe o inquérito judicial, que o carmelita só pôde impedir, suplicando a intervenção do próprio conde da feira.Tal era o homem que os cristãos novos tinham tido a imprudência de irritar. O bispo do porto sabia até onde chegavam seus direitos episcopais. Sabia que para ser inquisidor na própria diocese não precisava da autoridade da inquisição. Começou, portanto, a processar os cristãos novos. O conselho geral não tardou a estabelecer uma delegação sua no porto, mas o prelado, no qual virtualmente a própria bula de 23 de maio de 1536 reconhecia o direito de se ingerir naquelas matérias, não se esquecia, ou residindo na diocese ou na corte, de agravar a sorte da raça proscrita, cujas queixas eram principalmente dirigidas contra a sua autoridade. Não tardou que ao norte do duro se repetissem as mesmas cenas de tirania, de espulhação e de imoralidade que se representavam no centro e no meio-dia do reino. Eram as mesmas monstruosidades na ordem dos processos, a mesma corrupção das testemunhas pelos afagos ou pelo terror, as mesmas extorsões dos agentes inferiores. A memória que nos serve de guia, dirigida ao infante de Henrique acerca do procedimento da Inquisição do Porto, 646, não é assás explícita em relação aos membros daquele tribunal. O que parece é que um dos inquisidores de Lisboa, Jorge Rodrigues, fora para lhe enviado, mas que o bispo dirigia tudo, ou como principal comissário, ou pelo direito que lhe provinha da sua qualidade de diocesano, e pelo absoluto do seu carácter. O ódio do antigo carmelita não se limitava já aos que o tinham ofendido. Era uma guerra de morte a toda a gente de raça hebreia. Dirigindo-se a mesão Freilho, cuja população não incedia naquele tempo a 130 ou 140 habitantes, ouviu, só num dia, o depoimento de quase 300 testemunhas acerca dos cristãos novos da vila. É fácil de imaginar como as perguntas seriam feitas, como escritas as respostas, e quantos ficaram culpados. Em vila do Conde Azurara passavam-se fatos análogos. No porto havia nove indivíduos que tinham tomado ofício de testemunhas contra o judaísmo, jurando em quase todos os processos parte da justiça. Entre eles distinguia-se uma Catarina Rodrigues, mulher pública da mais baixa esfera, que se prostituía até escravos. O escrivão do tribunal, Jorge Freire, antigo recebedor de certas rendas da mitra, até então a Saz pobre, enriqueceu brevemente no novo ofício, exemplo que não foi baldado para os outros oficiais. Nada disto via o bispo, a nada atendia, cego pelo rancor. A própria Catarina Rodrigues achava nesse duro e terrível sacerdote favor e trato benévolo. Quando os réus, apesar de todas as dificuldades que lhes punham a própria defesa, alcançavam provar que as denúncias e depoimentos dados contra eles eram puras calúnias, e não havia remédio senão soltá-los, os denunciantes e as testemunhas falsas ficavam impunes. E se algum dos agravados desmovia ação nos tribunais civis, era de novo acusado e preso. A parte moderada que o bispo tomava na decisão das causas despertou o ciúme do inquisidor Rodrigues, mas este ciúme, que noutras circunstâncias poderia aproveitar aos réus, tornava-se inútil pela situação relativa dos dois membros do tribunal. Jorge Rodrigues, velho e paralítico, posto que abre um jurisconsulto, apenas opunha freiocha resistência ao fogoso carmelita, que, educado num convento, não tivera ocasião de cursar os estudos canônicos. Assim, as sentenças em geral não representavam senão o voto incompetente do prelado, e o inquisidor delegado, quando as achava injustas, limitava-se a recusar publicá-las em audiência, ou a declarar no ato da publicação que o seu voto fora contrário, mas que tivera de ceder à inflexibilidade de Frei Baltazar, o promotor da inquisição, João do Avelar, homem de costumes dissolutos, era, bem como todos os outros ministros e agentes do tribunal, criatura do bispo, tinham-lhe conciliado o favor deste à violência do seu gênio e o profundo rancor que manifestava contra os cristãos novos. No exercício das suas funções, João do Avelar não reprimia aquela, nem ocultava este. Quando lhe apresentavam um desses breves de proteção especial que os cristãos novos costumavam comprar no mercado de Roma para se esquivarem as atrocidades do tribunal da fé, protestava logo contra ele, chegando a ponto de dizer, excumando de raiva, que era mais fácil deixar prostituir a hora em uma filha sua, do que reconhecer a validade de tais breves. As audiências e julgamentos da inquisição do porto davam campo a cenas não menos apaixonadas da parte de D. Frei Baltazar, cenas do que são fáceis de imaginar, lembrando-nos de que, como era natural, aqueles que tinham suscitado a perseguição, recusando dar as somas prometidas para a nova igreja, não foram dos últimos a entrar nos cárceres do santo ofício. Henrique Luiz, um deles, foi condenado a dez anos de reclusão, mas o bispo achou repugnância nos seus colegas a irem mais longe, e a condená-lo a vestir o São Benito. Venceu, fim, declarando que, se nisso havia injustiça, tomaria a responsabilidade dela perante Deus. Pode supor-se quão acesa e qual era deviam incitar no seu ánimo as testemunhas favoráveis aos réus, sobretudo quando os depoimentos eram precisos, e não achava meio de os atenuar ou de fazer titubear a testemunha. Prorrompia não raro em afreontas contra esses que assim ousavam contrariar os seus intuitos. Os epitetos que lhes dava de cães, de judeus mais judeus que os acusados, e o cuspires na eram amenidades a que freia. Baltazar recorria às vezes para os conduzir ao silêncio. Os abusos dos ministros subalternos condiziam com este ódio fanático do bispo, ao qual a cegueira da paixão levava quase à dimência. Alguns oficiais honestos, a quem aquelas demasias repugnavam, demitiam-se dos cargos, e esse mesmo fato os agentes que debaixo da capa do zelo encobriam as suas ruins tensões mais facilmente podiam realizá-las. O primeiro escrivão do tribunal havia se escusado desgostos dessa espécie, mas o que lhe sucedera, membro como ele do cabido, soubera mudar-se melhor as ideias do prelado. O carcereiro e o guarda dos cárceres também pertenciam ao bando dos zelosos. Antigo criado de Defrey, Baltazar Limpo, o carcereiro escolheram um guarda que fosse instrumento da própria maldade. De conserto, os dois oprimiam-me um modo dos réus para lhe se extorquirem dinheiro e submeterem-nos a todos os seus caprichos, fazendo ao mesmo tempo acreditar ao bispo que as suas mãos eram puras, e que só os zelos tornava rigorosos até a crueldade. A carceragem de cada preso era de ordinar uma ou duas dobras, mas quando a riqueza, verdadeira ou suposta, de alguns deles acendia a cobiça do carcereiro, a taxa subia, às vezes, a vinte. A sorte dos que não podiam pagar era desgraçada. O guarda completava a sua parte as extorsões do carcereiro. Sem dinheiro não se abriam as portas para os advogados e solicitadores falarem aos presos, e nem sequer para entrarem nas lobregas masmorras as coisas mais necessárias à vida. Posto que casado, Antônio Pires, era este o nome do chaveiro, parece que achava longas e tediosas as horas passadas nos claustros inquisitoriais. Havia aí duas cristãs novas, mãe e filha, julgadas já, e cuja sentença fora cárcere perpétuo com o trajo chamado São Benito. Estas mulheres estavam à mercê de Antônio Pires, e palavras de um amor brutal soaram, acaso pela primeira vez, naqueles recessos umedecidos do suor de mil agonias. A donzela foi desonrada. Essa infeliz, para quem na primavera dos anos tinham deixado de existir as torrentes da luz do sol, os aspectos do firmamento, os verdores dos bosques e campinas, a alvorada e o crepúsculo, o aroma e o matiz das flores, para quem, ao passo que, assim dizer, se lhe afundia ante os olhos a natureza física, se lhe haviam afundido também todas as esperanças do mundo moral, e cuja vida de dilatados horizontes só ficara povoada a dois sentimentos, o da perpetuidade do cárcere e o de saudades inúteis, devia ser bem desgraçada. A masmorra era-lhe como pátria adotiva, o São Benito vestidura e mortalha. Que pensamentos seriam os seus quando, prostituída, e tendo testemunha da prostituição o amor de mãe, a consciência lhe disse que de ser ainda um degrau que parecia não poder existir na escala das misérias da vida. Em circunstâncias daquelas, o coração humano o estala, ou se a levanta a terrível grandeza de um coração de demônio. Verificou-se o segundo fenômeno. A vítima de Antônio Pires chegou a gloriar-se da desonra, mostrando o orgulho de trazer no seio freuto de torpe adultério. Eumênide no meio das suas antigas companheiras, era ela quem completava os tratos de Polé e do Potro, quando os esbirros davam tréguas aos martírios. A humilhação e as privações das que eram infelizes sem serem infames como o que lhe refrei geravam o espírito. Os seus caprichos eram a lei. A menor desobediência, a vingança descia pronta. O feroz Antônio Pires distribuía com mão larga os maus tratos e as injúrias. Impedia a entrada dos alimentos. E inventava quantas opressões lhe sugeria o seu ânimo danado. Se acreditarmos as memórias dos cristãos novos, estes fatos eram públicos no Porto. Não podia, portanto, o bispo ignorá-los. E de Frei Baltazar Limpo, esse homem, que, poucos anos depois, trovejava no Vaticano contra a imensa corrupção de Roma, que fazia corvar a freonte do pontífice diante das ameaças proferidas ele em nome de Deus. Tolerava os dramas repugnantes que se passavam nos calabouços da Inquisição, como se fossem uma obra pia e digna de louvor. Exemplo tremendo dos princípios é que podem arrastar-nos as três piores paixões humanas, o fanatismo, a vingança, e o orgulho insensato, 647. Em Évora o procedimento da Inquisição, posto que regulado pelo mesmo espírito de malevolência implacável que dominava esta instituição nas províncias do Norte, apresentava um carácter particular. De João XIII o infante inquisidor morte em um singular predileção pela cidade de Sertório, onde não raro residia meses. O rei e a corte estavam acordes em pensamentos com os inquisidores, mas os atos em que as perseguições atrozes se associavam publicamente e devassidão, o roubo, os insultos grosseiros, os atos tumultuários nas praças ou no tribunal, não poderiam tolerá-los. Isso seria a negação de todo o governo, e não há governo, mal que seja, que se negue esse próprio. A tirania mesma busca a plausibilidade. As cenas de perversão e frene que se repetiam ao longe tornavam-se moralmente impossíveis na presença de uma corte pontual, culta e beata. Aqui, a hipocrisia devia ser cauta, e o fanatismo grave. Assim sucedia. Os calabouços da Inquisição d'Évora eram, como já vimos, os mais temidos. As covas tinham adquirido terrível celebridade. E aí as relações com as pessoas de fora ofereciam maiores dificuldades. Essas abóbadas subterrâneas afogavam melhor os gemidos das vítimas, e os segredo ocultava com mais denso véu o que lá dentro se passava. Era que ali se carecia de mais trevas. Dirigia a Inquisição d'Évorão Castelhano, Pedro Álvares de Paredes, inquisidor que for em Lerena, donde, se acreditarmos as memórias dos cristãos novos, 648, havia sido expulso atos de falsificação e outros crimes. Já se vê que o indivíduo for escolhido com discernimento. Não só tinha as artes de fabricar provas pró ou contra, conforme as conveniências do negócio. Mas também tinha aprendido a sua custa que a prudência e a astúcia deviam ser companheiras da maldade disfarçada. A longa experiência havia lhe revelado quantos recursos cabiam na indústria humana para comprometer a gente da nação em crimes de impiedade. Aos seus conselhos se atribuíam a maior parte dos horrores que se estavam praticando em Portugal. Ninguém havia tão destro em fazer confessar delitos. Quer os réus os tivessem perpetrado, quer não. Um dos seus expedientes para obter este fim era fingir bilhetes escritos em nome dos parentes dos presos e introduzi-los no pão ou nos outros alimentos que passavam pelas mãos dos guardas antes de entrarem nos cárceres. Nestes bilhetes, o imaginário pai, irmão, ou amigo suplicava instantaneamente ao réu que confessasse tudo quanto se pudesse imaginar, porque sem isso a morte era certa, ao passo que uma confissão plena, embora mais ou menos inexata, lhe assegurava a vida. A letra desconhecida dos bilhetes não gerava suspeitas no ânimo do preso, porque não era natural que o oficioso conselheiro quisesse arriscar-se a meter nas mãos dos inquisidores um documento do próprio punho, se casualmente o bilhete fosse apreendido. O outro meio que empregava para justificar todas as crueldades da inquisição, todos os seus assassinos jurídicos, era fingir concluídos os processos, e ler aos réus supostas sentenças, pelas quais ficavam relaxados ao braço secular e condenados à morte. Depois, quando o terror lhes desvairava o espírito, e o suor freio da íntima agonia lhes manava da freonte, ou quando, no ímpeto da desesperação, se rolavam terra, mordendo os punhos, e a escuma sanguinolenta lhes borbulhava nos lábios entre os dentes cerrados. O compassivo inquisidor alumiava de subtonote daquelas almas com um clarão de esperança. A confissão que se exigia dele salvá-los dizia, porque tal confissão seria o pródromo do arrependimento. Naquela situação angustiada, qualquer réu confessaria, se o exigissem dele, ter devorado a lua. Era o ideal do potro e da polé, era o trato moral. Confessavam quanto se lhes ditava. Escreviam-se estas confissões, que os confitentes firmavam. Separava-se então dos autos a parte relativa ao suposto julgamento final e a sentença definitiva. A confissão escrita, junto ao processo, vinha depois a servir para uma sentença verdadeira, e a justiça do Tribunal da Fé ficava perfeitamente libada. Estes expedientes poupavam as irregularidades do processo, as testemunhas falsas, a denegação dos meios de defesa. Pedro Álvares de Paredes era o modelo dos juízes respeitadores das fórmulas e da justiça. As apelações vindas do Tribunal d'Évora para o infante inquisidor Mor, e deste para o Conselho Supremo, haviam se tornado inúteis. Que provimento teria cabida contra um juiz tipo integridade? 649. Bem como em Évora, em Lisboa o procedimento de inquisição devia ser mais decoroso do que nas províncias remotas. Assim porque também a corte se demorava que uma grande parte do ano, como porque Lisboa era a capital, o centro da civilização do país, e a residência ordinária do anúncio. Os atos do Tribunal estavam nesta cidade incomparavelmente mais arriscados a uma apreciação desfavorável, e os gemidos das vítimas eram mais difíceis de abafar. A inquisição de Lisboa compunha-se de quatro inquisidores. Frei Jorge Santiago, dominicano Jorge Rodrigues, transferido em comissão para o Porto, Antônio de Leão e João de Melo. Presidia este, e pode-se dizer que era a alma do tribunal. João de Melo fora um dos primeiros escolhidos em 1536 pelo inquisidor Morfrey. Diogo da Silva para membro do conselho geral. O caráter moderado de Frei. Diogo da Silva não consentira ao seu assessor desenvolver as próprias tendências, mas a renuncia de Frei. Diogo, e a nomeação do infante de Henrique para aquele cargo deram-lhe grande preponderância. João de Melo era quem no conselho representava o melhor espírito da E. Era mais inexorável inimigo da gente da nação. Como Jorge Rodrigues foi transferido para o Porto, do mesmo modo ele descera para um tribunal de primeira instância. Mas o comissário em Lisboa não tivera que submeter-se à vontade de um prelado iracível e impetuoso e mais perseguidor dos cristãos novos do que o próprio delegado do conselho. A atividade de João de Melo podia na sua nova situação desenvolver-se melhor do que num tribunal de recurso. E os fatos provaram em breve que o inquisidor Morfrey não se tinha enganado, colocando-o à frente da mais importante das inquisições especiais. 650. O chefe da inquisição de Lisboa, conforme o que se pode inferir das memórias que acerca dele nos restam e daquela parte dos seus atos que nos são conhecidos, era um carácter que, participando mais ou menos das diversas índoles do bispo do Porto e do inquisidor Pedro Álvares, não se confundia com nenhum dos dois caracteres. O seu ódio entranhável contra a raça hebreia não era menor que o de Defrey Baltazar, mas que a cegueira do fanatismo fosse quem lhe inspirava é para nós mais que duvidoso. Não lhe faltava certo grau de inteligência e de saber positivo, adquirido pelo estudo, mas faltava-lhe a austeridade de costumes do prelado portoense. De gênio, talvez, tão violento como este, sabia o reprimir melhor. E posto que não igualasse na ciência dissimular a equanimidade e ternura o inquisidor Dévora, tinha arte de as fingir nas ocasiões em que a falta dos ademanes e esgares pios e de uma língua gemagra e doce pudesse comprometê-lo na opinião popular. Como Pedro Álvares de Paredes, João de Milo amava plausibilidade. Entretanto, debaixo dos tetos da inquisição de Lisboa repetiam-se as mesmas cenas de corrupção e de maldade que se representavam outras partes. A dar crédito aos cristãos novos, a que o segredo era maior. Maior a falta de comunicações para os desgraçados que caíam nas mãos dos inquisidores. Tristes e infectas que fossem as famosas covas de Évora, a soledade nos cárceres de Lisboa era mais completa. Nenhum raio de luz noturna ou diurna transudava jamais nessas lobregas moradas. E a única voz que vezes ouvia qualquer novo habitante daquela espécie de sepulcro era a dos ministros do tribunal, que desciam a consolá-lo para que pedisse misericórdia, asseverando-lhe que a existência das suas enormes culpas estava plenamente provada. 651. Se não caía no laço e resistia constante a estas importunações prolongadas, levavam-no ao lugar do martírio. Primeiro davam-lhe um trato de polé. Se, culpado ou não, continuava a afirmar a sua inocência, retalhavam-lhe as plantas dos pés, untavam-lhe-as com manteiga e aproximavam-lhe as do fogo. 652. Ordinariamente o resultado deste expediente era uma confissão absurda, mas satisfatória para os inquisidores. A bula de 23 de maio de 1536 autorizava os réus para nomearem os seus procuradores e advogados como entendessem. Esta livre escolha podia trazer sérios embaraços. Podia uma voz eloquente fazer soar na capital a negra história de tantas atrocidades. A inquisição qualificou para litigarem perante ela apenas dois a três advogados dos mais obscuros. Aos réus não era lícito escolher senão um deles. A juramentados pelos inquisidores não para ultrapassarem nas defesas as metas que lhes eram prescritas. Esses homens, colocados entre morrerem de fome e nábeis na sua profissão e enriquecerem a custa dos seus clientes forçados, que não sabiam nem lhes importava salvar, reduziam as suas alegações a uma pura formalidade, a um vão simulacro de defesa. Não havia assim para o réu outra esperança se não pedia misericórdia. Mas qual era a condição para obter? Era confessar, confessar tudo quanto se achasse contido no libelo de acusação, embora fosse contraditório, absurdo, impossível. Restava, em, saber se na súplica de perdão guardava pontualmente o formulário prescrito. Restava calcular se o arrependimento vinha dos lábios ou do coração. A quantidade das lágrimas do suplicante pesava-se na balança moral dos inquisidores. E aquele que tinha o coração assaz de homem para se não verter pagava caro ter os olhos enxutos no momento solene. Reduzia-se tudo, em suma, a ficar à sorte dos culpados só dependente do arbítrio e dos seus julgadores. Era a jurisprudência, a doutrina prática, a organização completa e irresistível do assassino legal. Entre os muitos fatos atrozes que se mencionam nos vários memoriais dos cristãos novos, e cuja confirmação às vezes vamos encontrar ainda hoje nos processos daquela é, talvez nenhum são tão odiosos como os que se referem à Inquisição de Lisboa. Se alguns desses quadros irritam pela crueldade, outros há que repugnam pela vilania, embora lhes suponhamos carregadas as cores nas memórias que nos transmitiram. Entre os indivíduos que atolhavam as masmorras do tribunal da fé havia uma mulher, Maria Nunes, acusada de judaísmo. As provas contra ela faltavam, e seu marido forcejava a salvá-la, mas parece que os inquisidores tinham resolvido perdê-la. Era preciso aduzir testemunhas. Souberam achá-las. Um certo Montenegro, queimado cinco anos antes, com esperança de escapar tinha culpado muitas pessoas. Entre estas figurava Maria Nunes, conduzido, em, ao patíbolo, Montenegro declarara que as suas denúncias haviam sido falsas, e que as fizera lhe terem prometido em troco delas a vida. As acusações de Montenegro puseram-se, portanto, de parte, mas a necessidade de buscar provas contra a pobre mulher fê-las recordar, e a voz do supliciado foi evocada contra ela. Um mendigo, habitualmente embriagado, e que meio-no corria às ruas da cidade, deixando, a troco de um real, que os rapazes o levassem preso uma corda de singular maneira. 653, foi a segunda testemunha. A terceira, que faltava, supriu-se no processo com um depoimento anônimo. Era com provas tais que às vezes se lançavam nas fogueiras réus do suposto crime de crerem no Deus de Moisés. Voltada ao extermínio, uma família inteira, marido, mulher e filha, fora conduzida aos cárceres do santo ofício. A mulher não tardou a ser queimada num alto de fé. O marido, fechado numa estreita masmorra e carregado de ferros, era atormentado diariamente para se confessar culpado, ao que o infeliz tenazmente resistia. Tentaram a filha com a esperança da liberdade para que acusasse o pai, mas, apesar de sair apenas da poerícia, a donzela ouve-se com valor. A chave do seu calabouço foi então entregue a um galeigo, servente do tribunal, única pessoa com quem lhe era permitido falar, e que entrava ali quando queria. Suspeitou-se que esse homem abusava da cativa, mas quem poderia devassar tais segredos? O processo, tanto dela como de seu pai, não se fez, e o teror destino das duas vítimas ficou sendo um mistério. 654. Pode imaginar-se qual seria o terror dos indivíduos da raça proscrita quando ouviam da boca de um familiar do santo ofício a ordem para o acompanharem aos cárceres do tribunal. Entrando ali, aqueles cujos ânimos eram mais freacos perdiam não raro juízo. Dos presos conduzidos de Aveiro a Lisboa receberam tais tratos pelo caminho, possuíram-se de tal aflição com a perspectiva do futuro, que, chegando ao seu destino, estavam completamente alienados. Uma pobre mulher, rodeada de cinco filhinhos, o mais velho dos quais contava apenas oito anos, conduzida à inquisição, perguntava por que aprendiam e qual seria a sua sorte. Divertiam-se os familiares em persuadi-la de que ia ser queimada. Num acesso de loucura, a desgraçada precipitou-se de uma janela abaixo, e quando a foram buscar ao pátio onde caíra, acharam-na completamente desconjuntada. Esses terrores que cercavam aquela situação angustiada produziam aborto quando as presas vinham grávidas. 655. Nem a beleza e o pudor dos anos floridos, nem a velhice, tão digna de compaixão na mulher, esse mim o sexo mais débil da ferocidade brutal dos supostos defensores da religião. Havia dias em que sete ou oito eram metidas a tormento. Essas cenas reservavam-nas os inquisidores para depois de jantar. Serviam-lhes de pós-pasto. Muitas vezes, naquele ato, competiam uns com outros em mostrar-se apreciadores da beleza das formas humanas. Enquanto a desgraçada donzela se extorcia nas dores intoleráveis dos tratos ou desmaiava na intensidade da agonia. Um aplaudia-lhe os toques angélicos do rosto, outro o fulgor dos olhos, outros contornos voluptuosos do seio, outro o torneado das mãos. Nesta conjuntura os homens de sangue convertiam-se em verdadeiros artistas. 656. E João de Melo, no vigor da mocidade, devia achar aquelas cenas deliciosamente esquisitas. O número das pessoas que entraram nos cárceres de Lisboa de 1540 a 1543 nem remotamente se pode calcular. Tinham-se construído prisões especiais para réus de judaísmo. Mas em breve esse receptáculo de supremas misérias ficou atulhado. Converteu-se em masmorra o vasto edifício das escolas gerais. Mas as novas prisões dentro em pouco se tornaram insuficientes. Os estals, passos reais situados no rosto, foram então entregues ao santo ofício. Não bastaram, hein? Os edifícios públicos da capital corriam risco de ser transformados, uns após outros, em calabouços. Pararam, talvez, dias, diante dessa ideia. Mas a corrente de entes humanos que se precipitava nos antros de inquisição não cessava. Nos pátios interiores edificaram-se umas como possilgas para se receberem novos hóspedes. 657. A frequência dos autos de fé devia, portanto, tornar-se em providência higiênica. Uma epidemia podia surgir daqueles lugares infectos, dentre uma população empilhada em recintos sem ar e sem luz, devorada pelos padecimentos físicos e enfreiaquecida pela dor moral. A saúde pública, a boa ordem das prisões, o serviço do rei e do Estado exigiam de tempos a tempos a redução daquele acervo enorme de carne humana a proporções mais razoáveis. As fogueiras dos autos de fé, ao passo que eram uma diversão para o povo, satisfaziam as indicações administrativas. As cinzas dos mortos nem sequer ocupavam um breve espaço de terra, porque as correntes do Tejo iam depositá-las no fundo solitário do mar. Resta-nos uma carta de João de Melho escrita ao rei, sem data de ano, mas que coincide com esta é. 658. É a descrição de um alto de fé, redigida no mesmo dia, e poucas horas depois daquela festa de canibais. Ao tomar nas mãos o horrível documento, como que nos sussurra aos ouvidos o crepitar das chamas e o murmúrio anelante dos que se asfixiam nos rolos de fumo, como que respiramos o cheiro das carnes que se carbonizam, dos ossos que se calcinam. É uma ilusão de fantasia. O que está diante de nós é uma folha de papel, que os séculos amareleceram, coberta de caracteres legíveis e firmes, traçados mão que não tremia, mão que está ali revelando um coração de bronze. Feliz o nosso século, em que tais corações são pouco vulgares. O chefe da Inquisição em Lisboa começa a dizer a Eurei que o céu estava esplêndido. Aquele homem ousava olhar para o céu. Os dias antecedentes haviam sido procelosos. E João de Melo notava essa circunstância, porque o povo acreditaria que a formosura do dia era sinal do favor celeste. O préstito saiu depois das seis horas da manhã da misericórdia e dirigiu-se ao cada falso. A fidelguia rodeava o clero. Os membros do tribunal da fé foram assentar-se ao lado dos juízes do tribunal eclesiástico da diocese. Não tardaram a chegar os sentenciados. Eram proximamente cem, que, notava o inquisidor, faziam um préstito magnífico. Conduzia-nos às justiças seculares, e acompanhava-os a cleresia das duas paróquias de Santiago e de S. Martinho. Chegados junto ao cada falso, cantou-se o hino Veni Creatur Spiritus. Um fread subiu ao púlpito, e orou. Devia ser o discurso um admirável tecido de blasfêmias. Foi breve eu frear de ponto e vírgula porque a obra atalhada para aquele dia era longa. Começou a leitura das sentenças. Primeiro as de degredo e de prisão temporária, depois as de cárcere perpétuo. Afinal as de morte. Estas eram vinte. Os padecentes, sete mulheres e doze homens, foram sucessivamente atados ao poste fatal e assados vivos. Uma só mulher pôde escapar ao seu horrível destino, porque, diz a carta, se mostrou verdadeiramente arrependida, confessando melhor as suas culpas. Além disso, no entender do inquisidor, aquele ato de indulgência servia para provar a comiseração e brandura do tribunal. Quanto ao arrependimento dos outros, esse era mais duvidoso. Tinham, em geral, sido relaxados ao braço secular judaizarem nos cárceres. Isto provava quanto era necessária a inflexibilidade. Advertia o inquisidor que conservava ainda a ferrolhada muita gente prestes para servirem igual ao espetáculo, e que o pejamento das masmorras era excessivo, restando, além disso, muitos réus que processar. A inferência destes fatos tira-la e a orei. Se naquele dia não queimara ou não atirara para a sepultura em vida, destino talvez mais atroz, maior número de indivíduos, era que não gostava de cessos de severidade. É difícil dizer o que predomina naquela carta, se é hipocrisia, se a ferocidade. No fim dela escapa, todavia, ao inquisidor um grito de remorso. Uma coisa havia que lhe tinha feito impressão. Ao separarem-se os pais dos filhos, as mulheres dos maridos, os irmãos dos irmãos. Nenhuma lágrima caira, nenhum gemido soara. A última benção paterna, o último beijo de esposos, o último estreito abraço freio eterno tinham sido silenciosos e tranquilos. Era uma tranquilidade que o Ogós não compreendia. João de Melo devia espantar-se de ver mártires e heróis. Na corte de D. João III não era fácil encontrá-los, e ele provavelmente ignorava a história dos primitivos cristãos. Se não a ignorasse, e cresse que era verdadeira, não seria inquisidor. 659. As memórias dos cristãos novos completam o quadro da carta dirigida a D. João III, 660. Se as acreditarmos, perantei aquele espetáculo João de Melo vertia lágrimas. Aperfeiçoava assim o efeito que esperava tirar da súbita comiseração para com uma das vítimas. No que varia o memorial dos perseguidos é na explicação dessa inesperada piedade. A confissão da mulher, tão extraordinariamente salva, não versava sobre as próprias culpas, versava sobre as alheias. Reconduzida do patibulo aos cárceres, a penitente convertia-se em acusadora de metade dos habitantes de Aveiro. Aquela redenção inesperada não fora, porventura, se não uma cena preparada e prevista, um trato moral dado a infeliz, sem deixar isso de ser, como se colhe da carta, um embeleco para a grosseira credulidade popular, em que se fundavam as sentenças de tantas criaturas voltadas ao atroz suplício das chamas. Em terem judaizado nos cárceres, segundo dizia o inquisidor. Mas o que diz o senso comum? Era possível que velhos enfrequecidos de ânimo e de corpo, que mães rodeadas de filhos, que donzelas tímidas ousassem repetir nas masmorras, sob as chaves dos inquisidores, no meio de guardas inexoráveis, de espias vigilantes, atos externos de uma religião que não tinham esforço para confessar, quando interrogados acerca da sua crença. Que ritos de judaísmo eram esses que se praticavam sem templos, sem sacerdotes, sem fórmulas, sem preces? Se abrimos os processos que nos restam daquela é de sangue, que é o que vemos de ordinário servir de pretexto à ruína e ao extermínio de tantas famílias. O limpar candeeiros ou vestir roupa lavada a sexta-feira, o abster-se de certas comidas, o trabalhar ao domingo, o ignorar ou repetir mal esta ou aquela passagem do catecismo, e outras coisas análogas, em parte acusações ridículas, em parte fatos mais ou menos repreensíveis, mas que nunca se poderiam qualificar de crimes capitais, e que seria absurdo reputar essencialmente inerentes à crença judaica. Como, pois, acreditar que esses mesmos que não ousavam confessar os dogmas do mosaísmo, que blasfemavam dele proclamando-se cristãos, expusessem as vidas só para conservar cerimônias e atos puramente acidentais. Admitindo, em tamanho absurdo, como explicar o modo que esses indivíduos morriam? Se pelas memórias dos cristãos novos não soubéssemos que os padecentes expiravam abraçados ao crucifixo e com todos os sinais de cristãos, a carta de João de Melo bastaria para Nulo revelar. Era, portanto, uma adivinhação que fazia, suspeitando que não acabavam contritos e verdadeiramente arrependidos. É evidente que os atos externos dos supliciados não o autorizavam para ir mais longe. Um que morresse invocando o Deus de Moisés justificaria a Inquisição e os seus ministros, segundo as ideias de então. Não era fato que o Inquisidor mitisse na sua carta. Se, em, morriam com as exterioridades de cristãos, supor que os desgraçados, no transe tremendo do passamento, quando já não lhes restavam senão alguns momentos de vida, e a ponto de aparecerem diante de Deus, mentiam assim ao mundo, e blasfemavam da crença que tinham no coração e que era toda a sua esperança futura, sem um único interesse em conservar a máscara hipócrita de simulado cristianismo, é uma ideia tão extravagante, que seria infalível prova de loucura refutá-la seriamente. 661. Depois do precedente extrato da carta de João de Melo e das reflexões que ela sugere e for inútil multiplicar os exemplos, que aliás abundam nas memórias dos cristãos novos, das violências e atrocidades que, debaixo de aparente irregularidade, se praticavam na Inquisição de Lisboa. Advertiremos só que o homem cuja índole e cujas ideias se revelam naquele documento era o mais influente entre todos os inquisidores, e que, debaixo das aparências de justiça, a vida ou a morte de qualquer encarcerado dependia pura e simplesmente do seu alvedril. Para obrigar o acusado a confessar-se criminoso tinha os tratos físicos e a coação moral, tinha os expedientes de paredes e os que lhe inspirava a própria inventiva. Logo, em que réu confessava, todos os caminhos de salvação ficavam fechados a este, menos o de pedir misericórdia, e em tal conjuntura João de Melo nada perdia em ser misericordioso. O perdão importava sempre uma retenção mais ou menos dilatada nos cárceres, para a penitência de culpas que o próprio acusado reconhecera existirem. Desde esse momento, o penitenciado equivalia a uma res, a uma peça de caça, que João de Melo podia quando quisesse enviar ao matadouro para despejar os seus estábulos. Reduzia-se tudo a um processo de reincidência, em que os acusadores e as testemunhas únicas de acusação ou de defesa eram forçosamente os guardas e serventes dos cárceres, criados e familiares do inquisidor. A reincidência manifestava-se em qualquer ato indiferente, como vestir ou deixar de vestir roupa lavada neste ou naquele dia. Então o criminoso, já uma vez confesso, convertia-se em relapso, e para os relapsos a legal era a fogueira. Debaldi se apelava do tribunal para o infante inquisidor mor, ou deste para o conselho. O infante rejeitava a apelação, porque, a sua confiança naquele homem era ilimitada, e no conselho, a que João de Melo também pertencia, quem teria bastante audácia para reprovar o procedimento daquele de quem tudo confiava o infante e até o próprio rei. 662. A estes fatos, que ainda guardavam, ao menos pelas fórmulas, um simulacro de ordem, associavam-se outros francamente brutais, mas que aos olhos do vulgo se conectavam como resultado do zelo religioso. Conforme vimos em outro lugar, a torrente da imigração era contínua e caudal, e dirigia-se em boa parte para os Países Baixos, o que bastaria para explicar o favor que em Carlos V achavam os loucos esforços do cunhado para destruir a classe mais rica e mais industriosa dos próprios estados. As cidades comerciais de Flandres ofereciam aos cristãos novos portugueses, não só um refúgio contra a intolerância, mas também um teatro adequado à sua industriosa atividade. Muitos, mais previdentes ou menos afetuosos para com a pátria, haviam com tempo buscado ali a segurança e a paz que a terra natal lhes não prometia. A prosperidade e a opulência, que lhes douravam os dias do desterro, eram um incitamento irresistível para os que tinham esperado ao pé firme o estourar da tempestade. Embarcar de Lisboa para um porto de Flandres não era, em, mesmo que dirigir-se à Itália, não havia o pretexto de ir a Roma solicitar o favor ou a justiça da séria apostólica para um parente ou um amigo perseguidos, e urgência de negócios nem sempre, nem para todos era explicação plausível. Fiado na proteção da corte, João de Melo julgou, portanto, dever-se mesmo por cobro no abuso da imigração. Embora o incomodasse o pejamento dos cárceres, tinha receitas mais heróicas para remediar esse inconveniente do que sofrer que lhes capassem em columes algumas vítimas possíveis. Acompanhado de um colega e rodeado dos familiares e esbirros, viam-no às vezes entrar de súbito em um navio prestes a desfrear ao dar as velas. Não tardava a sair, trazendo manetados alguns cristãos novos, que ainda não eram reos, mas que podiam vir a selo, e que preventivamente se lançavam nas masmorras do santo ofício. A notícia destas prisões animava o povo a praticar atos análogos contra esses homens que lhe tinham ensinado a detestar. Assim, mais de uma vez aconteceu verem-se repentinamente presos pelos camponeses e conduzidos à cidade, sob o pretexto de que pretendiam fugir, cristãos novos conhecidos pela sua fortuna ou pelas suas qualificações que se atreviam a sair de Lisboa e alongar pelas cercanias 663. O quadro que extraímos, assim do memorial e das narrativas e documentos que o acompanham, como de outros que lhes são correlativos, é apenas um esboço desenhado com traços soltos. Omitimos numerosos fatos, que talvez lhe avivariam as cores e lhe tornariam os contornos mais precisos, mas que seriam demasiado minuciosos. Baste dizer que, além de provarem a deliberação antecipada de exterminar a raça hebreia, levam também a evidência que essas mesmas garantias, estabelecidas na bula de 23 de maio de 1536 e nos outros diplomas pontifícios de execução permanente, a favor dos réus de judaísmo eram diariamente postergadas e escarnecidas, e que os breves relativos a indivíduos ou a famílias cujas causas o Papa avocava-se, ou a que dava juízes especiais, eram via de regra iludidos, ou pela resistência formal da inquisição auxiliada pelo poder civil, ou pelo temor que os juízes apostólicos tinham de despertar a malquerença do rei ou de seus irmãos, desempenhando a missão que lhes era imposta e sustentando-o com vigor a própria autoridade. Acrescente-se a esta indiferença do anúncio, inteiramente submisso à vontade de o rei, e imagine-se quão desesperada seria a situação a que os hebreus portugueses tinham chegado. Nem este estado de coisas podia ser desconhecido em Roma, nem dele era lícito duvidar, à vista desse acervo de fatos e de provas que os procuradores dos cristãos novos apresentavam em justificação dos seus reiterados clamores. Ainda supondo que as provisões da bula de 23 de maio de 1536 e os atos posteriores que haviam modificado ou completado fossem perfeitamente justos, nem essa mesma bula e os atos consecutivos a ela haviam sido respeitados. As providências do pontífice para reparar um ou outro abuso individual de que tomava conhecimento eram sistematicamente ludibriadas. A responsabilidade de tão graves males recaía toda sobre ele, que, instituindo a Inquisição em Portugal, abrirá largo campo aos desvarios de um ódio fanático. Paulo III mais de uma vez o confessara, e mais de uma vez tinha invocado a sua responsabilidade para repelir pretensões exageradas de D. João III sobre o assunto. Anime a condescendência que ultimamente mostrara para com os desejos do monarca, em vez de ensinar a moderação aos inquisidores, só servira para exaltar mais as suas ruins paixões. Quando nenhum os motivos ocultos movessem a curia romana a mudar de sistema, as causas tinham enfim chegado a termos tais, que se tornava altamente escandalosa a espécie de indiferença e torpor em que o pontífice parecia sepultado acerca da Inquisição de Portugal.Apesar, portanto, das diligências de Baltasar de Faria para iludir os espíritos ou corromper as vontades, Paulo III entendeu que era tempo de intervir de novo a favor dos hebreus portugueses. O espetáculo que Portugal estava dando ao mundo tornava esta resolução mais que plausível. As considerações morais de humanidade e justiça outras vinham associar-se de interesse material, igualmente se não mais eficazes, para mover a curia romana. No princípio deste livro vimos quais elas eram. A renovada generosidade dos cristãos novos, e o despeito pela isenção quase grosseira com que D. João III responder as propostas relativas à mitra de Viseu, isenção que mostrava o seu ódio inextinguível contra D. Miguel da Silva, a quem, aliás, o cardeal Farnese continuava a proteger mais ou menos disfarçadamente. Tomou-se afinal a resolução de intervir de verificar os fatos cuja negra história se repetia diariamente em Roma. O anúncio bispo de Bergamo não era, em, homem próprio para isso na situação subserviente em que se colocara. Nem é provável que os cristãos novos o aceitassem para defensor. Foi pois escolhido para substituir João Riti de Montepolisiano, clérigo da Câmara Apostólica e Mordomo do cardeal Farnese. Tanto este como o Papa ocultaram a Baltazar de Faria os verdadeiros fins daquela nomeação, e parece que chegaram a convencê-lo de que, será possível, o novo anúncio seria nas mãos de D. João III um instrumento ainda mais dócil do que o seu antecessor, 664. A quiescência do agente de Orei era um argumento que se deixava em reserva para as inevitáveis discussões futuras. A corte de Lisboa não se iludiu, em, com as informações que a este respeito lhe dava Baltazar de Faria, talvez saber de mais segura origem que a substituição do representante pontifício não era tão indiferente como se entolhava o procurador da Inquisição em Roma. Assim, cuidou desde logo em prevenir-se para parar o golpe. Era porventura o último combate que havia a vencer, e em que a vitória, acabando de levar a desanimação aos arraiais adversos, podia fixar de uma vez para sempre a sorte, ainda até certo ponto dúbia, do tribunal da fé. Livro 9 proíbe-se a entrada no reino ao anúncio Riti. Explicações e promessas deste. Dá-se-lhe a permissão de entrar, debaixo de certas condições restritas, que ele não aceita. Breve de 22 de setembro do 1544 mandando suspender a Inquisição. Procedimento audaz do anúncio lipomano. Enviatura de Simão da Veiga a Roma. Carta a Deoreia Suspeitas contra Baltazar de Faria. Expedientes para conciliar os ânimos na curia romana. Breve de 16 de junho de 1545 em resposta à Carta a Deoreia. Renovação das negociações amigáveis. Transação. Entrada do anúncio Riti. Procedimento irritante deste em Lisboa. Apresenta a Eoreia o breve de 16 de junho. Réplica a freiocha àquele singular documento. Novas fases da luta. Propostas e acordos ignóbeis. Dificuldades procedidas da parcialidade ostensiva de Riti a favor dos cristãos novos. Resoluções apresentadas mutuamente pelas duas cortesas cerca do estabelecimento definitivo da Inquisição. Simão da Veiga parte para Portugal com a última decisão do Papa, e morre no caminho. Eoreia recebe mal aquela decisão, não na substância, mas nos acidentes. Nota enérgica ao anúncio, e demonstrações de desgosto dirigidas a Baltazar de Faria. Parecer notável de quatro cristãos novos dado a Eoreia sobre o modo de remover as resistências ao estabelecimento do Tribunal da Fé. Os inquisidores rebatem as propostas dos quatro hebreus. Probabilidades de um triunfo completo para os faltores da Inquisição. A notícia da vinda de Riti, eleito, segundo parece, nesta conjuntura arcebispo Cipontino, era acompanhada dos usuais comentários. Comentários que o procedimento anterior da curia romana infelizmente justificava. O próprio governo cria, ou fingia crer, a respeito dele o que já correria de plano a respeito do bispo de Bergamo, isto é, que vinha comprado pelos cristãos novos. 665. O sistema que desde logo se adotou foi o da moderação e firmeza. Escreveu-se desde Cristóvão de Castro, deão da Capela da Infanta de Maria, mulher do príncipe de Felipe de Castela, que se fosse encontrar a Vailadolide com o arcebispo Cipontino, e que da parte de Eoreia dissesse que, constando não ser simplesmente a sua missão substituir o anúncio Luís Lipomano, mas também embaraçar a ação do Tribunal da Fé. Sua alteza o advertia de que não era possível consentir na sua entrada em Portugal, e lhe pedia que sobreestivesse na viagem até que o pontífice respondesse definitivamente as considerações que ainda uma vez lhe iam ser submetidas a este respeito. Não tardou a resposta. Montepolisiano protestava que as informações dadas a Eoreia eram inexatas, que o fim da sua inviatura, além da substituição de Lipomano, era unicamente tratar da reunião do futuro concílio, que, na verdade, vinha incumbido de lhe fazer algumas comunicações relativas à questão do cardeal de Viseu e a Inquisição, mas que de nenhum modo queria intervir nos atos desta e que, ainda antes de sair de Roma, sendo solicitado pelos agentes dos cristãos novos para usar da sua autoridade a favor deles, o havia formalmente recusado, que, todavia, para obedecer a sua alteza, se demoraria em castelo enquanto se lhe não ordenasse o contrário. 666. Estas declarações de Montepolisiano eram tão conciliadoras, que a insistência da corte de Portugal em lhe proibir a entrada no reino, quando ele asseverava que o seu procedimento não podia ser diverso do de Lipomano, e quando este, nomeado coadjutor do bispo de Verona, tinha necessariamente de largar o cargo para ir administrar aquela diocese, seria uma prova de que absolutamente se não queria em Lisboa um representante do pontífice, embora ele se abstivesse de intervir nos negócios do tribunal da fé, como o coadjutor de Verona até então o fizera. Expediu-se, portanto, um correio a deixe de Estovão de Castro com uma carta de Orei para o novo anúncio, na qual se lhe significava que, vistas as suas explicações, e supondo que seguiria o exemplo do seu antecessor, cessavam todos os obstáculos à sua entrada no reino. Aquela resolução foi igualmente comunicada ao bispo coadjutor de Verona, 667. O que parece resultar destes fatos e dos que subsequentemente ocorreram é que tanto o delegado pontifício como Orei tinham feito seu cálculo. O primeiro esperava remover em parte os embaraços que devia encontrar no desempenho da sua missão, atenuando ao princípio a importância dela e inculcando que se tratava apenas de uma substituição de anúncio. O segundo, que provavelmente tinha notícias mais exatas sobre a missão de retido que as dadas Baltasar de Faria, queria evidentemente colocar o novo anúncio na alternativa onde não a cumprir, tornando-se inútil a sua vinda, ou de se conservar em Espanha, deixando a Inquisição ainda mais desafreontada, se era possível, do que até aí estivera. A permissão que dava a Montepolisiano, acompanhada da condição de serem os seus atos regulados precisamente pelo anterior proceder do bispo de Bergamo, punha em grande perplexidade o novo anúncio, que esperava, talvez, que D. João III se contentasse com a sua resposta, na verdade obsequiosa, mas a sás vaga para dar campo depois às interpretações e aos expedientes em que era tão fértil a diplomacia romana. Passava-se isto nos últimos meses de 1544. Apesar da permissão comunicada a Montepolisiano de Cristóvão de Castro, ele não se dirigir a corte de Portugal. As restrições que se lhe impunham e, provavelmente, ordens mais terminantes de Roma obrigavam-no a desmentir as próprias palavras. Em tal situação, era forçoso tirar a máscara. De feito, o coadjutor de Verona recebeu inesperadamente um correio enviado pelo seu futuro sucessor com comunicações importantes. Paulo III expedira ao 22 de setembro um breve, que Luís Lipomano devia intimar aos prelados e aos inquisidores e mandar a fixar nas portas da sede Lisboa e de qualquer outra do reino. Era o conteúdo do breve que, tendo sido enviado ao arcebispo eleito-se pontino para averiguar até que ponto tinham fundamento as altas queixas levantadas em Roma contra a Inquisição de Portugal, se não desse a execução sentença alguma definitiva do tribunal antes da sua chegada, e que nos processos pendentes ou intentados de novo se procedesse em tudo do modo ordinário, menos a julgamento final até que o pontífice fosse devidamente informado do estado da questão pelo novo anúncio. Esta resolução era sancionada com as penas de excomunhão interdito contra quaisquer indivíduos que direta ou indiretamente pusessem obstáculo ao cumprimento dos mandatos apostólicos. 668. É de crer que o breve de 22 de setembro fosse acompanhado de instruções particulares para Luís Lipomano. Este homem, até aí tão moderado, ou antes tão indiferente a tudo quanto dizia respeito à Inquisição, possuiu-se de repente de um vigor inesperado. A corte achava-se em Évora. O primeiro ato do anúncio foi intimar ao infante inquisidor mora as inopinadas determinações do pontífice, mandando depois afixar cópias autênticas do breve nas portas das catedrais d'Évora, de Lisboa e de Cunbra. Foi depois de praticar estes atos de autoridade, que deu conta a Eurim das resoluções do Papa e de que, na parte que lhe tocava, elas estavam cumpridas. 669. O efeito moral deste procedimento audaz devia ser tanto mais profundo, quando menos era de esperar do homem que o tivera. O primeiro ímpeto de D. João III foi mandar sair do reino Luís Lipomano, e proibir expressamente a entrada de Riti, não obstante haver-se-lhe já expedido a permissão para a realizar. Acalmada, em, a irritação momentânea, entendeu-se que era melhor proceder com vigor, mas com prudência. 670. Sobrasteve-se na expulsão de Lipomano, e enviaram-se ordens a D. Estovão de Castro para que avisasse o arcebispo Cipontino de Queurei se via obrigado a manter enquanto a primeira resolução acerca da sua entrada no reino. Depois do que se passara com o bispo de Verona, de nenhum modo podia ser ele admitido sem explicações do pontífice, a quem se mandaria um agente especialmente encarregado de tratar aquele assunto. Escrevendo em particular ao imperador, D. João III ordenou a D. Estovão de Castro que desse conta do sucesso a várias personagens da corte de Castela, fazendo-lhe sentir quanto era justo o ressentimento que em Portugal produzir aquele impensado sucesso. Em harmonia com o que se acabava de comunicar a Montepolisiano tomou-se a resolução de se enviar a Roma um agente extraordinário encarregado de entregar ao Papa uma carta de Eurei concebida em termos enérgicos, na qual se pintava ao vivo o profundo desgosto que no seu ânimo tinham produzido, não só as providências contidas no breve de 22 de setembro, mas também o modo como o núncio Lipomano proceder em tal conjuntura. Simão da Veiga, de quem Eurei muito fiava, foi escolhido para aquela missão, acerca da qual se lhe deram as instruções necessárias. Resumia-se nestas a matéria da carta que se dirigia ao pontífice, e previam-se os diversos resultados que ela podia ter. Se o Papa não concedesse se não parte do que Eurei aí pedia em satisfação de seus agravos, não devia aceitar essa concessão, declarando que não estava para isso autorizado. Comunicaria para Lisboa o corrido, e esperaria pela decisão final. Se a recusa, em, fosse absoluta, deviam, ele ou Baltasar de Faria, ou ambos juntos, dar conhecimento da questão àqueles cardeais a quem parecesse conveniente dá-lo, anunciando-lhes a intenção de fazer propor o negócio inconsistório. Supondo que o Papa não se movesse com esta ameaça, feita de um modo indireto, deviam fazê-la eles ao próprio pontífice, pedindo-lhe licença para cumprirem as ordens terminantes que tinham de fazer ler na Assembleia dos Cardeais a carta do seu soberano. No caso de ser a resposta a esta uma completa denegação de justiça. Tinha-lhe razões de crer que o Papa não deixaria ir as coisas tão longe, mas, quando assim sucedesse, a ameaça seria cumprida. Dado este último passo, Simão da Veiga exigiria uma certidão de haver comunicado aquele documento ao Colégio dos Cardeais e, obtida a certidão, ou ainda sendo-lhe negada, sairia imediatamente de Roma, 671. Numa instrução separada recomendava-se, em, que na audiência do Papa, Baltasar de Faria, fingindo-se indiscreto, oferecesse mostrar aquela outra instrução, e que, tanto ele como Simão da Veiga, repetissem o seu conteúdo, com igual indiscrição, a todas as pessoas que pudessem prever as consequências das ordens terminantes que encerrava. Não devia Simão da Veiga dar-se satisfeito sem a revogação do breve de 22 de setembro, a concessão pura e simples de inquisição conforme o direito comum, a redução da anunciatura aos limites em que exercer a lipomânia e a abstenção absoluta do Papa em intervir a favor de D. Miguel da Silva. Tais eram as definitivas exigências de Urey, ordenando seus doos dessem a entender geralmente que, não sendo elas satisfeitas, nunca Montepolisiano entraria em Portugal, e seria, provavelmente, expulso com o adjutor de Verona. Todavia, e apesar da primeira instrução, Simão da Veiga não devia em caso nenhum retirar-se de Roma sem escrever a Urey e receber de Portugal ulteriores comunicações, 672. A carta para o Papa, datada de 13 de janeiro, era um longo arrasoado em que se rememoravam todos os fatos anteriores relativos à conversão dos hebreus, ao estabelecimento da inquisição, ao proceder deste Aldeurei, e às resistências que se haviam suscitado. Em toda essa longa eria da solvera da parte do príncipe, de seu irmão de Henrique dos Inquisidores, zelo de religião, desprezo de proveitos mundanos, abnegação, caridade, brandura, sacrifícios, da parte de Roma a tibieza, instabilidade, corrupção de ministros, favor para os sacrílegos, esquecimento dos interesses da fé, da parte dos conversos, ingratidão, calônias, dissimulação, impiedade, vinganças atrozes. Se nessa terrível luta de 20 anos havia vítimas que deplorar era no grupo que prendia, que processava, que atormentava, que sentenciava, que sepultava em cárceres perpétuos, que queimava, que negava cinzas dos mortos uma sepultura cristã, e que nem sequer tolerava aos perseguidos a triste redenção do desterro. Quase até o fim, este notável documento é um estudo curioso dos recursos que a longa prática pode subministrar a hipocrisia, coleção completa de todas as fórmulas devotas, de todas as pias e irritações, de todas as humildades insolentes, com que um zelo fingido sabe tecer a sua linguagem e mascarar ruins paixões. É quase ao concluir que o autor daquele singular papel escapam freiases de mal reprimida ironia, as quais terminam num rugido semelhante ao do tigre que lambe alegres garras, saciado de sangue e carniça. O rei perguntava ao pontífice se ele esperava que o novo não se o informasse melhor do que o antigo. Supunha-se que Riti vinha prevenido a favor dos cristãos novos, e essa presunção tomava em Portugal maior plausibilidade pelo alvoroço com que os interessados esperavam sua vinda. Na verdade devia reputar-se exêmpito de corrupção um homem que sua santidade tinha então subida a conta, mas seria mais digno de confiança que esse homem, que se propunha agora estudar a questão, do que ele rei, que tantos anos havia estudava. Se Montepolisiano vinha porque o anúncio atual e os seus predecessores não tinham informado bem a corte de Roma, que neles depositava inteira confiança, isso provava a inutilidade de os ter em Portugal. Em tal caso, o Papa devia convir em que se acabasse com a anunciatura, como tantas vezes lhe fora pedido. Entretanto, o escândalo que se temia, acrescentava a carta, contra a Santa Inquisição parece ter sido prevenido pelo juízo de Deus. O breve de 22 de setembro, negociado em parte para salvar os réus sentenciados em Lisboa, como remédio chegou tarde. Vê-se que o rei e a Inquisição, receosos da missão de Montepolisiano, tinham, de prevenção, reduzido a cinzas todos os desgraçados que ele podia salvar. E o rei, blasfemando da providência, convertia em ré da própria atrocidade. Depois, ponderando os inconvenientes da entrada do anúncio e da execução do último breve, pedia ao Papa a revogação deste, e justificava esses inconvenientes à resolução que tomara acerca do delegado apostólico. Pedia, fim, como reparação de ofensas tão repetidas, o estabelecimento definitivo da Inquisição com as condições de existência que tinha toda parte, de modo que ela pudesse proceder com plena liberdade, e terminava, depois de mil protestos de afeto filial ao Supremo Pastor e de obediência rendida aos mandados apostólicos, ameaças a essas explícitas. Se vossa santidade não provar neste caso como deve e como espero, não poderei deixar de dar-lhe o remédio, confiando não somente em que vossa santidade me terá sem culpa do que suceder, mas também que o comum dos fiéis e os princípios cristãos reconheçam que não fui eu quem deu causa aos males que possam sobreviver 673. Escreveu-se na mesma conjuntura Baltasar de Faria, com quem, segundo parece, Eurei estava irritado. Tinham-se recebido informações pouco favoráveis ao procurador da Inquisição. Dizia-se que, não só ele conviera na vinda de Montepolisiano, mas até na expedição do breve de 22 de setembro, fato na verdade inexplicável. Escrevendo ao seu agente, Eurei mostrava duvidar de tais boatos, e os motivos que dava para essa equivaliam a amargas repreensões, a ser verdade o que se dizia. O fato, hein, era que o cardeal Farnese, remetendo aquele breve a Montepolisiano, lhe afirmara que fora expedido com a anuência do agente português. Eurei esperava que este lhe explicasse tão singular mistério. 674. A inesperada freiochidão de Baltasar de Faria, cuja causa a corrupção dos tempos faz suspeitar, e a morte do cardeal Santiquatro, do homem que mais lealmente servira muitos anos ao rei de Portugal, explicam em parte o bom resultado que os esforços dos cristãos novos acabavam de conseguir. Santiquatro faleceram em outubro de 1544, e o protetorado de Portugal salvagara. Era cargo que muitos ambicionavam, não só pela importância que dava na curia o ser protetor desta ou daquela potência católica, mas também pelos proventos materiais que daí resultavam. 675. O deixar em suspenso a escolha do sucessor era meio poderoso de conciliar benevolências numa conjuntura em que tão necessárias se tornavam, visto que, conforme as instruções dadas a Simão da Veiga, o negócio da Inquisição poderia ser levado ao consistório. Para predispor ainda melhor os ânimos, escreveu-se uma espécie de circular a dez cardeais de maior confiança, e deram-se a Simão da Veiga mais três exemplares dela com os subscritos em branco, para serem endereçados a alguns outros membros do sacro colégio aos quais fosse conveniente lisonjear. 676. Ao cardeal Farnese dirigiu-se, em uma carta especial, em que eurei lhe significava o profundo desgosto que lhe causar o breve de 22 de setembro e os atos praticados pelo eleito de Verona. A expedição daquele breve magoava o tanto mais, quanto era certo que devia ter passado pelas mãos do cardeal, como ministro de seu avô, e que os protestos de benevolência dele recebidos o faziam até aí acreditar que nunca teria consentido em resoluções, que, redundando em desserviço de Deus, não podiam deixar de ser, para ele rei, uma gravíssima ofensa. 677. Com os elementos que se preparavam para combater a preponderância que os cristãos novos haviam tornado a adquirir na Cúria, e com as demonstrações de firmeza que o poder civil dava ao Papa, era dificultoso que o ânimo destido seus ministros não vacilassem. A irritação da corte de Portugal tomava um carácter assás grave. A proibição da entrada do novo anúncio, acompanhada da ameaça de fazer sair de Lisboa o bispo eleito de Verona, era um aresto que não convinha deixar na história das relações diplomáticas entre as duas cortês. É certo, em, que, apesar de todos os elementos que se haviam coligido para assegurar êxito feliz à negociação, Roma entendeu que, diante da altivez com que o assunto era tratado e da linguagem aspérrimo da carta dirigida a D. João III ao pontífice, deveria manter, ao menos na aparência, a própria dignidade, recusando ostensivamente ceder. Como veremos, as negociações eram ativamente conduzidas Simão da Veiga e Baltazar de Faria, mas, posto que tudo fizesse esperar feliz desenlace, o pontífice não podia deixar de fazer uma pública manifestação de despeito. A dezesseis deste mês, Paulo III expedia um breve, em que respondia no tom da dignidade ofendida a carta mais que severa do rei de Portugal. Ponderava que as suspeitas caluniosas que na questão dos judeus portugueses e da inquisição se lançavam sobre os ministros e oficiais da curia romana podiam ser retorquidas com igual fundamento contra os ministros e oficiais da coroa, porque em toda parte as funções públicas acarretavam aos que as exerciam inconveniente da difamação. O breve inibitório, pelo qual se obstara a execução de sentenças crimes religiosos até a chegada de Riti, não podia explicar o procedimento que se tivera com o anúncio, porque esse procedimento fora anterior ao breve. Este era apenas um ato de equidade e justiça. As queixas que se faziam em Roma contra a inquisição de Portugal eram terríveis, e os próprios agentes da ORI tinham convido em que os fatos se averiguassem em intervenção do novo anúncio, e se verificasse assim de que lado estava a verdade. As instruções dadas a Montepolisiano limitavam-se a este exame, mas depois da partida do anúncio tinham recrescido novos e mais altos clamores sobre as cenas tremendas que se passavam em Portugal, onde já muitos cristãos novos haviam sido pasto das chamas, e muitos mais, no fundo das masmorras, esperavam igual suplício. Entenderá então ele pontífice que as informações de Montepolisiano seriam uma inutilidade quando só lhes restasse procurá-las a cerca de homens seduzidos a cinzas. Por um dia que a tais horrores era não só obrigação sua como supremo pastor, mas era o, até, como simples cristão, suspendendo a execução das sentenças, não favorecia a impunidade, porque os réus lá ficavam em poder dos inquisidores. Se fossem culpados, podiam depois ser punidos. Se fossem inocentes, podiam ser salvos. Qualificando-se de parcial tão justo procedimento, mostrava-se, por ventura, mais desejo de encobrir os erros dos juízes, do que de impor com digno castigo aos culpados. A inquisição era uma delegação da Sé Apostólica, e o seu objeto inteiramente espiritual. Ninguém, portanto, podia disputar-lhe a ele e Papa o direito de examinar os atos dos inquisidores, e de escutar as queixas dos perseguidos. Em vez de o injuriar e de ofender a Santa Sé na pessoa do anúncio, eu orei dever a ter agradecido aquele arbítrio, se as suas intenções eram sinceras e puras. Evitava-se assim que Deus buscasse algum dia nas mãos de ambos, Rei e Papa, os vestígios do sangue de tantas vítimas. Acerca da questão do bispo de Viseu, Paulo III não se exprimia menos energicamente, posto que as doutrinas que estabelecia e os fatos que citava estivessem longe da solidez dos que invocava respeito dos cristãos novos. Pondo no esquecimento as fases que esse negócio passara, o pontífice recordava-se tão somente de que eu orei devera ter restituído a D. Miguel da Silva as rendas e benefícios de que o privara, ou, supondo o criminoso, tê-los entregado ao anúncio ou a outro delegado da Santa Sé. Se as provas dos seus crimes lhe tivessem sido presentes, ele Papa não o teria assumido de severo castigo, se não o fizera, fora ignorar quais eram os seus delitos. Mas, ainda na hipótese de ser criminoso o bispo, era a Sé apostólica que competia dispor das rendas eclesiásticas do bispado. Terminava, deplorando que neste assunto orei se mostrasse tão diferente, não só dos seus antepassados, mas também de si próprio, e dava a entender que, se o rei de Portugal não viesse a melhores termos, usaria para com ele de mais heróicos remédios. 678. Posto que se houvesse expedido esta áspera resposta a Montepolisiano para apresentar a D. João III quando entrasse em Portugal, nem isso deixavam as negociações de se ter continuado sempre. Chegou-se, até, a um acordo, e foi ceder-se um pouco de parte a parte. O cardeal Santa Fiore, neto do Papa, escreveu uma carta a orei, na qual declarava que o pontífice tinha ultimamente resolvido fazer a respeito da Inquisição as concessões solicitadas Simão da Veiga, em conformidade das suas instruções, mas que para isso era indispensável que se permitisse ao anúncio montepolisiano o livre acesso em Portugal. Esta carta era acompanhada de outras de Simão da Veiga e de Ignácio de Loyola, o célebre fundador da Companhia de Jesus, particular afeiçoado de D. João III, em que se lhe assegurava que, acedendo àquela condição, se chegariam a resolver de modo satisfatório as dificuldades ainda uma vez suscitadas ao definitivo estabelecimento da Inquisição. 679. Havia entre a linguagem firme e ativa do breve de 26 de junho e esta facilidade em vir a um acordo, pressuposta a admissão do anúncio hiti. Contradição evidente. Se o procedimento do Papa dependia das informações dele, como podia comprometer-se a fazer uma concessão que seria, à vista das suas próprias expressões, uma flagrante injustiça, se as informações fossem desfavoráveis aos inquisidores? Como se defenderia, quando, na frease do breve, Deus lhe buscasse nas mãos os vestígios do sangue de tantas vítimas? As diligências de Ignácio de Loyola? A benevolência maior ou menor dos cardeais a quem se inscrevera? Quaisquer influências, em suma, que se movessem para aminorar no ânimo do pontífice os efeitos da audaz resistência de Eurei, refeitos que se fingia durarem ainda ao expedir-se o breve de 22 de junho. Não bastam para explicar a intenção manifestada de virem a fazer-se tão grandes concessões. Outras circunstâncias, em, concorriam que legitimam a conjectura de que se haviam empregado meios mais eficazes para facilitar o bom desempenho de Simão da Veiga no negócio de que for incumbido. Os fatos referidos nos livros precedentes fazem certo antever desde já o leitor de que natureza eram esses outros meios a que se recorria. Temos visto ao decurso desta narrativa quanto o cardeal Farnese, o principal ministro de Paulo XIII e seu avô, favorecia D. Miguel da Silva, e as estreitas relações que a identidade de ódio os travara entre estes e os cristãos novos. O bispo de Viseu tinha sido sempre, mais ou menos ostensivamente, um tropeço em todas as negociações sobre aquele assunto. Posto que de modo indireto, já, como vimos, Eurice queixara de Farnese causa do breve de suspensão, que levantara tamanha tempestade que não podia ter sido expedido sem a anuência dele. Assim, os dado ao prelado português era uma causa não menos poderosa de irritação. Assim, os termos entre a corte de Lisboa e o primeiro ministro do Papaão podiam ser os mais amigáveis. O figurar na negociação cardeal Santa Fiore, não aparecendo o menor vestígio de intervir nela a seu primo, 680, é indício bem claro desse mútuo desgosto. Independente de quaisquer incentivos secretos que Farnese tivesse para favorecer as pretensões dos hebreus portugueses, havia um motivo assassino sério para lhes frear a benevolência para conder. João III. A longa expectativa da avultada pensão que ele solicitava havia tantos anos tinha-se afinal realizado em 1544, quando os clamores e esforços dos cristãos novos, atrozmente perseguidos, começavam a despertar Roma da sua indiferença. Reconhecer a sua oportunidade de resolver a pretensão do cardeal, impondo a pensão de 3.200 cruzados anuais, não em bens de mosteiros, conforme até aí se tratara, mas em rendas mais seguras e bem paradas das mitras de Braga e de Coimbra. A concessão, em, tinha ficado, digamos assim, nas regiões da doutrina, e até os princípios de 1545. Farnese não receberam setil das somas aqui se lhe assegurara ter direito desde os fins de 1543. Não devia estar o cardeal satisfeito, circunstância que talvez explique em parte a recrudescência da compaixão da corte de Roma pelos hebreus portugueses. Chegadas, em, as causas da Inquisição a termos em que a má vontade do primeiro ministro do Papa podia inutilizar todos os esforços a favor dela, de João III lembrou-se da dívida. Não só se reservaram os rendimentos das duas mitras necessários para se remir o encargo, mas até se remeteu logo o dinheiro para Roma. E ainda a generosidade de Orey não ficou em tampou-o, mandaram-se pagar mais três anos, o correntido aos adiantados. O fulgor de tanto ouro devia iluminar o ânimo do prelado romano e varrer-lhe da consciência mais de um escrúpulo acerca da justiça e imparcialidade dos membros do Tribunal da Fé, 681. Aproveitou-se igualmente de um modo hábil o óbito do cardeal 104. Havia obter a confirmação de prelados para antigas ses vagas e de novas eleições de bispados, de que então se tratava para satisfazer a vaidade ou a cobiça daqueles indivíduos importantes da corte freedesca de D. João III, os quais não tinha sido possível acomodar em reformadores e provinciais das ordens monásticas, ou que punham mais alto a mira das suas ambições. Havia também providências relativas a certos mosteiros opulentos, acerca das quais cumpria solicitar a aprovação de Roma. Eram negócios que tinham de ir ao consistório, e cuja apresentação no conselho pontifício não era coisa que se fizesse de graça. As propostas dessa espécie pertenciam aos cardeais protetores das diversas nações em que os negócios tocavam, e constituíam um dos proventos mais sólidos dos protetorados. Era isso que o de Portugal se tornara extremamente importante nos meados do século XVI. A necessidade de recorrer a Roma aumentava diariamente numa corte onde as questões e intrigas clericais e monásticas mereciam os mais extremosos cuidados. Em vez, pois, de atender as solicitações diretas ou indireitas dos que pretendiam suceder a 104, D. João III ordenou ao seu agente que oferecesse ao Papa encarregar-se ele próprio das propostas, tirando daí os emolumentos do estilo, que nesta conjuntura tinham de ser assás aviltados. Era um modo delicado de abrandar as asperezas do velho Paulo III. Fatos anteriores induziam o rei a acreditar que a oferta não havia de ser mal recebida, e ao mesmo tempo esperava que o expediente fosse útil, não só as propostas de que se tratava, mas ainda a solução dos outros negócios então pendentes na Cúria, 682. Estas transações ignóbeis precediam a expedição do breve de 16 de junho. Não passava aquele breve de uma ostentação vã, de uma demonstração estéreo destinada a alimentar de futuro as esperanças dos cristãos novos mais algum tempo. Não queremos asseverá-lo. Na aparência, essa resposta enérgica à violenta missiva de Uri devia trazer um completo rompimento entre as duas cortês. Podia ser, em, na realidade, apenas um véu lançado sobre os preliminares do acordo definitivo que as cartas de Roma asseguravam, suposta admissão do anúncio montepolisiano. É, talvez, isto o mais provável. Ignorando a existência daquele breve, e à vista da tão explícita declaração de Santa Fiore do que lhe afirmavam os próprios agentes, D. João III entendeu que lhe cumpria ceder na questão do anúncio. Ordenou-se a D. Cristóvão de Castro que se dirigisse a Valadoleide, em cujas imediações o arcebispo Cipontino se conservava, e que transmitisse a este a permissão de entrar em Portugal, debaixo da condição de exercer as funções de anúncios sem ultrapassar a meta imposta ao eleito de Verona, 683. Esta resolução foi comunicada para Roma, tanto a Santa Fiore, 684, e a Ignácio de Loyola, como a Simão da Viglia e a Baltasar de Faria. Nessas correspondências, em, insistia-se fortemente em que, tendo eu excedido sem a menor hesitação aos desejos manifestados pelo Papa, este devia realizar cem de tensas promessas feitas solenemente pelo cardeal seu neto, 685. Estava, em, prevenido de antemão Baltasar de Faria a fim de que, no caso de não se chegar desde logo à conclusão naquele negócio, fizesse todos os esforços a fim de que de nenhum modo no concílio, que, depois de tantas demoras e embaraços, se ia definitivamente a juntar, se tratasse do assunto da Inquisição Portuguesa, porque todos os desejos se uri eram que se resolvesse o negócio unicamente entre ele e o Papa. A mesma recomendação se fizera acerca da pendência relativa ao cardeal da Silva, para aclarar a qual tinha proposto o Papa a cometer-se a negociação ao anúncio e ao célebre Frei. João Soares, agora bispo de Coimbra, proposta que eu nem estava pronto a aceitar, contanto que dessa deplorável contenda não tomasse conhecimento do concílio, 686. Uma circunstância extraordinária veio, em, nesta conjuntura, não impedir o êxito da negociação, mas demorá-lo. Foi a ausência do principal negociador, a cuja capacidade e energia se deviam os termos a que chegara. A escassez das colheitas ameaçava Portugal de uma daquelas fomes, ainda não raras no século XVI, que vinham acompanhadas de outros flagelos, e a que só muito imperfeitos remédios sabiam achar os governos e os povos. O mais óbvio era mandar comprar cereais contra a Deurei, no que então podia considerar-se como o granel da Europa, a Sicília. Achou-se que o homem mais próprio para se obter bom e rápido desempenho naquela ocorrência era Simão da Veiga. Expediram-se-lhe ordens que o obrigaram a partir para Palermo, 687. Ficou-se a Baltasar de Faria, cuja influência e importância não podia ter deixado de padecer quebra pelo fato de se lhe haver dado um colega mais autorizado. E de feito, como veremos, as negociações entorpecidas pela saída de Simão da Veiga, dilataram-se, através de fases obscuras, até os primeiros meses de 1546. Entretanto Ritchie de Montepolisiano transpunha a freionteira nos princípios de setembro de 1545 e apresentava-se na corte de D. João III. Recebido com grande distinção, recordou-se-lhe a condição de não exercer outros poderes que não fossem os de simples núncio, tomando norma procedimento que muito tempo tiver o seu antecessor, único meio de se manter a boa harmonia. Eram, em, diversas as intenções do arcebispo Cipontino. Tendo posto nas mãos da ori o breve de 22 de junho, nas primeiras visitas que fez ao infante D. Henrique apresentou-lhe a cópia dos queixumes que os cristãos novos faziam, e, prometendo o infante dar-lhe explicações acerca dessas queixas, como a resposta se demorasse, escreveu para Roma, segundo parece, de modo pouco favorável à Inquisição. Ao mesmo tempo oferecia a Eure um memorial, em que largamente se expunham os agravos da gente da nação, e quando falava com os prelados do reino dava-lhe a escópia do memorial, espraiando-se em invectivas contra o tribunal da fé. Em breve se tornou evidente que Inquisição ia encontrar no novo anúncio um resoluto adversário. 688. A política da cúria romana mostrava-se assim com toda a sua habitual astúcia. Enquanto as negociações que deviam terminar pela completa ruína dos hebreus portugueses caminhavam nas trevas para o desenlace, o representante do Papa ostentava em Portugal um favor exagerado para com os perseguidos e mantinha-lhes viva a esperança, naturalmente crédula. Que preço saiam a D. João III as vantagens diplomáticas que obtinha em Roma? Acabamos de vê-lo. Que preço os cristãos novos obteriam em Portugal a proteção do anúncio? Podemos suspeitá-lo. Ainda não acreditando que estivesse inteiramente vendido aos cristãos novos, como os faltores da Inquisição espalhavam. O que havia mais sério nas agressões de Montepolisiano era o envolvente ter uma ofensa pessoal ao infante. Mas o Papa tratava ao mesmo tempo de remediar esse inconveniente. Apesar das sentidas escusas com que Uri anteriormente rejeitara para seu irmão Barrete Cardinalício, o pontífice elevou D. Henrique a dignidade de Cardeal. No breve em que comunicava o monarca a eleição do infante, Paulo III aludia obscuramente a repulsa que dilatara aquela eleição e espraiava sem elogios aos dotes de inteligência e de coração que resplandeciam no novo eleito. Elogios em que nos é lícito duvidar um pouco da sinceridade do Papa, mas que evidentemente deviam contribuir para adoçar a irritação causada pelo procedimento hostil do arcebispo Cipontino, 689. Este seguia entretanto o caminho que provavelmente lhe indicavam as suas instruções secretas. Eurei, que a princípio recusara admitir a exposição dos agravos dos seus súditos de raça hebreia, tinha aceitado o fim da mão do anúncio, e os inquisidores, a quem fora comunicada, haviam respondido amplamente a ela, 690. Era, um lado, a eterna repetição dos fatos que o leitor sobradamente conhece, eram, outro, as mesmas negativas ou as mesmas apologias, repetidas mais de uma vez pelos chefes da fé. Ultrapassando as limitações com que entrara no reino, o anúncio mostrava-se resolvido a ir mais longe, e, entretanto, dizia algumas pessoas que, se eurei conviessem se dar um perdão geral, o Papa cederia a tambema que a inquisição se estabelecesse para os delitos futuros, do mesmo modo e com a mesma organização definitiva com que existia em Castela. A inferência que daí se deduzia vinha a ser que o único ponto em que Riti estava empenhado era em salvar os réus ou ainda em processo ou já sentenciados, sem lhe importar que depois, satisfeito este empenho, a inquisição perseguisse ou deixasse de perseguir os cristãos novos. Bastava isto para legitimar as suspeitas de que não eram motivos de consciência, mas de interesse que o dirigiam. O que, todavia, o tornava dobradamente suspeito era o muito que lhe falava na sua honra e na incorruptibilidade com que sempre se houvera nos cargos que exercer em Roma, 691. Entretanto, é singular como, depois das restrições que lhe haviam sido impostas admitindo no reino, se lhe toleravam atos que eram quebra formal dessas restrições. Os debates entre ele e os inquisidores sobre o modo de proceder do tribunal da fé importavam o reconhecimento tácito do seu direito de intervenção, e fora o exercício desse direito que absolutamente se lhe negara. Como explicar tão estranha contradição? A explicação mais plausível é o efeito que devia ter produzido no ânimo do monarca a tardia leitura do breve de 22 de junho. A chancelaria romana parece ter guardado acerca dele completo segredo. Ao menos não achamos vestígio de que o de João III ou seus agentes em Roma tivessem notícia antecipada daquela enérgica resposta, que fora transmitida a Montepolisiano, e que este só apresentar ocasião da sua entrada. A réplica às ponderações do Papa não era fácil, e a impressão que fizeram devia ser profunda. Naquele diploma brilhavam, na parte relativa aos cristãos novos, a sã razão e a firmeza. Ainda supondo que o procedimento da cura tivesse na sua origem motivos mais ou menos ignóbeis, cumpre confessar que o breve de 22 de junho era, na substância e na forma, digno do chefe da igreja. Atribuindo a inspiração do cardeal da Silva, de João III, sem o querer nem saber, honrava o foragido prelado, que tão cordialmente aborrecia. 692. As razões do Papa quebravam os ânimos para se obstar seriamente as averiguações que o inúncio tinha missão de fazer, e a necessidade de transigir nesta parte devia tornar-se evidente. Naturalmente ocorriam ainda outras considerações. Uma parte não convinha suscitar novos conflitos que complicassem a questão, de modo que ela houvesse de ser levada ao concílio que ia aproximadamente reunir-se. Era uma das coisas que, como vimos, eu orei mais temia. Outro lado, ainda quando a questão não chegasse a esses termos, cumpria evitar todos os incidentes que pudessem impedir ou retardar as negociações pendentes na cúria. Replicar ao breve de 22 de junho era, todavia, indispensável, porque o silêncio importaria a aceitação das doutrinas nele contidas. Mas parece que, sob a impressão das precedentes considerações, não se julgou oportuno fazê-lo escrito. Mandaram-se instruções aos agentes em Roma, nas quais se especificavam os termos em que haviam de falar ao Papa sobre aquele delicado assunto. Eram escassas na parte relativa aos cristãos novos. Limitava-se a alegação mil vezes repetida da sinceridade das suas intenções, provada pelas perdas que lhe resultavam da perseguição dos hebreus. Defesa inepta, porque, ainda acreditando que nesse procedimento não houvesse a ideia de que um dia se estabeleceriam definitivamente os confiscos, e portanto não simulassem a previsões de cobiça os interesses então atuais do país. Nessa é, como em todas, eram vulgares os exemplos de se preferir a satisfação das próprias paixões e caprichos aos mais subidos interesses. No que as instruções se dilatavam era na questão do Bispo de Viseu. Estranhava-se, e com razão, que o Papa fingisse ignorar os queixumes fundados ou infundados que havia contra ele. Recordavam-se os fatos que tinham passado, e as instâncias tantas vezes feitas para obter o castigo daquele grande criminoso. Recomendava-se, depois, aos agentes que increpassem seriamente o cardeal Farnese da sua intimidade com Dé Miguel da Silva, e que lhe pedissem não quisesse escandalizar o rei a ponto que daí resultassem consequências desagradáveis, obscuras e tortuosas que fossem as freazes das instruções. Essas freazes envolviam ameaças mais ou menos disfarçadas. Advertia-se especialmente a Baltazar de Faria que, se o Papa ou qualquer outro falasse na questão das rendas do bispado de Viseu, declarasse categoricamente que nunca se havia de consentir que, direta ou indiretamente, estas fossem parar as mãos do Bispo, certificando que se conservariam em escrupuloso depósito, para serem pregadas do modo mais conveniente em serviço de Deus. Prevenindo, enfim, a possibilidade de Simão da Veiga ter partido já para Sicília, autorizava-se Baltazar de Faria para dar cumprimento se só aquelas instruções. 693. As matérias relativas ao Tribunal da Fé caminhavam em Roma com extrema lentidão, como dissemos, depois da partida para Palermo do agente extraordinário. Devia-se isto principalmente a um frear de freonciscano confessor do Papa, que os hebreus portugueses tinham sabido converter em seu defensor. 694. A promessa, em vinda de Lisboa, de se permitir entrada a Montepolisiano, colocava a curia romana na necessidade de também cumprir sua parte a que fizera de conceder a bula definitiva da Inquisição na forma em que se pedia, suposta admissão do anúncio. Efetivamente assegurou-se a Simão da Veiga antes de sair de Roma que se ia tratar sem detença do assunto, mas os embaraços começaram logo a surgir. Era o mais grave a ignorância sem que se estava cerca do cumprimento das promessas de Orei. Achava-se Montepolisiano em Portugal? Eis o que se ignorava e que muito tempo se ignorou, visto ter-se verificado a sua entrada só em setembro de 1545. Depois de sabido o fato, sobreveio nova dificuldade para redigir a pretendida bula, que tinha de substituir completamente a de 1536, cujos efeitos cessavam em 1546. Eram precisas certas informações de Ritchie, devendo estatuir-se de novo sobre todas as questões que o assunto envolvia. Apertava Baltazar de Faria com os cardeais de Crescentis. Ardinguelo esfreiou um dato, encarregados especialmente do negócio. Mostravam-lhe eles os maiores desejos. Não chegavam, em, a conclusão alguma. 695. Outro lado o agente de Orei era obrigado a distrair-se daquele objeto com a questão do bispo de Viseu. De João III aceitar a proposta do Papa para ser submetida a essa interminável contenda dos negociadores, que eram o novo anúncio bispo de Coimbra, Frei João Soares. Mas, apesar disso, a luta de enredos a tal propósito continuava na corte pontifícia com a mesma atividade, 696. Assim, passados alguns meses, Simão da Veiga, voltando a Roma, fevereiro de 1546, achou tudo a ponto de se concluir, segundo afirmavam Santa Fiori e o mesmo Papa aí, até, conforme cria Baltazar de Faria. Mas, na realidade, no mesmo estado em que o deixara, a falta de cartas de Ritchie, dizia-se, era o único obstáculo à redação da nova fabula, mas este era insuperável. Debaldi o ativo e urgente inculcava ao pontífice que se iludiam os seus compromissos com este pretexto. Debaldi pintava a Farnese o descontentamento da orelha e recordava a Santa Fiori o que seu próprio punho escrevera para Portugal. Nada conseguia em definitiva, senão boas palavras, e descobria pelos seus informadores secretos que estava sendo procurador dos cristãos novos o confessor do Papa, 697. Sena importância que se ligava às comunicações do arcebispo se pontino havia boa fé, ignorâmolo. O que é certo é que as opiniões de Ritchie e os fatos comunicados ele não deviam contribuir demasiado para o desenlace final da contenda, atendendo ao que se passava em Portugal. O representante do pontífice, ao passo que propalava a ideia de que conviria admitir um novo perdão geral para os crimes de heresia, apertava nas suas insistências para que lhe deixassem examinar os processos, tanto julgados como pendentes. Resistiam os inquisidores, e recusava positivamente o rei, com o pretexto ou fundamento de que esse dilatado exame eternizaria a situação provisória do negócio. Fim. Conveio Ritchie limitar as suas averiguações às cinco causas que apontou. Foram os respectivos processos revistos em repetidas conferências, a que assistiam, uma parte o infante e vários membros do tribunal, e outra anúncio e os seus auditores. A acreditarmos as memórias favoráveis à Inquisição, o arcebispo Cipontino declarou a Eure que ficava satisfeito com o exame, e que achava regulares os processos. Mas estas mesmas memórias nos dizem que os pedira depois para segundo exame, que efetivamente se lideram, e que, todavia, fulminarex comunhões contra os notários do tribunal da Félio os não haverem entregado. 698. Esta narrativa contraditória e pueril, que, a ser verdadeira, significaria que Ritchie era de mente, está confirmando o fato que se deduz das representações dos cristãos novos, substanciadas no antecedente livro, e do qual ainda hoje se estão descobrindo vestígios nos arquivos da Inquisição, isto é, que onde e quando o convinha, se trancavam os autos, ou eram suprimidas as peças importantes dos processos. 699. É, em nosso entender, este procedimento que se busca encobrir nessa narrativa até um pouco digna de crédito. Provavelmente o anúncio, bem informado pelos cristãos novos, tinha pedido cinco processos dos mais monstruosos, que os inquisidores lhe apresentaram viciados, de modo que do exame nada pudesse resultar contra eles. Pedindo-os para novo exame, devia estar advertido pelos interessados dos documentos ou atas que aí faltavam. Eis o motivo das excomunhões que nos parece mais provável. Fosse, em, qual fosse a causa daquele procedimento, é fácil imaginar qual seria o despeito de D. João XIII e dos inquisidores à vista de tanta ousadia. Se pelo passado se houvesse de calcular o futuro, era inevitável um ato de vigor da parte do rei. Ritchie fizera a arbítrio próprio mais ofensiva agressão do que do breve suspensivo de 22 de setembro, e a retaliação cumpria que fosse violenta. Todavia o monarca limitou-se a repreender o anúncio, que, segundo se diz, respondeu de modo pouco satisfatório, e a escrever para Roma o mesmo conto ridículo acerca dos cinco processos que se espalharam em Portugal. Concluindo pela repetição das súplicas a favor do estabelecimento definitivo do tribunal da fé e de plena liberdade para os inquisidores, pedia-se ao mesmo tempo que uma vez acabassem as concessões de juízes especiais e a intervenção dos núncios nas matérias da inquisição. Estas súplicas eram estofadas com as considerações que se repetiam havia dez anos, e com todas as freias espias e sentidos queixumes com que se costumavam adornar as comunicações oficiais dirigidas à curia romana sobre aquele assunto. 700. Excesso singular de paciência, que indica não ter sido o procedimento do arcebispo Cipontino tão desarrasado como se pretendia inculcar. No mesmo dia em que se davam a Baltasar de Faria instruções a este respeito, expediam-se-lhe outras acerca da questão do bispo de Viseu, que explicam sobejamente a impensada moderação da Orei. Depois de tantos anos de luta, este compreendera, enfim, o que ainda hoje mais de um Estado católico parece ou ignoraram esquecer. Aos governos fortes e honestos, que sabem manter a dignidade do seu país e o próprio direito, é fácil reprimir pela energia as tendências sempre abusivas da curia romana. Mas aos governos friacos não resta outra escolha senão a de saciar-lhe a cobiça pela corrupção, ou a de curvar a cabeça diante das suas pretensões. De João III preferiu a corrupção. Tinha larga experiência do que era Roma, e que podia ser frianca, e quase que diríamos brutalmente, corruptor. Farnese, o neto e ministro de Paulo III, não estava saciado com as grossas somas remetidas a Baltasar de Faria. Cumpria dar-se-lhe mais. As rendas ordinárias do bispado de Viseu e dos benefícios que desfreiutaram o cardeal da Silva eram avultadas. Ordenou. Portanto, eu rei ao seu agente que oferecesse diretamente ao Papa a administração daquele bispado e daqueles benefícios para Farnese. Era o preço que oferecia pela concessão definitiva da Inquisição. Mas devia acrescentar-se na veneaga a recusa de um perdão geral, que se dizia estarem a ponto de obter os cristãos novos, em harmonia com o parecer de Riti. Nesta parte ordenava que se fizessem as mais vivas instâncias. Mas advertia que, se o Papa insistisse naquela ideia, nem isso se deixasse de concluir a transação, 701. O expediente era hábil. Farnese convertia-se assim de protetor de D. Miguel em seu êmulo, e de afeiçoado à causa dos hebreus em adversário resoluto dela. Na idade de 26 anos, nessa de paixões ardentes, a perspectiva de uma rica prelazia e de pingas benefícios, acumulados à pensão que já desfreiutava em Portugal, devia acabar de abrir os olhos ao moço ministro sobre o serviço do que Inquisição fazia a Deus e sobre a legitimidade do implacável ódio que dê João III votar ao seu antigo escrivão da puridade. Abandonar o sistema de corrupções mais ou menos obscuras ou subalternas, para corromper diretamente, e de um modo amplamente generoso, o governo pontifício, era caminhar com segurança à conclusão da longa luta empreendida para firmar em Portugal a Inquisição, resolvendo-se ao mesmo tempo o problema da completa ruína de D. Miguel da Silva. Mas cumpria não enfraquecer este grande meio com as inúteis pretensões de nobre altivez, que o breve de 22 de junho provava ter perdido a sua antiga eficácia para com o Papa. D. João III não agradecer a concessão da dignidade cardinalícia feita ao infante D. Henrique. Era o que decentemente podia fazer, visto subsistirem os mesmos motivos que outrora haviam levado a rejeitar uma oferta análoga. Tinha-se irritado o pontífice com semelhante procedimento, e Simão da Veiga comunicou para Lisboa qual fora o profundo desgosto que me fato causara. 702. A comunicação, em, era inútil, o despeito deu-lhe passar. Baltazar de Faria recebia pouco depois ordem para apresentar a Paulo III uma carta do seu soberano, em que este agradecia ao Supremo Pastor aquela demonstração de benevolência em que se fingia completamente esquecido dos descontentamentos passados. 703. Tudo isto era necessário para contrastar a resoluta parcialidade de Riti a favor dos cristãos novos. Se o Núncio era pago para seguir este sistema, cumpre confessar que procedia como honrado obreiro. Usando-o de linguagem firme, posto que moderada, eu orei intimar ao arcebispo que, visto estar habilitado para dar à sua santidade as informações que lhe haviam sido cometidas acerca da Inquisição e dos inquisidores, suspendesse qualquer procedimento ulterior nas matérias pertencentes àquele tribunal, até receber novas instruções do pontífice. Evitavam-se assim as colisões em Lisboa. Não se obstava, em, a que essas informações fossem altamente desfavoráveis aos inquisidores, o que atenuaria mais ou menos o efeito do vantajoso negócio proposto ao Papa e a seu neto Farnese. Faria era isso encarregado de apresentar a Paulo III uma carta recheada de queixas contra o seu anúncio e de ponderar, tanto ao avô como ao neto, a necessidade de pôr em termo aquela tão protraída questão. 704. O estado das coisas em Roma justificava estas precauções. Tinha-se aí cerrado a porta a todos os debates com a resolução de esperar as informações de Riti. Delas se afirmava depender tudo, porque se ignoravam ainda as generosas propostas de orei. No meio destas tréguas forçadas, os cristãos novos continuavam a impetrar breves a favor de indivíduos presos pela inquisição, que solicitavam serem tirados das garras dos inquisidores e julgados juízes apostólicos especiais. Eram estes breves que não deixavam um momento de repouso a Baltazar de Faria. Pretendia ele que, assim como se entender a ser conveniente sobrestar na questão geral, até se conhecer o resultado do inquérito do anúncio, assim também cumpria não a prejudicar atos tendentes a deprimir a força moral dos inquisidores. Foi no meio destas lutas obscuras que se passaram os primeiros meses de 1546. Logrou, em quase sempre um agente obstará que o ouro dos mais opulentos cristãos novos os pusesse a salvo. A eles ou seus apaniguados da sorte comum da raça hebreia. 705. O que Baltazar de Faria especialmente recomendava para Portugal era que se empregasse em todos os meios, inclusivamente as ameaças, para obter de rite informações favoráveis. O inconveniente não estava em que do inquérito resultasse um ou outro fato de abuso de autoridade da parte deste ou daquele inquisidor. Estava em pintar o anúncio às tendências, o sistema e o proceder em geral da inquisição como apaixonados injustos. Custasse o que custasse, era preciso que ele, além de dar informação favorável, se não limitasse a termos vagos sob poder se tolerar a existência do tribunal da fé, cumpria que afirmasse a sua necessidade como instituição profícua à religião, e que o caráter e mais dotes dos seus ministros os habilitavam para exercer indignamente as funções de inquisidores. Sem isto, supunha ele, esta longa e tediosa contenda teria, a bem dizer, de passar de novo pelas fases anteriores logo que expirassem os dez anos e que se limitavam os efeitos da bula constitutiva de 1536-706. Os receios do agente português provam, todavia, que na conjuntura em que escrever as precedentes ponderações ainda não havia recebido a carta de Uren que se lhe ordenava fizesse ao Papa as vantajosas ofertas que deviam reverter em benefício do cardeal Farnese. Se assim não fosse, tinha bastante experiência das causas de Roma para apreciar toda a eficácia daquele alvitre e modificar profundamente os temores que o assaltavam. Os documentos relativos aos sucessos dos meados de 1546 são escassos, mas a precedente narrativa explica de subejo os acontecimentos dessa é. As comunicações da corte de Lisboa nos primeiros meses deste ano tinham sido dirigidas só a Baltasar de Faria, provavelmente porque se ignorava ainda a volta de Simão da Veiga a Roma. Entretanto este desde que ali chegara tinha empregado, como vimos, todos os esforços possíveis para concluir a sua missão. O único obstáculo aparente era, conforme também temos visto, a tardança das informações de Montepolisiano. Apareceram, enfim, essas informações, e a curia romana, privada daquele último pretexto das suas longas tergiversações, viu-se obrigada a dar uma solução definitiva. Mas o que os procuradores dos conversos esperavam? E Baltasar de Faria receava. 707. Verificou-se. Não sabemos até que ponto. As informações de Riti não eram, de certo, excessivamente favoráveis à Inquisição. Se acreditássemos o que ele próprio escrevia a um íntimo amigo, não fizera nisso se não seguir as instruções que a tal respeito se lhe mandavam de Roma. 708. Aí os agentes dos cristãos novos ainda tinham bastantes recursos e protetores para obterem que não só se dessem secretamente essas instruções, mas que também o Papa fizesse demonstrações públicas de que não havia abandonado inteiramente a sua causa. Deus, de feito, Paulo III, mandando expedir uma bula para prorrogar mais um ano as disposições da de 23 de maio de 1536, em virtude das quais o confisco dos bens dos réus de judaísmo tinha ficado suspenso 10 anos. Esta prorrogação era necessária, dizia o pontífice, para dar tempo a colherem-se o resto das informações que Montepolisiano estava encarregado de coligir. 709. A astúcia romana saía assim vantajosamente de um mau passo e concedendo ao rei a Inquisição na forma pretendida, apesar das informações já alcançadas, mostrava-lhe uma condescendência digno de ser correspondida com a realização das ofertas relativas aos benefícios de D. Miguel da Silva. Essas mesmas informações, em, habilitavam-no para mostrar certa solicitude pelos interesses dos cristãos novos e parem não ceder no ponto do perdão, que Montepolisiano tinha o cuidado de espalhar ser indispensável. E aqui das cartas dirigidas a Baltazar de Faria se depreende que o próprio D. João III não tinha inteira esperança de obstar. O preço deste perdão, que de certo não era negociado gratuitamente, podia assim conciliar-se com as generosas propostas secretamente feitas pelo monarca. Foi o que se fez. Simão da Veiga partiu de Roma com a final resolução sobre o assunto nos fins de setembro ou princípios de outubro, 710. Quando, em, atravessava a friança, adoeceu e veio a morrer em avião. Um criado seu trouxe a notícia a Lisboa e juntamente os despachos de que ele era portador. Estes despachos continham uma espécie de ultimatum da corte de Roma. O Papa, concedendo o estabelecimento da Inquisição conforme os princípios que geralmente regulavam aquela instituição, satisfazia os ardentes votos do rei de Portugal, até aí tão vivamente contrariados, na doçura, em, de um desejo satisfeito misturar o absinto. O perdão geral aos réus de judaísmo acompanhava a concessão, e procurava-se evitar, nas condições com que lhe se devia aplicar, que os inquisidores o tornassem ilusório. Protestando sempre que não estavam autorizados para virem a acordo sobre o definitivo estabelecimento do Tribunal da Fé com aquelas restrições, Simão Davi e o seu colega, convencidos da inutilidade de novas insistências, só tinham, todavia, aceitado a resolução pontífice para transmitirem ao seu governo, partindo com ela o agente extraordinário a dar, enfim, com o teorendo bom, posto que imperfeito, resultado da sua demorada missão. 711. Apesar de Faria ter sido autorizado para ceder no ponto do perdão geral, uma vez que o Papa e seu neto vendessem pelas rendas dos benefícios de D. Miguel da Silva a concessão do Tribunal da Fé em toda a plenitude, os despachos trazidos pelo familiar de Simão da Veiga excitaram a cólera verdadeira ou fingida de Orei. Hitch recebeu uma comunicação redigida em termos acres, na qual se repetiam os usuais queixumes contra as condescendências de Roma para com os cristãos novos, e se respondia com explícitas exigências ao pressuposto ultimatum do Papa. Pretendia-se que a nova bula da instituição permanente do Tribunal da Fé revogasse todas as exempções e breves de perdões individuais, concedendo-se aos inquisidores os poderes e privilégios que eles pediam em certos apontamentos juntos àquela nota. Só se poderia tratar de perdão se se referisse unicamente a indivíduos de raça hebreia, excluindo quaisquer outros réus de judaísmo. Todos os confessos e convictos deviam abjurar solenemente antes de se lhes aplicar aquela graça, para serem punidos como relapsos se reincidissem. Quanto aos presos, contra os quais não havia prova plena, mas só indícios, deviam estes abjurarem a audiência particular dos inquisidores, sujeitando-se às penitências que lhes fossem impostas, mas podendo ser metidos de novo em processo, se aparecessem provas ulteriores contra eles. Evitariam as consequências desse fato, se em tempo legal viessem confessar seus erros e abjurá-los, deixando o rei ao Papa decidir se estes tais, reincidindo, deveriam ser tratados como relapsos. A mesma doutrina se estabelecia cerca dos levemente suspeitos, mas já presos, com exceção de serem no entanto soltos sem abjuração nem penitências. Os indivíduos culpados ou simplesmente indiciados nos registros e processos da Inquisição, mas contra os quais não se houvesse ainda procedido, obteriam perdão vindo secretamente pedi-lo dentro do termo marcado. Deixava-se neste caso também ao Papa resolver se, caindo posteriormente em erro de fé, seriam considerados ou não como relapsos. Todos os indivíduos compreendidos nas precedentes categorias que no prazo assinalado não solicitassem o perdão não o poderiam obter depois, e seriam excluídos dele todos os negativos, isto é, os que negassem o delito, ainda depois de provado judicialmente, e os confitentes contumazes, isto é, os que, secretários sinceros da lei de Moisés, nos cárceres, nos tormentos, e ante o prospecto de cruel suplício confessassem nobremente a própria crença, Eurei concluía declarando que estava pronto a abster-se dos confiscos mais três anos, como já em 1536 se abstivera a 10, 712. Estas resoluções definitivas tornam transmitidas a Baltazar de Faria, não para que as apresentasse oficialmente ao pontífice, mas para que tivesse conhecimento delas. Dirigindo-se ao supremo pastor intervenção do anúncio, Eurei dava ao seu ministro em Roma aquela demonstração de desgosto pelo modo altamente inconveniente que se houvera no desfecho da negociação, cujo progresso lhe ordenava observar-se sem nela intervir de outro modo. 713. Suspeitamos, todavia, que a carta dirigida ao agente em Roma não tinha na realidade o valor que fingia ter. Que Eurei estivesse descontente com o incompleto da concessão e que os inquisidores licitassem o ânimo para não admitir o perdão, se não em termos tais que eles pudessem iludi-lo, é assascrível. Mas também é crível que essa carta fosse redigida para servir as indiscrições que se costumavam ordenar os agentes em Roma, quando Eurei queria indiretamente assustar a Cúria com as suas cóleras, que podiam nem sempre ser vãs e poeris. Concebe-se que D. João III se houvesse arrependido da vaga autorização que dera faria para transigir na matéria do perdão. Não se compreendem, em, tão rigorosas demonstrações de despeito lhe haver efetivamente transigido nessa parte, se nelas não virmos o pensamento reservado de iludir a Cúria. O que, em, parece poder se afirmar com certeza, é que, recebendo os despachos dados a Simão da Veiga, Eurei mostrava não estar longe de aceitar o seu conteúdo. Fora, pelo menos, disto que o anúncio informara a sua corte, tinha-se reunido em Lisboa uma junta de teólogos, onde, segundo Ritchie dizia, se forcejava para que as resoluções do Papa quanto ao perdão não fossem aceitas. Pessoadia-se, em, anúncio de que Eurei saberia resistir a pretensões exageradas, embora se houvesse queixado de que o Papa nunca lhe fizesse uma concessão ampla e em tudo conforme seus desejos. A comunicação que depois recebeu veio desenganá-lo em breve de que se iludira. Entretanto, apesar das esperanças do anúncio, a sua carta fizera mau efeito em Roma. Espantavam-se todos de que os parciais da Inquisição ainda não estivessem satisfeitos. Alguns cardeais chegaram a prorromper invectivas. Que querem os inquisidores? Diziam eles. Querem carne. Ponderavam que, se o perdão servisse de emenda aos cristãos novos, eram almas que se ganhavam. Se não servisse, fácil seria depois processá-los e puni-los. O Papa, segundo os avisos ocultos dados a Baltasar de Faria, afirmara, num momento de irritação, que procederia do modo que julgava oportuno, quer Eurei o quisesse, quer não. Era este sentir da cúria que o agente português comunicava ao seu soberano pouco antes de receber severas repreensões ter cedido, sem ultrapassar as anteriores instruções, num ponto em que a pertinência, visto o estado dos ânimos, podia comprometer tudo. 714. Um fato singular, ocorrido àquele tempo, nos mostra como, vacilante ante as pretensões extremas dos parciais da intolerância e as ponderações do anúncio, de João III buscava, bem que tarde, algum alvitre prudente para sair das dificuldades que lhe suscitava a luta de encontradas paixões e de opostos interesses, sem, todavia, arriscar de novo o muito que enfim ganhara. Talvez o quadro que o seu agente lhe desenhava do péssimo efeito que produzirá na cúria romana resistência uma parte das recentes resoluções pontifícias contribuísse para o fato a que nos referimos, ou, talvez, no momento de triunfar, lhe surgisse na consciência uma voz de remorso. Fosse o que fosse, um raio fugitivo de cordura pareceu ilumiar as trevas daquela alma. Entre os cristãos novos mais qualificados, havia quatro, cujos nomes ignoramos, os quais, ao passo que exerciam grande influência na gente da sua raça, mereciam também a confiança do príncipe. Chamou-os do rei e ordenou-lhes que lhe redigissem uma exposição sobre os meios que se poderiam empregar com vantagem para tranquilizar os conversos e reduzí-los a submeterem-se ao tribunal da fé, abandonando um sistema de resistência, fatal para eles, danoso para o reino, e só um tio acobisse insaciável de Roma. D. João 3 proibia, contudo, a esses homens que consultassem a matéria com os da sua nação. Era o juízo deles que exclusivamente queria conhecer. D. 715. Deram-lhe o, em primeiro lugar, criam necessário aceitar-se com sinceridade o perdão geral quanto ao passado, que se dizia ter se obtido do Papa, e em segundo lugar que os rigores da Inquisição fossem modificados em tudo aquilo que parecia o excesso de severidade ou ofensa de justiça. Assim, cumpria que aos réus se comunicassem os nomes dos acusadores e das testemunhas, declarando-se não poderosos os cristãos novos, para isso se conciliar com as leis canônicas. Não seria, quanto a eles, se não declarar um fato sabido de todos. Nunca, diziam os quatro hebreus, durante mais de dez anos, uma única testemunha de acusação contra os conversos fora vítima da vingança dos réus. Era prova da timidez da raça proscrito procedimento de Francisco Gil, que conduzira, sozinho, de trás os montes um grande número de presos, fazendo-lhes pelo caminho inúmeras atrocidades, sem que nenhum ousasse resistir-lhe. Lembravam o assassino que este mesmo homem cometer em Lisboa, sem que daí lhe resultasse o menor perigo, e que, quando saíam do reino, na ocasião de embarque bastava um indivíduo para roubar vinte. Ponderavam a Eure que era impossível tranquilizarem-se os seus súditos de origem hebreia enquanto neles fossem reputados crimes atos que noutros nem pecados veniais seriam, e enquanto se admitissem a testemunhar nos processos de inquisição pessoas da mais baixa plebe, dessa plebe que já os meter a espada, e para quem era um espetáculo delicioso vê-los estorcer nas chamas do suplício. Refletiam também os quatro conversos nos tristes resultados de processar e condenar reals confissões e denúncias dos seus companheiros do infortúnio. Lembravam os efeitos morais da violência e dos tratos, do terror antecipado dos tormentos, da esperança do perdão, das promessas ilusórias que se faziam, de todas as artes diabólicas com que se buscava que os próprios presos fossem virtualmente os algozes uns dos outros. Com destreza, davam a entender que muitos desses depoimentos eram forjados, porque, diziam eles, não alcançavam como alguns que freioncamente se haviam declarado judeus e subido a cada falso impenitentes, deixavam depoimentos, aliás impossíveis de arrancar a quem estava resolvido a morrer, em consequência dos quais as suas famílias e os seus parentes e amigos vinham a ser também sacrificados. Que tais expedientes não eram precisos para se descobrirem os culpados provava-se com mais de 500 indivíduos encarcerados naquela conjuntura a denúncias de cristãos velhos e de conversos que se achavam no gozo da sua plena liberdade. Mostravam a necessidade de fazer com que a abolição dos confiscos se convertesse em realidade, e que as prisões não fossem segredos horríveis como eram as chamadas covas de inquisição de Évora. Na forma de processar os culpados notavam especialmente o admitirem-se denúncias e depoimentos de escravos, o que tornava intolerável a situação das famílias de raça hebreia, que se viam servos dos seus próprios servos, não havendo, aliás, criados livres que quisessem servi-las, e não se atrevendo a punir um escravo com medo de cruéis vinganças, favorecidas pelo carinho com que eram tratados os que iam delatar seus senhores, solicitando remédio para os desconcertos que enumeravam os quatro hebreus, cuja linguagem era a de homens sinceramente convertidos e que parecia não temerem a inquisição nem desejar que fosse abolida, recordavam a Évora e que esse remédio estava em manter as promessas solenes feitas aos conversos de Emmanuel e ele próprio, promessas que as atuais tiranias formalmente desmentiam. Não se limitavam em, a pedir para os da nação aquilo que se podia reputar de rigorosa justiça, pediam também misericórdia. Consideravam esse meio como o mais eficaz para reconduzir a estrada do cristianismo nos que delas se haviam desviado. Devia-se, na opinião deles, conceder o perdão a todos os sentenciados, não sendo relapsos, que se mostrassem arrependidos, ainda mesmo nos degraus do patibulo. Embora esse arrependimento fosse inspirado só pelo horror da morte e não uma conversão sincera, apontavam muitos abusos que havia na aceitação de denúncias, principalmente de denúncias sobre fatos praticados muitos anos antes, na forma das capturas, na ordem do processo, e ainda na espécie de correções que pelo reino faziam os inquisidores, um dos quais, só em trancoso, obrigar a fugirem, dentro de dois ou três dias, cento e setenta chefes de família, pela maior parte abastados mercadores. Concluiam os quatro conversos algumas reflexões cuja gravidade desejamos que o leitor apreste si mesmo. Transcreveremos em substâncias principais, reduzindo-as, para se tornar claras, a linguagem moderna. Senhor, diziam eles, não promulgue vossa alteza a leis, nem tolere estatutos ou regimentos de corporações em que se faça uma seleção odiosa entre cristãos velhos e cristãos novos. Atualmente, embora muitos destes últimos tenham capacidade subeja, não os admitem, nem nas misericórdias, nem nas confrearias, nem sequer entre os mestres das cidades e vilas. Mancebos valentes e robustos que vão alistar-se para as guerras da Índia, rejeitam-nos, cobrindo-os de afreontas, e, todavia, não consta que os que lá foram antes praticassem nenhum ato vil. Rogam a homens incapazes que aceitem cargos públicos, desprezando-os mais hábeis, só pelo sangue que lhes corre nas veias, e alguns que anteriormente as adquiriram, procuram excluí-los deles com o pretexto de raça. Os homens que estimam a honra preferem isso abandonar o país. Se lhes dessem paz, ficariam os que ainda restam e que são o maior números, voltariam os que andam em Rantes Galiz e Castela e ainda muitos dos que já se estabeleceram em Flandres, em Freiança e em Itália, regressando à pátria, viriam a sentar aqui de novo casas de comércio e restaurar o tráfico amortecido. Com esses favores, não ficará menos temida a Inquisição, nem os que delinquirem contra a fé evitarão o castigo. Que mais vigilante sentinela do que o ódio popular? Tumultos, sublevações, escândalos diários praticados contra os conversos completam nas ruas e praças as representações feitas em cortês com eles. O povo só pensa em persegui-los e em metê-los debaixo dos pés. Não faltarão nunca testemunhas que sirvam para condenar os verdadeiros réus, no meio da malevolência do vulgo e num país onde as leis proíbem as devassas gerais pela tendência que o povo tem para jurar falso. Toda indulgência parece pouca, tratando-se de indivíduos colocados em tal situação, antes deixar impune um criminoso do que punir um inocente. As leis da igreja e da sociedade dissimulam muitas vezes pequenos males para obviar a outros maiores. Deve seguir-se este exemplo. Nem se aleguem os rigores da Inquisição de Castela. Os portugueses têm maior resolução para abandonarem a pátria, e estão de sobreaviso, justamente pelo exemplo do que viram naquele país. Proibir-lhes a saída é inútil. A experiência tem ensinado com que facilidade abandonam bens e tudo, com que temeridade afreontam quaisquer perigos, para deixar a terra natal. Sem moderação e tolerância, bem poucos ficarão no reino. Depois, em Castela não os maltratavam, não os envelheciam antes de serem declarados réus. Lá, o povo não lhes mostrava igual ódio, não fazia açoadas para os matar. Lá, gozavam das mesmas honras que os cristãos velhos. Eram regedores das terras, e a simples injúria de se lhes chamar judeus ou tornadícios punia-se com severidade. Desse modo arriscavam-se aos perigos da Inquisição. E, ainda assim, quantos não saíram de Espanha? Foram, a bem dizer, inumeráveis, que estão espalhados todo o mundo. E, todavia, dava-se uma diferença. Hoje os que saem de Portugal são acolhidos nos diversos países cristãos com a melhor vontade, e protegidos com singulares privilégios. O que dantes não cremos que sucedesse. Eis o que pensamos, Senhor. Mande vossa alteza examinar o nosso voto. E Deus ilumine o seu coração para escolher o que for mais acertado. Os precedentes conselhos e reflexões são obviamente sensatos. A razão, a justiça, a humanidade e a boa política parece terem nos inspirado. Ouvidos, em, sobre eles os faltores de Inquisição ou os próprios Inquisidores, 716, foram achados quase inteiramente inadmissíveis. Era natural. E o mais é, que impugnação parece às vezes concludente, partindo das doutrinas jurídicas então recebidas. Até certo ponto, os agravos enumerados na consulta eram infundados, admitida a doutrina de que a Igreja ou o Estado tinham direito de intervenção nas crenças dos indivíduos, e de que a violência e a crueldade podiam ser um meio de salvação. Assim, parte dos males que resultavam da existência do tribunal da fé, derivando de ideias falsas, seria a injustiça atribuí-los à vontade dos homens. Não sucedia o mesmo quanto a certa ordem de fatos. Propunha, exemplo, a consulta que não se prendesse nem processasse ninguém delações ou testemunhos de presos e que bastassem a intolerância às denúncias feitas xinstãos velhos e conversos no uso da sua liberdade, dava-se em prova de que este meio racional era suficiente o estarem encarcerados e processados, em consequência de tais denúncias, mais de 500 pessoas, e ponderava-se que o ódio popular seria subejo para promover acusações de tal ordem. Não negavam estes fatos os inquisidores, mas recorriam à consideração de que, sendo judaizar um crime oculto só os réus presos podiam saber quem eram os seus curréus, como se os tormentos e os terrores empregados para fazer o falar às vítimas e obrigá-las a inventar cúmplices fossem fatos indiferentes. O corretivo para isso e a garantia para os culpados que ofereciam era a própria sutileza e integridade no discriminar depoimentos de tal ordem, quanto às prisões feitas em virtude de delações de cristãos velhos. Afirmavam que essas delações só pareciam a princípio, quando se estabelecia de novo a inquisição em qualquer distrito, e que depois cessavam, defesa pueril, porque nada mais natural do que cevarem-se desde logo todos os ódios acumulados, perseguirem-se de chofrei todos os homens impopulares, quando, em qualquer lugar, se oferecesse o meio de satisfazer as vinganças pessoais e as malevolências da praça pública. Esperar o contrário é que seria absurdo. Confessando as propensões do vulgo para jurar falso, opunham fatos a fatos, citando processos em que os conversos tinham corrompido as testemunhas em seu favor, como se isso não fosse mais uma prova de que a plebe podia ser corrompida também contra eles, e tanto mais que os nomes de acusadores e de testemunhas ficavam secretos. Este ponto, em, de ignorarem os réus os nomes dos que os culpavam era um dos que os inquisidores reputavam inseparavelmente ligados à existência do tribunal, de onde resultava manter internesmente a doutrina de que se deviam considerar indistintamente como pessoas poderosas os cristãos novos, esses homens sobre quem pesava o rancor popular, a perseguição fanática e cobiçosa do rei e de seus irmãos, e a crueldade onipotente da maior parte do clero secular e regular. Homens poderosos, que, aterrados, só pensavam em fugir do reino, e contra cuja saída se tomavam, apuro de barbaridade, severas providências. Homens poderosos, em suma, que tremiam, e é claro que o deviam tremer, não só ante qualquer indivíduo da plebe, mas também ante os próprios escravos, quando eram assás abastados para recorrerem a esse único meio de terem servidores domésticos, situação que ninguém da raça chamada pura aceitaria em relação a uma família de conversos. Aos fatos públicos e sabidos que os consultores ofereciam em prova da timidez da sua nação contrapunham os inquisidores exemplos de vinganças individuais, tomadas parentes ou amigos de uma ou de outra vítima, negando, nesta parte, as afirmativas demasiado absolutas dos quatro conversos. Mas supondo os verdadeiros, que provariam tais exemplos, provariam a necessidade de declarar poderosos todos os habitantes do país, para em nenhum processo crime se revelarem ao réu os nomes do acusador e das testemunhas de acusação. Que sangue vertido de homem não pode clamar vingança e achar coração e braço de pai ou de filho, de irmão ou de amigo, para castigar o assassino legal, sobretudo quando, pervertidas as ideias a sociedade aplaude atos odiosos, em vez de os condenar, despertando o instinto bárbaro do desagravo pessoal. Propunham os consultores que aos criminosos não relapsos se perdoassem ainda depois de entregues ao braço secular, sem que se apurassem os quilates da espontaneidade do seu arrependimento. Era um ponto em que também os inquisidores não convinham, com o fundamento de que, sem o exame da sinceridade dos arrependidos, continuando a ser ocultamente judeus, dar-se-lhe o desacato de frequentarem os sacramentos. Eles, que tanto fiavam de si para afirmarem que sabiam sempre atinar com a verdade, no meio de testemunhos suspeitos e através de um processo monstruoso, não sabiam como a cautelar a perpetração de um sacrilégio pelo réu salvo da morte. A fogueira resumia o seu sistema preventivo. Em suma, não havia em todo o papel dos quatro hebreus um único ponto em que os inquisidores concordassem plenamente, e se alguma coisa concediam era com restrições tais que anulavam a concessão. Para dar uma ideia do seu modo de discorrer, transcreveremos também aqui a parte do parecer em que rebatiam a proposta da supressão dos confiscos. Este apontamento, diziam eles, não é fundado. Ao menos, não deviam pedir bens para quem mereceu perdê-los. Seria também inconveniente se mudá-lo a seus filhos e representantes. Os réus esforçar-se-ão a se salvar estes e encobrir-lhes as culpas, visto que, meio deles, conservarão as próprias fazendas, arriscando-se e preferindo tudo a denunciarem o judaísmo e os erros dos seus próximos herdeiros. Ponderação inepta, porque, na hipótese da capital não tinha aplicação alguma, e era justamente a esta que sempre acompanhava o confisco. O inconveniente verdadeiro consistia em deixarem de espoliar as vítimas. Entretanto, com certas restrições, os inquisidores toleravam que se concedesse este favor há algum tempo. 717. As razões dos inquisidores, ou antes a sua pertinência e os seus meios de influência, era um poderoso obstáculo ao transitório apetite de moderação e cordura que turbara o ânimo, freiamente fanático, do monarca. A esperança de obter, se não tudo, ao menos melhores condições quanto ao perdão, renascerá também nessa conjuntura com a aquisição de um novo e importante agente. Era este um camareiro valido do Papa, chamado Estevão Del Bufalo, o qual chegara a Lisboa nos fins de 1546, trazendo o barrete de cardeal para o infantete. Henrique. Os ardentes faltores da inquisição tinham-se desde logo apoderado desse homem, tinham-no lisonjeado, e, provavelmente, corrompido com ouro ou com promessas. Partindo para Itália nos princípios de 1547, Estevão Del Bufalo prometera pintar com vivas cores ao pontífice as vantagens da inquisição e desfazer como caluniosas as acusações dirigidas contra os inquisidores, resolvendo assim uma vez Papa aquecer inteiramente aos desejos da corte de Portugal. Suspeitoso, em, como a experiência o devia ter tornado, da lealdade romana, de João III, escrevendo a Baltazar de Faria, recomendava-lhe que espiasse os passos de Estevão Del Bufalo, verificando com dissimulação que modo cumpria suas magníficas promessas, mas assegurando-o ao mesmo tempo da plena confiança que nele depositava o monarca, 718. A verdade é que, no essencial, a questão do definitivo estabelecimento da inquisição estava resolvida, e que o debate se reduzia ao maior ou menor grau de opressão que tinha de pesar sobre os cristão novos. Os inquisidores desejavam obter a extrema liberdade para o seu terrível poder, e Roma parecia vacilante em abandonar inteiramente a ferocidade do fanatismo homens que haviam comprado alto preço a sua proteção, tantas vezes estéreo. Já não havia quem se lembrasse das máximas de tolerância da nossa Idade Média, ainda tão eloquentemente defendidas nos conselhos de D. João II e de D. Manuel. Agora, como vimos da consulta dos quatro cristãos novos, a raça hebreia, a gente da nação, pobres estrangeiros no seio da pátria, contentava-se com algumas garantias de regularidade e de justiça nas praxes do Tribunal da Fé. Nos documentos desaparecem gradualmente todos os vestígios dos enérgicos esforços, dos enredos hábeis, dos sacrifícios pecuniários feitos tantos anos em Roma. Tudo se reduz a solicitarem que o perdão, quanto ao passado, não seja absolutamente ilusório. É o desalento das vítimas que cruzam os braços, resignadas na sua suprema aflição. Acaso a notícia da veniaga proposta pelo rei, e de cuja aceitação pelo pontífice, os fatos ulteriores nos dão irrefriagável testemunho, fora a mal guardada, e os cristãos novos haviam avaliado, talvez, esse pacto de injustiça e de sangue como um golpe irreparável. De feito, podiam eles assegurar ao jovem cardeal Farnese, ao neto querido de Paulo III, uma pensão vitalícia igual a sua manual que em seu benefício eu lhe queria distrair dos réditos da igreja portuguesa. E, ainda supondo que pudessem, um grande sacrifício, oferecer igual ou maior pensão, qual era a garantia da sua perpetuidade. De um lado estava um contrato sobre sólidas hipotecas e que haviam de servir de título bulas pontifícias e atos do poder real. Do outro só podia haver convenções ocultas com uma raça avara e perseguida, convenções cujo cumprimento ficaria dependente da lealdade e dos incertos recursos de milhares de indivíduos. A escolha não era duvidosa. Exigir que a família Farnese sacrificasse interesses gravíssimos e seguros aos preceitos do evangelho e as leis da humanidade era exigir demasiado. Na verdade, o pontífice declara solenemente que, se abandonassem os cristãos novos aos furores da inquisição, Deus buscaria um dia as manchas do sangue das vítimas, tanto nas mãos do rei de Portugal como nas dele. Mas isso eram freiasis vãs que haviam esquecido. A raça hebreia é fora. Afinal, achada mais leve na balança da justiça de Roma. E isso era condenada. A discussão, numa ou noutra particularidade do negócio, significava apenas a necessidade de guardar certas fórmulas convencionais de decência. Ou era, talvez, uma destas transações com o remorso, que se fazem para iludir a consciência, a qual nem sempre a suprema corrupção alcança a reduzir ao silêncio. Na realidade, em, todas essas disputas, mais ou menos insignificantes, não alteravam essencialmente o definitivo resultado. O livro das últimas resoluções do Papa sobre o perdão dos cristãos novos e organização definitiva do Tribunal da Fé, que Baltasar de Faria aceita a referendum, instrução de Farnese ao anúncio Ritchie acerca da inteligência daquelas resoluções e acerca do preço da concessão. Pouco satisfeito das restrições que ainda se lhe impunham, Eurei revalida a lei de 1535, proibindo a gente da nação a saída do reino, e comunica ao seu agente em Roma alterações que aceita. Faria abstência de propor estas últimas e insistir na concessão pura e simples. Motivos que para isso havia. A corte de Roma resolve-se a enviar a Portugal o cavaleiro golino com as bulas e breves redigidos na forma das decisões tomadas. Instruções secretas que ele recebe. Mutus receios das duas cortês. Procedimento encontrado de Faria em Roma e de Ritim, Lisboa. O bispo do Porto de Frei. Baltasar Limpo em Itália. Intervenção deste no negócio do Tribunal da Fé. Temor que o prelado português incute pela audácia da sua linguagem. Acure a sede gradualmente. Partida de golino para Lisboa. Diplomas pontifícios trazidos ele. A inquisição é instituída na sua forma mais completa pela bula de 16 de julho de 1547. Termina-se a questão das rendas de D. Miguel da Silva. E a administração da diocese de Viseu é entregue a Farnese. Cálculo incompleto do que inquisição custou ao país. Situação e procedimento do cardeal de Viseu. Ideia rápida do interior história da inquisição. Testemunho insuspeito do bispo de Xisamo. Epílogo tal era o estado que as coisas tinham chegado nos primeiros meses de 1547. O drama precipitava-se evidentemente para o desenlace. Em abril, os cardeais encarregados de tratar aquele difícil assunto tomaram, enfim, um acordo, que Baltasar de Faria, cansado de longos debates, entendeu o dever comunicar a Eury como derradeira resolução do pontífice. Esta decisão satisfazia em grande parte as últimas proposições feitas intervenção do anúncio. O perdão seria aplicado aos réus convictos, que, confessando os seus erros, os abjurassem solenemente, pelo que ficariam soltos e livres sem penitência alguma. Não era, em, uma anistia completa, porque o delito não esquecia de todo. Novos atos de judaísmo colocariam desde logo um réu perdoado na condição de relapso ou reincidente. Os que na conjuntura do perdão se achassem já nesta categoria seriam penitenciados arbítra dos inquisidores, não podendo, todavia, ser relaxados à cura secular, isto é, ficariam salvos da última, que em regra se impunha aos relapsos. Excluíam-se do benefício do perdão. Primeiro, todos os delinquentes que não fossem de raça hebreia. Segundo, todos os confitentes, contumazes no erro. Terceiro, todos os que, julgados e sentenciados já apenas temporárias, andassem cumprindo sentença. Tal seria, em substância, a matéria da bula do perdão. Acompanhá-la ia um breve, pelo qual se revogariam de golpe todos os que se haviam concedido a quaisquer indivíduos, ou para os exemplar de serem metidos em processo, ou para os subtrair à jurisdição dos inquisidores, dando-lhes juízes apostólicos especiais. Roma tinha havido, durante vinte anos, somas avultadas pela venda desses breves, mas fazendo aquela espécie de bancarrota de misericórdia, ainda mostrava uns restos de boa consciência. A revogação não se estendia aos breves concedidos aos procuradores que defendiam na corte pontifícia a causa dos cristãos novos ou os seus parentes que residiam em Portugal. Entretanto, a exceção não prometia demasiada segurança aos favorecidos. Uma carta, dirigida oficialmente a Eurei Santa Fiore, em nome do Papa, modificaria aquela exceção. O pontife se mantê-la aí enquanto o excetuado procedesse bem. E o excetuado procederia bem enquanto Eurei não representasse ao Papa que procedia mal. Suposta semelhante queixa, o respectivo breve de exempção seria revogado. Finalmente, dirigir-se-ia a Eurei outro breve, não preceptivo, para que fosse permitida durante um ano a saída do reino aos cristãos novos que dele quisessem ausentar-se, sem os prenderem ou meterem em processo enquanto durasse aquele prazo, e para que pudessem levar o que possuíam, não sendo coisas cuja exportação fosse proibida. Neste ponto, os agentes da raça votada ao extermínio tinham tirado do excesso do desalento energia para um derradeiro esforço. Tinham suplicado e clamado que se deixasse aos seus infelizes comitentes ao menos a liberdade do desterro voluntário. Observavam que, de outro modo, o perdão seria perfeitamente ilusório, porque os perdoados poderiam ser presos, apenas soltos, ou novas denúncias, ou simples suspeições de recentes delitos, que, supondo-se provados, os levariam imediatamente à fogueira como relapsos. Pediam, pois, que lhes fosse permitido fugir, não se procedendo contra eles durante um certo prazo, sem que também essa permissão seria inútil. Tão justificada parecerá a súplica, que Paulo III não se atrever a desatendê-la inteiramente, e isso se devia expedir aquele breve. Mas, supostos o ânimo implacável de orelha e a inflexibilidade dos inquisidores, as disposições desse breve, privadas de caráter preceptivo, eram bem freio e ágil garantia. Entretanto, como se isso não bastasse, as simples rogativas do Papa ainda eram modificadas pelo mesmo meio que se modificar a exempção dos procuradores dos cristãos novos em Roma. Santa Fiore escreveria outra carta a Eurim que se daria uma interpretação mais restrita às solicitações do pontífice. Deviam estas entender-se como só relativas aos suspeitos ou acusados de delitos ocultos e não quanto aqueles cujos atos heréticos fossem públicos e notórios, contra os quais se procederia, dando depois conta ao Papa. Exigir-se-ia. Além disso, da gente da nação uma fiança de 40 a 50 mil ducados, pela qual se obrigassem em geral os cristãos novos a que nenhum dos que obtivessem a permissão de sair do reino se acolheria a terra de infiéis. O preço que dessa soma se havia de deduzir cada contravenção, deixava o Papa a Eurim determiná-lo, mas a sua aplicação havia de ser para as obras de São Pedro em Roma. Era uma aplicação que aplanava todas as dificuldades, e faria chegar facilmente a esse acordo, 719. Ao passo que o agente português comunicava a De João III o estado do negócio, Farnese comunicava-o igualmente a Ritchie, expondo-lhe os motivos e a significação das últimas resoluções, e habilitando-o assim para satisfazer a quaisquer reparos e para obviar a interpretações menos exatas, que pudessem falsear as intenções do pontífice. O ponto que ele reputava, com razão, mais grave era o da liberdade que se pedia para os cristãos novos de saírem do reino espaço de um ano, tomando-se as providências para que esta concessão não fosse sofismada. A certeza, dizia o cardeal ministro, que sua santidade tinha de que Eurim nunca impedira essa saída, conforme ele próprio afirmava, e consequência a esperança de que acederia facilmente a semelhante condição, fora um dos principais motivos que o haviam movido a conceder a inquisição em toda sua plenitude. Aquela providência era da mais alta justiça, visto que cessavam todos os favores e exempções concedidos até aí a gente hebreia, e que o tribunal da fé ia pesar sobre ela todo o seu rigor. A própria reputação do rei e dos inquisidores ganhava com tal concessão, porque, de outro modo, poder-se-ia dizer que os fins ocultos de tanto zelo vinham a ser somente despojar os cristão novos dos bens e da vida, e não manter o reino ileso de heresias. As intenções do Papa a esse respeito eram decisivas. O preferisse a fórmula de as manifestar em breve e separado, e em forma de exortação, fora só porque o agente português o exigira, como demonstração de confiança em Eurei e com a promessa de que efetivamente se daria licença para sair do reino a quem quer que a pedisse, não se podendo recorrer a nenhum pretexto para denegar, nem sequer onde está o indivíduo que a pretendesse indiciado já de heresia oculta. Assim, os que se ausentassem não fariam dano, e os que espontaneamente ficassem poderiam ser castigados. Em passando o ano, se delinquissem, ou ainda dentro do ano, se perpetrassem algum delito contra a fé público escandaloso. No ponto que particularmente lhe interessava, Farnese advertiu o anúncio de que o Papa convier em encarregar a ele cardeal ministro da administração do bispado de Viseu e improvê-lo nos benefícios de D. Miguel da Silva, sobre o que iam ser expedidas as bulas e os mais despachos necessários. Mas previniu de que sua santidade tinha aplicado todos os freutos e rendas, até aí sequestrados, a fábrica de S. Pedro, fazendo assim o gosto a Eure de não ir nenhum seitio parar as mãos do cardeal da Silva, e de se dar a essas aviltadas somas uma aplicação inteiramente pia, desprezada, aliás, a inaudita pretensão do religioso monarca, que suspirava ser quinhoiro naqueles despojos opinos. Bastava o que bastava. Muito fizera sua santidade em não pugnar pelas imunidades eclesiásticas, mantendo os direitos de D. Miguel da Silva. Fazia o sacrifício de ficar com tudo. Se Eurei se mostrasse pertinaz em querer o seu quinhão, podia estar certo de que todo o negócio da Inquisição se transtornaria, o que seria vírgula visto haver enxergado as causas a termos tão plausíveis. 720. Não achou, em D. João XIII esses termos tão vantajosos, quando soube do último acordo. Se o Papa não queria perder um real do preço do sangue dos cristãos novos e da vingança implacável contra Ademiguel da Silva, também ele pela sua parte não estava muito inclinado a aceitar concessões incompletas e limitações que diminuíam o valor intrínseco do gênero que comprava. A primeira resposta que deu as comunicações que se lhe faziam, via tanto do Núncio como de Baltasar de Faria, foi revalidar mais três anos a lei de 1535, que proibia a todos os cristãos novos e saída do reino sem expressa licença-reja, ou sem dar enfiança de 500 cruzados. Pelo menos, 721. Mandou depois escrever para Roma uma carta severa ao seu agente ter admitido naquela forma a conclusão do negócio. Aí, analisando-se o perdão, mostravam-se os inconvenientes de se deixarem soltos e livres os que confessassem e abjurassem seus erros, sem serem doutrinados e penitenciados espiritualmente. Faziam-se altas queixas de que os que estavam já relapsos ficassem exêmpitos do castigo civil, o que nem no tempo de Clemente VII se o fizera. Ponderava-se a necessidade que havia de se declarar que os presos, os suspeitos, e os que já estavam acusados em juízo deveriam abjurar também, vista a suspeição veemente, e indicava-se a não menor necessidade de se ordenarem reconciliações secretas para os que se sentissem culpados, a fim de gozarem do perdão. Recordava-se a Baltazar de Fariaqueira com estas prevenções que se convieram em admitir aquele perdão, quando o Papa, tendo suspendido a autoridade dos inquisidores, parecia inclinado a não ceder-se em esse ato de clemência. Tais haviam sido as instruções que receberam naquela conjuntura e que não deveria ter esquecido. Repelia-se igualmente a ideia de não se haverem de se indicar durante um ano os crimes ocultos de judaísmo e de se dar conhecimento à cúria romana dos processos crimes públicos antes da sentença final. Estas dilações não faziam-se não escandalizar o povo e anular os salutares efeitos do castigo. Rejeitava-se, ainda com maior energia, a ideia do breve exortatório para se deixarem os cristãos novos sair livremente do reino durante um ano. Era matéria que já se havia debatido largamente em Portugal e numa junta de teólogos e jurisconsultos, os quais haviam resolvido negativamente a questão. O arbítrio da fiança geral, no entender da corte de Lisboa, era a coisa inexequível. Além de que nenhum proveito daí vinha nem ao rei nem ao reino. Tudo, pois, quanto nas resoluções pontifícias relativas às últimas propostas enviadas para Roma desdizia destas devia rejeitar-se. E quando, em último caso, o Papa recusasse formalmente mudar de resolução, ordenava-se a Baltasar de Faria que o cedessem tudo, menos em se conceder o ano de espera para a Inquisição proceder contra os delinquentes ocultos. Suposto fazer-se uma exceção a favor dos procuradores dos cristãos novos e das suas famílias na revogação geral dos breves de eximpção, cumpria também que se declarassem especificadamente os nomes de todos os indivíduos a quem a exceção era aplicável, para que não sucedesse aproveitarem-se muitos indevidamente dessa vantagem. 722 Das cartas tanto de Farnese para Riti, como Deore para Faria, conhece-se evidentemente que a última esperança dos hebreus portugueses consistia em abandonarem a pátria, num novo êxodo, como do Egito, desenganados já de que não lhes restava outro meio de evitar a perseguição implacável do faraó cristão. A resolução em que estavam não a escondiam, afirmando publicamente que nenhum ficaria em Portugal. 723 Imprudência grave Aqui, talvez, os excitava o cesso da desesperação, ou terem já notícia, provavelmente pelo anúncio, de que o Papa, concedendo o estabelecimento definitivo da Inquisição, lhes facilitava a saída do reino. Na realidade, o breve que se referia a este assunto, puramente exortatório, estava longe de ser na aparência garantia suficiente, mas da carta de Farnese a Riti e conhece-se que havia a intenção de se lhe dar um valor mais positivo. A ideia reservada que estava, digamos assim, atrás dele, como veremos em breve, faria com que Romo mantivesse com mais energia do que se fosse perceptivo. Outra parte, é evidente que D. João III receava não ter meios para obstar a fuga dos conversos. Numa em que era cem vezes mais fácil do que hoje esquivasse o indivíduo a vigilância da autoridade e em que a polícia interna e a dos portos marítimos e freonteiras quase que não existia, nem sempre seria fácil obstar a saída oculta de indivíduos dispostos a tentar tudo para salvarem as vidas. A dificuldade, em, subiria de ponto, se durante um ano ficassem reduzidos a inação os olhos perspicazes dos inquisidores e as firmes garras dos seus agentes. Na verdade, a lei de 15 de julho, que renovava três anos e de 1535 sobre a saída do reino dos hebreus convertidos, declarava crime a fuga oculta. Mas nem num país profundamente corrompido se devia contar demasiado com a incorruptibilidade dos magistrados e oficiais públicos, nem a lei serviria de nada para os que pudessem e quisessem perder a fiança de 500 cruzados, mediante a qual, todos os hebreus um pouco abastados poderiam abandonar o reino com pretextos comerciais. A longa luta que se havia sustentado, a vitória que se podia dizer estava alcançada, o preço que se tinha obtido, tudo ficava em grande parte inutilizado. Sem vítimas, sem cárceres atulhados, sem autos de fé, a inquisição era uma poerilidade. A freia sinérgica dos cardeais acerca dos desejos dos inquisidores portugueses era uma terrível verdade e queriam carne. As riquezas dos hebreus podiam locupletar os ministros e agentes do tribunal ou os cofreias regios, pelos sequestros e confiscos dos bens dos que se ausentassem. Mas aos ecos das masmorras faleceriam os gemidos, as fogueiras o alimento, aos ódios profundos o espetáculo de variadas agonias, a hipocrisia os mais favoráveis em sejos para simular zelo religioso. Em tudo se podia ceder, menos em consentir a livre saída dos cristãos novos, concedendo para isso, depois do perdão, o longo prazo de um ano, em que a inquisição ficaria inerte. Nesta condição estava principalmente o veneno. Sem ela, era fácil iludir o indulto. Com ela tudo ficava perdido. Certo, pertencia exclusivamente ao rei manter a proibição da saída do reino aos cristãos novos. Mas também pertencia exclusivamente ao papa, estabelecendo a inquisição com a maior latitude, proibir que ela funcionasse certo o período. Nesta parte, pois, estava a dificuldade. No fim da carta a Baltazar de Faria indicava-se-lhe, dada a hipótese de se conservar firme o papa em todas as condições que estabelecera, o último meio a que devia recorrer. Referia-se-lhe, em substância, o que resultara da consulta dos quatro conversos, da qual anteriormente demos particularizada notícia. Eury estava resolvido anuir em parte essa consulta, mantendo mais dez anos a exempção dos confiscos e tolerando que se estatuisse preceptivamente a revelação dos nomes dos delatores e das testemunhas de acusação aos réus não poderosos. Convinha igualmente em que se admitisse a reconciliação dos relaxados ao braço secular, não depois de entregues aos magistrados civis, como os consultores propunham, mas antes daquele ato. Suposto este acordo, nem o papa devia estranhar que ele tivesse revalidado a lei de 1535, nem insistir nas suas resoluções. Propunha aquelas vantagens para os conversos como compensação, uma vez que fossem suprimidas as condições respectivas destinadas a embaraçar a livre ação do tribunal da fé. Era a última concessão que estava resolvido a fazer ao pontífice. 724. Esta concessão, em, era um erro político em tal conjuntura. Não só desvendava os intuitos dos inquisidores, o preferirem a tudo não deixar escapar as vítimas, justificando-os que em Roma os acusavam de devoradores de carne humana, mas também provava que a firmeza que até aí se ostentara não era tão inteira e incontrastável como a linguagem adotada recentemente pela corte de Lisboa parecia indicá-lo. Balthazar de Faria, tantas vezes taxado de falta de perseverança, mostrou nesta conjuntura mais tato que os acérrimos faltores da Inquisição. Dissimulou as instruções que recebera e continuou a insistir na manutenção das bases que aceitara, escrevendo a Eure para o persuadir de quanto eram inconvenientes as novas propostas. Ajudava-o a manter na sua persistência um passo imprudente que dera a curia romana. Segundo parece, os agentes dos hebreus portugueses tinham obtido um salvo conduto geral para estes serem admitidos nos estados da igreja. 725. Descoberta a existência deste diploma secreto, Faria queixou-se altamente, não só da concessão, mas também da forma dela, porque os fundamentos do breve eram injuriosos para o governo português. Fossem quais fossem os motivos pelos quais aquele diploma se redigira na chancelaria romana, ocorreu desde logo o pensamento de que o salvo conduto e a insistência para que se permitisse a livre saída dos cristãos novos durante um ano tinha mútua correlação. Assim, a questão tomava outra face, e as bases de um acordo que ele aceitara e a favor das quais insistira com o seu governo, tornavam-se inaceitáveis. Sem o descobrimento do salvo conduto, e prevalecendo a resolução do Papa sobre a faculdade da expatriação para a gente da raça hebreia, de João III, que comprara tão alto preço a inquisição na sua mais completa forma, teria feito uma aquisição quase inútil e ficaria, a bem dizer, burlado em tudo, menos na vingança contra o velho cardeal da Silva, que Farnese atirava rindo as garras do tigre coroado. Diz-se-ia que Roma adotava, em conjuntura infinitamente mais oportuna, a política que noutro lugar vimos ter adotado, Carlos V, e da qual era seu instrumento na corte do cunhado infante de Luís, 726. Oferecendo um asilo aos hebreus fugitivos, o governo pontifício achava mais um meio de se locupletar com os despósios de Portugal. A existência da inquisição romana não obstava que fossem tolerados nos domínios da igreja os que faziam profissão pública de judaísmo, e os hebreus portugueses que ainda guardassem intacta no coração a crença de seus pais alcançariam na Itália a liberdade e a segurança que não encontravam na pátria, levando para ali todos os cabedais que pudessem salvar. Faria mostrar-se altamente escandalizado com aquele ato de evidente e dobreza e encher a Roma dos seus clamores, tanto contra um procedimento que denunciava intenções reservadas, como causa das expressões inconvenientes do breve. Não houve remédio senão aplacá-lo para salvar, quando mais não fosse, as aparências de desinteresse. Propuseram-lhe que de três partidos se escolhesse um, ou que mandasse eu e ao Papa um alvará secreto em que concedesse mais dez anos a suspensão dos confiscos, mantendo a proibição da saída dos hebreus, ou que se permitisse esta, tomando-se as precauções que se julgassem convenientes para que não se acolhessem a terras de infiéis, e ficando para o físico os proventos das penas impostas aos enfreatores, ou, finalmente, que se deixassem sair, tirando-lhes os filhos. O agente português conhecia, em, que a mínima hesitação lhe faria perder a vantajosa situação que a imprudência ou a corrupção da chancelaria apostólica lhe proporcionara, e todos os três arbítrios foram formalmente rejeitados. Faria não tinha outra resposta senão que, deixando-se tudo a clemência de Urei, ele saberia ser amplamente generoso, mas que impor-lhe a generosidade era coisa que não se podia aceitar. 727. A vista desta inflexibilidade, a curia romana desautorizada pelo seu procedimento dúplice, que o agente português não se esquecia nunca de lhe recordar, resolveu-se a expedir um comissário que trouxesse a Portugal as bolas definitivas da Inquisição e do Perdão, e os mais diplomas e cartas, que, segundo anteriormente vimos, deviam completar ou modificar as disposições daquelas bolas. Era uma espécie de apelação que se fazia do agente diplomático para o soberano. O cavaleiro Golino, sobrinho do falecido cardeal 104, foi escolhido mensageiro daqueles despachos, posto que, na aparência, o Papa insistisse nas suas últimas resoluções. A realidade era que o Golino trazia instruções secretas para fechar os olhos, pressuposto o caso de Urei não atender as restrições que se lhe impunham ou as concessões que se lhe pediam nas cartas que acompanhavam as bolas. Comunicando a D. João III esta circunstância, que ocultamente lhe havia sido revelada Santa Fiore pelo próprio Golino, Baltasar de Faria lembrava que seria prudente, no que tocava a proibição da saída dos hebreus, não fazer demasiado ruído com a repulsa, ruído em que Paulo III veria uma intenção de assinti menos cabo. Devia-a-lhe contentar-se com a promulgação da lei de 15 de julho e com empregar a máxima vigilância para que os cristãos novos não pudessem fugir. O Golino trazia um breve em que autorizava a apreensão dos bens daqueles que tentassem acolher-se a terras de infiéis. Com este breve podia-se fazer tudo, e até obrigar a voltarem muitos dos que o davam ausentes. De resto, Faria aconselhava que Urei fizesse espontaneamente como pura mercê as concessões que, como transação, se lhe haviam mandado fazer a ele. Desvantajosas esta luz, desde que se tornassem involuntárias não só serviriam para quietar os cristãos novos, mas também conciliariam a estima pública ao soberano, que assim se mostrava indulgente. 728. Nas questões políticas entre dois governos, a pertinência das mútuas pretensões, e não raro as exagerações de amor próprio, suscitam a cada passo incidentes que aumentam as dificuldades com que os negociadores têm de lutar e demoram o acordo, às vezes pouco difícil, na matéria essencial. Naquela conjuntura, em incidente que veio por novos estorvos a um negócio que parecia terminado nasceu de uma causa singular, a mesma de que faria tirar a vantagens para obter um resultado com que ele próprio não contava inteiramente. Esta causa era o medo. A curia romana, colhida numa deslealdade, e presa pela transação feita entre o rei de Portugal e o papa em benefício de Farnese, resolveria sacrificar completamente os malfadados hebreus, enviando os breves e cartas destinados a protegê-los no primeiro ímpeto da perseguição, mas recomendando ao mesmo tempo ao seu agente que não curasse de saber se o rei fazia ou não caso deles, queria salvar as aparências e desonerar-se da própria responsabilidade moral, deixando-a de João 3. Importava-lhe pouco julgamento daquele que venu o coração do homem. Corrompida e mundana, bastava-lhe que o mundo o absolvesse. O essencial era não arriscar uma tão excelente veniaga. Se, em, havia temores em Roma, também em Portugal não faltavam entre os faltores implacáveis da Inquisição. Vimos já porquê. Eram esses temores que tinham inspirado as últimas instruções a Baltasar de Faria, o qual, mais experiente e mais desassombrado, lhes mediram o alcance e souberam evitar as suas consequências. Mas o medo não fora em Lisboa corrigido pela cordura de alguém, como o tinha sido em Roma. O anúncio não somente descobrira que o se trepidava, obtivera, até, que se lhe comunicassem as novas concessões que eu lhe estava resolvido a fazer em tudo, contanto que se abandonasse a ideia de facilitar, pela imunidade temporária, a fuga dos cristãos novos momentaneamente libertados. É fácil de conjecturar se Riti se apressaria a transmitir para Roma o que se sabia acerca do sobresalto em que a ficar a corte freidesca de D. João III, 729. Os efeitos das comunicações do anúncio experimentou-os desde logo Faria. No dia seguinte aquele em que chegou um estafeta com as cartas de Montepolisiano devia o cavaleiro Golino partir para Portugal, mas suspendeu-se imediatamente a sua partida, visto que o rei vacilara. Não se enganava o anúncio, asseverando que o excesso da inflexibilidade, com que se buscava fosse resolvido afinal o negócio dos cristãos novos, provinha unicamente de Baltasar de Faria, que ultrapassara as suas últimas instruções. Deu-se então a entender ao agente português que o Papa sabia tudo, e que atenta a sua pertinência, em vez de se tratar com ele a conclusão do negócio, seria Riti incumbido de o terminar em Lisboa. Tinha Faria prevenido Jaiorei, e isso dissimulou, mantendo-se firme nas suas últimas declarações. Os fatos subsequentes vieram ainda uma vez provar que a energia e a firmeza são as armas de mais fina têmpera para domar as pretensões ou desbaratar as astúcias da curia romana. 730. Achava-se então em Roma um personagem que o leitor conhece já de Sobejo. Era o bispo do Porto, de Frei Baltasar Limpo. Tinha ele passado a Itália para assistir ao concílio, que então se continuava em Bolonha, depois de celebradas algumas sessões em Trento. No meio da corrupção geral, o caráter austereogênio violento do prelado portuense fazia no Temer na curia. O inquisidor Frei Jorge de Santiago, que igualmente foi enviado a Trento como teólogo de D. João XIII e que se achava casualmente na corte pontifícia quando as cartas de Riti vieram complicar o negócio da inquisição, dirigiu-se a Bolonha e, pintando a D. Frei Baltasar os novos obstáculos que o demônio parecia suscitar a final conclusão de um negócio em que ambos tão vivamente se empenhavam. Ponderou-lhe quanto seria conveniente que ele corresse a auxiliar os esforços do agente de Aure para se obter pronto e favorável desenlace. Estavam suspensos os trabalhos conciliares disputas entre o Papa e o Imperador Carlos V, que protestava contra a mudança do concílio de Trento para aquela cidade. O bispo do Porto partiu, portanto, para Roma, onde, aliás, também o chamava o desejo de dizer duas verdades ao Papa sobre as intrigas que se agitavam na Assembleia de Bolonha, 731. Que ideia se fazia em Roma do pensar do bispo do Porto e do seu carácter? Vimo-lo já na outra parte, no que essa apreciação parece ter sido menos exata é no que dizia respeito a sua pouca ousadia. Si, como também vimos, recuava, e até se humilhava diante do perigo, quando os excessos do seu gênio arrebatado encontravam resistência e o colocavam numa situação dificultosa, onde quando o perigo material não existia, e ele sinceramente acreditava ter razão, D. Frei Baltasar limpo, longe de ser tímido, era adotado de limitada audácia. A liberdade da sua linguagem, a severidade com que revocava os díscolos ao sentimento do dever, tinham lhe dado certa importância entre os padres do concílio, o que talvez o iludia sobre a extensão da própria capacidade. O primeiro encontro com o Papa foi tempestuoso, apesar das demonstrações de afeto com que o recebeu Paulo III, empenhado em conciliar os ânimos dos prelados estrangeiros no meio das suas discórdias com Carlos V sobre o lugar onde se deviam celebrar as sessões do concílio. O prelado portuense, antes de entrar no assunto especial que o trouxera a Roma, falou asperamente ao pontífice nos negócios gerais da igreja, humilhando o primeiro num terreno em que toda vantagem era sua, tirava daí força moral para vencer as resistências nas menos justificadas pretensões acerca da Inquisição. Entendia ele, e era o que teria aconselhado, se, quando se tratava da celebração do concílio, estivesse em Roma, que este devia ter sido convocado só para ventilar e resolver as questões de doutrina e condenar as heresias que pululavam na Europa, mas que a reforma disciplinar devia partir do Papa e unicamente do Papa. Quanto ao dogma, confiava no concílio, quanto à reforma disciplinar, não. O remédio da igreja, dizia o bispo, está em evacuar os maus humores. Era preciso que o clero voltasse aos cânones apostólicos e aos conselhos dos santos padres. Sem isso, o cristianismo perder-se-ia quase irremediavelmente. Aconselhava ao Papa que se mostrasse grato a Deus pelos bens terrenos que lhe concedera, ao menos agora que tão poucos dias de vida lhe restavam, e que reformasse os costumes da igreja, porque Deus lhe retribuiria conforme as suas obras. Lembrava-lhe que, se não o fizesse, talvez experimentasse a vingança divina nos próprios interesses temporais. Era inevitável acudir à igreja. Se ele Papa ou seu sucessor o não fizessem, faluiam os príncipes seculares. Se o não fizessem estes, faluia Deus. Rogava a sua santidade que interviesse com firmeza neste assunto, recordando-se da glória que tinha cabido a Inocêncio III pelo que fizeram ocasião do terceiro concílio lateranense, e da infâmia que recaíra sobre o procedimento de Leão X na conjuntura de um novo concílio geral de Letrão. O estado da igreja era intolerável, e a reforma devia começar pela cúria romana, que era a origem das desordens de toda a cristandade. De que serviam as reformações do concílio, se ele Papa não lhe dera faculdade para as fazerem Roma. E ainda pelo que tocava as outras igrejas, a severa, como testemunho ocular, que não havia no concílio dez bispos que quisessem essas reformas. Nada esperava daquela assembleia de prelados e teólogos. Nem cria que dali viesse remédio para acabarem as heresias, porque não era possível chamar ao Grêmio Católico os dissidentes enquanto eles contemplassem o espetáculo que lhes estava dando a igreja. 732 Na matéria da Inquisição Portuguesa, objeto principal da sua vinda a Roma, Frei Baltazar Limpo repetia todos os lugares comuns que se reproduziam Havia dez anos parte da corte de Portugal. Mas chegou, finalmente, ao assunto capital da questão pendente, aos destinos do breve destinado a facilitar a saída do reino aos judeus portugueses. Afeiou em especial ao Papa o acolhimento que estes achavam nos estados pontifícios. Saíam, às claras e ocultas, de Portugal, com o nome e carácter de cristãos, trazendo consigo seus filhos, para os quais tinham aceitado voluntariamente o batismo. Chegavam à Itália, declaravam-se judeus e circuncidavam publicamente aqueles inocentes. Fazia-se isto, a bem dizer, perante o Papa e o concílio, as portas de Bolonha e de Roma. Fazia-se, porque sua santidade lhes deram um privilégio para ninguém os poder inquietar em Ancona motivos de religião. Em tal estado de coisas era impossível querer-lhe que Eurílius permitisse a livre saída do reino, para virem declarar-se judeus nas terras da igreja, só porque a corte de Roma ganhava com isso. Longe, pois, de empecer a inquisição portuguesa, sua santidade deveria generalizá-la nos próprios domínios. Aconselhava isto em nome da religião, exigia aquilo em nome do seu soberano, e em recompensa dos serviços que o cristianismo tinha feito e estava fazendo o reino de Portugal. 733. A eloquência de De Frey. Baltazar não parece ter atraído a atenção do pontífice, na segunda parte do seu discurso, do mesmo modo que a despertara nas questões gerais da igreja. Tinha ouvido tantas vezes repetir aqueles lugares comuns em abono de inquisição, que os olhos se lhe cerravam sonolentos no meio do entusiasmo do antigo carmelita. Siste, em, se calava, o papa, até aí embalado aquele som monótono, despertava com o silêncio e dizia-lhe que continuasse. 734. Mal podendo resistir, fim, ao sono, Paulo III ergueu-se e começou a passear pelo aposento. Redobrava o zelo do prelado. Faria estava presente, e é crível que forcejasse também incitar a nemo dormente do velho e aborrido pontífice. Enfim, este despediu-os com expressões corteses e com vagas promessas acerca da inquisição, recomendando ao bispo que repetisse o que lhe dissera sobre a reformação do clero aos cardeais seus netos e que se recolhesse a Bolonha, confiando na sua solicitude pelo bem da igreja universal. 735. Mas nem o prelado do porto, nem Baltasar de Faria eram homens que se embalassem com vãs palavras. 835. O bispo não tardou a descobrir que, imbuído pelo cardeal de Crescentis, o Papa queria manter em grande parte o que resolver acerca dos hebreus portugueses, acaso porque as últimas informações do núncio lhe faziam esperar que o rei se resignasse a aceitar essas resoluções. 835. Ocultavam, em, a faria o propósito do Papa, o que indicava que não era uma simples astúcia a insinuação que lhe haviam feito de que prefeririam negociar intervenção do núncio, se ele não descesse da sua pertinácia. 935. De Freiei Baltasar dirigiu-se de novo ao Vaticano. 1035. Exigia do pontífice uma solução precisa, sem o que não voltaria a Bolonha. Era tão positiva a linguagem do carmelita, que Paulo III teve de dar clara e terminante resposta. Foi esta que estava resolvido a conceder tanto quanto ele quisesse, uma vez que se não negasse aos cristãos novos a liberdade de saírem do reino, só limitada pela promessa de não se acolherem à terra de infiéis, de que dariam fiança. O despeito do prelado sugeriu-lhe então Freiasis que, de certo, não pecavam excesso de brandura. Aquela condição de dar enfiança, querendo sair do reino, era uma burla. Que monta, dizia ele, irem para terras de infiéis ou para a Itália. Vem circuncidar-se a Ancona, a Ferrara ou a Veneza, e daqui passam para a Turquia. Tem privilégio pontifício para ninguém lhes perguntar se porventura são judeus. Não trazem sequer sinais que os distinguam, e vão livremente celebrar o seu culto nas sinagogas. Ponderava quão grande número deles as frequentavam. Uns batizados em Portugal na infância, outros condenados a último e queimados em estátuas judaizarem. Com a liberdade que se lhes queria dar, todos os cristãos novos portugueses poderiam ser judeus à sua vontade, sem um só por pé em terra de infiéis. Nunca, em, Eurei aceitaria tal situação, nem haveria teólogo, ou sequer simples cristão, que para isso o aconselhasse. Em vez de tentar por assalvo os judeus portugueses, o Papa devia multiplicar as inquisições nos seus estados, e punir não só os hereges luteranos que os inficionavam, mas também os réus de judaísmo que se acolhiam à Itália. 736. Provavelmente no meio do seu discurso o intolerante prelado deixara transparecer alguma alusão ao preço que Eurei comprar as complacências que exigia do Papa. Este, pelo menos, respondendo ao bispo, confessou os favores que ultimamente receberam do monarca nas mercês feitas a Farnese e a Santa Fiore, que de fato estava exercendo o pingue cargo de protetor de Portugal, mas limitou-se a dizer-lhe que tratasse o negócio com de Crescentis, dando a entender que tudo se faria como ele solicitava. De feito, ajudado Farnese e Baltazar de Faria, o bispo chegou a obter do cardeal de Crescentis que cedesse na questão capital da livre saída dos cristãos novos. Se acreditássemos Faria, o prelado portuense mostrou-se então inclinado a admitir que, assentado este ponto, fossem os crimes de heresia processados segundo as regras de direito comum, e não conforme os estilos e fórmulas especiais da Inquisição. A sua ignorância nas matérias jurídicas, de que dera tanto os documentos como o Inquisidor, não lhe deixava alcançar as consequências de semelhante concessão. No entender do agente ordinário, isso equivaleria a renovar todos os anteriores debates. Convenceu-se de Frei, Baltazar, e ambos acordes continuaram em manter as suas pretensões absolutas. A pertinência dos dois triunfou ao final. Sucessivamente foram suprimidas todas as limitações ao amplo exercício do poder concedido aos inquisidores. Teriam plena faculdade para prenderem os cristãos novos logo depois de perdoados, e de os processarem em conformidade do absurdo sistema dos tribunais da fé, ao passo que a autoridade civil poderia pôr quaisquer obstáculos à sua saída do reino, convertendo-se assim numa graça ilusória à bula do perdão. As únicas restrições que deviam manter-se consistiam na suspensão dos confiscos mais dez anos, e em não serem relaxados ao braço secular um anos réus de crime capital. Estas duas concessões eram, em, daquelas que eu rei espontaneamente admitir entre as que lhe haviam sido sugeridas na consulta dos quatro conversos. 737. Das correspondências do bispo do Porto e do agente ordinário vê-se que ambos eles buscavam atribuir-se a principal glória do feliz desenlace daquele espinhoso e tão disputado negócio, sem, todavia, deixarem de elogiar-se mutuamente pelo seu zelo. A verdade é que, embora a longa experiência e os conhecimentos jurídicos tornassem o Baltazar de Faria mais hábil negociador, o gênio impetuoso, a austeridade fanática e a situação especial do antigo carmelita foram que romperam uma vez a rede das astúcias romanas. No estado vacilante em que se achavam as causas do concílio, o que sobretudo o Papa não queria era que dê freio. Baltazar se retirasse para a bolonha descontente dele. 738. Forçava isso a ceder às suas vivas, ou antes rudes instâncias, acerca da Inquisição portuguesa. Mas acima disso estava uma consideração de maior momento. O bispo, que parece ter se limitado nos seus debates com o Papa a ilusões indiretas sobre o preço e ele pagar as concessões que pedia, foi um pouco mais explícito com o cardeal de Crescentis e com o cavaleiro Golino, fazendo-lhes perceber que o negócio de Farnese não chegaria jamais a conclusão definitiva enquanto a ela não chegasse igualmente o assunto da Inquisição. Para resistir um argumento tão peremptório não havia arma que valesse no arsenal das sutilezas de Roma. 739. Assim se imergeia no horizonte a última luz de esperança dos desditosos hebreus. Noticiando a eoria próxima partida de Golino e a feliz solução do negócio, Farnese inculcava com arte a conveniência da moderação. Mostrava quão pouco valiam certas particularidades da bula de perdão aqui em Lisboa se dava grande importância, e sobre o que se haviam feito recomendações poeris. Talvez eram não se terem autorizado os inquisidores para darem penitências espirituais aos que pela bula ficavam perdoados. Ou se miram os relapsos de serem entregues, aquela vez, a curia secular, e não se mandarem abjurar os veementes suspeitos, nem fazer reconciliações secretas e quaisquer outras pessoas que quisessem aproveitar-se do benefício do perdão geral. Tudo isso importava pouquíssimo, visto que, relapsos ou não relapsos, processados ou não processados, suspeitos ou não suspeitos, todos ficavam, passada a vã cerimônia do perdão, sujeitos à ilimitada autoridade dos inquisidores, sem apelação, sem garantias, sem a esperança sequer de poderem declinar o foro do tribunal da fé, obtendo juízes apostólicos. A batalha estava completamente ganha desde que se decidira que as vítimas não saíssem do reino, e que os algozes pudessem exercer livre, pleno e imediatamente seu ofício. O agente advertia a Eurem dos inconvenientes que poderia trazer insistir-se em bagatelas em vãs sutilezas, quando tudo quanto era essencial se tinha amplamente obtido, sem setuar a remoção do anúncio montepolisiano que se mostrara tão parcial dos cristãos novos, e que o Papa prometia substituir, 740, ao passo que defrei. Baltazar partia para Bolonha, saía de Roma para Lisboa, pelos fins de novembro, 741. O cavaleiro João Golino com a bula definitiva da Inquisição e mais diplomas concernentes a este objeto, trazia igualmente poderes para convir no modo prático de se realizar a translação das rendas do bispado de Viseu e dos mais benefícios de D. Miguel da Silva para o antigo protetor do infeliz prelado. Antes de partir, João Golino recebeu do cardeal ministro larga as instruções, tanto sobre um como sobre outro assunto. Dividiam-se os diplomas pontifícios relativos ao negócio dos cristãos novos em duas categorias, uma dos que lhes eram, ou antes simulavam ser favoráveis, outra dos que se referiam ao estabelecimento definitivo do tribunal da fé. Eram os primeiros, além da bula de perdão, um breve cimindo do confisco dez anos os criminosos sentenciados, outro suspendendo um ano a entrega ao braço secular dos réus de crime capital, outro, enfim, dirigido a Eure para interporar sua paternal solicitude, a fim de que Inquisição procedesse com brandura. 742, explicava-se, em, nas instruções de interpretação, na verdade demasiado lata, que o Papa queria-se dessa aquela vaga recomendação de benevolência. Tanto o comissário como o Núncio deviam insistir com Eure para que aceitasse essa interpretação. Era, sob a forma exortatória, quase o mesmo que anteriormente se exigira como condição forçada. O Papa desejava ardentemente que se não prendessem durante o primeiro ano os réus de crimes ocultos. Ficava-lhe assim, a ele pontífice, aliviada a consciência do remorso de ter submetido a raça hebreia a todos os rigores da Inquisição, ao passo que Eure tiraria dessa inesperada indulgência grandes vantagens materiais. Desejava também o Papa que algum tempo não usassem os inquisidores das faculdades da nova bula em toda sua plenitude, ou mais claro, que se procedesse nos crimes de heresia como se estatuíra na bula de 1536, conforme as regras do processo civil para os crimes comuns. Na bula de perdão estabelecia-se que os convictos e confitentes fizessem abjuração pública, e todavia desejava sua santidade que só abjurassem perante um notário e algumas testemunhas, em vez de servirem de espetáculo ao povo nunca dá falso. 743. Os diplomas relativos ao Tribunal da Fé eram a nova bula orgânica, outra que se anulavam e caçavam todas as exempções, e um breve dirigido a Eure que devia servir de carta de crença ao Cavaleiro Ogolino. Todos estes documentos, ignoramos porque, vinham com antedata. 744. Na bula orgânica, destinada a substituir a de 23 de maio de 1536. Depois de um preâmbulo, onde Sip tomava a história das fases que até aí passara a Inquisição Portuguesa desde a sua primeira fundação, aludia a seu perdão geral que se acabava de conceder aos até então culpados do crime de heresia. Depois desta prova de indulgência, o pontífice estava resolvido a proceder severamente. Para isso, abrogando a bula de 1536, avocava a si todos os poderes conferidos ela ou dela derivados, dando-os de novo ao infante cardeal de Henrique aos inquisidores seus delegados. Suprimia todas as modificações e limitações até aí impostas à Inquisição de Portugal e caçava sem exceção a autoridade concedida a qualquer delegado apostólico para conhecer de tal ou tal delito contra a religião. A Inquisição, assim constituída, procederia em conformidade da jurisprudência que geralmente regulava aquela instituição, e os inquisidores usariam de toda a jurisdição, preeminências e prerrogativas que direito, uso e costume pertenciam aos indivíduos revestidos de semelhante dignidade, continuando e terminando todos os processos de heresia, sem excetuar sequer os avocados à cura pontifícia. Concluia declarando irrito e nulo tudo quanto pudesse contrariar as amplíssimas disposições daquela bula, 745. Todavia, o próprio Papa a limitara noutra bula, que se fingia preceder aquela, destinada à revogação expressa dos breves de eximpção, singulares ou coletivos, passados a favor da raça hebreia, mas em que se declaravam exemplos da jurisdição do santo ofício os procuradores e agentes dos cristãos novos que estavam ou tinham estado em Roma tratando dos negócios comuns e os indivíduos pertencentes às famílias dos mesmos procuradores e agentes, 746. No breve dirigido a Eurim que se anunciava a expedição das precedentes bulas, e que era como a carta de crença do cavaleiro Golino, resumia-se à matéria delas, manifestando-a e o Papa aos seus desejos e às suas esperanças de que Inquisição, revestida de tão ilimitados poderes, procedesse com a maior moderação. Esse breve era, em, ao mesmo tempo um triste documento de impudência. Sobre o que ele mais se dilatava era acerca da questão das rendas da mitra de Viseu e dos benefícios de que for espoliado de Miguel da Silva. Como dissemos, João Golino vinha autorizado para reduzir a efeito aquele ignóbio contrato, e não houvera sequer o pudor de anunciar isto num diploma diverso. Conforme a opinião dos membros do Sacro Colégio, os inquisidores queriam carne humana. A curia subministrava-lhe-á, mas na carta de aviso certificava aos compradores que tinham de pagar a vista o preço da mercadoria, 747. Para sermos justos cumpre. Todavia, confessar que se Roma levava a tal ponto as precauções comerciais manifestava também os instintos dessa generosidade honesta que para o negociante a uma parte do seu capital. Nas instruções ao Golino, Farnese proibia-lhe, não só a ele, como também ao anúncio e a qualquer ministro da anunciatura, que recebessem dos pobres cristãos novos com os alguma, ou como dádiva, ou outro qualquer título. 748. Como se a bula do perdão fosse mais do que uma bula, O neto de Paulo III advertiu a gente pontifício de que seu avô não quisera que em Roma se levasse aos interessados. Nenhum sentiu aquela mercê, quando, noutra conjuntura, seria graça essa para render bem 20 mil ducados ao pai comum dos fiéis. 749. A luta estava concluída. A inquisição, na plenitude do seu terrível poder, e enfim apresentar-se rodeada de instrumentos de martírio sobre um trono de cadáveres, podia fartar-se de carne humana, nos servirmos do estilo pinturesco dos mesmos que lhe subministravam este repugnante alimento. A chegada de Ugolino a Lisboa e a publicação dos depachos que traziam a apoteose da intolerância. E todavia de João XIII e a sua corte freidesca não ficaram ainda plenamente satisfeitos. Avisando seu agente em Roma da chegada do comissário pontifício, Eurei declarava ter aceitado sem reserva as últimas resoluções do Papa, mas advertia que, se não fosse o desejo de pôr termo a tão longa contenda, haveria ainda que replicar a cerca do perdão, embora fosse o pontífice, e não ele, quem teria de dar contas a Deus do excesso de indulgência com que os cristãos novos eram tratados. Assim, o monarca deplorava ainda esse transitório alívio que se concedia aos seus súditos de raça hebreia e que se reduzia quase unicamente a ficarem exêmpitos um ano de serem relaxados ao braço secular, e de expirarem nas fogueiras os que nesse prazo fossem sentenciados os delitos de judaísmo, 750. Das coisas, em, que parte do Papa se insinuavam, não como preconceito, mas como conselho, nenhuma era admitida. Só num ponto se consentia uma leve modificação. As abjurações dos réus que se iam pôr em liberdade, as quais o Papa desejava se fizessem sem estrondo e unicamente perante um notário e poucas testemunhas, seriam feitas à porta da igreja do hospital, situada em frente da praça mais frequentada de Lisboa, em vez de o serem num cada falso público para isso expressamente levantado. A indulgência regia reduzia-se, pois, a poupar as despesas da construção de um tablado, 751. Pelo lado da corte de Roma o contrato acerca do sangue dos míseros hebreus estava honramente cumprido. Restava receber o preço. A mercadoria era excelente, mas que o rei a menos cabasse. Os defeitos que lhe punharam o desdenhar acostumado de comprador. Roma sabia bem o que vendera. O cavaleiro golino trazia as bulas, breves, instruções e poderes necessários para lhe cuidar o negócio do bispado de Viseu e dos outros benefícios que pertenciam a de Miguel da Silva. Em harmonia com as suas anteriores declarações, o Papa não cedia a Eure um seitio das rendas passadas. Tudo devia ir para Roma, salvo que fosse indispensável para reparos da catedral vizense. A vontade de satisfazer aos desejos se Eurei tinha o supremo pastor mostrado de subejo calcando aos pés os quênones e considerando como vaga de certo modo a sede Viseu, sem que o prelado legítimo resignasse ou fosse deposto, e sem sequer se falar nele, 752. Que sacrificasse as leis da igreja e ao mesmo tempo a vultadas somas parecia pretensão excessiva. No que se convinha era em que o indivíduo que devia fazer na diocese portuguesa às vezes de prelado estrangeiro e ausente fosse português e pago pelas rendas da mitra, e em que, pela morte de Farnese, não fossem os benefícios de D. Miguel, que passavam para ele, provido nomeação do Papa, 753. Entretanto, os ministros de D. João III procuraram ainda salvar uma parte das grossas rendas do bispo foragido, acumuladas todos esses anos durante os quais pesara sobre elas o sequestro. O bispo do Porto e Baltasar de Faria tinham sido demasiado fáceis em ceder a pertinência da curia romana nesta parte, e o agente ordinário, tão acostumado a duras arguições, foi ainda mais uma vez repreendido da sua imperdoável condescendência. 754. Os debates sobre o assunto com o procurador de Farnese protraíram-se alguns meses, mas o gulino, embora de antemão vendido a D. João III, 755, no que respeitava a Inquisição, era, no que tocava aos interesses de seu amo, de inteira confiança para ele. Na verdade, essas rendas anteriores destinavam-se à fábrica de São Pedro, mas a fábrica de São Pedro não era, as mais das vezes, senão um dos muitos pretextos de religião ou de credulidade que Roma empregava para colorear as suas rapinas e corrupções, rapinas e corrupções que, na opinião de Efrei, Baltazar Limpo, obstavam invencivelmente a um acordo com os protestantes. Demais o cardeal era arcipreste da igreja de São Pedro, e ministro onipotente de seu avô. Nisto se diz tudo. Assim, em Lisboa considerava-se esta questão das rendas sequestradas como matéria de puro interesse particular de Farnese, 756. Afinal, o gulino e Riti chegaram a ajustes definitivos com os ministros de Urei, não só sobre o destino das rendas acumuladas, mas também sobre o regime em futuro da diocese, cujo prelado era agora nominalmente o neto de Paulo III. A escolha da pessoa que em nome dele devia governar o bispado ficaria Urei, e deduzir-se um das rendas da Mitra 1500 cruzados para sua sustentação e dos seus oficiais. Todos os mais réditos, fossem quais fossem, dar-se-iam ao cardeal ministro. As conesias, benefícios e curatos, cujo provimento pertencesse ao prelado, seriam-lhe conferidos só a portugueses, mas poderiam pôr pensões moderadas nesses benefícios para dar aos seus familiares e criados. Os reparos futuros dos passos episcopais ficaram a cargo de Farnese, sendo feitos todos os de que se carecesse naquela conjuntura pelas rendas jacentes. As comendas dos mosteiros de Santo Tirso, Nandinho e São Pedro das Águias, que haviam pertencido a D. Miguel, bem como o direito de apresentação das igrejas cujo padroado andava anexo à dignidade dos abades comendatários daqueles mosteiros, tudo passaria para o cardeal Farnese, com a condição de recaírem as nomeações em portugueses, embora com a reserva de pensões para os clientes do cardeal. Dos freutos e rendas sequestradas pagassem as dívidas contratadas de Miguel da Silva legalmente, isto é, antes de banido. A quarta parte do remanescente, deduzidos ainda desta quarta parte dos mil e quinhentos cruzados para Farnese, deixar-se-ia na mão de Uri para as despesas das reparações e fábrica da Catedral de Viseu e para outras aplicações necessárias. Enfim, o nuncio e o bispo de Angra foram nomeados para examinarem o estado do sequestro e para resolverem as questões sobre as dívidas ativas e passivas da Mitra, realizando o acordo na sua parte econômica, aliás, confiada a gerência material do banqueiro Lucas Geraldo, 757. A Inquisição estava, pois, comprada e paga. A concessão fora completa, não admira que fosse ponto. Não sabemos ao certo quais eram naquelé os réditos da Mitra de Viseu, mas sabemos que, tratando-se esses anos da ereção de novas céus em várias partes, como em Miranda, Leiria, Freixo, Porto Alegre, Viana, Covilhã, Abrantes, das quais algumas vieram efetivamente a erigir-se, nos cálculos que se faziam para estabelecer as dotações das designadas de Oceses procurava-se atingir sempre, e ainda ultrapassar a verba de quatro a cinco mil cruzados. Sabemos também que aquela arcebispado de Braga e o bispado de Coimbra rendiam, cada um, acima de seis contos de réis, e o da guarda excedia a seis mil cruzados, 758. Não será exageração supor que a Mitra de Viseu não fosse mais pobre que o da guarda. Os mosteiros de Santo Tiço, de Nandim e de São Pedro das Águias eram abastados, e não é provável que as mesas abaciais dos três mosteiros produzissem pouco para o comendatário, que também tinha, como padroeiro de muitas paróquias, apresentações rendosas. Assim, ficaremos provavelmente aquém da verdade, se reputarmos os rendimentos anuais de que fora privado de Miguel da Silva em oito mil cruzados, e portanto a importância total do sequestro em cinquenta mil. Deduzida a quarta parte, menos dois mil e quinhentos cruzados, para aplicações pias, o que restava para Farnese eram quarenta mil cruzados. Anos depois, abriram-se negociações para cessar aquela espécie de episcopado nominal do neto de Paulo III, e para ser provido o bispado de Viseu de modo regular. Mas é óbvio que nessas negociações, as quais não cabe aqui historiar, o cardeal-ministro cederia de tudo, menos dos proventos materiais que lhe resultavam de um direito indubitável. Esses proventos podiam ser substituídos, e não recusados. Assim, um dos elementos indispensáveis, não para calcular, mas para conceber vagamente o que custou a Portugal a Inquisição, é o achar com alguma aproximação as sumas absorvidas Alexandre Farnese. Viveu ele mais de quarenta anos depois de mil quinhentos e quarenta e oito, e ainda que não tenhamos provas diretas de que continuasse a receber, se não os rendimentos da mitra vizense, ao menos o seu equivalente, também nos faltam provas do contrário, e o mais crível é que o governo português respeitasse o direito de um homem colocado em situação de o fazer valer. Desta hipótese, a única plausível, resulta uma soma superior a trezentos e vinte mil cruzados. Na verdade, Farnese devia deixar anualmente mil e quinhentos para a administração da diocese, mas isso era sobradamente compensado pelo direito de impor pensões nas conesias, benefícios e curatos de sua nomeação, em proveito dos próprios apaniguados. A merced dos três mil e duzentos cruzados anuais que Farnese recebia, deduzidos dos rendimentos das mitras de Braga e Coimbra, continuou a vigorar ao lado dos benefícios novamente adquiridos, setecentos e cinquenta e nove. Subsistindo durante os largos anos que ainda viveu o cardeal, aquela pensão representa uma quantia de mais de cento e vinte mil cruzados. Só, portanto, o neto de Paulo III alferia do estabelecimento definitivo de inquisição em dinheiro corrente e em título seguro para o receber sucessivamente, perto de meio milhão de cruzados. Isto era negociado num período a sás curto e pago pelo vencedor na luta. Mas quem pode dizer hoje o que anteriormente haviam repartido com o cardeal ministroso Inigagli e Capo de Ferro, e o que ele obtivera, não só dos agentes de Urei, mas também e principalmente dos procuradores dos cristãos novos. O cálculo dos proventos destas transações tenebrosas seria hoje impossível. A diferença do valor da moeda entre a primeira metade do século XVI e a primeira metade do século XIX é como de seis para um. Assim, aquele meio milhão de cruzados corresponderia hoje, atendendo a diminuição gradual do valor dos metais preciosos na segunda metade do século XVI, durante a qual uma parte dessa soma saiu para Roma gradativamente, a mais de dois milhões e meio da nossa moeda atual, 760. Tanto custou a vitória da intolerância, só para corromper um homem, embora o mais importante na cúria romana pela sua situação, mas o que o cálculo não abrange, e só a imaginação pode vagamente figurar, é a soma total do que a astúcia romana soube extrair, durante mais de vinte anos, das bolsas dos cristãos novos, quando a plebe fanática, tendo coriféus o rei, o clero hierárquico e os freiades, se agitava furiosa contra uma ação notável dos cidadãos mais opulentos, laboriosos e pacíficos, que só tinham defesa à proteção, tantas vezes ineficaz, que Roma lhes vendia tão caro, e que sabia negar-lhes com plausibilidade quando o fanatismo e a hipocrisia pagavam melhor, grandes que fossem, em, os sacrifícios dos cristãos novos, os do rei eram maiores, nada se podia comparar com o estabelecimento de pensões vitalicias, concedidas aos cardeais e ministros da cúria, que não era fácil corromper sólido e permanentemente com peitas limitadas, nenhum, talvez, desses indivíduos que no decurso desta narrativa nos tenha aparecido na cúria romana servindo com mais ou menos zelo a causa da inquisição o fazia de graça, o célebre santo e quatro só do bispado de Lamego recebia uma tensão de mil e quinhentos cruzados, que hoje equivaleriam a nove mil, um terço dela passou, morte do zeloso protetor de Portugal, para um sobrinho seu, a de Pierre Dominico sobre as rendas do mosteiro de Tavanc era mais modesta, porque não excedia a 60 mil réis, acaso porque se achavam gravadas aquelas rendas com outra pensão de 100 mil réis destinada para um membro do sacro colégio menos influente que santo e quatro, ainda depois de terminado o negócio da inquisição, assegurava a orelha ao cardeal de crescentes mil cruzados anuais nas comendas dos mosteiros de Tarouca e Seissa, até, às vezes, o pensionado tinha o direito de transmitir parte da sua pensão para um terceiro, tal era o cardeal Farnese, que dos 3.200 cruzados impostos nos réditos das mitras de Bragui Coimbra podia fazer mercê de 200 a quem lhe aproverse, 761. Este modo, as forças econômicas do reino, atenuadas diariamente pela expatração ou pelo extermínio dos cristãos novos, eram-no também esses dilatados sacrifícios de uma parte da renda da terra, que se ia consumir improdutivamente fora do país. Qual era a situação de D. Miguel da Silva depois do desfecho da sua causa e da causa dos hebreus portugueses, as quais a força das circunstâncias tornara comuns? É uma pergunta que, sem dúvida, o leitor nos fará. Essa situação era cruel, mas o prelado devia ter bastante orgulho para suportar nobremente. Requeriam no pundonor da sua raça, a ilustração da sua inteligência, os curtos horizontes do túmulo, a consciência de que sustentara braço a braço uma luta de seis anos com o implacável filho de D. Manuel e de que tinha passado impertérrito no meio das agressões de toda a ordem, desde a insinuação pérfida até a tentativa de assassínio, de que, enfim, caía vítima da transação mais ignóbil que homens podiam conceber e efetuar, pela energia moral, pela dignidade na extrema desventura, obteria simpatias, se não úteis, ao menos honrosas, e o espetáculo da sua miséria, ao lado da opulência de Farnese, seria o processo e o castigo deste do Papa no tribunal de todas as consciências retas. Não sucedeu assim. De Miguel era homem da sua é. As cortês de Lisboa e de Roma, que frequentara desde a mocidade, tinham-no educado pela norma comum, a ambição, a vaidade e o ódio haviam lhe emprestado a máscara de nobre altivez. Quando a esperança morreu a máscara caiu, e apareceu mais um desses robis de ordem moral, asquerosos, não no corpo, mas na alma, que constituíam a grande maioria dos homens públicos daquele tempo. Já no outro lugar vimos a que a puros chegar o foragido prelado pela dificuldade de receber socorros pecuniários de Portugal. Os dos cristãos novos iam escasseando à medida que a influência de D. Miguel diminuía. Chegar a termos tais, que o próprio Baltazar de Fario reputava mais digno de compaixão do que de malevolência. Com brutal graciosidade, o agente D. Oren observava, ao concluir-se a compra da inquisição à custa dele, que o Papa e seu neto, depois de o escorcharem, curavam tanto da sorte futura do pobre cardeal como se nunca houvera existido. 762. Os últimos criados dos que trouxeram de Portugal, perdida para ele e a derradeira esperança de recuperar as antigas rendas, abandonaram-no. Os desgostos tinham ajudado os efeitos dos anos. E a velhice e uma doença cruel, a gota, acabrunhavam o ativo prelado. As dores e as lágrimas teciam os seus últimos dias. 763. Esta situação teria talvez inspirado a almas de outra tempo o pensamento criminoso do suicídio. Parece, em, que o antigo bispo de Viseu ainda queria descortinar no horizonte a possibilidade de estancar no coração de um rei devoto féu há e acumulado anos contra ele. Na desgraça extrema, até nisto se chega a acreditar. Dos cristãos novos nada havia temer nem a esperar. A gente da nação assemelhava-se a um pouco de gado disperso, que os familiares dos inquisidores iam gradualmente arrebanhando no matadouro, para dali se proverem os açougues de carne humana, que a hipocrisia se obrigara a subministrar à intolerância. O velho prelado fez aos hebreus o que Farnese lhe fizera a ele. A diferença estava em que o cardeal ministro tinha vendido um preço elevado, pago em boa moeda, e ele vendia os seus protegidos de tantos anos uma esperança insensata, que se retirasse da luta, compreende-se, a sua influência para com aqueles que o haviam espoliado, a fim de se locupletarem a si, não devia ser demasiada, nem, que o fosse, havia já influência capaz de pôr obstáculos ao triunfo completo da inquisição, mas repugna ver o soberbo prelado unir os seus insignificantes esforços aos do Bispo do Porto e de Baltasar de Faria para apressar o desfecho daquele drama ao mesmo tempo torpo e horrível. Em mais de um lugar das suas últimas correspondências com Eurei, eles mencionam os serviços de Demiguel com expressões de uma compaixão insultuosa, expressões em que, aliás, transparece o temor de desagradarem ao vingativo monarca esses tristes elogios feitos a um homem que ele jurara perder. Assim como a dignidade ativa na desgraça é a manifestação mais elevada da grandeza moral do homem. Assim o aviutamento perante o que o fez desgraçado é a mais asquerosa hipérbole da abjeção. Tal era, naquela conjuntura, o procedimento de Demiguel da Silva. Não escondia os seus desejos de se aproximar do Bispo do Porto, mas o Bispo do Porto evitava o contato do empestado político. Ousado com o Papa, encrepando pela corrupção da igreja, o prelado portuense não queria praticar algum ato que significasse desaprovação das baixas vinganças de D. João III, porque as consequências do descontentamento do rei podiam ser mais sérias do que as do descontentamento do pontífice. O fanático não se esquecia de que era cortesão. 764. Entretanto, nas disputas entre o cardeal de crescente Ise de Frei Baltazar, ou nos debates deste com Paulo III, de Miguel, se porventura se achava presente, colocava-se do lado dos procuradores da Inquisição com o mesmo ardor com que outrora os combatera, e, não contente com isso, empregava esses restos da influência que exerceram promover a pronta conclusão do negócio. 765. Na opinião de Faria, não era tanto a esperança de se reabilitar que o levava a se preceder, como a de se lidarem algumas tréguas na perseguição incessante que lhe fazia o monarca, 766. Essa última baixeza seria nesse caso inspirada a um excesso de covardia. Tal foi o desfecho dessa luta de mais de 20 anos, cujas fases e peripécias nos propusemos narrar. Como já no outro lugar dissemos, as famílias hebreias, que não puderam esquivar-se a uma situação intolerável fugindo de Portugal, ainda, na sucessão dos tempos, mais de uma vez ergo eram as mãos suplicantes para o supremo pastor e fizeram rolar o ouro nos covis da corrupção humana. Ainda mais de uma vez souberam despertar ou comprar a compaixão e o favor da corte papal, mas os resultados estavam longe de corresponder aos esforços e aos sacrifícios. Podia esse meio salvar-se algum raro indivíduo, ou retardar-se alguns meses a torrente impetuosa da intolerância, mas o edifício da inquisição ficava cada vez mais sólido e o terror e o silêncio que ela fazia em redor de se tornavam-se cada vez mais profundos. Depois de 1548, posto que às vezes parecesse renovar-se ao luta, esta não existia realmente. Era apenas, como já observamos, o estrebuchar, mais ou menos agitado, das vítimas. O seguinte narrativa pode dar-nos uma ideia da negra visória do Tribunal da Fé em 1561, depois da sua constituição definitiva. Tinham passado 12 anos, e era anúncio em Portugal Prospero Santa Croce, bispo de Xisamo. D. João III morrera, e regia o país, na menoridade de D. Sebastão, a rainha de Catarina. O infante D. Henrique continuava a presidir ao tremendo tribunal. Não era demasiado o afeto entre a rainha e o cunhado, mas quanto às ideias de intolerância estavam acordes. pertenciam ambos à sua E. A corte de Roma achava-se na melhor harmonia com a de Lisboa, e o anúncio recebera instruções para se amoldar em tudo aos intuitos do inquisidor geral. Os cristãos novos que não tinham logrado sair do país mal podiam esperar favor eficaz da cura, não só causa daquele bom acordo, mas também porque a migração oculta havia naturalmente levado para longe as terras muitos dos mais opulentos e dos mais ousados. O excesso, em, do padecer arranca às vezes, ainda os menos insofreídos, queixumes inúteis. A gente da nação, cujos males subiam de ponto, ergueu ainda uma vez os seus clamores até o solo e o pontifício, ocupado então pelo duro Pio IV. Apontavam nas súplicas as principais tiranias do que suportavam, prendiam-nos sem indícios suficientes, retinham-nos nos cárceres anos e anos sem processo, e continuavam a queimá-los sem predade, apesar de expirarem nas fogueiras como verdadeiros cristãos, invocando o nome de Jesus. Ordenou-se então ao bispo de Xisamo que verificasse até que ponto existiam aqueles agravos. Respondeu que efetivamente os cristãos novos eram, não só presos, mas também postos a tormentos sem suficientes indícios. Tinha-se distinguido neste gênero de violências um homem de alta reputação literária, o célebre Oleastro, ou Frei Jerônimo da Zambuja, 767, o qual, como inquisidor, disputara a palma da crueldade a João de Melo. Os seus excessos haviam sido tais que o infante fora obrigado a demití-lo. O próprio Deirig confessou ao anúncio que Oleastro ultrapassara todas as metas da moderação. Não era menos exato o que alegavam acerca do bárbaro o sistema de deixarem apodrecer nas masmorras, esquecidos até para os tratos e para o suplício. Grande número de indivíduos partiam os inquisidores da ideia de que todos os que se prendiam não eram cristãos senão no nome, e que isso pouco importava impor eles a de longo e triste cativeiro, ainda antes de se lhes provar o crime de heresia. Finalmente, o bispo de Xizamo concordava em que muitos dos queimados como judeus convictos morriam abraçados com a cruz, dando todas as demonstrações de sincero cristianismo, mas observava que, apesar disso, era indispensável continuar a queimar os réus sentenciados, porque, se demonstrações tais pudessem salvá-los nessa hora tremenda, recorreriam àquele expediente todos os verdadeiros hereges, e nenhum seria punido. A opinião do bispo de Xizamo era que não se tocasse neste assunto, ou, quando muito, que se insinuasse de algum modo suave ao cardeal inquisidor e ao poder civil que não seria talvez conveniente levar aqueles desgraçados até o grau de desesperação, tendo, aliás, provados rigores presentes e passados que a crueldade não subministrava meios demoseado eficazes de conversão, 768. Tais eram os fatos mais importantes que o anúncio verificara, tal era a apreciação e suspeita que deles fazia, tais as ideias de justiça daquela é. Nesses três fatos capitais, manifestação completa das tendências e do espírito da mais atroz, da mais anticristã instituição que a maldade humana pôde inventar, se resume à história da inquisição portuguesa, nas capturas arbitrárias, nos longos cativeiros sem processo, nas fogueiras devorando promiscuamente o cristão e o judeu a honra da inquisição e glória de Deus. Eis o que se fizera antes de 1547, Eis o que se fazia depois. Os escândalos especiais não é um outro caso, as espoliações, as falsificações, as mentiras impudentes, os atentados contra os bons costumes, as hipocrisias insíguines, as barbaridades ocultas, as hecatombas públicas de vítimas humanas não podiam ser diversos. O que, à vista dos documentos relativos a tempos posteriores, se poderia escrever acerca do tribunal da fé não passaria de reprodução das cenas repugnantes que delineamos, e cuja continuação não interrompida o indisputável testemunho do bispo de Xiamo nos atesta. Repetir isso tudo poderia ser um pasto para a curiosidade, não já um estudo para o entendimento. As fases da luta entre os faltores da inquisição e as suas vítimas naqueles primeiros 20 anos, as peripécias dessa luta, o espetáculo da gangrena moral que tinha invadido a igreja e o Estado, eis o que encerra proficuas lições para o presente e para o futuro. Cordonar e expor essas graves lições foi o intuito deste livro. Cremos ter satisfeito ao nosso propósito, forcejamos para que fossem mais os documentos do que nós quem falasse, também cremos tê-lo obtido. Nas ponderações que o assunto exigia, ou para clareza da narrativa, ou para concatenação dos sucessos, buscamos ser justos com os opressores e não nos deixarmos prevenir pelo dó dos oprimidos. Precavia-nos contra as frequezas da compaixão a baixeza dos últimos na desgraça, a extrema e de ondes moral dos primeiros temperava-nos pelo asco quaisquer demasias de ódio. Na verdade, uma ou outra vez, o espetáculo da suprema depravação humana, impondo silêncio à voz tranquila da razão histórica, impeliu-nos a traduzir num brado de indignação as repugnâncias irreflexíveis da consciência irritada. Mas este se não, se é se não, nunca poderá evitá-lo inteiramente o historiador que conservar os sentimentos do homem e tiver de estudar à luz dos documentos, infinitamente mais sinceros que os analistas, um ou diversos períodos da história do século XVI, daquele século corrupto e feroz, de que ainda hoje o absolutismo, ignorante do seu próprio passado, ousa gloriar-se, e que, tendo inscripção no seu adito nome obsceno do Papa Alexandre VI e Epitáfio em seu termo terrível nome de Felipe II, pode, em Portugal, tomar também para padrão que lhe assinale metade do curso o nome de um fanático, ruim de condição e inepito, chamado de João III, fim do tomo XIII e último apêndices por Davi López I, nota a oitava edição definitiva II, índice analítico de matéria sublinhado nota a oitava edição definitiva sobre uma história da origem e estabelecimento da inquisição, de Herculano, e ainda hoje a última palavra sobre o assunto, apesar dos anos que já conta, nela admiramos, a par da linguagem veemente, o movimento e ação que fazem o drama da história, isso ela é o que mais eloquente o autor escreveu no gênero, circunstâncias da sua vida fizeram assim, é que esta obra é um desforço e é um libelo, ele o confessa no prefácio da terceira edição da sua história de Portugal 1, p. 8, 7ª ed, ao livro sem intenção política, a história de Portugal, fiz seguir um que a tinha, Herculano escreveu-o, pois, com paixão, todavia, se foi severo, não foi injusto, a sua cólera era legítima, adverários sem pejo feriram a sua alma, menoscabaram a sua sinceridade, creio ele que prestava, e prestou-o grande, um serviço ao país, escrevendo a sua verdadeira história, mas viu com citada contra-se a matilha dos que, sem ideal, vegetavam no charco da vida parada da nação, e a ferida sangrou, dá o desalento e a quebra do seu plano, Herculano queria levar a história de Portugal até 1580, veste de uma carta sua publicada pelo senhor doutor Fidelino de Figueiredo no Correio da Manhã de 11 de setembro de 1922, e datada de 8 de junho de 1850, que grandioso monumento lhe teria erguido as glórias nacionais se o tivesse realizado, é um desserviço que devemos aos pretensos defensores da tradição, Herculano não era lutador, outro teria ido buscar energias e incitamento à própria luta, ele defendia a boa causa e a consciência que disso tinha devia fortalecer a sua vontade e coraçar a sua sensibilidade, mas era iracívio e tímido e, apesar dos incentivos que sempre teve, sucumbiu aos carna da galeria, aceitemos os homens como eles são, e não lhe façamos crime da sua freaqueza, como certa crítica contemporânea tem feito, afreontando a sua memória com ela, como se fora um label, Herculano vingou-se dos ataques dos reacionários, seus inimigos, com a história da inquisição, quis mostrar-lhes que o seu ídolo era feito de podridão, foi, talvez, cruel, mas quem não quer ser lobo não lhe veste a pele, como diz o ditado, e, se a vingança é o manjar dos deuses, ele devia estar contente, porque o seu esforço não podia ser mais sangrento, o adversário saía da luta escorrendo sangue e pus, e o seu gargalhar havia de acabar em grito de dor, eram, talvez, ainda os mesmos que poucos anos antes ele combatera com as armas na mão, durante as lutas liberais, e de quem disser em 1833, lavradores, zagais, descem dos montes, deixando terras, gados, para as armas vestir, dos céus em nome, fariseus chamados, ponto de um Deus de paz hipócritas, ministros os tristes enganaram, foram eles, não nós, que estas caveiras aos vermes consagraram, maldito sejas tu, monstro do inferno, que do Senhor no templo, junto da eterna cruz, ao crime incitas, das do furor o exemplo, poesias, páginas 121, concedamos, todavia, a parte da paixão, nem assim o diminuiremos, porque ela está mais na forma do que na doutrina, Herculano declama a vezes, como bom romântico que é, na violência das expressões, que emprega devemos ver, apenas excesso e embriaguez, do seu verbo, que brota em caixão, aí como no monge de cisteiro, ou no bobo, são as palavras ardentes, de quem buscou a verdade, e foi escarnecido, de quem tendo combatido, pela liberdade, a ver em perigo, e isso toma atitudes trágicas, que traduzem linguagem, veemente, acorde com elas, mas o quadro de negras cores, que ele mostra adiante, dos nossos olhos espantados, é atrozmente exato, e digno de reprovação incondicional, para tais crimes de humanidade, não há atenuantes, e o mínimo deles, ainda é horrível, e mesmo blasfemo, porque a negação, da piedade cristã, quem disse duvidar, leia, para se convencer, as palavras insuspeitas, do inquisidor de Lisboa, João de Melo, 3, p. 190-194, Herculano documentou-se admiravelmente, pasma ver a quantidade, de materiais consultados ele, em grande parte manuscritos, muitos deles, foram publicados, posteriormente, na íntegra, pela Academia das Ciências, no Corpo Diplomático Português, T. e Ivi, recentemente, também o senhor, João Lúcio de Azevedo, escreveu proficientemente, sobre um plano, mais amplo que Herculano, a história dos cristãos novos portugueses. 2. Esta oitava edição definitiva, foi feita segundo o critério, já adotado, no Orico e na história de Portugal, e assim as considerações, que a esse fizeram, são aplicáveis aqui, em regra, as poucas divergências, que se dão agora, procedem das épocas, diferentes das últimas edições, das referidas obras, do tempo do autor, para aquelas essas edições, estavam muito próximas, da sua morte, não assim com a história, da Inquisição, As suas últimas e segundas edições foram, o volume 1 de 1864, o 2 de 1867, e o 3 de 1872, mas um sem indicação de edição, daqui algumas dificuldades, não só Herculano modificou, a sua forma gráfica, depois deste último ano, mas também a deste ano, de ferida dos anos anteriores, com o fim de estabelecer, um texto uniforme, tomamos norma edição de 1872, e a ela referimos as outras, foi isso mesmo, que se fez, nas edições anteriores, a esta oitava, mas arbitrariamente, muitas vezes, assim, nela se escreve sempre, 3, a auto da fé, paz, judaísmo, trazer, cair, baptizar, etc, que se não encontram, nas edições do tempo de Herculano, nesta nova edição, não se fez assim, antes se procurou cuidadosamente, para cada caso particular, determinar a forma mais constante, de escrever do autor, e, boa ou má, foi essa que se adotou, este critério, não é isento de erro, e porventura, teremos errado algumas vezes, quando os mesmos vocábulos, são numerosos, pode estabelecer-se regra, com certa segurança, mas não sendo, é difícil dizer, com acerto, qual a boa forma, no caso de dúvida, preferimos manter, as irregularidades de Herculano, a proceder nosso arbítrio, em relação, as novas edições, das obras já publicadas, acima referidas, as divergências gráficas, são em pequeno número, eis as principais, posto que, nomear e formas análogas, eurei, cair, seria, sabia que na história, de Portugal são, posto que, nomear, eurei, cair, seria, sabia, ponto quanto a pontuação, também nessas outras, se inovou muitas vezes, adotando sequer uma própria, que era da primeira edição, nós procedemos ao contrário, e mantivemos a das segundas edições, que é mais abundante, e deve isso representar, emendas de Herculano, algumas emendas dignas, de nota feitas nessa edição, 1, p. 6, 1, 19, perpetrando, mas praticando na primeira edição, e perpetuando na segunda, assim emendado, nas edições anteriores, a nossa, 1, p. 8, l, 11, indenização possível, emendado em, indenização impossível, 1, p. 17, l, 20, ela devia ter, ela dizia ter, 1, p. 28, l, 27, intolerância material, tolerância material, 1, p. 40, l, 5, Luís 11, Luís 9, 1, p. 45, l, 21, reconhecendo, restabelecendo, 1, p. 64, l, 2, emulação das duas ordens, emulação das duas ordens, 1, p. 72, l, 8, os sectários das duas grandes regiões, os sectários das duas grandes religiões, 1, p. 73, l, 3, certos graus públicos, certos cargos públicos, 1, p. 98, l, 21, falta, até o último quartel do 15, 1, p. 263, 1, 6, países inexperientes, juízes inexperientes.1, p. 318, 1, 21, ao mesmo tempo, pelo mesmo tempo 2, p. 59, 1, 4, Clemente 17, Clemente 7, 2, p. 114, 1, 10, Belforinheiro, bofarinheiro, assim emendado nas edições anteriores à nossa, 2, p. 203, 1, 23, evocasse, avocasse, assim se lê a seguir, 2, p. 215, 1, 14, não ousou dos largos poderes, não usou dos largos poderes, 2, p. 230, l, 6, desculpar o culpado, descobrir o culpado, 2, p. 278, nota, e também manho duvida que és agente, e também tenho sem dúvida que esta agente, 3, p. 9, 1, 7, não isento, no isento, 3, p. 96, 1, 12, falta, serviço, também as citações remissivas dentro da obra estão todas erradas na edição anterior a esta e emendamos-las nesta nossa, não emendarmos, sem razão, freances para freances, 1, p. 94, l, 1, as edições anteriores da nossa fizeram a emenda assim, deve emendar-se, 1481 a 1482 para 1481 e 1482, 1, p. 122, l, 2, 25 de maio para 23 de maio, 2, p. 227, 1, 23, 1536 para 1539, 2, p. 283, nota 1, 16 de julho para 16 de junho, 3, p. 229, nota, 26 de junho para 16 de junho, 3, p. 230, 1, 23, mas nas páginas 240, 244 e 246, Herculano escreveu 22, foram lapsos da nossa revisão. 2, índice analítico de matérias, este índice não é exaustivo, contém apenas a matéria principal do texto, toda ela podia inserir-se nas duas rubricas, inquisição e cristãos novos, isso, em, seria pouco prático, isso as desdobramos sempre que foi possível, é às vezes difícil discriminar a matéria de uma da outra, A solução seria então incluí-la nas duas rubricas, mas não fizemos assim senão excepcionalmente para não avolumar demasiado este tomo, os termos e expressões registrados conservam a ortografia de Herculano, mas na redação empregámos a ortografia oficial, os algarismos romanos indicam o volume e os árabes a página dele, n.e., deixamos de incluir este índice e julgá-lo dispensável em uma edição digital, e-box Brasil, vírgula notas, 530, anotationes criminueti excessum inquisitor, sim, vol, 32, f, 257, Souza, de Uribe, inquisitionis, só menciona as três inquisições de Évora, Lisboa e Coimbra, provavelmente porque foram unicamente estas que ficaram subsistindo, numa vida MS, de Frey, Antônio de Lisboa, da Livraria do Mosteiro de Belém, hoje em poder de pessoa particular, vêm mencionados os documentos relativos ao estabelecimento da transitória inquisição de Tomar pelos anos de 1541, e a memória do primeiro alto de fé ali celebrado nos princípios de 1543, a de Lamego foi ordenada nos fins de 1542, como se deduz do documento da Gav, 2, M1, N ponto indicador ordinal masculino, 39, no Arcu, Naque, a do Porto existia já esta é, segundo se vê de uma carta do Bispo Frei, Baltazar Lintorei, datada de 20 de outubro de 1542, no secronol, P, 1, M, 72, N ponto indicador ordinal masculino, 144, no mesmo arquivo, 531, carta do INF, D. Henrique A. P. Domenico de 10 de Fevere, de 1542, na H, 2, M, 2, N ponto indicador ordinal masculino, 54, 532, C. D. P. Domenico de 23 de Março do Helio 542, na G, 2, M, 1, N ponto indicador ordinal masculino, 33, 533, Instrução à memória na colês, de MSS, de S. Vicente, Vó, 3, p. 137, Arcu, NAC, 534, C. D. P. Domenico de 23 de Março, C. 535, V. D. Ante, T. 2, p. 352, 536, segundo sua disposição e magreza, do anúncio, porque sua profissão é de austinente religioso, e quase a mostra trazer as filaterias acostumadas dos religiosos da lei velha nas fimbres das vestes. Deste anúncio terás mãos de Zau e a voz de Jacob. C. de Cristó, de Sousa e Orei, de Leão de Freiança, 13 de Abril de 1542, G. 2, M, 5, N ponto indicador ordinal masculino, 41, 537, Memorial, Nassim, V. 31, F. 59, 5, e Se. 538, e Biden. O testemunho do Memorial é preciso. O Davi o breve de crença do anúncio dirigido a Eurea de 29 de Outubro de 1542, M. 23 de Bulazene ponto indicador ordinal masculino, 58, talvez porque se expediu diretamente depois da partida do bispo com o adjutor. O breve recomendando ao infante de Duarte é de maio desse ano. M. 25 de Bul, N. 45, 539, audiência de despedida do embaixador Cristóvão de Sousa vem miudamente referida numa carta do mesmo embaixador a Eurea de 10 de março de 1542, Última escrita L de Roma, na G. 2, M. 5, N ponto indicador ordinal masculino. 27, 540, imprimiu-se em Inglaterra neste século, mas sem data de lugar nem de ano, uma versão portuguesa das instruções ao bispo com o adjutor de Bergamo, as quais se dizem tiradas de uma biblioteca de Florença. É raríssima esta publicação, de que só vimos um exemplar. O texto de que nos servimos é a cópia do original inserida na simíquita, V. 12, F. 19, e segue. O seu título é Instruzione Piena Delicose de Portogallo em Tempo del Rigio. Três data é monsignorico adjutor de Bergamo, nun zio apostolico em que é o regno, per ordine de Papa Paulo III. Foi tirada do Códice do Vaticano 829, 541, vidiante t. 2, p. 244, 542, Nas instruções que vamos aproveitando, Freie e Jerônimo é chamado constantemente o Padeglier, mas este não podia ser senão Freie. Jerônimo de Padilha. Sobre todos estes freiades veja-se o dial. 5, de Maris, reinado de D. João III, Advinem. 543, Este quadro acha-se quase no fim das instruções, mas aí mesmo se nota que o que Luchice dovera de prima se dirá pelo último. Resumindo-as, não seguimos as instruções senão quanto à substância das ideias, e não quanto à sucessão delas, serem extremo desordenada. 544, Quem está habituado à linguagem devota dos documentos oficiais e correspondências diplomáticas do governo de D. João III não pode deixar de reconhecer a exação destas observações. 545, é com acento grave e moto a rabiá-lo. 546, Souza, Anais, Memor, e Doc, página 385, 547, Vidante T. 2, Página 211, 548, Souza, e Bidem P 401, 549, e Bidem Página 409, Segue, 550, e Bidem Página 410 e 417, 551, e Bidem Página 417, Memor, Diliter, da Cade, T. 2, Página 102, 552, Souza, e Bidem Página 412 e 413, 553, Carta do Conde de Castanheira Eurei, e Bidem Página 456, 554, Coleção de Correspondências e Papéis Originais do Reinado de D. João III, Pertencente ao Sr. A. J. Moreira, Quaderno 19, Informações para se erigirem aos cés de Miranda e Leiria, 555, e Bidem, Informações para se mudarem ou anexarem os mosteiros de Seissa, Tarouca, Longováris, S. Fins de Frei e Estas, etc. 556, Do que se seguem os ditos moesteiros, de Bernados, não haver religiosos homens de bem e de boa religião, e serem todos ignorantes e homens de pouco saber. Correspondência Orelha de Baltasar de Faria, F. 196, Carta de Orelha de 21 de agosto de 1546, Na Bibliote da Juda, 557, Carta de Orelha B de Faria de 6 de setembro de 1545, e Bidem F. 138, 558, Cartas de Orelha ao mesmo de 19 de novembro de 1543, e de 9 de julho de 1546, e Bidem F. 36 e 185, 559, Vidianti T. 1, Página 238, 560, Uncliton Scabin, Pela Americana Beckerstowe, 561, Intertia Etionet e Quarta Generazione. As famílias servas, principalmente os pretos, índios e americanos, não podiam passar ainda da terceira ou quarta geração, atenta é dos descobrimentos e conquistas. Dos cativos mouros da berbélia poucos podia haver, pela necessidade frequente de os trocar cativos cristãos. 562, Frey, F. A. Concepcioni, Anotati Unculai em Abusus, Nassimicta, Vó. 2, F. 182. 5, 563, C. P. Domenico Eurei de 27 de julho de 1542, G. 2, M. 5, N. Indicador Ordinal Masculino. 17. Correspondência original de Eurei para Baltasar de Faria, F. 5, Na Biblioteca da Ajuda, Carta de 20 de janeiro de 1543, Da Carta do Procurador dos Cristãos Novos a Jorge Leão de 18 de maio de 1542, G. 2, M. 2, N. Indicador Ordinal Masculino. 51. Se vê que Frey, Jerônimo de Padilha estava em Roma desde maio tratando do negócio da Inquisição. 564, Carta de 18 de maio de 1542, Acima citada, Na G. 2, M. 2, N. Indicador Ordinal Masculino. 51. Esta carta, Cópia sem assinatura, Era do Procurador dos Cristãos Novos, Diogo Fernandes Neto, Como consta das instruções sem data que se encontram no vó. 3 da colês, M. D. S. Vicente, F. 136. Vejam-se também as cartas de P. Domenico desse mesmo ano, G. 2, M. 2, N. Indicador Ordinal Masculino. 53. I. M. 5, N. Indicador Ordinal Masculino. 17 e 38, Ou os breves de proteção a favor de vários judeus portugueses, No M. 17 de bulas N. Indicador Ordinal Masculino. 14. M. 25, N. Indicador Ordinal Masculino. 14. M. 37, N. Indicador Ordinal Masculino. 49 etc. No Arcu, N. N. 565, Na carta atribuída ao Bispo de Viseu, Resumida nas instruções sem data do vó. 3º da colês, D. S. Vicente, F. 137. 5, Disse que a missão do anúncio relativo ao concílio era apenas um pretexto, E que o verdadeiro motivo da sua vinda era o negócio do cardinalato do Bispo. É possível, Mas os documentos anteriormente citados provam de sobejo que a matéria da Inquisição e dos cristãos novos não havia influído menos naquela missão. 566, Veja-se ante t. 2, P. 153, 168, 344. Além dos fatos citados nesses lugares, Temos documento direto e refreagável de que o assassino era um meio ordinário de governo na piedosa e de Dejão 3. Os homens que empregavam como instrumento de administração o punhal do assassino não deviam hesitar demasiado em empregar a do falsário para fins políticos. O documento a que nos referimos acha-se original no corpo Clironol, P. 2, M. 162, Doc. 120, No arquivo da Torre do Tombo. É o seguinte, Freoncisco Loblenor e vos envio muito saudar e confiando o que fareis o que de vós espera vos quis nas maus calls e que tanto compre a meu ser o isso que sendo vós acabado sempre serei lembrado do grande ser o isso que niso me fizestes. O que será de maneira e com tanto recado que nenhum havia se posa suspeitado onde foi feito, que doutra a maneira mais seria de ser o isso que ser o isso. E digo que nesta nau que ora veio da Índia que está nas ilhas vinha Domingos Vaz piloto com Bastion Roos seu sobrinho Cal Domingos Vaz fui ora informado que não vem da Índia cá senão com vontade de me descer o irconselho de muitas pessoas que lá ficam que eu muito desejo saber quem são porque ele traz seus asinados e vontades escrito para melhor seguir em seu mau prepósito. E por que diz o dele se não tinha ninho a suspeita a ele teu e maneira que se deitou num navio que ia para as canarias para dar-se pasar a castela e que eu sei que ele não pode deixar de ir ter a essa cidade de Malégua ou a da redor vos mano que tenhais tal maneira que sejais de sua vinda a essa terra sabedor e sabendo ele seja morto e custe o que custar. E com tanto aviso como se deu e fazer coisa de grande meu segredo a cal feita ou não feita nunca sairá de vos e Fernão da Almeida que esta vos dará vos dará mais a informação e os sinais dele porque ele vai a via das canarias a Bucá-lo e a outras partes. E o que Fernão da Almeida de vós ouvir mister será proído e lhe podeis dar nesta parte inteira o credito. Feita em Lisboa XXVI de abril Antônio Carneiro a fez 1530. Rei. Sobre a scripto. Eu rei a freio lobo cavalo de sua casa seu feitor em Malégua. Digo eu Fernão da Almeida escudeiro de o reinoso senhor que verdade que recebi de freio lobo feitor do dito senhor sem cruzados e um caualo selado e enfreado per virtude de uma carta de reinoso senhor em que me mandou a fazer algumas cousas de seu serunce porque tudo recebi dele e lhe dei este feito e asinado per mim em Malaga 22 de junho de 1531 anos. Fernão da Almeida. A.F. 186. Ele ponto indicador ordinal masculino. Segundo são lançados em despesa R8RS. Que deu a este Fernão da Almeida S.X.F.I. 5. 100 dinheiro e 10.5. C.P. Um caualo que lhe comprou. Tem conhecimento do dito dinheiro. 567. Aconteceu de alguns dias que o juiz de fora da vila da Ronches trouxe a Eure e nosso senhor certos maços de cartas que dizem que tomaram o correio etc. Instruções na coleção de S. Vicente. Vó. 3. Páginas 135.5. Essa espécie de instruções ou antes memória diplomática é o único monumento em que achamos assim particularizada a apreensão daquelas cartas. 568. I.B.D.E.N. No extrato desta carta contido nas instruções ou memória diplomática freaz e ambígua, o possessivo sua pode referir-se tanto à mulher do homem de Viseu como a de Diogo Fernandes. Da cópia, em, dessa carta que se acha íntegra na G. 2. M. M. 2. N. Indicador ordinal masculino. 51. Se vê claramente que se refere à mulher do homem de Viseu. 569. Coleção de S. Vicente. L. Cite. Não aproveitamos dos extratos senão os pontos capitais, porque muitos daqueles extratos são apenas repetições das mesmas ideias de verso modo. 570. Carta de 18 de maio de 1542. Na G. 2. M. 2. N. Indicador ordinal masculino. 51. Esta carta, que é apenas uma cópia, refere-se não só a uma carta sem sobrescrito para a mulher do homem de Viseu, mas também aos breves de perdão para uns certos Pedro de Moreira e Maria Tomás, o que tudo vinha junto. Nas instruções ou memória de S. Vicente diz-se apenas que se achou no máximo uma das cartas sem sobrescrito. 571. Veja-se a carta de Francisco Botelho de 26 de dezembro de 1542. Na G. 2. M. 1. N. Indicador ordinal masculino. 49. Que adiante havíamos de aproveitar. 572. Parecer dos letrados acerca da entrada do Núncio Lipomano. Golês. Do Sr. Moreira. Quad. 11 e meio. 573. Minutas das cartas ao Núncio. E a Frião Cisco Pereira. E das instruções André Soares. E Bidem Passim. 574. As minutas da carta ao Núncio são duas. Mas idênticas na substância. 575. Instruções André Soares. E Bidem. 576. Carta de Orei para Frião Cisco Pessoa. Tesoureiro do Príncipe de Castela. De 11 de setembro de 1542. Na G. 2. M. 9. N. Ordem. 43. No Arcu. Nac. 577. E Bidem. 578. As instruções a Frião Cisco Botelho. As cartas para o Papa. Para Sante 4 e para diversos cardeais. Acham-se. Parte em minutas. Parte em cópias do tempo. Na colês. Do Senhor. Moreira. Quad. Cesar Finen. 579. Vejam-se os apontamentos para esta carta na G. 2. M. 1. N. Indicador Ordinal Masculino. 38. Que foram rejeitados. A minuta feita letrados na mesma gaveta e maço. N. Indicador Ordinal Masculino. 20. Em cujo verso se lê que não foi. E finalmente aquela que parece ter sido preferida. Aí junta N. Indicador Ordinal Masculino. 19. 580. Minuta na G. 2. M. 1. N. Indicador Ordinal Masculino. 19. 581. As quais lhe leu todas até ao cabo. E sua santidade tosquenejava às vezes. Carta de Frião Cisco Botelho de 26 de dezembro de 1543. Aliás 1542. Na G. 2. M. 1. N. Indicador Ordinal Masculino. 49. Original na Colês. Do Sr. Moreira. Quad. 9. Médio. Posto que datada de 1543. É de 1542. Ser escrita 26 de dezembro. E o ano do nascimento começar então em dia de Natal. De outro modo. Esta carta contradiria a cronologia dos sucessos. 582. E Biden. 583. E Biden. 584. Instruz. O Memor. Sem data na Colês. De S. Vicente. Vó. 3. F. 139. 585. Numa informação que parece da letra de Pierre Domenico. Colês. Do Sr. Moreira. Quad. 6. 6. Em princípio. Em que se indicam os meios de adquirir protetores em Roma. Fala-se do cardeal de Crescentes como de um dos mais incorruptíveis. Entretanto acrescenta-se. Com muito pouca pensão se contentará. Havendo oportunidade. Ou com algumas pedras boas. Ou baixelinha. Ou cama com alguns panos. E com dois cavalos que Libê de Faria deu quando fui para Bolonha com o Papa o ano passado. Em tempo fez muito para o porvir. Acerca do secretário do Papa. Monsenhor Adinguello. Bispo de Fossombroni. Adverte-se aqui. Com pouco mais de luvas perfumadas se contentará. Este outro que há aqui abaixo direi. E com o a pedra de lhe cruzados. A dataria chama-se neste papel botica. Boteiga. Loja de venda. Do datairo. Nus apontamentos dados freio Francisco Botelho depois da sua volta de Roma. Sobre o modo de dirigir os negócios pendentes. E Bidenquade. 7. A fim. Disse. Parece-me que deve essa de dar alguma coisa ao Papa. Que eu afirmo que o tome. E também que com isso se façam melhor os negócios que com roupas de Martas e muitas emcavalgaduras. E também alguma coisa durante a Bernaldes de Lecruz e a Julio. Que são camareiros do Papa e seus favorecidos. A se o cardeal puxe que pobre e bom homem e com que o Papa folgará. É muito servidor de essa e a se ao cardeal teotino e a outros. Segundo a qualidade dos negócios forem. E quando for tempo para isso se fazer. Que certo é o que será antes para o que cumpre ao serviço de S.A. Que houvesse aí pensões depositadas para isto. Que dadas a ninguém lá em Roma. Podendo ser. As citações desta ordem poderia multiplicar-se prodigiosamente. 586. Informazione Schiuridi Portogallo manda direse. S.A. Santitapier Domenico. Nassimic Taluziti. T. 2. F. 202. 587. Ibidem. 588. Ibidem. Instruz. Homem. Sem data na colês. De S. Vicente. Vó. 3. F. 141. 589. Rank. De Rue M. Champaepst. 2. BS. 298. U. F. 590. O Diogo Antônio. Porque do que havia de repartir para suprimento e ajuda dos custos de alguns oficiais de vossa santidade convertia a maior parte em seus guastos e usos próprios. Foi deles revogado e procedeoso e mandado de vossa santidade com censuras contra os que Cânon queriam responder ao pagamento do que ele como seu procurador gastara. Minuta da carta de D. João III ao Papa que levou Simão da Veiga em 1545 e que adiante havíamos de aproveitar. Colês. Do Sr. Moreira. Quad. Um ar fim. Um breve original sobre este assunto datado de 27 de outubro de 1540 acha-se no março 25 de Bulazene. Indicador ordinal masculino. 14. No Arcu. Naque. 591. O qual, Diogo Fernandes, perante vossa santidade culpado em manifesto judaísmo, em parte foi causa de vossa santidade na sua cidade de Roma instituirá a Santa Inquisição. Minuta citada. 592. Entre os documentos que revelam o fato é decisiva a carta de Oria Baltazar de Faria de 20 de janeiro de 1543. Corresp. Oriu. De B. De Faria. F. 5. Na bibliote. Da ajuda. 593. Da prisão do procurador dos gestãos novos e de como subsedeu este negócio recebi muito prazer. E parece que em tudo que coi lá nele se pasou quis nosso senhor mostrar o que importava seu serviço saber-se. E houve bem feito o que nisso fizestes e requerestes. Carta B. De Faria de 20 de janeiro de 1543. L. Cite. Que Diogo Fernandes fora solto se B. De Faria não fora. E comete-lhe grandes partidos. Mas eu queria o antes preso que solto. Lembranças de Francisco Botelho acerca dos negócios de Roma na colês. Do senhor. Moreira. Quad. 7 e meio. C. B. De Faria. Eurem de 15 de outubro de 1543. Na G. 2. M. 5. N. Indicador ordinal masculino. 43. No Arcu. NAC. 594. C. A. B. De Faria de 20 de janeiro de 1543. L. Cite. 595. Informazione Schiur de portugalo manda dire a SS. Perpê do Menico. Nacimícta. T. 2. F. 207. 5. 596. Carta de B. De Faria. Eurem de 15 de outubro de 1543. L. Cite. 597. Ibiden. 598. Ibiden. 599. Carta de D. João III. A. De Faria de 20 de janeiro de 1543. No Corresp. De B. De F. F. 6. Na Bibliote. Da ajuda. 600. C. De B. De Faria de 15 de outubro de 1543. L. Cite. 601. Vejam-se todas as cartas de D. Por que desbaratam o mundo com peitas. C. De B. De Faria de 15 de outubro de 1543. L. Cite. 605. C. De Uri para B. De Faria de 4 de fevereiro de 1544. Na correspondência de B. De Faria. F. L. 49. Na Bibliote. Da ajuda. 606. Impossível resistir ao suborno desta gente. Porque exactíssima diligência não basta. A mister mão de Deus. Os oficiais são muitos. E nesta terra é a grão maravilha serem bons. E a maior parte deles. Da folosa até o grão. Prontos a tomar sem pejo quanto lhes dão. Ora veja vossa alteza a impresão que farão neles cristãos novos necessitados. Que naturalmente tem ofício peitar. C. De B. De Faria. Eurem de 18 de fevereiro de 1544. Na G. 2. M. 5. N. Indicador ordinal masculino. 19. No arco. Naque. 607. Ibedem. 608. Ibedem. 609. Seconius. T. 3. Pau. 3. X. 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 Página 667. 610. C. B. De Faria. Eurem de 18. Aliás 19. De fevereiro de 1544. G. 2. M. 5. N. Indicador ordinal masculino. 32. No arco. Naque. 611. C. B. De Faria. Eurem de 8 de maio de 1544. G. 2. M. 5. N. Indicador ordinal masculino. 24. 612. Veja-se o parágrafo da carta de um certo Frei. Antônio Eurei. Escrita poucos anos depois. E que se refere a este fato. G. 2. M. 9. N. Indicador ordinal masculino. 44. 613. C. De Mestre Simão. Jesuíta. A. D. João 3. 1544. De Ancona. Na G. 2. M. 5. N. Indicador ordinal masculino. 31. Veja-se também a carta de Gaspar Barreiros publicada Cunha. Ist. Eclesiástica de Braga. P. 2. C. 81. Documento suspeito. Mas cuja narrativa e nesta parte é sás plausível. 614. Instruz. O Memor. Sem data no vol. 3. Da Colês. M. D. S. Vicente. F. 139. 615. Quindescim. T. Outos anos que bus Paulus Pontifex Vichit. Ecclesion fer a universum prudentes e megubernavit. Farnesius. Legationes apostolicais sedis autipsi obivit. Autic bus voluit a pontifice delatai. Ad pontificim atica pontifici peripsum Alexandrum provinciarum et principum manabante negotia. Seconius. T. 3. Pau 2. 1. P. P. 563. 616. Ibiden 617. O título da memória que nos referimos e que muitas vezes temos citada. Memoriale por rectum a concento circunflexo noviter conversis regni portugaliai continens narrativum herum gestarum circa e usa regibus et inquisitoribus ilius regni spatio 48 enorum. Seguem-se ao memorial 44 apensos, contendo em parte instrumentos judiciais sobre os fatos indicados naquela memória, e narrativas especiais em relação a atos dos inquisidores e assuntos passados no interior da inquisição, de que não era possível obter certidões. Parte dos anexos são destinados à discussão de vários pontos relativos à extensão da autoridade do tribunal da fé, as condições da sua existência, as fórmulas dos processos, etc. Desde o número 33 em diante os apensos referem-se principalmente ao período decorrido desde 1540 até 1544, e isso são estes que aproveitaremos aqui, bem como a correspondente narração do memorial. Estes apêndices formam os volumes 31 e 32 da Simícta Lusitanica, Vó. 38 e 39 da coleção geral vinda de Roma, na Biblioteca da Ajuda. A cópia foi tirada do Emes. 893 da Biblioteca Borghese. 618, Ilorum Sanguinen Krasatus et Impinguatus et Regius Furor. Eu. Deplorandum Tempus. Memoriale, Sim, Vó. 31. F. 65. 619. Memoriale, L. City. F. 62. O processo de Margarida de Oliveira, que ainda existe nos arquivos da Inquisição de Lisboa nº 2847-3911, prova que, nesta parte, a narrativa do memorial não só não é exagerada, mas até que é incompleta. A existência dos autos originais nos arquivos da Inquisição deixa logo ver o nenhum caso que os inquisidores fizeram da segunda resolução do Papa. A pensos a eles encontram-se o mandado avocatório do arcebispo do Funchal e a contestação do promotor da Inquisição, alegando que, tendo sido procedimento dos inquisidores para com arrejusto irregular, o breve que nomeava juízes extraordinários era sob subreptício. A desobediência dos inquisidores fundou-se, portanto, em dar provado justamente o que estava em questão. O mais curioso daquele processo, a que parece, nos observimos de uma freiaze, vulgar, ter-se posto pedra em cima, porque não se acha concluído, é a matéria das testemunhas. As do libelo foram seis, das quais três de ouvida. A ré deu mais de cem em seu abono. Entre as testemunhas de defesa figuravam pessoas principais, tanto da classe nobre como da burguesia. Dada a lista, interrogaram-se apenas algumas e parou o processo. Queixou-se a ré, e pediu que fossem ouvidas as outras. A sua situação era horrível. Tinha 74 anos e estava coberta de chagas. O promotor impugnou o requerimento, alegando que aos juízes tocava apreciar o número de testemunhas que eram necessárias para os esclarecer, fundamentando esta admirável doutrina com textos numerosos. Tais eram a justiça e a indulgência da Inquisição, ainda supondo a legitimidade da sua existência. A circunstância de não figurar o anúncio no mandado avocatório mostra a bem ou a timidez do bispo de Bergamo, ou a insignificância do papel que representava na corte de D. João 3. 620, Ibidem. 621. Não existe o original. O que transcrevemos aqui é a tradução da tradução latina, que se acha inserida no instrumento e no ponto indicador ordinal masculino. 33. Apenso ao memoriale, Nassim, Vó. 32. Fó. 192. 622. Carta do Dr. Gonçalo Vazenhoi, de 15 de janeiro de 1543. Na G. 2. M. 1. N ponto indicador ordinal masculino. 39. No arco, NAC. 623. Instrumento N ponto indicador ordinal masculino. 35. Apenso ao memoriale, L. Cite. Fó. 217. 624. Instrumento N ponto indicador ordinal masculino. 34. Apenso ao memoriale, L. Cite. Fó. 197. 625. Instrumento N ponto indicador ordinal masculino. 36. Apenso ao memoriale, L. Cite. Fó. 219. 5. 626. Excessus inquisitorum ou X. Bom. No apêndice ao requerimento feito pelos cristãos novos em Eurei, de que adiante havemos de falar, sim, Vó. 32. Fó. 311. 627. Coudicuaicumque personibicognoveritistianunum. Ostendatilum. Ibidem Fó. 312. É evidentemente uma exageração de freiasi. Gil não podia exigir que lhe indicassem os cristãos novos para os prender, mas sim os cristãos novos suspeitos de judaísmo. É provável, todavia, que em muitas partes o fanatismo tornasse sinônimas as duas expressões. 628. Ibidem. 629. O documento que seguimos diz que freio Francisco Gil multava quem vinha ao gozo, e que lhe impunha de desterro. É evidente que estas expressões são exageradas. 630. Instrumento N ponto indicador ordinal masculino. 37. Apenso ao memoriale, L. Cite. Fó. 228. 5. E segue. Este documento curioso resumímulo, omitindo algumas circunstâncias que nos pareceram desnecessárias para o quadro geral da grande perseguição de 1540 a 1544. 631. Icessus Inquisitorum Civitatis Lama Sensis, L. Cite. Fó. 320. Segue. 632. Instrumento N ponto indicador ordinal masculino. 39. L. Cite. Fó. 247. 5. 633. Souza. Aporesme Inquisitor. Diorib. Inquisite. Página 28. 634. Carta do Bispo de S. Tomé Aurei. Sem data. G. 13. M. 8. N ponto indicador ordinal masculino. 6. 635. Traduzimos conjectura. A memória dos cristãos novos que vamos seguindo chama-lhe Praefectum Carceris. 636. Este parágrafo da exposição feita pelos cristãos novos a D. João III em 1543 em Assas. Curioso para não deixarmos de o transcrever aqui. Praefectus Episcopus. Non advertens agonestatens suiabetus et dignitatis. Conferebates simultoties em Castellum et mandabate venir e coronsi mulheres conjugatas et personas honoratas. Aqui poelas erubescentes civet midas et ponebates sicum eis. Ipsis renuentibus. Areloquendum. Dissendo ilis. Cordeus ilas angere et. Regina siquiden non abebate totida miscelas et tampules proltilica abebate. Dissendo nico abebate bonos oculos. Et alis coerante benéformatai. Et se alicoiar um enfermabatur. Ibat alectum. Et contrilius voluntatem. Assumebat lius brachium. Dissendo ilai corvolebat viderilius pulsum. Subdens coi abebate brachia crassa. Macra. Alticarnosa proltipsi volebat. Com alis rebus et facetis mutum in honestis. Escopra e fatai mulieres manebante mutum verecundatai. Verum que es estebante subilius dominiu. Num poterante ali ui facerinesi suferre suas injurias com honeste poterante. Seu emilic non aberéntico e conquerentúdios modi rebus. Et andem quarellam a benti sui mariticoni in existentes carcerati etc. E sesus inquisitor. Civit. Colimbrins. Sim. Vó. Trinta e dois. F. Trezentos e quarenta e seis cinco. Quanto aos precedentes parágrafo parágrafo veja-se aí F. Trezentos e trinta e dois cinco. E seg. Seiscentos e trinta e sete. Essesus inquisitor. Inopido daveiro. L. Cite. Fó. Trezentos e quarenta e oito cinco. E seg. Seiscentos e trinta e oito. Essesus inquisitor. Civit. Colimbrins. L. Cite. F. Trezentos e trinta e nove. Seiscentos e trinta e nove. Doc. Da G. Dois. M. Dois. N. Indicador ordinal masculino. Vinte e sete. No arcu. Nac. O pieta a grande. X. Girando em volta a perli. Contrade. Disperse trezentos. Criature. Fancy. License. A governo. Nielbergo. Alcuno. De persona vivente. Dando você. E te gridando. Perlor. Padri. E te madri. Ibiden. Seiscentos e quarenta. Ibide. Seiscentos e quarenta e um. Annotationes criminuete accessum inquisitor. Petotum regnum. Sim. Vo. Trinta e dois. F. Duzentos e sessenta e sete. Seiscentos e quarenta e dois. Petit regi. Nassim. Vo. Trinta e dois. Página duzentos e setenta e oito cinco. Seiscentos e quarenta e três. Excessus inquisitor. Civit. Colimbr. Ibiden. F. Trezentos e quarenta e oito. Seiscentos e quarenta e quatro. Nada. Talvez. Deu uma ideia mais clara do espírito de D. Frey. Baltazar limpo do que uma longa carta sua D. João III datada de Roma a sete de novembro de mil quinhentos e quarenta e sete. Que se acha na G. Dois. M. Cinco. N. Indicador ordinal masculino. Trinta e sete. No Archenach. E que adiante havemos de aproveitar? Seiscentos e quarenta e cinco. Não é provável, como se vê da narrativa, que a rua de S. Miguel no Porto uma das principais, fosse a que atualmente tem este nome. Devia ser outra mais central. Talvez a rua dos mercadores. Seiscentos e quarenta e seis. E sesus inquisitorum civitatis portugailensis. Sim. Vó. Trinta e dois. Fó. Trezentos e sessenta e cinco. Seiscentos e quarenta e sete. Ibi dempa sim. Seiscentos e quarenta e oito. E sesus inquisitorum in civit. Eu bor. Sim. Vó. Trinta e dois. F. Trezentos e dezoito. A narrativa refere-se quanto aos crimes, pelos quais Pedro Álvares de Paredes fora expulso da Inquisição de Lerena. Publicis instrumentis quae debente ostendipunt portugaliar insimu com a legationibus eurum quae com misite poste com existite em regno. Seiscentos e quarenta e nove. Ibi dempa sim. Seiscentos e cinquenta. Veja-se Souza. De origine inquisite. Parágrafo. Parágrafo dois e quatro. Seiscentos e cinquenta e um. Acerca do segredo dos cárceres é curiosa a defesa de João de Melo. G. Dois. M. 1. N. Indicador ordinal masculino. 21. Em resposta a uma consulta feita e quatro cristãos novos ordem de urei, que adiante havíamos de aproveitar. Segundo o honrado inquisidor nada havia mais acessível do que os cárceres. O segredo só durava enquanto não começava o processo, que podia tardar anos, ou quando os réus andavam em perguntas, ou estavam em confissão, ou em outros casos semelhantes, ou para não receberem avisos de fora, ou para eles os não darem a outra. De resto podiam falar com quem lhes cumpria. Disse Iacbel Marchais, descrevendo espirituosamente no figaro a liberdade de imprensa sob um governo absoluto, tivera modelo esta singular alegação de João de Melo. 652. E te quando é a via não possunt, ponuntis a torturam funis, et sicum ilenon edificunt, inciduntisibi plantas pedum, et unguntisibicumbutiruatica de moeantigni, et sassus inquisitor. Incivitatilix bon, sim, voo. 32, f. 289. 653. Pro auxilio deducunti quindam petron alvarez hominem quidem mendicantem, hebreum, contra quem fui ete septum cordete gebate sua podenda, ete incendebate com ilis patente bus, a que permiserate pueris pro uno regali, quense bitradderunti, utiponerente sibilakelmin ilis ete do serente eum perstratum, ibidem, f. 294. 654. Ibidem f. 295. 655. Ibidem f. 297. 365. 656. Ponuntilas a torturam, septemvel octu conibetidi, et unus estiocuae facis judiae, alius oqueoculi, alter vero o qualia pectura et manus. Taliter codi supraprae dium sucipiuntilu di gaudium ete solatium pro recreationi suae vitae, ibidem f. 297. 5. 657. Ibidem f. 302. 658. G. 2. M. 2. N. Indicador ordinal masculino. 40. No Arquivo Nacional. A carta é original e datada de Lesboa 14 de outubro. Eurei, portanto, estava fora da capital, provavelmente em Évora. De 15 de novembro de 1542 existia também uma carta original de D. João III datada de Lesboa e dirigida ao infante D. Henrique, dando-lhe conta de um alto de fé que se acabava de celebrar. Corpo Cronol. P. 1. M. 73. N. Indicador ordinal masculino. 16. No Arcu. Naque. Na carta de João de Milo menciona-se o suplício da mulher e da filha de um mercador chamado Mestre Tomás, o que do Memorial dos Cristãos Novos. Na Simíquita. Se vê tinha sido anterior a 1544. Assim a carta de João de Milo é com probabilidade de 1542, sendo de crer que queixando-se ele do pejamento dos cárceres em 14 de outubro, se fizesse outro alto de fé de aí um mês para os despejar e que Eurei viesse assistir a ele. Além disso, João de Milo alude na carta aos altos de fé dos anos passados em que interviera, e ele só fora transferido para a Inquisição de Lisboa nos meados de 1539. Em todo o caso a carta não pode ser posterior a 1543. 659. De nenhuma coisa estou tão espantado como dar nosso Senhor tanta paciência e freia queza humana, que vissem os filhos levar seus pais a queimar, e as mulheres seus maridos, e uns irmãos aos outros, e que não houvesse pessoa que o se falhasse nem chorasse nem fizesse nenhum outro movimento se não despedirem-se uns dos outros com suas benções, como que se partissem para tornar outro dia. Carta de João de Milo, L. Cite. O inquisidor esquecia-se do que anteriormente dissera que duvidava da contrição dos supliciados. Aqui atribui a sua admirável constância à graça divina. A gíria devota faz às vezes cair, ainda os mais habituados, em erros de teologia. 660. O parágrafo alusivo a um alto de fé que se encontra nos sessus inquisitor. Civit. Ulissipon. Sim. F. 366. 5. E 367. Refere-se evidentemente ao de 14 de outubro. 661. Este argumento acha-se repetido em mais de uma alegação dos cristãos novos, com maior ou menor perspicuidade. Como é de supor, os defensores de inquisição nas suas apologias ou meteram no escuro, ou replicaram deploravelmente, nem outra coisa era possível. 662. Esse é o seu inquisitor. Civit. Ulissip. Passim. L. Cite. Signanter. F. 300 e seg. 663. Ibidemfo. 309 a 311. 664. C. B. De Faria Eure. De 12 de junho de 1544. G. 2. M. 5. N. Indicador ordinal masculino. 43. Noarco. NAC. Existem breves de recomendação a favor do anúncio Ritchie dirigidos aos infantes de Luiz e de Henrique datados de 27 de junho de 1544 no M. 36 de Bulas N ponto indicador ordinal masculino. 75 e M. 37. N ponto indicador ordinal masculino. 53 noarco. NAC. Uma cópia em vulgado breve de crença de João Ritchie, bispo eleito Cipontino, datado de 27 de junho de 1544, acha-se na coleção de Sr. Moreira, Quad, 2 e Fine, 665, Instruções ou Memória da Colês. D. S. Vicente, Vó. 3. Fó. 146. 666. Ibidem. Cartas de Orelha de Cristóvão na G. 13. M. 8. N ponto indicador ordinal masculino. 1 e G. 2. M. 2. N ponto indicador ordinal masculino. 57. Noarco. NAC. 667. Ibidem. As instruções ou Memória da Colês. D. S. Vicente não parecem essas corretas na relação destes sucessos, afirmando que, depois de mandar suspender a entrada de Riti, Eurei escreverá o Papa contra esta prática de enviar anúncios a Portugal, e que, respondendo entretanto Riti o que fica substanciado no texto, se lhe permitir a entrada. Nem na correspondência original para Baltasar de Faria, nem nos documentos da Torre do Tombo se encontra o menor vestígio dessas reclamações em Roma. Pelo contrário, da carta de Eurei para B de Faria de 26 de dezembro de 1545, aliás 1544 ser posterior a 25 de dezembro, se deduz que nenhuma palavra se havia escrito sobre tal assunto agente em Roma desde a chegada de Montepolisiano até esta data. Correspi, de B de Faria na Bibliote, da Juda, F. 84, 668, breve seu M no perdilectum de 22 de setembro de 1544 na G. 2, M. 1, N ponto indicador ordinal masculino. 45, no Arcu, NAC, 669, instruz. O Memor, NACOLES, de S. Vicente, L. Cite, C. de D. João 3 a B de Faria de 25 de dezembro de 1544 na Correspi. De B de Faria, F. 76, 670, instruz. O Memor, de S. Vicente, L. Cite, 671, instruz. O Memor, de S. Vicente, L. Cite. Minuta das instruções a Simão da Veiga, Colês. Do Sr. Moreira, Quad. 1º em princípio. 672. Apenso as instruções de Simão da Veiga, Colês. Do Sr. Moreira, Quad. 7º em princípio. 673. Minuta da carta de D. João 3 ao Papa de 13 de janeiro de 1545 na Colês. Do Sr. Moreira, Quad. 1º em fine. A minuta não tem data, mas esta consta da resposta de Paulo III que adiante havíamos de citar. 674. Cedeurei para B de Faria de 26 de janeiro de 1545 na Correspi. De B de Faria, F. 84. 675. Existem ainda duas minutas da carta precedente, Colês. Do Sr. Moreira, Quad. 7º em médio. Na que parece ser a primeira a um parágrafo em que se alude a morte de Sante 4 e a propostas de Faria acerca do sucessor. Eurei ordena-lhe que diga que não lhe respondeu sobre isso, procedendo a informações sobre qual convirá mais escolher. Este parágrafo foi suprimido na outra a minuta e na cópia expedida. Acaso porque destinaram a matéria para a carta especial. 676. Minuta dessa espécie de circular na Colês. Do Sr. Moreira, Quad. 7º em médio. Numa nota da minuta se diz que se expediram as 10 e as 3 em branco. 677. Minuta da carta ao Cardeal Farnese. E Bidem. 678. Breve atulite anos de 16 de julho de 1545 no Codex Diplomate. Vó. 3. Sim. 46. Página 563. Vertido em vulgar na Colês. Do Sr. Moreira, Quad. 3. Infine. 679. Não pudemos encontrar nem a carta de Santa Fiore, nem a de Simão da Veiga, nem a de Loyola, mas de preêndice o que vamos narrando das correspondências que adiante havíamos de citar. 680. Santa Fiore era neto de Paulo III e sua filha Constanza, e Farnese era o seu filho Pier Ludovico, Duque de Parma. 681. Vejam-se e comparem-se as três cartas originais de D. João III para Baltasar de Faria de 13 de julho de 1544, de 16 de fevereiro de 1545 e de 5 de março do mesmo ano na Corresp. Tibete Faria, F. 62. 98. 110. Os 13 mil cruzados mandados da Rafarnese equivaleriam hoje a mais de 60 mil, calculando pela diferença do valor do trigo e o valor da moeda naquela é. 682. E nestas propinas se podem montar boa soma de dinheiro. Parece que o Sancto Padre folgará de se encarregar da proposição dos dictos negócios como já outras vezes se fez, e que aproveitará pera os mesmos negócios e pera outros do meu serviço saber-lhe que folgo eu de lhe comprazendo que boamente posso. C. De Orei a B. De Faria de 4 de março de 1545. Corresp. Oriu. Tibete Faria. F. 105. 683. Carta de Orei a D. Cristóvão de Castro na G. 2. M. 2. N. Indicador ordinal masculino. 37. 684. Minuto da Carta Regia ao Cardeal Santa Fiore de Agosto de 1545 na Colês. Do Sr. Moreira. Quad. 3. Deste documento se vê que o Papa encarregaram o neto da proposição em consistório dos negócios que Orei pusera em suas mãos. Assim guardavam-se melhor as aparências e ficavam os lucros em casa. 685. Carta de Orei a B. De Faria e Simão da Veiga de 13 de agosto de 1545 na Colês. Do Sr. Moreira. Quad. 2. Minuto da Carta Mestre Ignácio. Ibiden. Quad. 3. C. De Orei a Simão da Veiga e a B. De Faria de 10 de agosto de 1545. Ibiden. 686. C. De Orei a B. De Faria de 4 de agosto de 1545 na Corro Ribe. De B. De Faria. F. 122. 687. As correspondências acerca da compra de cereais na Sicília em 1545. Acham-se principalmente na Colês. Do Sr. Moreira. Quad. 2. 688. Instruz. O Memor. Na Colês. De S. Vicente. Vó. 3. F. 142. Iseg. C. De Orei a S. Da Veiga e a B. De Faria de setembro de 1545. Colês. Do Sr. Moreira. Quad. 4. 689. Breve. Semper de 16 de dezembro de 1545. Nassim. Vó. 46. Code. Diplom. Terceiro. Página 595. 690. A informação ou exposição a favor dos cristãos novos a chacina G. 2. M. 2. N. Indicador ordinal masculino. 26. E a resposta dos inquisidores. A que puseram exteriormente a data errada de 1535. Na mesma gaveta e maço N. Indicador ordinal masculino. 31. No Arcu. Nac. 691. Que já devera carregos. Dizia de seu anúncio. Em que se quisera poder haver muito dinheiro. Mas como sempre trabalhou de fazer o que devia e o que cumpria a sua honra e consciência. Nunca dinheiro comover ao deixar de fazer. Parece-me que começou aqui ver se podia tirar alguma presunção que se podia ter da sua vinda cá. Assim que parece que todo seu intento e fazer seu negócio. E depois tanto lidar que a inquisição fique aberta como serrada. C. Do Bispo D'Angra e Oren de 7 de novembro de 1545. Na G. 2. M. 2. N. Indicador ordinal masculino. 48. No Arcu. Nac. 692. Cujo estilo. O do breve de 22 de junho. Parece mais do Bispo de Viseu que de algum seu oficial. Ou a menos que foi no fazer dele. Minutas de cartas de Orei a Simão da Veiglia B. De Faria de setembro de 1545. Na Colês. Do Sr. Moreira. Quad. 4. 693. Ibiden. A carta expedida a B. De Faria. Autorizando-o para abrir as cartas dirigidas a ele e ao seu colega. E para dar execução às ordens de Orei. Acha-se também na Corresp. Ori. De B. De Faria. F. 142. É datada de 28 de setembro. 694. C. De Simão da Veiga e Orei. De Roma. A 28 de abril de 1546. Na G. 13. M. 8. N. Indicador ordinal masculino. 6. Doc. 5. No Arcu. Nac. 695. Veja-se a carta particular de B. De Faria para Simão da Veiga. Escrita de Roma para Palermo. 30 de outubro de 1545. Na coleção do Sr. Moreira. Quad. 2. Advin. Esta carta é um documento curioso se encontrarem nela vestígios de que Miguel Angelo trabalhava então num quadro para Portugal, e que, como em geral costumam os artistas, não era demasiado pontual. Michel Angelo mente todo o possível com a causa de nós a Senhora da Misericórdia. Parece-me que quer dinheiro. E o de dar concluir com ele. 696. I. B. 697. C. De Simão da Veiga e Ore de 28 de abril de 1546. L. Cite. 698. Instrus. O Memor. Na colês. De S. Vicente. Vó. 3. Fó. 144. 699. Acham-se nos imensos arquivos da Inquisição, reunidos na Torre do Tombo, processos divididos em duas, três ou quatro partes, cozidas cada uma sobre si, com diferente numeração, o que às vezes torna difícil a reunião desses diversos freagmentos. 700. C. De Orei a B. De Faria de 20 de fevereiro de 1546. Na corresponde. Orig. F. 164. 701. C. De B. De Faria de 20 de fevereiro de 1546. No Corresp. Orig. F. 167. Esta carta, da mesma data de antecedente, admiravelmente categórica e precisa, é um dos documentos mais hediondos no meio desta série de torpesas. 702. Carta de S. Da Veiga, na G. 13. M. 8. N. Indicador ordinal masculino. 8. Doc. 5. 703. C. De Orei a B. De Faria de 6 de maio de 1545. 704. C. De Orei a B. De Faria do mesmo dia. No Corresp. Orig. F. 1. 705. C. De B. De Faria. É Orei de 25 de março de 1546. Na G. 2. M. 5. N. Indicador ordinal masculino. 45. 706. I. I. 707. C. De B. De Faria. 6. De Abril de 1546. Na G. 2. M. 5. N. 23. 708. I. B. Que as informações de Ritchie tinham sido mas, deduz-se claramente da carta de B. De Faria de 12 de dezembro de 1546. Que adiante havemos de citar. 709. Bula de 22 de agosto de 1546. Mas. 15 de bula zene. Indicador ordinal masculino. 18. No Arcu. Naque. 710. C. Do Cardeal Carpia. Eurei de 13 de outubro de 1546. Na colês. Do Sr. Moreira. Quad. 11. 711. Não pudemos descobrir os despachos trazidos Simão da Veiga, mas os documentos subsequentes esclarecem suficientemente esta fase da negociação. 712. C. De Orei a B. De Faria de 4 de dezembro de 1546. Na Corresp. Orig. F. 220. 713. I. Biden. 714. C. De B. De Faria. Eurei de 12 de dezembro de 1545. Na G. 2. M. 2. N. Indicador ordinal masculino. 56. Cardeal ouve que disse, que querem os inquisidores. Querem carne. I. Biden. 715. Doc. Da G. 2. M. 1. N. Indicador ordinal masculino. 18. No Arcu. Naque. O parecer dos quatro cristãos novos não tem data nem assinatura, mas vê-se claramente do seu conteúdo que é dos fins de 1546 ou dos princípios de 1547. 716. A análise e refutação da consulta dos cristãos novos acha-se na G. 2. M. 11. N. Indicador ordinal masculino. 21. Tem fora em letra e coevo uma nota que diz serem apontamentos do célebre inquisidor João de Melo. 717. Doc. Da G. 2. M. 1. N. N. Indicador ordinal masculino. 21. 718. C. De Orei a B. De Faria de 22 de janeiro de 1547. No Corresp. Orig. F. 230. 719. C. De B. De Faria a Eurem de 3 de maio de 1547. A qual fiança se aplicase pô-las obras de São Pedro, que com isto lhes armei, que do outro modo nunca fora possível, e bídem. 720. Lettera a Unzio de Portogalo, na Cimícta. Vó. 29. F. 75. Para que ninguém suspeite que substanciamos essa incrível carta inexatamente, transcreveremos aqui os seus últimos períodos. Não lacerói tiam da giungere e come sua beatitudine hectares concesso e te aplicato a la fábrica de esse pietro tutilifre e te passati delichese e te beneficie isso pra detida ao tempo x sua alteza glictares fatipigliare. Axio xenon solo se lhe satisfaxinon dali su viseu. Metiam em convertir-lhe em usupio. Perche perlacer-lhe una parte per distribuir e de custar. Se condo demandava sua alteza, non questa tordine o tenerlo da sua santità, parendolida aversi tropulaciato andare nele altricose, em modo x se fosse voluto pela parte de sua alteza a estar pertinace inquesto, se sarebe perturbato tuto e o resto delas pedizione, la quali pela grazia de Dio, é conduta que é o buono porto, etc. O aversi por tropulaciato andare nele altricose explica-se uma passagem anterior da carta, não menos singular, em que Farnese alegue o sacrifício que o Papa fazia ele meter na bolsa os rendimentos do bispado de Viseu e dos outros benefícios do infeliz de Miguel da Silva. Tinha consentido nisso, dizia o neto, para contentar o rei, posto que non se satisfaceva ao debito della libertà ecclesiastica, e dell'honore di questa sede, non dimeno perlevare, quanto a si, materia di mala satisfazione, et quanto a sua alteza carico, afinamente a consentito, etc. 721, lei de 15 de julho de 1547, em Figueiredo, Sinops, Cronol, T. 1, p. 401, 722, c. de Orei a B de Faria de 22 de julho, no Corresp, Orig, F. 246 e C. 723, Ibidem. 724, Ibidem. 725, cartas de B de Faria em Orina G. 2, M. 5, N. Indicador Ordinal Masculino. 46 e N. Indicador Ordinal Masculino. 64, que adiante havemos de citar. Não aparece a correspondência de Faria desde maio até outubro de 1547. Entretanto, das cartas deste último mês e de novembro do mesmo ano vê-se que escrevera mais de uma vez a Eure nesse intermédio, e que remeter a cópia de um breve de salvo conduto a freiontoso para Portugal, concedido aos cristãos novos. Descobrindo a existência desse diploma oculto, fizera grande rumor em Roma. Um breve de salvo conduto não podia servir senão para os cristãos novos portugueses serem recebidos sem gravame nos estados do Papa. Provavelmente, no preâmbulo do breve havia algumas freiases duras contra os inquisidores que queriam carne. Da carta do Bispo do Porto de 22 de novembro, que adiante havemos de aproveitar, se vê também qual era o salvo conduto a que se referiu a gente português. 726, vi diante página 19. 727, C de B de Faria e Oren de 17 de outubro de 1547. Na G, 2, M, 5, N. 46, 728, Ibiden. 729, efetivamente das instruções dadas depois ao cavaleiro Golino Farnese, as quais havemos de aproveitar adiante, se vê que o anúncio comunicou tudo para Roma em carta de 21 de junho. 730, C de B de Faria e Oren de 17 de novembro de 1547. Na G, 2, M, 5, N. Indicador ordinal masculino. 64, no Arcu, NAC, 731. A narrativa das tidos subsequentes. Parágrafo, parágrafo é tirada do documento citado na precedente nota, e da carta de De Frey. Baltazar Limpa de João 3 de 12 de novembro de 1547. Que se acha na G, 2, M, 5, N. Indicador ordinal masculino. 37, no Arcu, Nacional. D Rodrigo da Cunha, na História Eclesiástica de Braga. P. 2, C. 31. Publicou uma carta atribuída a Gaspar Barreiros, de 22 de novembro de 1547, em que se contém uma narrativa dos sucessos ocorridos em Roma nessa conjuntura relativamente ao negócio da Inquisição, que, concordando em grande parte com os documentos que vamos seguindo, se afasta deles em várias circunstâncias. A carta de Barreiros foi comunicada a Cunha Lousada, que dizia tê-la copiado da Torre do Tombo. O que podemos asseverar é que hoje não se encontra ali tal carta. Não queremos dizer com isto que fosse inventada na sua íntegra aquele célebre falsário. Entretanto, entendemos que se deve ler com cautela. Nós seguimos as narrativas de Faria e de De Frey. Baltazar Limpo. Por que existem originais? E por que são suficientes para esclarecer os sucessos? 732, C. De Frey. B. Limpo. L. Cite. 733, I. I. B. 734, I. E como ele tusquenejava e eu me calava, e ele tornava a encomendar-me que fosse avante. I. B. 735, I. B. 736, I. B. 737, C. de B. de Faria e Oren de 17 de novembro de 1547. L. Cite. C. de De Frey. B. Limpo. Cite. C. 738, I. B. 738, I. B. 739, I. B. 739, I. B. 739. que eram de Deus e de Ure em Nosso Senhor, e quem lá fosse sem elas irem acabadas, e a gastar dinheiro e tempo em vão, e bidem. 740. C de B de Faria de 17 de novembro. L. Cite. 741. Três cartas de Margarida da Áustria e dos Cardeais Farnese e Santa Fiore para a Rainha de Catarina trazidas o Golino, Golês. Do Sr. Moreira. Quad. 8. São datadas de 24 e 26 de novembro. 742. Instruzi o Niper e o Cavalheiro Golino. Simicta. Vó. 33. Fó. 146. Acha-se uma versão portuguesa desta instrução na G. 2. M. 3. N. Indicador Ordinal Masculino. 41. No Arcu. Nac. É singular que de todos estes diplomas só se encontrem na vasta coleção de bulas e breves da Torre do Tombo Último, dirigido a Eurei, breve licetinos de 15 de novembro de 1547 no M7 de Bull. N. Indicador Ordinal Masculino. 3. De certo, era sobretudo aos cristãos novos que importava promover a expedição daqueles diplomas, e vê-se da instruzione que o Golino trazia a ordem de os entregar aos chefes da nação. Mas é incrível que não fossem transmitidos também a Eurei. Quem sabe se esta falta corresponde a algum mistério de iniquidade hoje desconhecido. 743. Instruzione. Ibiden. 744. A Bula Orgânica, que começa a meditato cordis, é datada de 16 de julho de 1547. M. 9 de Bull. N. Indicador Ordinal Masculino. 11. N. Indicador Ordinal Masculino. 16. No Arcu. Nac. A Bula Romanus Pontifex, em que se revogam as exempições, ó datada de 15 do mesmo mês. M. 7 de Bull. N. Indicador Ordinal Masculino. 21. Finalmente o breve seu M. Saepius, anunciando a Eurei a remessa da Bula Meditatio Cordis, é datado de 5 de julho. M. 7 de Bull. N. Indicador Ordinal Masculino. 6. 745. Bula Meditatio Cordis, l. Cite. 746. Bula Romanus Pontifex, l. Cite. 747. 747. Breve seu M. Saepius, l. Cite. 748. 748. Cozida voi, quando sarete lá, e dão não ziu isso ou em ministri se deve esterner e daxetar e um soldo, sendo vi oferte em qual x modo? 8. Instruzione, l. Cite. 749. Avertendo soprotuto, xicomi perla soluzione venia predeta, pela qual e sua santita altri voltia vrebe possuto cavare bene ventimili educati, a proibito coa expressamente xinuncipiglium quatrino, ibidem. 750. Antes quis deixar de replicar naquilo de que sua santidade há de dar contra Deus. Carreguar somente sobre ele, que dilatar o serviço que a Nosso Senhor se faz com a Inquisição Minuta da Carta de Orei a B de Faria, sem data, primeiros meses de 1548, na G. 2. M. 1. N. Indicador ordinal masculino. 33. Noarco. Nac. 751. Ibid. 752. Dei quali, vescovato e beneficii. É fatala provisione in persona mia come vacanti certo modo, senza farmenzione o neoclunadel cardinal di silva, nidi sua resignazione, solo per compiaceere a esse achilacus e desiderato e ricerco. Instruzione. L. Cite. 753. Ibidem e C de B de Faria de 17 de novembro. L. Cite. Breve de 15 de julho no M. 7 de Bull. N. Indicador ordinal masculino. 5. Noarco. Nac. 754. Minuta da C a B de Faria, etc. Na G. 2. M. 2. N. Indicador ordinal masculino. 33. 755. Vejam-se a este respeito as cartas do Bispo do Porto e de Baltasar de Faria de 17 de 22 de novembro anteriormente citadas. 756. E quanto aos socrestados, freiuctos, azentou-se que, tiradas as despesas, do que ficase levase sua alteza a quarta parte para se despender em obras pias, e as três partes levase farnés, instruz. 756. O Memor. Na Colês. D. S. Vicente. Vó. 3. F. 141. Noarco. Nac. 757. Três documentos originais sobre este assunto se acham na coleção do Sr. Moreira. Cuad. 9.5. São dous acordos assinados o Golino e Montepolisiano a 24 de março de 1549, contendo o que fica substanciado neste parágrafo, e uma declaração de Lucas Geraldo, em que se obriga a pagar as dívidas legalizadas de D. Miguel e a parte que devia ser posta à disposição de Orey. 758. Estes algarismos são deduzidos de um cálculo sobre as pensões que pagavam diversos bispados em 1244, coleção do Sr. Moreira. Cuad. 16. Infine. De outro cálculo para estabelecer rendimentos convenientes para os novos bispados que se tratava de criar em 1548, e parte dos quais efetivamente se criaram. Dita coleção. Cuad. 5. 13. 14. Passim. Finalmente dos papéis relativos à ereção de Miranda e Leiria, e provimento de Braga, Coimbra, etc. Dita coleção. Cuad. 18. 759. Constisto positivamente da minuta das instruções dadas a Baltazar de Faria em 1548, para requerer o provimento de vários bispados, anexações, comendas e translações de diversos mosteiros, fixação ou criação de pensões, etc. Na coleção do Sr. Moreira. Cuad. 17. 760. Os economistas calculam a diferença do valor da prata, que era moeda geral, entre as duas épocas, como de 1 a 6. A do ouro é um pouco menor. A base adotada para estes cálculos é o preço dos cereais. Efetivamente, quando a fome ameaçava Portugal em 1545, e Simão da Veiga foi enviado à Sicília a comprar trigo, fixou-se-lhe o máximo preço deste, posto em Lisboa, em 160 réis alqueire. Hoje o de 960, seis vezes superior, seria alto, mas não exercível em circunstâncias idênticas os papéis relativos a esta missão de S. da Veiga acham-se na coleção do Sr. Moreira. Cuad. 2. 761. Estes e outros fatos análogos revelam-se incidentemente nas instruções a Baltasar de Faria, sobre o provimento e ereção de vários bispados e anexações de mosteiros em 1548, a pouco citadas. 762. Depois que o Pelaronon se curam mais dele que se nunca nascera. C. de B. de Faria de 17 de novembro de 1547. Ele. Cite. 763. Vem doze sacudido de cá, da Cúria, e em desgraça de vossa alteza, me dizem pessoas que o sabem que chora como menino, falando em Portugal, anda magro, envelhentado, e cua gota que lhe chega já aos ombros, e bidem. 764. Porque me pareceu que D. Miguel da Silva me queria falar, me guardei de todolos lugares onde nos podíamos encontrar. C. de D. Frey. B. L. Então, rei de 22 de novembro. L. Cite. 765. E bidem. 766. Já que se não espera remir pera com 5. Ao menos querer saco isso sostere e honrar pera que não a picassem mais. C. de B. de Faria de 17 de novembro. L. Cite. 767. O leastro, depois de ter voltado do concílio de Trento, foi nomeado inquisidor de Évora em 1552, e transferido para a inquisição de Lisboa em 1555. Sousa, de Uribe. Inquisite. P. 2024. 768. Negosiato de Monsignor e Prospero Santa Croce. Vescovo de X. Amo em Spagna e Etim Portogalo. Lettera ao Cardinal e Borromeu 23 Magio 1561. Coleção Geral de Doque. De Roma. Vó. 2. F. 372. Na Bibliote. Da ajuda. Da ajuda.